Comentário aos Salmos parte 2 Patrística, de Santo Agostinho, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Salmo 26. 1. Comentário 1 Salmo a Davi, antes de unção. Dirige-se o salmista ao recruta de Cristo, que se acerca da fé. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor me dará o conhecimento de si e a salvação. Quem me arrebatará de perto dele? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem tremerei? O Senhor repele todos os ataques e ciladas de meu inimigo. De ninguém terei medo. Dois dois ao investirem contra mim os malvados, para devorar-me as carnes. Ao se aproximarem de mim, os maus, com o fito de me conhecer e insultar. Preferindo-se a si mesmos, enquanto procuro tornar-me melhor. Não me devorem com dentes maldizentes, mas antes a meus desejos carnais. Esses inimigos que me atormentam. Não apenas os que me afligem. Censurando-me de modo amigável e tentando afastar-me de meu propósito. Mas também os meus inimigos. Eles vacilaram e caíram. Enquanto assim agem, empenhando-se em defender sua própria opinião. Tornaram-se incapazes de acreditar em coisas melhores e começaram a odiar a palavra da salvação. Cujo amor fácil que não lhes apraz. 3-3 Acampem contra mim exércitos. Não temerá meu coração. Se multidões de contraditores se levantarem contra mim, meu coração não temerá sua conspiração. Não passarei para seu lado. Se o combate romper contra mim, ainda assim esperarei. Se surgir contra mim a perseguição deste mundo, porei minha esperança no pedido que vou formular. 4-4 Uma coisa pedi ao Senhor, e a procurarei. Apresentei ao Senhor um só pedido e isto procurarei, habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Enquanto perdurar esta vida, a diversidade alguma me exclua do número dos que mantêm a unidade e a verdade da fé no Senhor, todo o orbe da terra. Para contemplar as delícias do Senhor, tenho em mira, perseverando na fé, que se me apresente amável face do Senhor, a fim de que eu a contemple face a face. E ele me proteja como a seu templo, e absorvida a morte pela vitória, veja-me revestido da imortalidade, enquanto seu templo. 5-5 Porque ele me ocultou em seu tabernáculo no dia de meus males. Fui incluído na oculta economia do verbo encarnado, durante as provas inerentes à vida mortal. Protegeu-me no esconderijo de sua tenda. Protegeu-me a mim que acreditei de coração para obter a justiça. 6-6 Elevou-me num rochedo, visando manifestar que minha fé me obteve a salvação. Destacou sobre sua firmeza a minha confissão. E agora ergui-me a cabeça acima de meus inimigos. O que o Senhor é de me reservar para o fim, se já agora, estando morto um corpo pelo pecado, sinto que minha mente serve a lei de Deus. E não é arrastada ao cativeiro, como rebelde, sob a lei do pecado. Andei ao redor e imolei em seu tabernáculo uma vítima de júbilo. Considerei o orbe que crê em Cristo. Louvei a Deus. Cheio de alegrias se derei-lhe humilhado temporariamente em meu favor. Tal é a vítima que lhe apraz. Entoarei cantos e salmos ao Senhor. Alegrar-me e cordial e ativamente no Senhor. 7-7 Escuta, Senhor, a voz de meus clamores. Ouve, Senhor, a intensa e forte voz interior que fiz chegar a teus ouvidos. Tem predade de mim e ouve-me. Tem predade de mim e atende a esta voz. 8-8 Meu coração te disse, procurei a tua face. Não agi ostensivamente diante dos homens, mas ocultamente, onde apenas tu ouves, disse o meu coração. Não esperei de te prêmio algum fora de ti, mas busquei o teu rosto. Senhor, procurarei a tua face. Insistirei com perseverança nesta busca. Não estou atrás de coisa insignificante, mas de tua face. Senhor, tendem-me ir a amar-te gratuitamente, porque nada posso encontrar de mais precioso. 9-9 Não desvies de mim a tua face. Encontro o que procuro. Nem rejeites, irado, o teu servo. Não ache coisa diversa do que procuro. Poderia haver castigo pior para quem ama e busca a verdade de teu rosto. Seu meu auxílio. Quando encontrarei esta verdade se não me ajudas? Não me desampares, nem me desprezes. Ó Deus, meu Salvador, não me desprezes que ouse um mortal buscar o que é eterno, pois tu, ó Deus, curas a ferida causada a meu pecado. 10-10 Pois meu pai e minha mãe me abandonaram. O reino deste mundo e a cidade terrena, onde nasci no tempo e como ser mortal, abandonaram-me porque eu te procurava, desprezando suas promessas. Não podiam o que queria. O Senhor, hein, acolheu-me. O Senhor, que pode dar-me a si mesmo, acolheu-me. 11-11 Estabelece-me uma lei, Senhor, em teu caminho. Estabelece-me, Senhor, uma lei em teu caminho, porque me sinto atraído e te partindo o temor para chegar, através de conhecimento tão grande, a sabedoria. Não erre, abandonando teus ensinamentos. Guia-me causa de meus inimigos, um caminho reto. Dirigi-me em linha reta nas estreitezas do caminho, pois não basta começar, vista que os inimigos até o fim não descansam. 12-12 Não me entregues à animosidade dos que me afligem. Não permitas que os que me infligem se saciem de meus males, pois insurgiram contra mim testemunhas perversas. Insurgiram contra mim, levantando falso testemunho, para afastar-me, apartar-me de ti, como se eu amejasse glória humana. E a iniquidade mentiu a si mesma. A iniquidade, portanto, deleitou-se em sua mentira. Entretanto, não me abalou a mim, que tenho a promessa de maior recompensa nos céus. 13-13 Creio que verei os bens do Senhor, na terra dos vivos. Em primeiro lugar, foi o meu Senhor que sofreu tudo isso. Se eu também desprezar as línguas dos que morrem, creio que é de ver os bens do Senhor, na terra dos vivos, onde não há lugar para falsidade. 14-14 Espera no Senhor, age virilmente, conforte-se teu coração, e espera no Senhor. Mas quando isto acontecerá, é árduo para o mortal, tarde-o para o amante. Mas ouve a palavra que não é falaz, espera no Senhor. Suporta virilmente a cauterização dos rins, e fortemente a cauterização do coração. Não consideres negado o que ainda não recebeste. Não desfaleças falta de esperança. Vê que foi dito, espera no Senhor. 2. Sermão ao povo 1. O Senhor nosso Deus fala-nos e consola-nos, vendo-nos, justo juízo, comer o pão com suor do rosto. Digna-se falar em nosso lugar e a nós, para demonstrar que não é apenas nosso Criador, mas que também em nós habita. Se dissermos não serem nossas as palavras do Salmo que ouvimos e em parte cantamos, é verdade até certo ponto, são mais palavras do Espírito de Deus do que nossas. Ao contrário, se dissermos que não são nossas, mentimos. Aliás, os gemidos são peculiares aos atribulados, ou talvez as palavras que soaram aqui, doloridas e lacrimosas. Sejam do Senhor que nunca pode ser infeliz. O Senhor é misericordioso em nós, míseros, misericordioso. Digno-se falar aos infelizes e também empregar, em lugar dos mesmos infelizes, a palavra deles. Deste modo, uma e outra coisa é verdadeira. É nossa palavra e não é nossa. É palavra do Espírito de Deus e não é dele. É palavra do Espírito de Deus. Porque sem que ele inspire, nós não adiríamos. Não é dele, porque não é infeliz, nem atribulado. Mas, estas palavras são de miseros e aflitos. Ao invés, são nossas, porque indicadoras de nossa miséria. E não são nossas porque até mesmo se gememos é devido a uma dádiva sua. 2. Um Salmo de Davi, antes de um são. O Salmo se intitula, Salmo de Davi antes de um são. Antes de ter sido ungido, pois ele foi ungido como rei. Naquela é somente se ungiram os reis e os sacerdotes. Estas duas espécies de pessoas eram ungidas. Nelas se prefigurava o único rei e sacerdote que viria. O único ungido dotado de ambos os munos. Cristo, portanto, vem de Crisma, um são. Não foi apenas a cabeça que foi ungida, mas também nós, seu corpo. Ele é rei, que nos governa e conduz. E sacerdote, que intercede nós. E realmente só ele é sacerdote e sacrifício simultaneamente. Ofereceu a Deus, em sacrifício, nada menos do que a si próprio. Não se encontraria fora dele uma vítima racional puríssima, que nos redimisse, qual cordeiro imaculado, derramando o próprio sangue, e incorporando-nos a si como membros. De sorte que nele também nós fôssemos ungidos. A unção, portanto, atinja todos os cristãos. Nos tempos anteriores, no Antigo Testamento, cabia somente a duas espécies de pessoas. Daí se vê que somos o corpo de Cristo, porque todos somos ungidos. E todos nele somos de Cristo e somos Cristo. Porque de certo modo o Cristo total é cabeça e corpo. Tal unção nos dará perfeição espiritual, na vida que nos é prometida. Esta voz é peculiar aos que anelam aquela vida. Voz dos que desejam a graça de Deus, que em nós atingirá a perfeição, no fim. Esta razão foi dito, antes de unção. Somos ungidos agora no sacramento. E este prefigura algo que haveremos de ser. Devemos desejar este bem futuro, inefável e gemer ao recebermos o sacramento. Afim de nos alegrarmos um dia com a realidade, pronunciada no sacramento. 3 Eis o que diz o salmista. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Ele me ilumina. Discipem-se as trevas. Ele me cura. Seda a enfermidade. Firme. Andando na luz. A quem temerei? Deus não concede uma salvação extorquível. Nem é a luz que possa ser ofuscada. O Senhor ilumina. Somos iluminados. O Senhor salva. Somos salvos. Fora dele somos trevas e fraqueza. A quem temeremos? Tendo nele uma esperança certa, fixa, verdadeira. O Senhor é a tua luz. O Senhor é a tua salvação. Encontra outro mais poderoso. E então fica com medo. Pertenço ao mais poderoso, ao Onipotente. E ele me ilumina e salva. Não tenho medo de ninguém, a não ser dele. O Senhor é o protetor de minha vida. De quem tremerei? 4. 2. Ao investirem contra mim os malvados, para devorar minhas carnes, esses inimigos que me atormentam, vacilaram e caíram. Conseguinte, o que temerei? Ou a quem? De quem tremerei? Ou de que? Meus perseguidores vacilam e caem. Para que perseguem? Para devorar minhas carnes. O que são as minhas carnes? Os meus afetos carnais. Enfureçam-se perseguindo. Morre em mim apenas o que é mortal. Há em mim uma região aonde o perseguidor não pode chegar. É onde habita o meu Deus. Devoram-me as carnes. Consumidas estas, fica o espírito, o espiritual. E realmente, meu Senhor promete-me salvação tão grande que mesmo a carne mortal, que ele parece permitir caer nas mãos dos perseguidores, não perecerá eternamente. Mas esperam todos os membros o que foi mostrado na cabeça, após a ressurreição. Há quem temer a minha alma, onde Deus habita. Há quem temer a minha carne, quando o que for mortal tiver revestido em corrupção. Queres saber que os perseguidores consomem-nos a carne, e nem assim ela deve temer. Semeado o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Como há de ser grande a confiança daquele que soube dizer, o Senhor é minha luz e minha salvação. Há quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem tremerei? O imperador, protegido escudeiros, não teme, mortal, escoltado mortais, sente-se seguro. Um mortal protegido pelo imortal temerá, tremerá. 5-3 Ouvi como não há de ser grande a confiança de quem pronuncia as seguintes palavras. Acampem contra mim exércitos, não temerá meu coração. Os acampamentos são fortificados, mas quem mais forte do que Deus? Se o combate romper contra mim, quem me guerreará? Pode tirar-me a esperança. Pode tirar-me o que dá o onipotente. O doador é invencível. O dom não pode ser arrebatado. Se o dom pode ser arrebatado, o doador foi vencido. Até mesmo as dádivas temporais, meus irmãos, apenas podem ser tiradas quem as deu. Ele não retira os dons espirituais se tu não os abandonares. Tira, contudo, os bens materiais, temporais. Seja quem for que os tira, tira-se se ele lhe der possibilidade para tal. Sabemo-lo, e lemos no livro de Jó. Nem o diabo, que parecia ter o máximo poder algum tempo, pode coisa alguma sem permissão. Recebeu poder sobre coisas ínfimas e perdeu as máximas e supremas. Isto não é poder de alguém irado, e sim de um condenado. Nem ele, portanto, tem poder algum, sem permissão. Assim consta do livro referido acima. Igualmente no Evangelho diz o Senhor, nesta noite, eis que Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Eu, em, orei-te, Pedro, a fim de que tua fé não desfaleça. Deus permite, pois, para nosso castigo ou para aprovação. Isso, como ninguém nos pode roubar aquilo que Deus dá, temamos somente a Deus. Seja como for que alguém contra nós se irritar ou se orgulhar, não receie o nosso coração. 6.4 Se o combate irromper contra mim, ainda assim esperarei. Em que? Uma só coisa, diz o salmista, pedi ao Senhor. Empregou um termo no feminino, referindo-se a certo benefício. Como se dissesse, uma só petição costumamos falar. Exemplo, aqui tens duas. Não dizemos, dois. A Escritura empregou esta maneira de se expressar. Uma só coisa pedi ao Senhor e a procurarei. Vejamos o que pede quem nada teme. Grande segurança de coração. Quereis de nada ter medo. Pedi esta única coisa. Única pedida a quem nada teme. Ou que pede para não temer. Uma só coisa pedi ao Senhor e a procurarei. Assim agem aqueles que caminham bem. O que significa isto? Qual é esta única coisa? Habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Eis a única coisa. Chama-se casa o lugar onde permaneceremos para sempre. Em nossa peregrinação terrestre fala-se de casa, mas propriamente devia-se denominar tenda. A tenda é peculiar aos peregrinos, aos que de certa maneira combatem, aos que lutam contra o inimigo. Se, portanto, nesta vida a tenda, manifesta-se a existência também do inimigo. Os que moram na mesma tenda chamam-se camaradas. Sabeis que é este o nome dos militantes. Na terra, portanto, há tendas. Lá existe uma casa. Algumas vezes, abusivamente, chama-se também de casa esta tenda, devido a certa semelhança. E a casa, vezes, do mesmo modo, se dá o nome de tenda, propriamente. No entanto, lá teremos uma casa. Aqui temos uma tenda. Sete evidentemente exprime outro salmo. O que faremos naquela casa? Felizes os que habitam em tua casa. Louvarteão pelos séculos dos séculos. Com este ardente desejo e inflamado deste amor, deseja habitar todos os dias da vida na casa do Senhor. Na casa do Senhor, todos os dias de sua vida, não finitos, mas eternos. Fala-se aqui de dias, como em outra parte de anos. E teus anos não terminarão. Pois os dias da vida eterna constituem um só dia sem ocaso. O salmista, portanto, disse ao Senhor, isto desejei. Uma só coisa pedi e procurarei. Sentimos o desejo de lhe perguntar. E o que farás ali? Qual será o teu deleite? Qual o recreio do coração? Quais delícias? Lá onde as alegrias não faltam. Não permanecerias ali se não fosses feliz. De onde procede tal felicidade? Há na Terra diversas espécies de felicidade para o gênero humano. Chama-se de infeliz aquele a quem se subtrai o objeto de seu amor. Mas, os homens amam coisas que diferem entre si. E quando alguém parece ter o que ama, chama-se feliz. Na verdade, hein, não é feliz apenas se tiver o que ama, mas se amar o que o deve ser amado. Muitos, de fato, são mais infelizes tendo o que amam do que não o possuindo. Pois, os infelizes que amam coisas prejudiciais tornam-se mais infelizes ao possuí-las. Deus nos é a propícia e quando nos nega o mal que amamos, está irado, ao invés, quando dá o que ama o objeto perverso de seu amor. A palavra do apóstolo evidencia, Deus os entregou a concupiscência de seu coração. Deu-lhes, portanto, o que amavam, mas condenando, vê-se ao contrário um pedido rejeitado. A esse respeito, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, de São Paulo. Respondeu-me, hein, basta-te a minha graça, pois é na friaqueza que a força se manifesta com todo o seu poder. Eis como entregou os primeiros a concupiscência de seu coração. Ao apóstolo Paulo negou o que suplicou. Deu a uns para a condenação, ao outro recusou a cura. Se amamos o que Deus quer que amemos, sem dúvida alguma ele nos lhe dará. Eis a única coisa que devemos amar, habitar na casa do Senhor todos os dias de nossa vida. 8 Uma vez que nestas habitações terrenas, os homens se entregam a diversas delícias e prazeres. E cada qual deseja habitar numa casa onde nada incomode ao espírito e existam muitos deleites. E, em, foram subtraídas as coisas agradáveis. Ele procura mudar-se para qualquer outro lugar. Indaguemos com certa curiosidade do salmisto o que faremos nós e o que fará ele naquela casa. Onde ambiciona, prefere, deseja habitar todos os dias de sua vida, sendo esta a única coisa que pede ao Senhor. Favor, diga-me o que farás? O que é que desejas? Escuta, para contemplar as delícias do Senhor. É o que amo. Isto anelo habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Realize-se ali um grande espetáculo. A contemplação das delícias do próprio Senhor. Quer ver terminada a sua noite? Para aderir à luz do Senhor. Então, será a nossa manhã. A noite passou. Esta razão, em outro lugar, diz um salmo. Desde amanhã estarei de pé diante de ti verei. Agora não contemplo. Por que caí? Então estarei de pé e contemplarei. É uma voz humana. Caiu o homem. E o Senhor não teria enviado alguém para nos reerguer. Se não tivéssemos caído. Nós caímos. Ele desceu. Ele subiu. Somos erguidos. Porque ninguém subiu a não ser o que desceu. É reerguido aquele que ruiu. Quem desceu, subiu. Não desesperemos. Porque ele subiu sozinho. Ergui-nos a nós. Caídos. Quem ele desceu. E estaremos de pé. Contemplaremos e gozaremos de grande deleite. Tenho dito. E clamaste. Aplaudindo. Desejando uma beleza nunca vista. Ultrapasse o vosso coração. Tudo que é habitual. O intelecto avance para além de todas as cogitações comuns à carne. Aprendidas pelos sentidos. Imaginados pela fantasia. Rejeitai tudo isso da mente. Negai tudo o que vos ocorrer. Reconhecei a friaqueza de vosso coração. E se ocorrer o que podeis cogitar. Dizei. Não é isto. Se fosse isso. Não me ocorreria. Assim. A vez de desejar algum bem. Qual? O bem de tudo que é bom. Donde todo bem se origina. Bem ao qual não se acrescenta sujeito. Pode-se dizer. Bom homem. Bom campo. Boa casa. Bom animal. Boa árvore. Bom corpo e boa alma. De cada vez acrescentaste a palavra. Bom. Existe um bem simples. O próprio bem. Através do qual todas as coisas se tornam boas. O próprio bem do qual provém o que torna boas todas as coisas. Este é o deleite do Senhor. Que contemplaremos. Vede. Irmãos. Se já nos aprazem estes bens que chamamos bons. Se nos agradam os bens que não são si mesmos. Qual não será a contemplação do bem imutável, eterno, permanente, sempre igual. Vezes. Esses coisas que se dizem boas. De modo nenhum nos agradariam se não fossem boas. E de maneira alguma seriam boas. Se não intermédio daquele que é bom. Simplesmente. Nove. Eis a razão que desejo habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Diz o salmista. Disse-vos qual o motivo. Para contemplar as delícias do Senhor. Mas. O que me fará o Senhor para que possa contemplar sempre. Nada me moleste durante esta contemplação. Nenhuma sugestão me distraia. Poder algum me retire. Não suporte qualquer inimigo enquanto contemplo. E seguro o gozo das delícias do próprio Senhor meu Deus. Ele me protegerá. Não quero só contemplar as delícias do Senhor. Mas também ser protegido como seu templo. Protege-me como a seu templo. Serei seu templo. E serei protegido ele. Acaso o templo de Deus é semelhante aos dos ídolos? Os ídolos dos pagãos abrigam-se nos templos. O Senhor nosso Deus proteja seu templo. E estarei seguro. Contemplarei para freio e serei protegido para minha salvação. À medida que a contemplação for perfeita. Perfeita será a proteção. E tão perfeita será a alegria de contemplar quanto em columidade. As duas afirmações. Contemplar as delícias do Senhor e ser protegido qual templo seu. Correspondem às duas iniciais do Salmo. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Como hei de contemplar as delícias do Senhor? Ele é a minha luz. E como serei protegido? Qual templo seu? Ele é a minha salvação. 10-5 Qual a razão que teremos isto no fim? Porque ele me ocultou em seu tabernáculo no dia de meus males. Habitarei na casa todos os dias de minha vida. Para contemplar as delícias do Senhor e ser protegido como seu templo. Qual a base para prometer-me a mim mesmo chegar a este ponto? Porque ele me ocultou em seu tabernáculo nos dias de meus males. Então, não haverá mais dias de meus males. Porque ele me viu nos dias de meus males. Quem me olhou misericordiosamente quando estava distante. Como não me fará feliz junto dele? Isso, não foi imprudência pedir uma única coisa. Nem me disse o meu coração. Que pedes? Ou, a quem suplicas? Ousas rogar a Deus? Pecador iníquo. Ousas esperar certa contemplação de Deus? Sendo freaco e de coração imundo. Ele responde. Ouso. Não minha própria causa. Mas devido às suas delícias. Não presunção minha. Em, apoiado em seu penhor. Quem ao peregrino já concedeu tal penhor. Abandonará o que chegou ao termo. Porque ele me ocultou em seu tabernáculo. No dia de meus males. Os dias de nossos males são os desta vida. Divergem os dias maus dos ímpios e os dos fiéis. Pois, se também os fiéis. Ainda peregrinos longe do Senhor enquanto habitamos neste corpo. Estamos fora de nossa mansão. Longe do Senhor. Disse o apóstolo. Não passam dias maus. Se não temos dias maus. Qual o motivo da petição da oração dominical? Livra-nos do mal. Mas são bem diferentes os dias maus daqueles que ainda não acreditaram. Entretanto, nem a estes Cristo desprezou. Tendo morrido pelos ímpios. Ouse. Portanto, presumir a alma humana. E pedir aquela coisa única. Ela terá seguramente. Com garantias a possuirá. Se a tão amada alma manchada. Como não fugirá a bela? Porque ele me ocultou em seu tabernáculo. No dia de meus males. Protegeu-me no esconderijo de seu tabernáculo. Que sentido tem? Esconderijo de seu tabernáculo. O que é? Do lado de fora do tabernáculo. Vêem-se muitos compartimentos. Mas existe também recinto recôndito. O hádito. No interior do templo. E qual é? O recinto onde só o sacerdote entrava. Talvez seja o próprio sacerdote o que há de mais oculto no tabernáculo de Deus. Pois recebeu deste tabernáculo a carne e tornou-se para nós o recôndito do tabernáculo. Seu tabernáculo seria constituído dos outros fiéis. Seus membros. Enquanto o recôndito seria ele mesmo. Pois morrestes. Diz o apóstolo. E vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 11.6 Queres saber que assim se exprime? A rocha era Cristo. Ouvi como continua. Porque ele me ocultou em seu tabernáculo no dia de meus males. Protegeu-me no esconderijo de seu tabernáculo. Procurava saber o significado de esconderijo do tabernáculo. Escuta como prossegue. E levou-me num rochedo. Portanto, exaltou-me em Cristo. Porque te humilhaste até o chão. Eu te exaltei sobre a pedra. Mas Cristo está no alto. Tu, em, embaixo. Ouve a sequência. E agora erguei minha cabeça acima de meus inimigos. E agora, antes de chegar a casa onde quero habitar todos os dias de minha vida. Antes de alcançar a contemplação do Senhor. Agora erguei minha cabeça acima de meus inimigos. Ainda suporto os inimigos do corpo de Cristo. Ainda não estou exaltado acima de meus inimigos. Mas ele ergueu minha cabeça acima de meus inimigos. Nossa cabeça, Cristo, já está nos céus. Enquanto ainda nossos inimigos podem enfurecer-se contra nós. Porque ainda não estamos exaltados acima deles. Mas nossa cabeça já está no céu. Foi lá que disse, Saulo, Saulo, que me persegues. Declarou estar em nós. Aqui embaixo, portanto, também nós nele estamos lá em cima. Assim também agora erguei minha cabeça acima de meus inimigos. Eis nosso penhor. Daí deriva que nós pela fé, esperança e caridade estamos com nossa cabeça no céu eternamente. Uma vez que também ele pela divindade, bondade e unidade está conosco na terra até a consumação dos séculos. Doze andei ao redor e imolei em seu tabernáculo uma vítima de júbilo. Imulamos uma vítima de júbilo. Imulamos uma vítima de alegria. Vítima de agradecimento. De ação de graças. Vítima inefável. Mas onde? Em seu próprio tabernáculo. Na santa igreja que imulamos. Uma alegria superabundante e inenarrável. Sem palavras. Com sons inefáveis. Isso é que é vítima de júbilo. Como foi procurada? Onde foi encontrada? Andando ao redor. Diz o salmista. Andei ao redor. E imolei em seu tabernáculo uma vítima de júbilo. Tua alma percorra toda a criação. Em toda parte te clamarão as criaturas. Deus me fez. É uma recomendação para o artista tudo que deleita em sua arte. Quanto mais percorreres o universo, refletirás. Conceberás o louvor do artífice. Vês os céus. Grandiosa obra de Deus. Vês a terra. Deus fez as numerosas sementes. As variedades dos germens. A multidão dos animais. Vai ainda dos céus a terra. Nada omitas. Em toda parte se fala do Criador. A própria beleza das criaturas são vozes a louvar o Criador. Quem, em, descreverá toda a criação. Quem enumerará seus louvores. Quem dignamente exaltará o céu e a terra. O mar e tudo o que eles contém. No entanto, trata-se apenas de coisas visíveis. Quem louvará de maneira com dignos anjos. Os tronos. As dominações. Os principados. As potestades. Quem encarecerá devidamente nosso vigor. Que desenvolve o corpo. Mova os membros. Estimula os sentidos. Faz a memória abranger tantos fatos. E discernir tantas questões o intelecto. Quem o apreciará adequadamente. Aliás. Se estas criaturas de Deus dão tanto trabalho para se chegar a uma expressão humana. Que sucederá ao se tratar do Criador. A não ser faltarem as palavras e só restar o júbilo. Andei ao redor e imolei em seu tabernáculo uma vítima de júbilo. 13. A outro sentido. A meu ver. De acordo com o contexto do Salmo. O salmista dissera que fora erguido sobre um rochedo. Isto é. Cristo. E fora exaltado acima de seus inimigos a sua cabeça. A saber. Cristo. Também aquele que foi exaltado sobre o rochedo. Quis dar a entender que unido a cabeça. Foi exaltado acima de seus inimigos. Referindo a honra da igreja. Diante da qual cessou a perseguição dos inimigos. Como isto se realizou através de toda a terra. Diz o salmista. Andei ao redor e imolei em seu tabernáculo uma vítima de júbilo. Isto é. Considerei a fé de toda a terra. Que mergueu a cabeça acima dos perseguidores. E no seu próprio tabernáculo. Isto é. Na igreja difundida a todo o orbe. Inefavelmente louvei ao Senhor. Uma quatro sete. Cantarei e salmodearei ao Senhor. Estaremos seguros. Seguros cantaremos. Seguros salmodearemos. Ao contemplarmos as delícias do Senhor. E formos protegidos como seu templo. No estado de incorrupção. Quando a morte tiver sido absorvida pela vitória. E agora. Já estão anunciadas as alegrias que teremos. Ao recebermos a única coisa que pedimos. E agora. Escuta. Senhor. A voz de meus clamores. Agora gemamos. Rezemos. O gemido peculiar aos infelizes. A oração aos necessitados. Terminará a oração. Suceder-lhe ao louvor. Passará o choro. Virá a alegria. Neste inteirinho. Enquanto decorrem os dias de nossos males. Não cesse nossa oração a Deus. Suplicando aquela única coisa. Não desistamos desta petição. Até que. Meio de sua conduta e de sua graça. Alcancemos. Escuta. Senhor. A voz de meus clamores. Tem predade de mim e eu veme. Pede uma só coisa. Longamente rogando. Chorando. Gemendo. Nada mais pede. Terminaram os desejos. Ficou somente o objeto daquela petição. 15 e 8. Ouve que razão a pede. Meu coração te disse. Procurei a tua face. É idêntico ao que se disse pouco acima. Para contemplar as delícias do Senhor. Meu coração te disse. Procurei a tua face. Se nossa alegria dependesse do sol. Nosso coração não diria. Procurei a tua face. Mas diriam nossos olhos corporais. A quem fala nosso coração. Procurei a tua face. Se não objeto do olhar do coração. Os olhos carnais voltam-se para a luz visível. Os do coração procuram aquela outra luz. Queres ver a luz atingida pelos olhos do coração? Deus é esta luz. Deus é a luz. Diz João. E nele não há treva alguma. Queres, então, ver aquela luz? Purifica os olhos que podem vê-la. Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus. 16 e 9. Meu coração te disse. Procurei a tua face. Tua face. Senhor. Procurarei uma só coisa pedi ao Senhor e a buscarei. A tua face. Não desvies de mim a tua face. Como se firmou nesta única petição. Queres obter? Não peças outra coisa. Uma só basta. Porque uma só te bastará. Meu coração te disse. Procurei tua face. Tua face. Senhor. Procurarei. Não desvies de mim a tua face. Nem rejeites. Irado. O teu servo. É magnífico. Nada se pode dizer de maior. Percebem-nos que amam. De verdade. Talvez alguém queira ser feliz e imortal. No meio do que ama. Nos prazeres e desejos terrenos. É provável que cultue a Deus e reze. Pedindo que viva longamente aqui. Entre seus prazeres. E não perca coisa alguma das ambicionadas na terra. Nem ouro. Nem prata. Nem propriedade alguma que encante os olhos. Nem morram os amigos. Os filhos. A esposa. Os clientes. Gostaria de viver para sempre no meio de tais delícias. Mas. Como não pode para sempre. Pois sabe que é mortal. Talvez cultue a Deus. Reze a Deus. Suspire diante de Deus. Para obter tudo isso. Fartamente. Até a velhice. E se Deus lhe dissesse. Faço-te imortal. No meio dessas coisas. Recebê-lo-ia como grande bem. Não caberia em-se de contente. Felicitando-se com excessiva alegria. Quero outra coisa que impedia ao Senhor uma só. Mas. O que quer ele? Contemplar as delícias do Senhor todos os dias de sua vida. Outro. Que deste modo e causa disto adorasse a Deus. Tendo aqueles bens temporais. Só temeria a ira de Deus. Para que não lhe retirasse o que tinha. O salmista. Ao invés. Não teme sua ira a causa disto. Realmente. Disse a respeito de seus inimigos. Querem comer minhas carnes. Qual o motivo de temer a ira de Deus? Para que ele não lhe retire o objeto de seu amor. Mas. O que amou? A tua face. Daí considerar como ira do Senhor que lhe desvie a sua face. Senhor. Não rejeites. Irado. O teu servo. Poder-se-ia talvez replicar-lhe. Que receias que. Irado. Se desvie de ti. Se ele. Irado. Se desviasse de ti. Não se vingaria de ti. Ao contrário. Se fosses ao seu encontro enquanto está irado. Ele te castigaria. Deves preferir que se afaste de ti quando estiver irado. Não. Diz o salmista. Que sabe o que quer. Sua ira consiste em voltar o rosto para outro lado. Mas. O que importa. Contanto que te faça imortal. No meio das delícias e prazeres terrenos. Retruca aquele que ama. Não. Para mim tudo o que não é ele. Não tem sabor. Retire meu Senhor tudo o que pretende me dar. Mas desce a si mesmo. Nem rejeites. Irado. O teu servo. É possível outra espécie de afastamento que não é ira. Como acontece àqueles que lhe suplicam. Desvie a tua face de meus pecados. Se desvie a face de teus pecados. Não quer dizer que. Irado. Se afaste de ti. Desvie. Portanto. A face de teus pecados. Mas não a parte a sua face de ti. 17. Seu meu auxílio. Não me desampares. Estou a caminho. Eu te pedi uma só coisa. Habitar em tua casa todos os dias de minha vida. Contemplar as tuas delícias. Ser protegido como o teu templo. Foi a única coisa que pedi. Mas para alcançá-la. Estou a caminho. Acaso haverás de dizer. Esforça-te. Caminha. Deite o livre-arbítrio. És dono de tua vontade. Prossegue no caminho. Procura a paz e segue-a. Não te afastes do caminho reto. Não te detenhas. Não olhes para trás. Continua andando. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Tendo já recebido o livre-arbítrio. De certo modo presumes acerca da origem de tua caminhada um. Não presumas de ti mesmo. Se o Senhor te abandonar. Desfalecerás no caminho. Cairás. Perder-te-ás. E lá has de ficar. Diz-lhe. Portanto. Deixe-me vontade livre. Mas sente de nada vale meu esforço. Seu meu auxílio. Não me desampares. Nem me desprezes. Ó Deus. Meu Salvador. Tu que plasmaste. Ajudas. Não abandonas. Tu que criaste. Um alude talvez ao erro de Pelágio. Introduzido na África a cerca de 411. 1810. Porque meu pai e minha mãe me abandonaram. O salmista fez-se pequenino diante de Deus. Toma o pai. Mãe. É pai porque criou. Porque chama. Ordena. Rege. Mãe. Porque abriga. Nutre. Aleita. Mantém. Meu pai e minha mãe me abandonaram. O Senhor. Hein. Acolheu-me. Governando. Nutrindo. Os pais mortais geraram. Sucederam-lhe os filhos. Mortais aos mortais. Nascidos para serem os sucessores de seus progenitores. Quando estes morrerem. Ao invés. Meu Criador não morre. Nem eu dele me apartarei. Meu pai e minha mãe me abandonaram. O Senhor. Hein. Acolheu-me. Sem falar dos dois progenitores. Segundo a carne. Pai e mãe. Adão e Eva. Sem falar neles. Temos aqui outro pai. Outra mãe. Ou antes. Tivemos. O pai. Segundo o século. É o diabo. E foi nosso pai. Condenamos infiéis. Porque aos infiéis disse o Senhor. Sois do diabo. Você o pai. Se é ele que é o pai de todos os ímpios. Espírito que agora opera nos filhos de incredulidade. Quem é a mãe? É certa cidade. Chamada Babilônia. É constituída pela sociedade de todos os perdidos do Oriente ao Ocidente. Possui ela os reinos da Terra. Nesta cidade acha-se certa República 1. Que agora, como presenciais, está decrépita e decadente. Foi ela nossa primeira mãe. Pois nela nascemos. Viemos a conhecer outro pai. Deus. E abandonamos o diabo. Quando este ousará aproximar-se daqueles que foram adotados. Aquele que está acima de todas as coisas. Viemos também a conhecer outra mãe. A Jerusalém Celeste. A Santa Igreja. Uma ação dela peregrina na Terra. Deixamos Babilônia. Meu pai e minha mãe me abandonaram. Já não tenho que me dar. Mesmo que pareciam dar-me alguma coisa. Era esta quem me davas e eu atribuí a eles. Dezenove. Quem concede ao homem até mesmo os bens deste mundo. Se não Deus. Ou o que é tirado ao homem. Se não o que ordena o doador. O permite. Mas os homens insensatos pensam que são os demônios quem concede estes bens. E às vezes dizem a si mesmos. Deus nos é necessário para obtermos a vida eterna. A vida espiritual. Devemos. Em. Cultuar estes poderes. Causa dos bens temporais. Oh. Futilidade do gênero humano. Tens mais amor aos bens. Uma vez que em vista deles queres adorar os demônios. De fato. Deverias cultuar mais a estes. Para não dizer mais. Digo ao menos de modo igual. Deus. Em. Não quer ser cultuado com os demônios conjuntamente. Nem mesmo que o adoreis muito mais e a eles muito menos. Então. Dirás. Eles não são necessários para se alcançarem tais bens. Não. Mas. Receamos que. Irados. Nos prejudiquem. Não prejudicarão se Deus não permitir. Os demônios sempre querem prejudicar. Não deixarão a vontade de fazer o mal. Nem se os aplacarmos. Nem se lhe pedirmos. É próprio de sua malignidade. Se os adorares. O que consegues é apenas ofender a Deus. E este. Ofendido. Há de te entregar ao poder dos demônios. Eles nada te poderiam fazer. Se Deus tivesse sido aplacado. Agora. Em. Fazem o que querem. Porque Deus está irado. E para saberes que é inútil adorá-los. Sob pretexto de que tens em miros bens temporais. Considera-se os que adoram a Netuno não naufriagaram. Ou os que blasfemam a ele não chegaram ao porto. As mulheres adoradoras de Juno tiveram parto feliz. Ou as que blasfemaram a Juno foram infelizes no parto. Daí conclua 5. Caridade que tolos são os que os adoram até mesmo causa de bens terrenos. Se devessem ser cultuados causa de bens terrenos. Só os seus adoradores teriam abundância desses mesmos bens. E se assim fosse. Deveríamos fugir de tais dons e pedir ao Senhor uma só coisa. Acresce ainda que até mesmo estes dons terrenos são doados àquele que é ofendido quando os demônios são cultuados. Abandonem-nos. Portanto. Nosso pai e nossa mãe. Abandonem-nos o diabo. Abandonem-nos a cidade de Babilônia. O Senhor nos acolha. Consolando-nos com os bens temporais. Fazendo-nos felizes com os eternos. Porque meu pai e minha mãe me abandonaram. O Senhor. Em. Me acolheu. 20 e 11. Já foi. Portanto. Acolhido pelo Senhor. Depois de abandonar aquela cidade e o diabo. Que a governa. Porque ele é quem rege os ímpios e este mundo de trevas. Quais trevas? As dos pecadores. Dos infiéis. Daí dizer o apóstolo aos fiéis. Outrora era estreva. Mas agora sois luz no Senhor. Já aceitos ele. Que diremos? Estabelece-me. Uma lei. Senhor. Em teu caminho. Tiveste a coragem de pedir uma lei? E o que será se ele te perguntar? Hás de cumpri-la. O salmista não ousaria pedir. Se antes não tivesse dito. O Senhor. Em. Me acolheu. Não teria coragem de pedir. Se antes não houvesse suplicado. Seu meu auxílio. Se me auxilias. Se me acolhes. Dá-me uma lei. Estabelece-me uma lei. Senhor. Em teu caminho. Estabelece-me. Portanto. Uma lei. Em teu Cristo. O próprio caminho nos falou. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Lei de Cristo é lei misericordiosa. Ele é a sabedoria. Da qual está escrito. Traz na língua a lei e a misericórdia. E se transgredires em algum ponto a lei. Confessa-te. Quem te derramou o seu sangue. Te perdoará. Apenas não deixas o caminho. Diz-lhe. Acolhe-me. Guia-me causa de meus inimigos pelo caminho reto. Dá a lei. Não retires a misericórdia. Tu me dizes em outro salmo. Dará misericórdia a quem deu a lei. Portanto. Estabelece-me uma lei. Senhor. Em meu caminho. Trata do preceito. Qual a referência à misericórdia? Guia-me pelo caminho reto. Causa de meus inimigos. 21. 12. Não me entregues à animosidade dos que me afligem. Isto é. Não dá meu consenso aos que me afligem. Se consentires. Seguindo a animosidade do que te perturba. Não devorará só tua carne. Mas com vontade perversa absorverá tua alma. Não me entregues à animosidade dos que me afligem. Entrega. Se te apraz. As mãos dos perseguidores. Assim rezaram os mártires e ele entregou os seus às mãos dos perseguidores. Mas. O que entregou? O corpo. Assim fala o livro de Jó. Deixe a terra em poder do ímpio. A carne foi entregue às mãos do perseguidor. Não me entregues a mim. Não a minha carne. Falo-te da alma. Falo-te da mente. Não peço. Não entregue o meu corpo às mãos dos que me afligem. Mas não me entregues à animosidade dos que me afligem. E como são entregues os homens à animosidade dos que os afligem. Pois insurgiram contra mim testemunhas perversas. Uma vez que são testemunhas perversas. Falam muito mal de mim. Atacam muito minha reputação. Se for entregue à sua animosidade. Eu também mentirei. Serei companheiro deles e não participarei de tua verdade. Mas serei participante da mentira contra ti. Insurgiram contra mim testemunhas perversas. E a iniquidade mentiu a si mesma. A si. Não a mim. Minta sempre a si. Mas não minta a mim. Se me entregares à animosidade dos que me afligem. Isto é. Se consentirem seus desejos. Então a iniquidade não mente a si mesma. Mas também a mim. Se. Ao invés. Se assanharem quanto quiserem. E se eles se empenharem em impedir minha carreira. Não me entregues a seus desejos. Não consentindo em seus desejos. Permanecerei. E persistirei em tua verdade. E a iniquidade mentirá. Não a mim. Mas a si. 22.13 Volta o salmista àquela única coisa. Depois a tais perigos. De labores. De dificuldades. Entre as mãos dos perseguidores e dos que o afligem. Anelando. Fatigando-se. Mas também firme e seguro. Pois o Senhor o acolhe. Ajuda. Guia. Rege. No entanto. Depois daquele circuito e júbilo. Exultando de alegria e gemendo nas fadigas. Suspirou o fim e disse. Creio que verei os bens do Senhor na terra dos vivos. Bens do Senhor. Suaves. Imortais. Incomparáveis. Eternos. Imutáveis. Quando vos verei. Bens do Senhor. Creio que os verei. Mas não na terra dos que morrem. Creio que verei os bens do Senhor na terra dos vivos. Livrar-me-á da terra dos mortais. Mas o Senhor. Que me instignou a aceitar a terra dos mortais e morrer as mãos dos que morrem. O Senhor me livrará da terra dos mortais. Creio que verei os bens do Senhor na terra dos vivos. Falou suspirando, afadigando-se, periclitando, no meio de grande multidão de tentações. Mas esperando tudo da misericórdia daquele, ao qual disse. Estabelece-me uma lei, Senhor. 23.14 O que diz aquele que lhe estabeleceu uma lei? Ouçamos também a voz do Senhor, que do alto nos exorta e nos consola. Ouçamos a voz daquele que ficou em lugar do pai e da mãe que nos abandonaram. Pois, ouviu nossos gemidos, viu nossos suspiros, observou nosso desejo, nosso único pedido. Recebeu de bom grado a única súplica, intermédio de Cristo nosso advogado. Até completarmos esta peregrinação, durante a qual a dia, mas não retira o que prometeu. Disse-nos, espera no Senhor. Não esperas num mentiroso, em alguém que decepciona, que não tem o que dar. Prometeu-o onipotente, prometeu-o inteiramente seguro, prometeu-o verás. Espera no Senhor, age virilmente. Não desanimes, não sejas daqueles aos quais se diz. Ai de vós que perdestes a paciência. Espera no Senhor, diz o salmista a todos nós. Diz o salmista a um só homem. Somos um em Cristo. Somos o corpo de Cristo. Nós que desejamos aquela única coisa. Que pedimos uma só coisa. E naqueles dias de nossos mares gememos, acreditando que haveremos de ver os bens do Senhor na terra dos vivos. A todos nós, que somos um único. Diz o salmista. Espera no Senhor. Age virilmente. Conforte-se teu coração. E espera no Senhor. Pode falar-te de modo diverso do que repetir o que ouviste. Espera no Senhor. Age virilmente. Conseguinte, quem perdeu a paciência, efeminou-se, perdeu o vigor. Ouçam nos homens. Ouçam nas mulheres. Porque se acham no único varão, homem e mulher. Em Cristo não há homem e mulher. Espera no Senhor. Age virilmente. Conforte-se teu coração. E espera no Senhor. Esperando no Senhor. Hás de possuí-lo. De ter aquele que esperas. Deseja um bem diverso. Se poderes encontrar maior, melhor, mais agradável. Um refere-se à República Romana. Decrépita e decadente. Na é da devastação da Itália. Mais ou menos em 406 e da queda da cidade de Roma. Cerca de 410. Salmo 27. Comentário 1.2 do mesmo Davi. Trata-se da voz do próprio mediador. Que teve mão forte no conflito da paixão. Não é imprecação. Mas predição de castigo. O que ele parece desejar aos inimigos. Assim, no Evangelho. O Senhor não está lançando uma imprecação. Mas prediz o castigo iminente das cidades onde operou milagres. E que não acreditaram nele. 2. Te clamei. Senhor. Não silences para comigo. Meu Deus. Te clamei. Senhor. Meu Deus. Não quebres a unidade de teu verbo com a natureza humana. Que possuo. Não aconteça que te cales para comigo. E assemelhar-me-ei aos que baixam a sepultura. Desde que a eternidade de teu verbo não deixa de unir-se a mim. Não sou um homem como os demais. Que nascem na profunda miséria deste mundo. Onde teu verbo não é conhecido. E parece que te calas. Escuta a voz de minha súplica quando te imploro. Quando ergo as mãos para teu santo templo. Quando sou crucificado para a salvação dos que, pela fé, se tornam teu santo templo. 3. 3. Não arrastes a minha alma com os pecadores e não me arruines com os obreiros de iniquidade. Que falam de paz com o próximo. Com os que me dizem. Sabemos que vens da parte de Deus como mestre. Mas tenha malícia no coração. No coração cogitam o mal. 4. 4. Retribui-lhes conforme suas obras. É justo retribui-lhes conforme suas obras. E segundo a malignidade de seu afeto. Afeiçoados ao mal. Não podem atingir o bem. Recompensa-os conforme a obra de suas mãos. Recompensa-os conforme a intenção de suas obras. Embora tenha valido para a salvação dos outros aquilo que fizeram. Dá-lhes a paga que merecem. Quiseram retribuir com mentiras a verdade que ouviam. Engane-os a sua astúcia. 5. 5. Por que não entenderam as obras do Senhor? Como se manifesta que assim lhes aconteceu? Isso mesmo. Não entenderam as obras do Senhor. Isto já foi castigo para eles. Com ânimo malévolio experimentaram-no como homem. E não conheceram qual o plano do Pai. Ao enviar um Deus encarnado. Nem as obras de suas mãos. Nem as obras visíveis. Desdobradas diante de seus olhos. Não os moveram. Tu os destruirás. E não os restabelecerás. Em nada me prejudiquem. Nem possam coisa alguma. Seus novos esforços de sitiar minha igreja. 6. 6. Bendito o Senhor. Que ouviu a voz de minha prece. 7. 7. O Senhor é meu auxílio e meu protetor. O Senhor auxilia-me. Ao sofrer tanto e protege-me ao ressuscitar imortal. Nele esperou meu coração e fui amparado. E minha carne refloresceu. Isto é. Minha carne ressuscitou. De bom grado confessarei. Os que em mim creem. Depois de passado o medo da morte. Confessá-lo-ão não coagidos pelo temor sobre a lei. Mas dentro da lei livre vontade. E como estou neles confessarei. 8. 8. O Senhor é a fortaleza de seu povo. Que não é aquele povo ignorante da justiça de Deus. Querendo estabelecer a sua própria. Não se considerou forte em si mesmo. Porque o Senhor é que é a fortaleza de seu povo. A lutar. Entre as dificuldades desta vida. Com o diabo. E o protetor que vem para a salvação de seu ungido. Protegerá finalmente o seu povo. Salvo Cristo. Depois que demonstrou fortaleza no combate com a imortalidade da paz. 9. 9. Salvo teu povo e abençoa tua herança. Intercedo ele. Portanto. Após ter reflorescido a minha carne. Porque me disseste. Pede-me dar-te e os povos herança. Salvo teu povo e abençoa tua herança. Porque tudo o que é meu é teu. Regis e exalta-os pelos séculos. Regis nesta vida temporal e daqui transfere-os para a eterna. Salmo 28. Comentário 1.2. Salmo de Davi. Para a conclusão do tabernáculo. O Salmo dirige-se ao mediador de mão forte. A respeito da perfeição da igreja neste mundo. Onde ela milita no tempo. Contra o diabo. Dois falo profeta. Trazei ao Senhor. Filhos de Deus. Trazei cordeirinhos ao Senhor. Trazei ao Senhor a vós mesmos. Os apóstolos. Pastores do rebanho. Meio do evangelho. Vos geraram. Rendei ao Senhor glória e honra. Vossas obras seja o Senhor honrado e glorificado. Daí ao Senhor a glória devida ao seu nome. Este se torne conhecido gloriosamente toda a terra. Adorai ao Senhor no atro de seu santuário. Adorai ao Senhor em vosso coração. Grande santificado. Sois sua santa e rege a habitação. 3.3 A voz do Senhor o ressoou sobre as águas. A voz de Cristo prevalece sobre os povos. O Deus de majestade trovejou. O Deus de majestade. De uma nuvem. Sua carne. Pregou de modo terrível a penitência. Voz do Senhor acima de muitas águas. O mesmo Senhor Jesus. Após ter emitido a voz acima dos povos. E os ter atemorizado. Converteu-os para se habitou neles. 4.4 Voz do Senhor majestosa. Voz do Senhor atuante neles e fazendo-os poderosos. Voz do Senhor majestosa. Voz do Senhor que neles faz grandes coisas. 5.5 Voz do Senhor que despedaça os cedros. Voz do Senhor que humilhe os soberbos. Pela contrição do coração. Quebre os cedros do Líbano. Pela penitência o Senhor quebra os orgulhosos. Causa do brilho da nobreza terrena. Quando para confundi-los escolheu o que havia neste mundo. Para nele mostrar a sua divindade. 6.6 E os despedaçará como a um vitelo do Líbano. Cortada a sua soberba elevação. Há de derrubá-los. Para que emitem a humildade do Senhor. Que como um vitelo foi levado como vítima ao sacrifício pelos nobres deste século. Os reis da terra se sublevaram. E os príncipes unidos conspiraram contra o Senhor e o seu Cristo. E o amado como a um novilho de búfalo. Pois, o bem amado e unigênito do Pai despojou-se de sua nobreza. E fez-se homem. Como filho de judeus. Que ignoravam a justiça de Deus. E se gabavam orgulhosamente de uma peculiar justiça sua. 7.7 E voz do Senhor a retalhar flamas de fogo. A voz do Senhor. Que atravessava sem lesão algum o calor agitado dos perseguidores. Ou que dividia a furiosa raiva de seus perseguidores. De sorte o que diziam alguns. Acaso seria o Cristo? Outros, em declaravam. Não. Ele engana o povo. De tal modo traçavam uma linha divisória em seu insano tumulto que atraía uns a seu amor. E a outros abandonavam sua malícia. 8.8 Voz do Senhor a sacudir o deserto. Voz do Senhor que impelia fé povos outrora sem esperança e sem Deus no mundo. Entre eles não havia profeta. Nem pregador da palavra de Deus. Como se ali fosse inabitada a região. E o Senhor fará tremer o deserto de Cádiz. E então o Senhor fará celebrar-se a palavra santa de suas escrituras. Menosprezadas pelos judeus que a não entendiam. 9.9 A voz do Senhor prepara os servos. A voz do Senhor. Primeiro. Prepara os que superam e repelem as línguas envenenadas. E desnudará as selvas. E então revelar-lhes as obscuridades dos livros divinos e as sombras dos mistérios. Onde com liberdade apacentar-se-ão. Mas em seu templo todos clamarão glória. Em sua igreja todos os regenerados para esperança eterna louvam a Deus. Pelos próprios dons recebidos do Espírito Santo. 10.10 O Senhor habita no dilúvio. Em primeiro lugar. O Senhor habita no dilúvio deste mundo em seus santos. Como em uma arca. A saber. Recolhidos na igreja. E o Senhor se assentará como rei eternamente. E em seguida se assentará. Reinando eternamente sobre eles. 11.11 O Senhor dará força a seu povo. O Senhor dará força a seu povo em luta nas procelas e turbilhões deste mundo. Porque não lhes prometeu a paz neste mundo. O Senhor concede a seu povo a benção da paz. O Senhor abençoará a seu povo. Dando-lhes a paz em si mesmo. Porque, conforme ele disse. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Salmo 29.1 Comentário 1 para o fim. Salmo. Cântico para a dedicação da casa. A Davi. Salmo para o fim. Alegria da ressurreição. Mudança para o estado de imortalidade. Renovação do corpo. Não somente do corpo do Senhor. Mas também de toda a igreja. No Salmo anterior. Víamos terminado o tabernáculo. Onde habitamos em tempo de guerra. Agora. É dedicada a casa. Que subsistirá em paz eterna. 2.2 fala. Portanto. O Cristo total. Eu te exaltarei. Senhor. Porque me acolheste. Louvarei a tua sublimidade. Senhor. Porque me acolheste. E não permitiste que meus inimigos se regozijassem em minha causa. Não permitiste que aqueles que freia quentemente se empenharam em oprimir-me com várias perseguições. Toda a terra. Se regozijassem em minha causa. 3.3 Senhor. Meu Deus. Te clamei e me curaste. Senhor. Meu Deus. Te clamei. E já não carrego um corpo ferido e doente. Em condição mortal. 4.4 Senhor. Retiraste minha alma da região dos mortos. Salvaste-me dentre aqueles que descem a fossa. Salvaste-me da condição de profunda cegueira. E do lodo profundo da carne corruptível. 5.5 Salmo de Aéu Senhor. Vós seus santos. Exulta o profeta vendo o futuro e diz. Salmo de Aéu Senhor. Vós seus santos. E celebrai a memória de sua santidade. Louvai-o porque não se esqueceu da santidade que vos concedeu. Todo este espaço de tempo foi longo para vosso desejo. 6.6 De sua indignação vem o castigo. Castigou-vos causa do primeiro pecado. Que pagaste com a morte. E a vida. De sua vontade. Deu-vos. Porque o quis. A vida eterna. A qual não podias voltar vossas próprias forças. Pela tarde se prolongará o pranto. Este começou a tarde. Quando a luz da sabedoria se retirou do homem que picara. E ele foi condenado a morte. E o pranto se prolongará a tarde. Enquanto o povo de Deus espera. No meio de trabalhos e tentações. O dia do Senhor. De manhã. Alegria. Até amanhã. Em que houver alegria da ressurreição. Alegria esta pronunciada na ressurreição matinal do Senhor. 7.7 Eu. Em. Disse na prosperidade. Jamais serei abalado. Eu. Em. Povo que falava no início. Disse na prosperidade. Quando já não padecia necessidade alguma. Jamais serei abalado. 8.8 Senhor. Tua benevolência. Confirmaste a minha honra. Mas. Esta prosperidade. Senhor. Não provém de mim mesmo. Mas tua benevolência. Confirmaste minha posição honrosa. Foi o que aprendi. Pois escondeste a tua face e fiquei perturbado. Ao desviares. Em certo tempo. A face de mim. Pecador. Fiquei perturbado. Porque se apartou de mim a iluminação de teu conhecimento. 9.9 Senhor. Te clamarei. E suplicarei a meu Deus. Relembrando o tempo de minha tribulação e miséria. E como se ainda estivesse nele mergulhado. Ouço a voz de teu primogênito. Minha cabeça. Disposto a morrer mim. E a dizer. Senhor. Te clamarei. E suplicarei a meu Deus. 10.10 Que aproveitará o meu sangue. Se eu baixar a sepultura. Qual a utilidade da efusão de meu sangue. Se eu baixar a sepultura. Porventura o pote há de louvar. Se não ressuscitar logo. E meu corpo se corromper. Porventura o pote há de louvar. A saber. A turba dos ímpios. Que justificarei minha ressurreição. Ou enaltecer a tua verdade. Ou anunciar a tua verdade para a salvação dos demais. 11.11 O Senhor ouviu e se compadeceu de mim. O Senhor se fez o meu amparo. Não permitirás que teu santo experimente a corrupção. 1.2.12 Transformaste minhas lamentações em regozijo. Tendo a igreja sucedido ao primogênito dentre os mortos. Agora na dedicação de tua casa. Digo. Transformaste minhas lamentações em regozijo. Rasgaste meu silício e me singiste de alegria. Rasgaste o véu de meus pecados. Rompeste a tristeza de minha mortalidade. E me singiste com a primitiva túnica. Alegria imortal. 13.13 Para que te louve a minha glória e não me angustie. Para não mais chorar e cantar a ti. Não a minha humildade. Mas a minha glória. Porque já me reergueste de minha humilhação. Não me angustie a consciência do pecado. Pelo temor da morte e do juízo. Senhor. Meu Deus. Confessar-te eternamente. Minha glória consiste. Senhor meu Deus. Em confessar-te eternamente. Porque nada tenho de mim mesmo. Mas todos os bens provém de ti. Que és. Ó Deus. Tudo em todos. 2. Sermão ao povo 1.2 Acabamos de cantar o seguinte. Eu te exaltarei. Senhor. Porque me acolheste. E não permitiste que meus inimigos se regozijassem em minha causa. Se aprendemos das sagradas escrituras quais são os nossos inimigos. Reconheceremos a verdade deste cântico. Se. Em. Nos enganar a prudência carnal. De sorte a desconhecermos contra quem havemos de combater. Deparamos logo no início do salmo uma questão insolúvel. De quem será a voz que louva o Senhor. Dá graças. Exulta e diz. Eu te exaltarei. Senhor. Porque me acolheste. E não permitiste que meus inimigos se regozijassem em minha causa. Em primeiro lugar. Pensemos no próprio Senhor. Que se ter dignado fazer-se homem. Pôde aplicar a si mesmo estas palavras. De maneira adequada. Conforme a precedente profecia. Era freaco. Porque homem. A orar. Porque freaco. Pois. Acabamos de ouvir a leitura do evangelho. Como se afastou até dos discípulos. Indo para o deserto. Mas eles o seguiram e encontraram. Longe de todos. Orava. Disseram-lhe os discípulos ao achá-lo. Todos te procuram. Mas ele retrucou. Vamos a outros lugares. As aldeias da vizinhança. A fim de pregar também ali. Pois foi para isso que eu vim. Se considerares a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que ora? A quem ora? Que ora? Reza Deus? Implora um igual. Qual o motivo de rezar para quem é sempre feliz. Sempre onipotente. Sempre imutável. Eterno. Coeterno ao Pai. Consideramos o trovão que ela própria emitiu daquela espécie de nuvem que o encobria. O apóstolo João. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. No princípio. Ele estava com Deus. Tudo foi feito o meio dele. E sem ele nada foi feito. O que foi feito nele é a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas. Mas as trevas não a prenderam. Ao recitarmos tudo isso. Não encontramos oração. Nem razão de orar. Nem oportunidade para orar. Nem desejo de orar. Mas. Como pouco adiante se diz. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Aí está a majestade a qual pode suplicar. A humanidade que reza ti. Foi dito pelo apóstolo. Também após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que está à direita de Deus. E que intercede nós. Que razão intercede nós. Por que se designou ser mediador. O que significa ser mediador entre Deus e os homens. Não quero dizer entre o Pai e os homens. Mas entre Deus e os homens. O que é Deus. O Pai. O Filho e o Espírito Santo. O que são os homens. Pecadores. Ímpios. Mortais. Entre a Santíssima Trindade e a Freiaqueza. A iniquidade dos homens o mediador fez-se homem. Não inico. Contudo freaco. Não sendo inico. Uniu-te a Deus. Sendo freaco. Aproximou-se de ti. E assim para que existisse um mediador entre o homem e Deus. O verbo se fez carne. Isto é. O verbo se fez homem. Pelo nome de carne. Designe-se os homens. Daí a palavra. E toda carne verá a salvação de Deus. Toda carne representa os homens. Também diz o apóstolo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne. Mas contra os principados. Contra as potestades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. A respeito disso falaremos mais adiante. Se Deus quiser. Pois. Esta distinção convém à disposição do Salmo. Que empreendemos. Em nome do Senhor. Explicar a vossa santidade. Todavia. Apresentei esses exemplos para sabermos que os homens são denominados carne. Conforme a palavra. E o verbo se fez carne. Que deveis entender. E o verbo se fez homem. Dois não foi ocioso dizer isto. Houve certa heresia. E talvez ainda haja resquícios dela. Chamada dos apulinaristas. Alguns deles afirmaram que a natureza humana. Assumida pela sabedoria de Deus. Nesta natureza humana a sabedoria manifestou sua pessoa. Não como nos outros homens. Mas conforme foi dito no Salmo. Unge-te Deus. O teu Deus. Com o óleo da alegria. Acima de teus companheiros. Isto é. Mais do que aos teus companheiros. Não se pense ter sido Cristo ungido como os demais. Como os outros justos. Como os patriarcas. Os profetas. Os apóstolos e os mártires. E tudo o que há de grande no gênero humano. Na verdade. Nada de maior existiu no gênero humano. Nem surgiu entre os nascidos de mulher do que João Batista. Se perguntas. O que há de mais sublime entre os homens? A resposta é. João Batista. Aquele. Em. Do qual afirma João não ser digno de desatar as correias das sandálias. O que era senão o maior de todos. Mesmo enquanto o homem era maior do que os outros homens. Pois. Enquanto Deus. Segundo a divindade. Conforme o fato de que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Acima de toda criatura. Ele é igual ao pai. Mas. Estamos tratando dele. Enquanto o homem. Talvez algum de vós. Irmãos. Julgue que a natureza humana. Assumida pela sabedoria de Deus. Era igual aos demais homens. Então os membros grande. É a diferença entre a cabeça e os demais membros. De fato. Nos restantes membros só existe o sentido do tato. Tocando. Sentes nos outros membros. Na cabeça. No entanto. Acham-se a vista. O ouvido. O olfato. O gosto e o tato. Se tão grande é a excelência da cabeça relativamente aos outros membros. Quanto maior não será a supereminência da cabeça da igreja. Isto é. Daquele homem que Deus escolheu para ser o mediador entre Deus e os homens. Como dizíamos. Aqueles hereges afirmaram que a natureza humana. Assumida pelo verbo. Quando este se fez carne. Não teve mente humana. Mas teve somente a alma. Desprovida de inteligência humana. Sabês que o homem consta de alma e corpo. Mas a própria alma humana de algo que as almas dos animais não têm. Pois. Também os animais têm alma. E chamam-se isso seres animados. Não se chamariam animais se não fosse a alma. Vemos também que eles vivem. Mas. O que possui além disso o homem. Para se dizer que foi feito a imagem de Deus. Ele entende e avalia. Distingue o bem do mal. Nisto foi feito a imagem e semelhança de Deus. Possui. Portanto. Algo que os animais não têm. E se desprezam-se aquilo que o torna melhor do que os animais. Destrói ou estraga. E de certo modo invalida a imagem de Deus. De sorte que se diga a esses tais. Não sejais como o cavalo e o mulo sem inteligência. Aqueles hereges. Portanto. Afirmam que nosso Senhor Jesus Cristo não teve mente humana. Aquilo que os gregos denominam lógico. E com nós chamamos de racional. A faculdade de raciocinar do homem. Que os animais não têm. Mas o que afirmam eles. Asseveram que o próprio verbo de Deus servia de mente ao homem. Foram eles excomungados. A fé católica os rejeitou. E criaram uma heresia. A fé católica assegura aquela natureza humana assumida pela sabedoria de Deus. Nada teve de menos que as demais. Relativamente à integridade da natureza. Quanto. Em. A excelência da pessoa. Difere dos outros. Pois. Os outros podem dizer-se participantes do verbo de Deus. Podem dizer que possuem o verbo de Deus. Nenhum deles. Contudo. Pode ser denominado o verbo de Deus. Conforme dele se afirmou. Na freiaze. O verbo se fez carne. Três. Não faltaram outros. Procedentes do mesmo erro. A afirmarem que aquele homem. Cristo. Mediador entre Deus e os homens. Não somente era desprovido de intelecto. Mas nem mesmo possuía alma. Era só verbo e carne. E não tinha alma humana. Nem mente humana. Assim afirmaram. Então. De que constava. Do verbo e da carne. Também a estes rejeitou a igreja católica. Excomungou-os do meio das ovelhas. Excluindo-os da fé simples e verdadeira. E foi reafirmado. Conforme disse. Que aquele mediador era em tudo igual aos homens. Exceto no pecado. Se usou do corpo para agir. Como sabemos que este corpo não era fictício. Mas verdadeiro. Como. Exemplo. Nos certificamos de que teve um corpo. Ele andou. Sentou. Dormiu. Foi preso. Flagelado. Esbofeteado. Crucificado. Morto. Sem o corpo. Nada disso se teria podido realizar. Estes indícios. Verificamos no evangelho que teve um corpo verdadeiro. Conforme ele próprio disse após a ressurreição. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne. Nem ossos. Como estás vendo que eu tenho. Assim como acreditamos. Entendemos. Conhecemos. Tais fatos. Tais ações que o Senhor Jesus teve um corpo. Igualmente através de outras funções naturais percebemos que possui uma alma. Sentir fome. Ter sede provém da alma. Excluída a alma. O corpo exânime não poderá sentir. Mas. Se dissermos que estas sensações eram falsas. Falsas também foram as ações atribuídas ao corpo. Se. Em. Corpo era verdadeiro. Verdadeira foi a atividade do corpo. Igualmente a alma era verdadeira porque verdadeiras foram as operações da alma. 4. E então. O Senhor fez-se frear com tua causa. Oh homem que me ouves. Não te compares a Deus. Efetivamente. És criatura. E ele o teu criador. Nem te compares a teu mediador. Porque se fez homem. Tua causa. Teu Deus. O verbo. Filho de Deus. Deves antepor a ti aquele que é o homem. Enquanto mediador. Deus. Em. Acima de toda criatura. Assim entenderás que. Feito homem ti. Com toda conveniência reza ti. Se. Pois. Dignamente reza ti. Dignamente também pode proferir em teu lugar estas palavras. Eu te exaltarei. Senhor. Porque me acolheste. E não permitiste que meus inimigos se regozijassem em minha causa. Mas. Tais palavras serão falsas se as atribuirmos ao próprio Senhor Jesus Cristo. Sem entendermos que inimigos são estes. Como será exato se é o Cristo Senhor que fala. Eu te exaltarei. Senhor. Porque me acolheste. Como será certo a respeito de sua humanidade. Da freiaqueza. Da carne. De fato. Os inimigos se alegraram a respeito dele ao crucificá-lo. Prendê-lo. Flagelá-lo. Esbofeteá-lo. Dizendo. Faz-nos uma profecia. Ó Cristo. Este gozo deles quase nos obriga a considerar errada a acerção. Não permitiste que meus inimigos se regozijassem em minha causa. Em seguida. Pendente na cruz. Quando os inimigos passavam. Estavam de pé. Observavam e sacudiam a cabeça. Dizendo. Eis o Filho de Deus. A outro salvou e a si mesmo não pode salvar. Dessa agora da cruz e creremos nele. Assim se exprimindo. Não se regozijavam causa dele. De onde? Então provém a palavra. Eu te exaltarei. Senhor. Porque me acolheste. Não permitiste que meus inimigos se regozijassem em minha causa. 5. Esta palavra. Talvez. Não se refira a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao próprio homem. A toda a igreja. Ao povo cristão. Todos os homens em Cristo formam um só homem. E unidade dos cristãos constitui um homem só. Talvez o próprio homem. Isto é. A unidade dos cristãos é que profere. Eu te exaltarei. Senhor. Porque me acolheste. Não permitiste que meus inimigos se regozijassem em minha causa. Como também pode ser verdade a respeito deles. Os apóstolos não foram presos. Não foram feridos. Flagelados. Mortos. Crucificados. Queimados vivos. Não lutaram com as feiras. Aqueles cujas memórias celebramos. Mas. Quando os homens desinfligiam tudo isto. Não se regozijavam causa disto. Como é possível. Portanto. Ao povo cristão dizer. Eu te exaltarei. Senhor. Porque me acolheste. E não permitiste que meus inimigos se regozijassem em minha causa. Seis um entenderemos tudo isso. Se primeiro examinarmos o título do salmo. É o seguinte. Para o fim. Salmo. Cântico para a dedicação da casa. A Davi. Encerra o título. Toda a esperança. Todo o mistério da solução deste problema. A casa agora em construção será dedicada um dia. Agora. De fato. Se edifica a casa. Isto é. A igreja. Depois será dedicada. Na dedicação manifestar-se a glória do povo cristão. Agora oculta. Enfureçam-se agora os inimigos. Humilhem. Façam não propriamente o que querem. Mas o que lhes for permitido do alto. Nem tudo o que sofrermos da parte dos inimigos. Deve lhes ser atribuído. Mas antes ao Senhor nosso Deus. Nosso mediador demonstrou seu exemplo que. Se do alto vem aos homens a permissão de nos prejudicar. Não lhes é dado do alto a vontade de fazer mal. Mas apenas o poder. O mal tem em si mesmo a vontade de causar dano. Mas não tem o poder de prejudicar. Pelo fato de querer. Já se torna réu. Quanto a poder. Contudo. Oculta disposição da providência de Deus. É permitido contra uns para castigo. Contra ostros para provação. E contra outros para coroa. Para castigo. Como foi permitido aos alopilo e. Isto é. Aos estrangeiros. Vencer o povo de Israel. Porque este pecara contra Deus. Para provação. Como foi permitido ao diabo contra Jó. Jó foi provado. E o diabo. Confundido. Para a coroa. Todavia. Como foi permitido aos perseguidores contra os mártires. Os mártires foram mortos e os perseguidores pensaram que venciam. Eles manifestamente tiveram um falso triunfo. Enquanto os mártires ocultamente foram na verdade curuados. Portanto. A permissão de atacar alguém origina-se de oculto designio da providência de Deus. Querer fazer o mal vem do homem. Mas ele nem sempre pode matar a quem quiser. Sete isso. Próprio Senhor. Juiz dos vivos e dos mortos. Ao comparecer perante um juiz humano. Dando-nos um exemplo de humildade e paciência. E não sendo vencido e sim mostrando como combate um soldado. Respondeu ao juiz ameaçador. Inchado de soberba. Que lhe perguntava. Não sabes que eu tenho poder para te libertar e poder para te matar. Tirou-lhe o inchaço do orgulho e de certo modo extraiu-lhe a intumescência. Dizendo. Não terias poder algum sobre mim. Se não te houvesse sido dado do alto. E Jó o que disse? O Senhor o deu. O Senhor o tirou. Como foi de seu agrado. Assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Não cante o triunfo inimigo ter conseguido isso. Eu sei. Disse Jó. Quem o permitiu? Ao diabo se atribua a vontade de prejudicar. Ao meu Senhor. O poder de experimentar. Estando Jó ferido no corpo. Aproximou-se a mulher que lhe restara. Como Eva. Auxiliar do diabo. Não consoladora do marido. E diz entre muitas censuras. Amaldiçoa Deus e morre de uma vez. E este Adão. No monturo. Foi mais cauteloso do que o outro. No paraíso. Pois Adão no paraíso foi seduzido pela mulher e de lá expulso. Adão no monturo repeliu a mulher. Para ser admitido no paraíso. O que disse a mulher Adão no monturo. Que interiormente concebia a imortalidade. Enquanto fora fervilhava de vermes. O que disse a mulher. Falas como uma insensata. Se recebemos de Deus os bens. Não deveríamos receber também os males. Além disso. Jó disse que pesava sobre se a mão do Senhor. Quando o diabo o atingiu. Porque não considerava quem o feria. Mas quem o permitira. Ainda mais. O próprio diabo denominou mão do Senhor o poder que ambicionava. Uma vez que. Acusando o justo. Do qual o Senhor dava bom testemunho. Disse a Deus. Não é em vão que Jó teme a Deus. Por ventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele. De sua casa e de todos os seus bens. Abençoaste a obra das suas mãos e seus rebanhos cobrem toda a região. Deste-lhe tantos bens. E isto te adora. Mas estende tua mão e toca nos seus bens. Eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Como é que o diabo disse. Estende tua mão. Será ele mesmo que queria estender a sua. Mas como ele não podia estender a própria mão. Chamou de mão de Deus o poder que dele recebeu. Oito que dizer. Irmãos. A respeito de tantos males que os inimigos infligiram aos cristãos. Enquanto exultavam e alegravam-se isto. Mas quando se manifestará que não se alegraram. Quando estes forem confundidos e os cristãos exultarem na vida do Senhor nosso Deus. Que trará na mão a retribuição, condenação para os ímpios, reino para os justos, a sociedade com o diabo para os iníquos, a sociedade com Cristo para os fiéis. Conseguinte, quando isto acontecer, quando os justos estiverem de pé, com grande firmeza. Vós vos recordais da leitura do livro da sabedoria. De pé, em, estará o justo, em segurança, na presença dos que o oprimiram. Vendo-o, dirão entre si, arrependidos, entre os soluços e gemidos de angústia. Que proveito nos trouxe orgulho. De que nos serviu riqueza e arrogância. Tudo isso passou como uma sombra. E o que dirão sobre o justo? Como agora é contado entre os filhos de Deus. E partilha a sorte dos santos. Então será a dedicação da casa. Que agora é construída no meio das tribulações. Então dirá com razão aquele povo. Eu te exaltarei, Senhor. Porque me acolheste. E não permitiste que meus inimigos se regozijassem em minha causa. Esta palavra se realizará no povo de Deus. Povo agora angustiado. Atribulado tantas tentações. Tantos escândalos. Tantas perseguições. Tantas opressões. O principiante não sente na igreja estes tormentos espirituais. Pensa que há paz. Mas logo que começar a progredir. Verá em que tribulação se há de encontrar. Porque quando cresce o trigo. E produz a espiga. Então aparece também o joio. E quem aumenta o saber. Aumenta o sofrer. Progrida. E verá onde está. Apareça o freuto. E aparecerá o joio também. É verídica a palavra do apóstolo. Indelével do início até o fim. Aliás. Todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto aos homens maus e impostores. Eles progredirão no mal. Enganando e sendo enganados. Daí também as palavras do salmo. Espera no Senhor. Age virilmente. Conforte-se teu coração. E espera no Senhor. Achou o salmista pouco dizer uma vez. Espera no Senhor. Repetiu. Acrescentou. Para que não se esperassem dois. Três. Ou quatro dias. E continuassem a angústia e a tribulação. Age virilmente. E ainda. Conforte-se teu coração. E como será assim do princípio até o fim. Profera mesmo a sentença no começo e no fim. E espera no Senhor. Passarão as aflições. Virá aquele que esperas. E enxugará teu suor. Secará tuas lágrimas e não chorarás mais. Agora. Em. Gemamos no meio das tribulações. Conforme diz Jó. Acaso não é contínua tentação a vida humana sobre a terra? Nove. Todavia. Irmãos. Antes do dia da dedicação da casa. Vejamos que nossa cabeça foi dedicada. A dedicação da casa já se realizou em nossa cabeça. Como se fosse a dedicação dos alicerces. A cabeça está em cima. E os alicerces. Embaixo. Com o seguinte. Para não dizermos com impropriedade que Cristo é o fundamento. Digamos antes que é a cumieira. Porque subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Mas acho que não erramos. Pois disse o apóstolo. Quanto ao fundamento. Ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto. Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas. Os que vivem bem. Os que honram e louvam a Deus. Os pacientes na tribulação. Os que desejam a pátria. Estes edificam com ouro, prata, pedras preciosas. Os que. Em. Ainda amam os bens mundanos. Que estão envolvidos em negócios terrenos. Entregues a certos vínculos e afetos carnais. Sua casa. Sua mulher. Suas posses. E no entanto são cristãos. Sem apartar seu coração de Cristo e a ele nada preferindo. Estes edificam de fato. Mas com madeira. Feno e palha. Qual a consequência? O fogo provará o que vale a obra de cada um. O fogo da tribulação e da tentação. Tal fogo experimentou aqui a muitos mártires. E no fim provará todo o gênero humano. Houve mártires possuidores destes bens temporais. Quantos ricos e senadores padeceram o mártirio? Alguns deles construíam com madeira, feno, palhas, as afeições carnais e os cuidados temporais. Mas, como tinham a Cristo fundamento e sobre ele edificavam, queimou-se o feno e eles persistiram sobre o fundamento. Assim declara o apóstolo. Se a obra é subsistir, o operário receberá uma recompensa e nada perderá, porque encontrará o que amou. Qual foi para eles o efeito do fogo da tribulação? Experimentou-os. Se a obra é subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, em, cuja obra for queimada perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo. Mas como que através do fogo? Todavia, uma coisa é não ser prejudicado pelo fogo, outra é salvar-se através do fogo. Que? Causa do fundamento. Que este não se afaste do coração. O fundamento não seja de feno. Não prefiras o feno ao fundamento, dando-lhe o primeiro lugar no coração e o segundo a Cristo. Se, contudo, for impossível não haver feno ali, ao menos tenha Cristo o primeiro lugar. E o feno o segundo. 10 Cristo é, portanto, o fundamento. O fundamento, conforme disse acima, nossa cabeça foi dedicada. Ela é o fundamento. Mas o fundamento costuma estar embaixo, enquanto a cabeça fica em cima. Entenda a vossa santidade o que digo. Talvez consiga explicar, em nome de Cristo. Há duas espécies de peso. O peso é certo impulso que faz cada coisa atender ao seu lugar. Isto é o peso. Sustenta uma pedra na mão e sentirás o seu peso. Ela pressiona a tua mão, porque procura o seu lugar. E queres ver o que procura? Retira a mão e ela cai terra. Repousa na terra. Chegou ao ponto para o qual tendia. Encontrou o seu lugar. O peso, portanto, era aquele movimento quase espontâneo, mas inanimado. Insensível. Há outros seres que tendem para cima. Procuram o seu lugar. Querem entrar na ordem. Seria fora da ordem permanecer a água acima do óleo. Até que se estabeleça a ordem. Até que alcance o lugar que lhe é a peculiar movimenta-se inquieto. Ao contrário, exemplo, se o óleo é derramado debaixo da água, como acontece se um vaso de óleo cair na água, no abismo, no mar e se quebrar, o óleo não fica abaixo. Como a água é jogada acima do óleo, conforme os respectivos pesos, procura seu lugar embaixo, assim o óleo, derramado debaixo da água, conforme o peso, procura seu lugar em cima. Se, portanto, assim é, irmãos, para onde tende o fogo e a água, o fogo tende para cima, e procura aí seu lugar, e a água, devido ao seu peso, procura o lugar que lhe convém. A pedra tende para baixo, assim como a madeira, as colunas, a terra, com as quais se edificam as casas, são do gênero das coisas que, pelo peso, são atraídas para baixo. Em manifesto, isso, que tem embaixo o fundamento, uma vez que, seu peso, tendem para baixo, e se não houver o que segure, cai tudo, porque o todo tende para a terra. As coisas, portanto, que tendem para baixo, embaixo tem seu fundamento. A igreja de Deus, em, colocada embaixo, tende para o céu. O nosso fundamento ali está colocado, nosso Senhor Jesus Cristo, sentado à direita do Pai. Se vossa santidade, pois, entendeu que nosso fundamento já está dedicado, ouçamos rapidamente o salmo que vamos percorrer. 11 – Eu te exaltarei, Senhor, porque me acolheste, e não permitiste que meus inimigos se regozijassem em minha causa. Quais? Os judeus. Na dedicação dos alicerces já entendemos a dedicação da futura casa. Então se aplicará a casa inteira o que se diz agora sobre os fundamentos. Conseguinte, de que inimigos se trata? Dos judeus, ou antes do diabo e de seus anjos, que confusos se afastaram, após a ressurreição do Senhor. O príncipe da morte condoeu-se quando a morte foi vencida. Não permitiste que meus inimigos se regozijassem em minha causa, porque não pude ser retido nos infernos. 12 – 3 – Senhor, meu Deus, te clamei e me curaste. O Senhor orou no monte antes da paixão, e Deus o curou. Curou a quem? Ao verbo que é Deus. A divindade do verbo. A ele que nunca esteve doente. Não. Mas ele era portador de uma carne mortal, portador de tuas feridas, para curá-las. A carne, em, foi curada. Quando? Quando ele ressurgiu. Ouve o apóstolo dizer, vê a genuína cura. A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Naquela exaltação achar-se-á então a vossa voz. Agora, em, é a exaltação de Cristo. 13 – 4 – Senhor, retira minha alma da região dos mortos. É ocioso expor. Salvaste-me dentre aqueles que descem a fossa. Quais são os que descem a fossa? Os pecadores, que mergulham nas profundezas. Fossa significa as profundezas do século. Quais são as profundezas do século? A abundância da luxúria e da malícia. Descem a fossa aqueles que mergulham nos desejos mundanos, na sensualidade. Esses perseguiram a Cristo. Mas, o que diz o salmista? Salvaste-me dentre aqueles que descem a fossa. 14 – 5 – Salmo de Aéu, Senhor, vós os santos. Ressuscitou vossa cabeça. Vós os demais membros. Esperai o que vedes na cabeça. Esperai o que credes nela realizado. É um provérbio antigo e verdadeiro. Onde está a cabeça? Acham-se também os outros membros. Cristo subiu ao céu. Aonde nós havíamos de segui-lo. Não ficou na região dos mortos. Ressuscitou. Já não morre. Quando ressuscitarmos também nós, não morreremos mais. De posse destas promessas, salmo de Aéu, Senhor, vós os seus santos e celebrai a memória de sua santidade. O que quer dizer, celebrai a memória de sua santidade? Estáveis esquecidos dele, mas ele não vos esqueceu. 15 – 6 – Porque de sua indignação vem o castigo, e a vida, de sua vontade. Em sua indignação se irrita contra o pecador. No dia em que dela comerdes morrereis. Tocaram, morreram, foram expulsos do paraíso. Porque de sua indignação vem o castigo. Mas não castigos sem esperança. Porque a vida depende de sua vontade. O que significa, de sua vontade? Não de nossas forças. Não de nossos méritos. Salvou-nos porque quis de não porque éramos dignos. De que é digno o pecador. Senão do suplício. Ele, no entanto, deu a vida. E se deu a vida aos ímpios. O que reserva para os fiéis. 16 – Pela tarde se prolongará o pranto. Não tem mais. Porque o salmista nos dissera. Salmo de ai. E agora aparece o gemido. Na salmo de a exultação. Na oração gemido. Gêmea a respeito das realidades presentes. Salmo de a cerca das futuras. Ora sobre a realidade. Salmo de a sobre o que esperas. Pela tarde se prolongará o pranto. O que quer dizer. Pela tarde se prolongará o pranto. Cai a tarde quando o sol se põe. O sol se pôs para o homem. Isto é. Aquela luz da justiça. A presença de Deus. Conseguinte. Quando Adão foi expulso do paraíso. O que disse o Gênesis. A tarde passeava a Deus. E ao passear Deus no paraíso. Já Adão pecador se escondera no meio das árvores. E não queria ver a face de Deus. Que costumava alegrá-lo. O sol da justiça para ele se pusera. Não se alegrava mais com a presença de Deus. Foi o início desta vida mortal. Pela tarde se prolongará o pranto. Longamente estarás em pranto. Ó gênero humano. Pois nasses de Adão. Assim é. Também nós somos oriundos de Adão. E quantos procriaram filhos. E onde procriar provém de Adão. Do qual eles descendem. Pela tarde se prolongará o pranto. De manhã. Alegria. Quando começara a raiar a luz para os fiéis. Ela se pusera para os pecadores. Conseguinte. Também o Senhor Jesus Cristo de manhã ressurgiu do sepulcro. Prometendo a casa o que dedicara nos alicerces. Para nosso Senhor era tarde quando foi sepultado. E manhã quando ressuscitou. Ao terceiro dia. Tu também foste sepultado à tarde no paraíso. E ressuscitaste ao terceiro dia. Como no terceiro dia. Pensa nos séculos. O primeiro dia foi antes da lei. O segundo sob a lei. O terceiro sob a graça. Manifesta a ciente nutrido do século que se mostrou na cabeça naqueles três dias. Quando? Pela manhã. Esperemos-lo com alegria. Agora. Em ainda temos de suportar e gemer. 17.7 Eu. Em. Disse na prosperidade. Jamais serei abalado. Em que prosperidade disse o homem. Jamais serei abalado. Percebemos. Irmãos. Que se trata de alguém de humilde condição. Quem possui com abundância. Aqui na terra. Ninguém. De que existe abundância para o homem. De tribulações. De calamidades. Mas os ricos não desfreiam tão de prosperidade. Quanto mais tem. Mais aumentam as necessidades. Atendem desejos. Dissipam-se em cobiças. Atormentam-se com temores. Consomem-se de tristeza. Qual a abundância para o homem? Havia abundância quando o homem estava no paraíso. Quando nada lhe faltava. Quando o freio ia da presença de Deus. Mas disse o homem. Jamais serei abalado. Quando disse. Jamais serei abalado. Quando ouviu de bom grado a palavra. Comei e sereis como deuses. Em contraste com o que Deus dissera. No dia em que dele comerdes. Certamente morrereis. E o diabo. Não. Não morrereis. E o homem acreditando em quem assim o persuadia. Disse. Jamais serei abalado. Dezoito. Dezoito oito ponto nove. Mas. Como era a verdadeira promessa do Senhor. De que tiraria o homem soberbo. Que lidera enquanto era humilde. Ao criá-lo. Prossegue. Senhor. Tua benevolência. Confirmaste a minha honra. Isto é. Mim mesmo não era bom e forte. Mas me tornaste belo e forte. Confirmaste minha honra. Tua benevolência. Que me criou. E no intuito de me demonstrares. Que assim era a tua vontade. Escondeste a tua face. E fiquei perturbado. O Senhor escondeu o seu rosto ao homem expulso do paraíso. Na terra. Onde agora se acha. Clame e diga. Senhor. Te clamarei e suplicarei a meu Deus. No paraiso não clamavas. Mas louvavas. Não gemias. Mas freias. Fora dele. Gêmea e clama. O Senhor. Que abandonou o soberbo. Aproxima-se do atribulado. Porquanto Deus resiste aos soberbos. Mas dá graça aos humildes. Senhor. Te clamarei. E suplicarei a meu Deus. 19 e 10. É o Senhor. Nosso fundamento. Quem fala no versículo seguinte. Que aproveitará o meu sangue. Se eu baixar a sepultura. Que pedido formula. O de ressuscitar. Diz ele. Se eu baixar a sepultura. Se minha carne entrar em decomposição. Como dos demais homens. Para ressurgir somente no fim do mundo. Com que finalidade derramei o meu sangue. Se não ressuscitar agora. A ninguém anunciarei. A ninguém lucrarei. Ressuscite minha carne. Não entre em decomposição. Para que anuncie a alguém as tuas maravilhas. Os teus louvores. A vida eterna. Pois. Se disser a sepultura. E como os demais homens. Que aproveitará o meu sangue. Porventura o pote há de louvar. Ou enaltecer a tua verdade. Duas são as espécies de confissão. A do pecado e a de louvor. Se vamos mal. Confessemos nossos pecados. No meio de nossas tribulações. Se vamos bem. Com exultação da justiça. Confessemos. Em louvar a Deus. Todavia. Jamais fiquemos sem confissão. Vinte e onze. O Senhor ouviu e se compadeceu de mim. Como? Prestai atenção a dedicação da casa. Ouviu e se compadeceu. O Senhor se fez o meu amparo. Dois um doze. Ouve. Já se fala da própria ressurreição. Transformaste minhas lamentações em regozijo. Rasgaste meu silício e me singiste de alegria. O que é o silício? A mortalidade. O silício se confecciona de pelo de cabra e de cabritos. Cabras e cabritos representam os pecadores. O Senhor de nós assumiu apenas o silício. Mas não o mereceu. O pecado é que merece o silício. Aquele silício significa a mortalidade. Ele. Que não merecia a morte. Aceitou tua causa a mortalidade. Quem peca merece a morte. O Senhor. Que não pecou. Não merecia o silício. Em outra passagem. Ele mesmo fala. Eu. Em. Quando me molestavam. Usava silício. O que significa? Usava silício. Apresentava aos perseguidores a parte que tenho de silício. O Senhor escondeu seus olhos dos perseguidores para que o considerassem apenas um homem. Eram indignos de ver aquele que estava revestido do silício. Portanto. Rasgaste meu silício e me singiste de alegria. 22.13. Para que te louve a minha glória e não me angustie. Mesma realidade. No corpo e na cabeça. O que quer dizer? Não me angustie. Não morrerei mais. Angustiado estava ao pender da cruz e ser atravessado pela lança. Diz. Portanto. Nossa cabeça. Não me angustie. Já não morrerei. E nós o que diremos? Causa da dedicação da casa. Não nos angustie a consciência com remorsos pelo pecado. Serão todos perdoados. E então estaremos livres. Para que te louve a minha glória. Não a minha humilhação. Se em nós é também de Cristo. Porque somos o corpo de Cristo. Que? Porque embora esteja Cristo sentado no céu. Há de dizer alguns. Tive fome e me destes de comer. Está lá e está aqui. Lá em si. Aqui em nós. E o que diz? Louve-te a minha glória e eu não me angustie. Minha humildade geme diante de ti. Cantar-te a minha glória. Já estamos no final do Salmo. Senhor. Meu Deus. Confessar-te eternamente. O que quer dizer? Confessar-te eternamente. Louvar-te eternamente. Porque existe confissão também de louvores e não só de pecados. Confessa. Pois. Agora o que fizeste contra Deus. E confessarás aquilo que Deus fez em ti. O que fizeste? Pecados. E Deus. Perdoa-te os pecados. Ao confessares tua iniquidade. Para que depois. Sem angústia a causa dos pecados. Confesses eternamente seus louvores. Salmo 31. Comentário 1 para o fim. Salmo a Davi. Do éstase. Para o fim. Salmo a Davi. Ao mediador de mão forte. No meio das perseguições. A palavra éstase. Acrescentada ao título. Significa o rapto da mente. Devido ao medo ou alguma revelação. Neste Salmo. Contudo. Aparece mais o pavor do povo de Deus. Perturbado pela perseguição de todas as gentes. E pela diminuição da fé em todo o orbe. Primeiro fala o próprio mediador. Em seguida. O povo redimido seu sangue dá graças. Finalmente. Agitado. Fala longamente. Em êstase. O próprio profeta intervém duas vezes. Quase no fim. E no próprio final. 2. Em ti esperei. Senhor. Não seja confundido eternamente. Em ti. Senhor. Esperei. Jamais serei confundido. Assim acontece quando for insultado. Como se fosse um homem semelhante aos outros. Livra-me em tua justiça e salva-me. Em tua justiça livra-me da fossa mortal. E tira-me do número daqueles que nela caem. 3. 3. Inclina para mim teu ouvido. Estás perto de mim. Ouve-me. Pois sou humilde. Apreça-te em meu socorro. Não defiras até o fim do mundo separar-me dos pecadores. Como acontece a todos os que creem em mim. Separa-me um Deus protetor. Proteja-me. Ó Deus. E uma casa de refúgio para me salvares. Uma casa. Onde o refugiado possa me salvar. 4. 4. Porque és a minha força e o meu abrigo. Minha fortaleza para suportar os meus perseguidores. E meu abrigo para escapar deles. És tu. Para a honra de teu nome. Hás de me conduzir e sustentar. Em tudo seguirei a tua vontade. A fim de que meu intermédio te manifestes a todos os povos. Pouco a pouco. Congregando em mim os santos. Completarás meu corpo e a minha estatura perfeita. 5. 5. Tirar-me-ás deste laço que estava dissimulado diante de mim. Livras-me das insídias que me armaram ocultamente. Porque és o meu refúgio. 6. 6. Em tuas mãos encomendo o meu espírito. Entrego a teu poder o meu espírito. Que em breve recuperarei. Tu me resgataste. Senhor. Deus verdadeiro. Diga também o povo remido pela paixão de seu Senhor. E alegre pela glorificação de sua cabeça. Tu me resgataste. Senhor. Deus verdadeiro. 7. 7. Detestas os que inutilmente cultuam a vaidade. Detestas os que cultuam a falsa felicidade do século. Eu. Hein? Esperei no Senhor. 8. Em tua misericórdia quero exultar e alegrar-me. Ela não me engana. Porque viste a minha humilhação. Meio desta me submeteste a vaidade na esperança. E salvaste a minha alma das angústias. Salvaste minha alma do temor que me premia. Para te servir na liberdade e caridade. 9. 9. Não me entregaste as mãos do inimigo. Não me prendeste. De sorte que não tivesse possibilidade de respirar com liberdade. E fosse entregue para sempre ao poder do diabo. Que seduzia pelas ambições desta vida e aterrorizava com a morte. Firmaste os meus pés num caminho espaçoso. Ciente da ressurreição de meu Senhor e da promessa de minha própria ressurreição. Minha caridade se dilata. Livre das angústias do temor. E permanecendo nas auras da liberdade. 10. Tem compaixão de mim, Senhor, que estou atribulado. Mas, que inesperada crueldade de perseguidores esta, que me incute enorme pavor. Tem compaixão de mim, Senhor. Já não é a morte que me atemoriza, mas os padecimentos e tormentos estão conturbados pelir os meus olhos. Fixar a meus olhos em ti, para não me abandonares. Tu tiraste e os perturbaste. A minha alma e as minhas entranhas. A mesma ira atorvou minha alma, com a lembrança do que me ensofreia o meu Deus e de suas promessas. 11. 11. Porque a minha vida se consome na dor, pois minha vida está em confessar-te. Mas desfaleci de dor, porque de seu inimigo. Sejam torturados até renegarem. E os meus anos engemidos. Não venha a morte terminar com os anos que passo neste século, decorridos engemidos. Mas que continuam. Meu vigor esmoreceu devido à indigência. Falta minha saúde corporal e não me são poupados os tormentos. A dissolução do corpo era necessária e a morte não me sobrevém. Nesta miséria, debilitou-se minha confiança. E os meus ossos se abalaram. Minha firmeza foi abalada. 12. Tornei-me objeto de opróbrio para todos os meus inimigos. Meus inimigos são todos os iníquos. E no entanto, devido a seus crimes, serão torturados até que confessem. Então, venço o opróbrio deles. A sua confissão não se seguirá à morte, mas virão os tormentos. Principalmente para os meus vizinhos. Isto pareceu excessivo aos que começavam a te conhecer e possuir a fé que eu possuo. E terror para os meus amigos. Incuti temor aos meus próprios amigos pelo exemplo de minha horrível tribulação. Os que me percebiam, fugiam para longe de mim. Não entendiam minha esperança interior e invisível. Fugiram de mim, optando pelas coisas exteriores e visíveis. 13. 13. Fui entregue ao esquecimento. Riscado dos corações como um morto. Eles se esqueceram de mim. Estou morto para seu coração. Sou um vaso partido. Parecia-me ser eu imprestável para o uso do Senhor. Pois vivendo no século, não lucrava ninguém. Todos receavam associar-se a mim. 14. 14. Porque ouvi os ultrajes de muitos, ao redor. Ouvi muitos ultrajar-me na peregrinação desta terra. Seguindo o decurso do tempo e recusando voltar comigo para a pátria eterna. Conspirando contra mim. Tramaram tirar-me a vida. Excogitaram o plano de não me deixarem morrer. Para obterem que concordasse com eles a minha alma. Do contrário. Ela escaparia facilmente pela morte de seu poder. 15. Mas, eu em ti esperei, Senhor. Disse. Tu és o meu Deus. Não mudaste. Salvas. Embora corrijas. 16. Em tuas mãos está a minha sorte. Em teu poder, a minha sorte. Não encontro mérito algum de minha parte para uma escolha especial em vista da salvação. No meio da universal impiedade do gênero humano. Se, no entanto, existe diante de ti uma disposição justa e oculta para a minha eleição. A mim, em que a ignoro, coube sorte à túnica de meu Senhor. Livra-me das mãos de meus inimigos e perseguidores. 17. 17. Irradia a luz de tua face sobre teu servo. Manifesta aos homens, descrentes de que a te pertenço. Como tua face se volta benevolente para mim e que eu te servo. Salva-me tua misericórdia. 18. 18. Senhor, não seja confundido, porque te invoquei. Senhor, não me cubra de confusão perante os que me atacam, porque te invoquei. Envergonhem-se os ímpios e sejam precipitados no inferno. Corenciantes os que invocam ídolos de pedra, e sejam partícipes das sombras. 19. 19. Mudeçam os lábios mentirosos, revelando aos povos os teus mistérios em mim. Torna-mo dos de espanto os lábios dos que inventam falsidades a meu respeito. Dos que proferem a iniquidade contra o justo, cheios de soberbo e de desdém. Dos que falam iniquamente contra Cristo, orgulhando-se e desprezando-o, como a um homem crucificado. 20. 20 a 21. Como é grande, Senhor, a abundância de tua doçura, exclama que o profeta, divisando tais coisas e admirado da variedade com que se mostra abundante a tua doçura, Senhor, reservada para os que a te temem. É grande o teu amor até mesmo para aqueles a quem corriges. Mas, a fim de não agirem com maior negligência, devido a uma segurança desordenada, ocultas-lhes a doçura de teu amor. Lhes ser útil que temam a ti, é perfeita para os que em te esperam. Mas, tornaste perfeita esta doçura para os que esperam em ti. Não as subtrais dos que esperam com perseverança, até o fim. Na presença dos filhos dos homens. Não está oculto aos filhos dos homens, que não vivem mais segundo Adão, e sim conforme o filho do homem. Abrigos no esconderijo de sua face. Guardas nesta habitação perpétua, no esconderijo de teu conhecimento, aqueles que em te esperam. Da perturbação dos homens. Dita a um modo que não sofreiam mais perturbação humana. 21 – Protegê-los-ás em tua tenda das línguas maldizentes. Enquanto, as línguas maldizentes gritam, quem o sabe? Ou quem veio de lá? Então, tu os proteges, abrigando-os na tenda da fé naquilo que o Senhor nós fez e sofreu no tempo. 22 – 22 – Bendito o Senhor que usou de admirável misericórdia na cidade circunvizinha. 22 – Bendito o Senhor, que depois da correção de agudas perseguições, usou de admirável misericórdia para com a terra inteira, no âmbito da sociedade humana. 23 – 23 – Eu disse no arrobo de meu espírito. Daí vem que aquele povo repete, eu disse, apavorado, quando os povos horrivelmente se encarniçavam contra mim. Fui rejeitado do alcance de teus olhos. Se me olhasses, não me deixaria sofrer assim. E se escutaste, Senhor, a minha voz suplicante, que te clamava, mitigando, pois, a correção e mostrando que estou sob teus cuidados, ouviste, Senhor, a minha voz suplicante, quando devido à tribulação, eu me entregava instantaneamente a oração. 24 – 24 – Amai ao Senhor, seus santos todos. O profeta, vendo estas coisas, de novo exorta. Amai ao Senhor, seus santos todos, porque o Senhor quer a verdade. Se o justa com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio pecador? E retribuirá aos que agem com excessivo orgulho. E retribuirá aos que, apesar de vencidos, não se converterem, causa de sua excessiva soberba. 25 – 25 – Agiva aronilmente. E se conforte o vosso coração. Praticai o bem sem desfalecimento, para colherdes no tempo oportuno. Todos vós que esperais no Senhor, isto é, que o temeis e adorais com retidão, esperai no Senhor. 2 – Sermão 1 Perscrutemos, quanto nos é possível, os segredos do Salmo que acabamos de cantar, e em seguida, apresentemos a vossos ouvidos e a vossas mentes o sermão elaborado sobre o assunto. Intitula-se, para o fim. Salmo a Davi, do Éstase. Sabemos que sentido tem, para o fim, se conhecemos é Cristo, pois diz o apóstolo, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Enfim, mas não enquanto termo, mas como acabamento. Fim de dois sentidos. Ou de deixar de ser o que existia. Ou de aperfeiçoar-se o que estava só começado. Conseguinte, para o fim, para Cristo. 2 – Salmo de Davi. Do Éstase. A palavra Éstase, do grego, na medida que é traduzível para o latim, pode ser vertida dois pontos a roubo. O arrobo do Espírito propriamente costuma chamar-se Éstase. Existem arrobos de duas espécies, ou de pavor, ou de intenso impulso para as coisas do alto, de sorte que fogem da memória as coisas inferiores. Tiveram Éstase os santos, aos quais foram revelados os segredos de Deus, que superam as realidades deste mundo. Falando deste arrobo do Espírito, isto é, do Éstase, Paulo alude a si mesmo, com as palavras, se nos deixamos arrebatar como para fora do bom senso, foi causa de Deus, se somos sensatos, é causa de vós, pois a caridade de Cristo nos compele. Quer dizer, se quiséssemos fazer e contemplar apenas aquelas coisas que vemos em Éstase, não ficaríamos convosco, mas estaríamos no alto, e vos menosprezaríamos de certo modo. E quando podereis seguir-nos, com passo hesitante, até aquelas realidades superiores e íntimas, se não quando novamente, impelidos pela caridade de Cristo nos considerarmos servos, não sendo ingratos àquele do qual recebemos os bens mais sublimes, e causa dos freacos não desprezarmos os bens inferiores, adaptando-nos àqueles que não podem conosco ver as realidades sublimes. Isso, diz o apóstolo, se nos deixamos arrebatar como para fora do bom senso, foi causa de Deus. Pois, Deus vê o que nós vemos em Éstase, somente Ele revela seus segredos. Efetivamente, afirme o apóstolo, declarando que foi arrebatado e elevado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem pronunciar. Tão forte foi aquele arrobo que ele disse, sem seu corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Conseguinte, se é este arrobo do Espírito, isto é, a Éstase, que se refere o título do Salmo, devemos esperar que há de pronunciar palavras importantes e elevadas o salmista, isto é, o profeta, ou antes, meio do profeta, o Espírito Santo. 3c. Em Éstase se há de entender pavor, este sentido da palavra é também condizente com o contexto do Salmo. Evidentemente, vai falar da paixão, que é pavorosa. Mas, quem é que sente pavor? Será o Cristo, porque traz o Salmo, para o fim e tal expressão representa o Cristo. Ou seremos nós? Podemos corretamente pensar que o pavor é de Cristo, na iminência da paixão, se vier ao mundo causa dela? Aproximando-se o momento da morte, finalidade de sua vinda, acaso podia pavorar-se? Se fosse homem apenas, e não Deus, teria mais alegria com a perspectiva da ressurreição do que temor diante da morte? Mas, como se dignou assumir a condição de servo, e nesta condição revestir-se de nossa natureza, e assim como não menosprezou acolher-nos em si, também não desdenhou transfigurar-nos em si e empregar nossas palavras para que também nós proferíssemos as suas? Admirável comércio, permuta divina, troca operada neste mundo pelo celeste negociante, veio receber injuras e conceder honras, veio sofrer dores e dar a salvação, veio sofrer a morte e transmitir a vida. Estando para morrer segundo a natureza que recebera de nós, apavoravase, não em si mesmo, mas em nós. E se disse estar sua alma triste até a morte realmente nós todos estávamos com ele. Pois, sem ele nada somos. Nele, contudo, também somos o Cristo. Que? Porque Cristo total é cabeça e corpo. Cabeça é ele, o salvador do corpo, que já subiu ao céu. Corpo é a igreja, a labutar ainda na terra. Se este corpo não aderisse pela conexão da caridade à sua cabeça, tornando-se cabeça e corpo um só todo, ele não se dirigiria do céu a ser tu perseguidor, corrigindo-o. Saulo, Saulo, que me persegues. Já no céu sentado, ninguém o tocava, como poderia Saulo, na terra, enfurecido contra os cristãos, injuriá-lo. Não disse, que persegues a meus santos, a meus servos, mas, que me persegues, isto é, a meus membros. A cabeça clamava em favor dos membros e os representava. Igualmente a língua fala em lugar dos pés. Quando, exemplo, no meio de multidão o pé é pisado e fica doído, a língua exclama, tu me pisas. Não diz, pisas o meu pé, mas diz que ela mesma é pisada, apesar de não ser atingida, sentindo-se ligada ao pé machucado. Portanto, aqui também, sem inconveniente, entende-se a palavra êxtase como relativa a pavor. Irmãos, o que direi? Se os que estavam diante do martírio não sentissem absolutamente pavor, acaso se teria dito ao próprio Pedro, conforme ouvimos no dia natalício dos apóstolos, como predição do Senhor sobre sua futura paixão? Quando era jovem, tu te singias e andavas onde querias. Quando fores velho outro te singirá e te conduzirá onde não queres. Acrescenta João. Disse isto para indicar que espécie de morte teria. Se, pois, o apóstolo Pedro, apesar de tão grande perfeição, onde não queria chegou ao que queria não é de admirar que mesmo os justos e os santos sintam pavor diante dos padecimentos. O medo provém da friaqueza humana, a esperança põe-se na promessa divina. O medo procede de ti, a esperança é em ti um dom de Deus. Melhorás de te reconhecer em teu pavor, para glorificares em tua libertação que te criou. Atemorize-se a friaqueza humana, mas apesar do pavor, a misericórdia divina não falha. Enfim, com temor começa o salmista. Em ti esperei, Senhor, não seja confundido eternamente. Vê diz que se atemorize e espera. Vê diz que não é um temor desesperado. Mesmo se existe perturbação no coração humano, o consolo divino não falta. 4 Aqui, portanto, fala a Cristo através do profeta. Ouso afirmar, é Cristo quem fala. O salmista há de proferir certas palavras neste salmo que aparentam ser inadequadas a Cristo. Aquela sublimidade de nossa cabeça, principalmente ao verbo que no princípio era Deus, junto de Deus. Nem mesmo talvez se ajuste à condição de servo, que ele recebeu da virgem. E no entanto, fala a Cristo. Porque nos membros de Cristo está Cristo. Querendo que saibais constituir em cabeça e corpo um só Cristo. Ele próprio, ao tratar do sentido do casamento, afirma. De modo que já não sois dois, mas uma só carne. Mas, acaso a afirmação é atinente a qualquer espécie de união conjugal? Ouve o que diz o apóstolo Paulo. Serão ambos uma só carne. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. De dois faz-se, portanto, de certo modo, uma só pessoa, constituída de cabeça e corpo, de esposo e esposa. Igualmente o profeta Isaías recomenda a unidade admirável e excelente desta pessoa. Pois também fala a Cristo profeticamente o seguinte. Como a um esposo adornou-se com um diadema. Como a uma esposa enfeitou-se com joias. Chamou-se a si mesmo de esposo. De esposa. Porque ele é esposo. É esposa. Se não porque serão dois numa só carne. Se são dois numa só carne. Porque não seriam dois numa só voz. Fale, portanto, Cristo. Porque em Cristo fala a igreja. E na igreja fala Cristo. O corpo na cabeça e a cabeça no corpo. Ouve como o apóstolo exprime a mesma coisa. Com maior clareza, com efeito, o corpo é um e, não obstante, tem muitos membros. Mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Tratando dos membros de Cristo. Isto é, dos fiéis. Não disse, assim também os membros de Cristo. Mas chamou de Cristo ao todo a que se referiu. O corpo é, conseguinte, um só e tem muitos membros. E os membros todos, sendo embora muitos, constituem um só corpo. Assim também Cristo, muitos membros, um só corpo. Todos nós. Portanto, simultaneamente estamos com Cristo, nossa cabeça. Sem ela nada podemos. Que? Porque nós com nossa cabeça assemelhamos-nos à videira. Sem a cabeça. Que tal não aconteça? Parecemos-nos com sarmentos cortados. Inúteis para qualquer obra agrícola. Destinados apenas para o fogo. Isso, Cristo também disse no Evangelho. Eu sou a videira e vós os ramos. Meu pai é o agricultor. Sem mim, nada podeis fazer. Senhor, nada sem ti, contigo tudo. De fato, tudo o que ele faz nosso intermédio. Parece que somos nós que fazemos. Ele pode muito e tudo sem nós. E nós, sem ele, nada. 5.2. Adapta-se. Portanto, o acima mencionado. A qualquer espécie de êxtase. Seja de pavor, ou de arrobo. Digamos no corpo de Cristo. Digamos todos como um só. Digamos. Em ti esperei. Senhor, não seja confundido eternamente. Horroriza a minha confusão que dure eternamente. Porquanto existe uma confusão temporal. Que é útil. A perturbação da alma que considera seus pecados. Consideração de horror. Horror de vergonha. Vergonha de amenda. Daí dizer também o apóstolo. E que freio tu colhestes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais. Ele afirma, portanto, que se envergonham os que agora já são fiéis. Não dos dons atuais. E sim dos pecados passados. Não receio cristão tal confusão. Aliás, se não a sofrer, sofrerá a eterna. Qual é a confusão eterna? Quando suceder o que foi dito, seus delitos os acusarão. E acontecerá que toda a greia perversa, entregue pelas próprias iniquidades, estará à esquerda do trono, como bodes separados das ovelhas. E ouvirá a sentença. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E perguntarão os condenados. Que razão? Por que tive fome e não me destes de comer? Eles desprezavam o Cristo faminto, não lhe dando de comer, o Cristo sedento não lhe dando de beber, nu não o vestindo, peregrino não o recebendo, doente não o visitando, então o desprezavam. Ao começar a letal inumeração, ficarão confundidos e a confusão será eterna. Temendo-a, o salmista, apavorado, com a mente arrebatada em Deus, roga, em ti esperei, Senhor, não seja confundido eternamente. Seis livra-me e tua justiça, e salva-me, porque se ponderas a minha justiça, has de condenar-me. Livra-me e tua justiça, dando-se a nós, a justiça de Deus faz-se nossa. No entanto, denomina-se justiça de Deus, para que o homem não pense que adquire a justiça a si mesmo. Assim se exprime o apóstolo Paulo, a quem ponto 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 crê naquele que justifica o ímpio, é sua fé que é levada em conta de justiça. O que significa, aquele que justifica o ímpio? É aquele que transforma o ímpio em justo. Os judeus, efetivamente, pensando que poderiam praticar a justiça pelas próprias forças, esbarraram na pedra de tropeço, na pedra de escândalo, e não reconheceram a graça de Cristo. Receberam, de fato, a lei e se tornaram reos. Não se livraram da culpa. Finalmente, o que deles afirma o apóstolo, pois lhes rendo testemunha do que tem zelo de Deus, mas não é um zelo esclarecido. O que quer dizer, tem zelo de Deus, os judeus, mas não é um zelo esclarecido? Ouve o que quer dizer, zelo não esclarecido. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Tem zelo de Deus, mas não esclarecido. Porque desconhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria. Como se si mesmos se tornassem justos. Com o seguinte, eles não conheceram a graça de Deus. Porque não quiseram salvar-se gratuitamente. Quem é que se salva gratuitamente? Aquele em quem o Salvador não encontrou o que coroar, e sim o que condenar. Não encontrou boas obras meritórias. Ao invés, achou os merecedores de suplícios. Se o Salvador agir estritamente segundo as normas da lei, há de condenar o pecador. Se agisse segundo esta norma, a quem livraria? Encontrou a todos como pecadores, sem pecado. Somente aquele que nos encontrou pecadores. É isto que afirma o apóstolo. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Qual o sentido da frease? Estão privados da glória de Deus. É ele quem há de libertar e não tu. Como não podes te libertar, precisas de um libertador. Que te gabas. Que presumes da lei e da justiça. Não vês a luta no teu interior. De ti, contra ti. Não ouves a súplica daquele que luta. Confessa. Aspira auxílio na peleja. Não escutas o atleta do Senhor pedir agonóteta socorro no combate? Deus não é só espectador de tua luta como agonóteta, ao combateres no anfiteatro. Este pode premiar se venceres, mas não te ajudar se estiveres em perigo. Deus não assiste assim ao combate. Vê. Portanto, dá atenção àquele que é severa. Deleita-me na lei de Deus. Segundo o homem interior. Mas percebo outra lei em meus membros. Que peleja contra a lei da minha razão e que me ocorrenta a lei do pecado que existe nos meus membros. Infeliz de mim. Quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus. Jesus Cristo nosso Senhor. Que se chama graça. Porque é dada gratuitamente. E que razão é dada gratuitamente? Teus méritos não foram precedentes. Ao invés, os benefícios de Deus é que foram antecedentes. Glória, pois, ao nosso libertador. Com efeito, todos picaram e todos estão privados da graça de Deus. Em ti esperei. Senhor, não seja confundido eternamente. Porque espero em alguém que não me confunde. Livra-me em tua justiça e salva-me. Em mim não achaste justiça que fosse minha. Livra-me em tua justiça. Isto é, livre-me a graça que me justifica. E de ímpio me transforma em piedoso. De inico e injusto. De cego e evidente. De caído e enreerguido. De queixoso e alegre. Ela, não eu próprio, me liberta. Livra-me em tua justiça e liberta-me. 7.3 Inclina para mim teu ouvido. Deus assim agiu. Ao enviar-nos o próprio Cristo. Enviou-nos aquele que, com a cabeça inclinada, escrevia no chão com o dedo. Ao lhe ser apresentada a mulher adulteira para que a punisse. Inclinará-se para o chão. Isto é, Deus para o homem. Ao qual foi dito. És pó e em pó te tornarás. Deus não inclina para nós o ouvido como se estivesse em lugar material. Ou fosse limitado determinados membros corporais. A imaginação humana não cria absolutamente tais fantasias. Deus é a verdade. E a verdade não é quadrada. Nem redonda. Nem comprida. Está presente em toda parte. Se os olhos do coração para ela se abrirem. Deus, no entanto, inclina para nós o ouvido. Derramando sobre nós a sua misericórdia. Pode haver maior misericórdia do que dar-nos seu unigênito. Não no intuito de viver conosco. Mas para morrer nós. Inclina para mim teu ouvido. 8. Apreça-te em meu socorro. Foi atendida esta súplica. Pois diz o salmista. Apreça-te. Foi empregada a tal expressão para se entender que consta de um instante e toda a duração do tempo que nos parece longo enquanto decorre. Não é longo que tem fim. Decorreu de Adão até hoje. E passou muito mais tempo do que resta passar. Se Adão ainda vivesse. E morresse hoje. De que lhe valeria ter subsistido tanto tempo? Ter vivido tanto? Qual a razão desta rapidez? Porque o tempo voa. E o que tarda em tua opinião? Aos olhos de Deus é breve. O salmista. Em éstase. Entender esta rapidez. Apreça-te em meu socorro. Sê para mim um Deus protetor. E uma casa de refúgio para me salvar. Sê para mim uma casa de refúgio. Ó Deus meu protetor. Uma casa de refúgio. Vezes. Acho-me em perigo. E quero fugir. Para onde? Para que lugar irei com segurança? Para que monte? Para que gruta? Para que construção bem munida? Em que fortaleza me abrigarei? Com que muralhas me defenderei? A qualquer parte aonde for. Vou comigo mesmo. De tudo podes fugir. Ó homem. Exceto de tua consciência. Entra em casa. Repouse em teu leito. Entra em teu íntimo. Nada de mais fundo podes achar. Aonde fugir de tua consciência. Se tens remorsos de teus pecados. Uma vez que disse o salmista. Apreça-te em meu socorro. Em tua justiça livra-me. Perdoando meus pecados. Estabelecendo em mim a tua justiça. Ser-me-ás uma casa de refúgio. Em ti, refúgio-me. Pois, para onde fugirei de ti? Se Deus está irritado contra ti. Para onde fugirás? Ouve o que diz o salmista em outra passagem. Temendo a ira de Deus. Aonde irei para longe de teu espírito? E aonde fugirei de tua face? Se subir até o céu. Lá estás. Se disser aos abismos. Estás presente. Aonde quer que vá. Lá te encontrarei. E se te irritares. Encontrar-te evindicativo. Se te aplacares. Como auxiliador. Nada me resta senão fugir para junto de ti. Não fugir de ti. Se és um servo qualquer. Para escapares de teu Senhor. Que é um homem. Fojas para onde ele não está. Para escapares de Deus. Foge para junto dele. Não há como fugir de Deus. Todos os lugares estão patentes e descobertos aos olhos do Onipotente. Se, portanto, para mim uma casa de refúgio. Pois, se não tiver sido libertado. Como fugirei? Cura-me e me refugiarei junto de ti. Se não me curas. Não posso andar. Como então fugir? Para onde iria? Para onde fugiria? Se não pudesse andar. Estando meio morto no caminho. Coberto de feridas infligidas pelos ladrões. O sacerdote passou e foi adiante. Passou o levita e foi adiante. Passou o samaritano e se compadeceu. Quer dizer. O próprio Senhor. Que se compadeceu do gênero humano. Samaritano. Samaritano significa guardião. E quem nos guarda? Se ele nos abandona. De fato. Quando os judeus o injuriavam nestes termos. Não dizemos. Com razão. Que é samaritano e tens um demônio. Rejeitou uma acusação e aceitou a outra. Disse. Eu não tenho demônio. Mas não declarou. Não sou samaritano. Assim deu a entender que era nosso guardião. Compadecido. Aproximou-se. Curou. Levou a hospedaria. Exerceu a misericórdia para com ele. E então. Este homem já pode andar. Pode também fugir. Para onde? Se não para junto de Deus. Onde fez para si uma casa de refúgio. 9.4 Porque és a minha força e o meu abrigo. Para a honra de teu nome. Hás de me conduzir e me sustentar. Não devido a meus méritos. Mas para a honra de teu nome. A fim de seres glorificado. E não porque eu seja digno. Hás de me conduzir. Não me desvie. Longe de ti. E sustentar. Esteja em condições de comer o manjar que alimenta os anjos. A que nos nutriu com a leite. Aquele que nos prometeu o celeste alimento. E usou de misericórdia eterna. A mãe que amamenta e ingere a comida que a criança não é capaz de tomar. E a converte em leite. A criança tome o que devia receber a mesa. Mas assimilado pelo corpo da mãe. Sob a forma conveniente a um pequenino. Assim Deus. Para converter sua sabedoria em leite para nós. Veio até nós revestido de carne. Isso fala o corpo de Cristo. Hás de me sustentar. 10.5 Tirar-me-ás deste laço que estava dissimulado diante de mim. Já lude a paixão. Tirar-me-ás deste laço que estava dissimulado diante de mim. Não se trata apenas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo estende seus laços até o fim. E aí daquele que cai neste laço. Cai. Refetivamente. Todo aquele que não espera em Deus. E não diz. Em ti esperei. Senhor. Não seja confundido eternamente. Livra-me em tua justiça. E salva-me. Estão armados. Preparados os laços do inimigo. Seus laços são o erro e o terror. Erro que seduz. Terror que esmaga e arrebata. Tu, em fecha e porta da cobiça contra o erro. Cerra a porta do temor contra o terror e escaparás do laço. Teu próprio imperador oferece-se exemplo desta luta. Te tendo-se dignado até a ser tentado. Primeiro foi tentado relativamente ao prazer. O diabo tentou. Forçando a porta dos desejos. Ao dizer. Manda que estas pedras se transformem em pã. Todos estes reinos te darei. Se prostrado me adorares. Atira-te para baixo. Porque está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. E eles te tomarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Todos estes atrativos são tentação para a cobiça. Mas. O diabo encontrou trancada a porta da cobiça naquele que era tentado nossa causa. Experimentou então forçar a do temor e preparou a paixão. Finalmente. Declara o evangelista. E consumada para ele toda a tentação. O diabo deixou até o tempo oportuno. O que se genifica. Até o tempo oportuno. Haveria de voltar e forçar a porta do medo. Tendo encontrado trancada da cobiça. Todo o corpo de Cristo. Conseguinte. É tentado até o fim. Irmãos. Quando foi decretado não sei que mal contra os cristãos. Foi simultaneamente atacado este corpo. Todo ele. Daí dizer o salmo. Como um montão de areia foi empurrado para cair. Mas o Senhor me susteve. Mas uma vez terminada aquela perseguição infligida a todo o corpo para que caísse. Começou prova a partes. É tentado o corpo de Cristo. Enquanto uma igreja acha-se livre de perseguição. Outra sofreia. Não sofreia o furor do imperador. Mas suporto da plebe maligna. Quantas devastações realizadas pela plebe. Quantos males infligidos às igrejas pelos maus cristãos. Destes que foram apanhados na redizinha. Em tal quantidade que as barcas quase afundaram. Na pesca miraculosa. Antes da paixão. Não faltam. Pois. As angústias da tentação. Quem assim se exprime. Promete a paz a si mesmo. E quem a si mesmo promete a paz. É invadido quando se crê seguro. Diga. Portanto. O corpo inteiro de Cristo. Tirar-me-ás deste laço. Que estava dissimulado diante de mim. Escapou do laço também nossa cabeça. Do laço escondido aqueles que foram mencionados no evangelho. E que haviam de dizer. Este é o herdeiro. Vamos. Matêmo-lo e apoderemos-nos da herança. Eles responderam. Ao serem interrogados. Sentenciando contra si próprios. O que fará o pai de família aqueles maus vinheteiros. Certamente os destruirá de maneira horrível. E arrendará a vinha a outros agricultores. Como. Não lestes o dito. A pedra que os construtores rejeitaram. Tornou-se a pedra angular. Rejeitaram os construtores. Equivale a. Lançaram-no fora da vinha e o mataram. Portanto. Também ela foi libertada. Nossa cabeça está no céu. É livre. Unam-nos a ele pelo amor. Para melhor depois ela aderirmos pela imortalidade. Digamos todos. Tirar-me-ás deste laço. Que estava dissimulado diante de mim. Porque és o meu refúgio. 116. Ouçamos a voz que o Senhor emitiu na cruz. Em tuas mãos encomendo o meu espírito. Uma vez que reconhecemos suas palavras no evangelho. Provenientes deste salmo. Não havemos de duvidar de que ele aqui falou. Encontra-se no evangelho. Ele disse. Em tuas mãos encomendo o meu espírito. E inclinando a cabeça. Entregou o espírito. Não foi sem razão que fez suas palavras deste salmo. Quis te prevenir de que ele falou neste salmo. Procura-o aqui. Reflete como quis ser procurado em outro salmo. Intitulado. Pelo socorro matutino. Traspassaram-me as mãos e os pés. Contaram todos os meus ossos. Estiveram a olhar-me e me examinaram. Dividiram entre-se as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Querendo-te advertir de que nele isto se realizou. Proferiu como palavras o início deste salmo. Deus. Meu Deus. Que me desamparaste. E, no entanto, estava representando a voz do corpo. Pois o Pai jamais abandonou seu Filho único. Tu me resgataste, Senhor, Deus verdadeiro, fazendo o que prometeste, não enganando em tua promessa, ó Deus verdadeiro. 1-2-7 Detestas os que seguem inutilmente a vaidade. Quem é que segue a vaidade? Aquele que morre, pelo receio de morrer. Mente pelo medo de morrer, e morre antes de morrer. Quem mentia para viver? Queres mentir para não morrer? Mentes e morres. Enquanto evitas uma só morte que podes diferir, mas não eliminar, incorres em duas. A primeira da alma, a segunda do corpo. De onde se origina isto, a não ser de seguires a vaidade? Apraste o dia passageiro, agrada-te o tempo que voa, que nada segura e ainda acima te retém. Detestas os que seguem inutilmente a vaidade. Eu, em, esperei no Senhor. Pões a esperança no dinheiro? Segues a vaidade. Depositas a esperança nas honras e na sublimidade de um poder humano? Segues a vaidade. Confias em um amigo poderoso? Segues a vaidade. Enquanto esperas em todas estas coisas, ou morres ou as deixas, ou durante a vida tudo se perde e desvanece a tua esperança. Relembrando tal vaidade, diz Isaías. Toda carne é feno, e toda sua glória é como a flor do feno. Seca o feno e murcha a flor. Mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. Eu, em, não esperei como os que confiam na vaidade e a seguem. Mas esperei no Senhor, em quem não existe vaidade. 138. Em tua misericórdia quero exultar e alegrar-me, não em minha justiça. Porque viste a minha humilhação, e salvaste minha alma das angústias. Não me entregaste as mãos do inimigo. Quais as angústias, de que desejamos livrar nossa alma? Quem as pode enumerar? Quem as destacará com exatidão? Quem mostrará devidamente como evitá-las e delas fugir? Em primeiro lugar, dura necessidade do gênero humano é ignorar o que se passa no coração de outrem. Pensar mal, às vezes, de um amigo fiel, e vezes bem, de um infiel. Ó dura necessidade, como desvendar os corações. Que olhos empregarás? Ó condição mortal freaca alestimável. O que fazer para veres hoje o coração de teu irmão? Não há recurso. Pior ainda, nem sabes o que será amanhã o teu coração. E o que dizer da obrigatoriedade da mortalidade? Forçoso é morrer, e ninguém o quer. Ninguém quer o que, no entanto, é necessário. Ninguém quer o que acontecerá, queira ou não queira. Dura necessidade, não querer o inevitável. Se fosse possível, certamente não queríamos morrer. Gostaríamos de nos tornar como os anjos. Certa modificação. Sem morrer, conforme diz o apóstolo, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita a mãos humanas. Tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir cima de nossa morada terrestre a nossa habitação celeste, que será possível se formos encontrados vestidos, e não nos. Pois nós, que estamos nesta tenda, gememos acabronhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir a outra se modesta, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. Queremos chegar ao reino de Deus, mas não através da morte. Contudo, a necessidade te fala, é ela que irás. Hesitas, ó homem, ir através dela, enquanto Deus mil dela se aproximou de ti. Quais também são as angústias necessárias para vencer as ambições arragadas e os maus costumes inveterados? Vencer um hábito, é duro combate, como sabes. Vês que hajas mal, de modo detestável, infeliz. E, no entanto, assim fazes. Ontem o fizeste e farás ainda hoje. Se tanto te desagrada quando o descrevo, como não te desagradará ao pensares nisto? Apesar de tudo, tu farás. De onde és arrastado? Quem te puxa? Será aquela lei em teus membros que repugna a lei de teu espírito? Exclama então, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, e em ti se cumprirá o que acabamos de dizer. Eu, em, esperei no Senhor. Em tua misericórdia quero exultar e alegrar-me, porque viste a minha humilhação e salvaste minha alma das angústias. Que razão a tua alma foi salva de suas aflições, se não porque foi levada em conta a tua humildade? Se não te humilhasses primeiro, não te ouviria aquele que te salva das aflições. Humilhou-se quem disse, infeliz de mim, quem me livrará deste corpo de morte? Não se humilharam os que, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. 14.9. Não me entregaste as mãos do inimigo, que não se identifica com teu vizinho, nem teu sócio, nem aquele com quem militaste e o lesaste, ou talvez a quem injuriaste em tua própria cidade. Estes, devemos rezar, é outro inimigo que temos, o diabo, a serpente antiga. Todos nós mortais, se morremos bem, livramos-nos de suas mãos. Todos, ao contrário, que morrem mal, no meio de suas iniquidades, ficam presos em suas mãos, para serem com ele condenados no fim. Livre-nos, pois, o Senhor nosso Deus, das mãos de nosso inimigo. Ele quer apanhar-nos meio da cobiça. Nossos desejos, se são fortes e os servimos, chamam-se necessidades. Se Deus livra em nossa alma de nossas necessidades, o que haverá em nós que o inimigo agarre para nos prender em suas mãos? 15. Firmaste os meus pés num caminho espaçoso. Certamente, o caminho é estreito. Estreito para quem labuta, espaçoso para quem ama. O caminho estreito torna-se largo. Firmaste os meus pés num caminho espaçoso, a fim de que meus pés não se sintam apertados, não pisem mal e tropecem, jogando-me no chão. Qual o significado da frease? Firmaste os meus pés num caminho espaçoso. Com efeito, tornaste fácil para mim a observância da justiça, que antes achava difícil. Tá o sentido das palavras. Firmaste os meus pés num caminho espaçoso. 16. 10.11 Tem compaixão de mim, Senhor, que estou atribulado. Estão conturbados pelir os meus olhos, a minha alma e as minhas entranhas. Estas palavras bastem para a vossa caridade. Com o auxílio de Deus, espero cumprir minha promessa e pagar minha dívida. Terminando a explicação do Salmo. Depois, poderemos partir 1. 1 da esse depreende que este e os dois seguintes tratados sobre o Salmo 30 foram pronunciados em lugar diferente da igreja de Ipona. Sermão 2 1 Nossa atenção se prenda agora ao restante do Salmo. Reconheçamos-nos a nós mesmos nas palavras do profeta. Pois, se nos examinarmos no tempo da tribulação, alegrar-nos demos ocasião da recompensa. Expliquei a 5. Caridade Quando explonava a primeira parte do Salmo, que era Cristo quem falava. Não omitiu que se deve tomar na acepção de Cristo total, cabeça e corpo. Proveio igualmente, com testemunhos da Escritura, a meu ver, bastante adequados e eloquentes. De sorte que não há possibilidade de dúvida de que Cristo é cabeça e corpo. Esposo e esposa, filho de Deus e igreja, filho de Deus feito filho do homem nossa causa. Para se tornarem filhos de Deus os que são filhos dos homens. Assim, seriam dois numa só carne, segundo o grande sacramento. E os profetas reconhecem que formam os dois uma só voz. Mais acima o mesmo Cristo se congratulava com as palavras. Viste a minha humilhação e salvaste minha alma das angústias. Não me entregaste as mãos do inimigo. Firmaste os meus pés num caminho espaçoso. Congratula-se o homem libertado da tribulação, os membros de Cristo, livres da aflição e das insídias. E diz ainda, tem compaixão de mim, Senhor, que estou atribulado. Na tribulação, sem dúvida, há angústia. Como, então, se diz, firmaste os meus pés em lugar espaçoso? Se ainda está em tribulação, como se acham os seus pés em lugar espaçoso? Talvez seja mesmo uma só voz, porque é um só corpo. Mas, alguns membros sentem-se ao largo, enquanto outros estão apertados. Isto é, uns sentem a facilidade da justiça. Outros pelejam na tribulação. Se um membro não sofrer em si de modo diferente de outro, não teria dito o apóstolo. Se um membro sofrer, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Algumas igrejas, exemplo, gozam de paz e outras estão atribuladas. As que gozam de paz têm os pés em lugar espaçoso. As que estão em tribulação sofrem angústias. Mas aquelas contrista a tribulação destas. E a estas consola a paz das primeiras. Assim, pois, há um só corpo, sem cisões. Somente a dissensão produz a cisão. A caridade, em, faz a união. A união abraça a unidade. A unidade conserva a caridade. A caridade conduz a glória. Diga, portanto, em vez de alguns membros, tem compaixão de mim, Senhor, que estou atribulado. Estão conturbados pelir os meus olhos, a minha alma e as minhas entranhas. Dois perguntamos de onde vem tal tribulação. Visto que pouco antes parecia alegrar-se de ter sido libertado. Certa justiça nele infundida largamente. Um dom de Deus. Então seus pés encontraram espaço na amplidão da caridade. De onde, pois, se origina esta tribulação, se não talvez da palavra do Senhor, pelo crescimento da iniquidade, o amor do mundo os esfreiou. Nos primórdios, a igreja estava confiada a pequenino número de santos, que lançaram as redes. A igreja cresceu, e foram apanhados inúmeros peixes, acerca dos quais fora predito. Anunciei-os, falei, multiplicaram-se imensamente. Eles também sobrecarregavam a barca e as redes se rompiam, conforme se encontram na narrativa da primeira pesca, antes da paixão do Senhor. São essas multidões que reforçam o número dos que enchem as igrejas ocasião da Páscoa. De sorte que os recintos não comportam tanta gente. Como se não sentirá atribulado o salmista diante de tal multidão? Vendo que os mesmos que pouco antes enchiam as igrejas lotam os teatros e anfiteatros, os mesmos que pouco antes estavam louvando a Deus, estarem no meio da maldade, blasfemarem contra Deus os que diziam adeus. Amém? Permaneça, persista, não desfaleça mesmo no meio da grande turba dos inicos, porque o grão também não desaparece na quantidade de palha, até que, depois de joeirado, seja recolhido ao celeiro. Fique ali, na sociedade dos santos, para nada sofreia do torvelinho de poeira. Persista, portanto, também o Senhor depois de dizer, pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, para que não escorregassem nem titubeassem os nossos pés diante desta prevista superabundância de maldade. Acrescentou imediatamente uma palavra de ânimo, que consolasse e corroborasse os fiéis, aquele, em, que perseverar até o fim, esse será salvo. Três considera, pois, a este homem, a meu ver, atribulado, enquanto estava em tribulação tinha, de certo modo, de se conduir, e diz que se encolherizou na aflição, e suplica, tem compaixão de mim, Senhor, que estou atribulado. Estão conturbados pelir os meus olhos. Se estás aflito, por que te irritas? Ele se irrita e causa dos pecados alheios. Quem não se encolheriza vendo homens que confessam a Deus com a boca e o negam com os costumes? Quem não se ira vendo homens que renunciam ao mundo só palavras, não obras? Quem não se irrita vendo irmãos armarem ciladas a outros irmãos e não guardarem a fidelidade ao ósculo de paz que trocam durante os sacramentos de Deus? E quem pode enumerar tudo o que irrita o corpo de Cristo, o qual vive interiormente do Espírito de Cristo e geme como grão no meio de palhas? Quase não aparecem os que assim gemem, os que assim se encolherizam, porque mal se veem os grãos enquanto triturados na era. Quem não sabe quantas espigas foram metidas ali, pensa que tudo é palha, e desse todo que parecia palha, se extrairá a limpa uma grande quantidade de farinha. Em lugar desses que não aparecem e gemem, encolheriza-se aquele que disse em outra passagem, o zelo de tua casa me devora. Declara também em outro lugar, ao ver muitos a praticarem o mal, fiquei abatido causa dos pecadores que abandonaram a tua lei, e ainda no outro trecho, seis os insensatos e me consumia. Quatro mas, cautela, não seja tão grande a ira que degenere em ódio. A ira ainda não é ódio, podes encolherizar-te contra teu filho, mas não o odeias. Guardas a herança para aquele que te percebe irado, e te irritas para que ele não perca o que guardaste, vivendo mal, com costumes depravados. A ira, portanto, ainda não é ódio. Ainda não odiamos aqueles contra os quais nos iramos, mas se a ira durar, e não for logo arrancada, cresce e torna-se ódio. A escritura nos ensina que arranquemos a ira recente, para não se converter em ódio, não se põe o sol sobre a vossa ira. Às vezes, encontra-se um irmão com ódio e que, no entanto, repreende a outra em que se irrita. Nele existe o ódio, e culpa no outro a ira. Tem uma trave no olho e repreende o argueiro no olho do irmão. Mas o argueiro e a palha, se não forem tirados, hão de se transformar em trave. O salmista, portanto, não disse, meu olho se extinguiu devido à ira, mas se conturbou. Pois, se ele se extingue, já é ódio, não é ira. E vede a razão que ficou extinto. Conforme diz João, o que odeia o seu irmão, está nas trevas. Antes, pois, de ficar nas trevas, o olho se torvou pela ira, mas cuide-se de que a ira não se converta em ódio, e o olho se extinga. Diz, portanto, o salmista, estão conturbados pelir os meus olhos, a minha alma e as minhas entranhas. Isto é, estou intimamente perturbado. As entranhas substituem a expressão, meu íntimo. Algumas vezes, pois, é lícito irar-se contra os iníquos, os perversos, os transgressores da lei, os que vivem mal, mas não é lícito gritar. Quando nos encolherizamos e não podemos gritar, perturbamos-nos intimamente. A perversidade é vezes tão grande que é incorrigível. 5.11 Porque a minha vida se consome na dor e os meus anos engemidos. A minha vida se consome na dor. Diz o apóstolo, agora estamos reanimados, porque estáis firmes no Senhor. Todos os que são perfeitos, devido ao Evangelho e à graça de Deus, não vivem na terra senão causa dos outros, pois a sua vida neste século já não lhes é necessária. Mas, como seu ministério é necessário aos outros, realize-se neles o que disse o mesmo apóstolo. O meu desejo é a partir e estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Mas permanecer na carne é mais necessário vossa causa. Quando, em, homem vê que seu ministério, seus lavores, sua pregação os homens não melhoram, esmorece devido à indigência. Tal indigência e fome são coisas verdadeiramente dignas de comiseração, uma vez que de certo modo a igreja se nutre daqueles que lucramos para o Senhor. O que quer dizer, se nutre? Seu corpo assimila. O que comemos é assimilado o nosso corpo. Assim procede a igreja, intermédio dos santos. Ela tem fome daqueles que quer lucrar e de certo modo come aqueles que lucrou. Pedro representava a igreja, quando desceu do céu e lhe foi apresentado um recipiente cheio de todos os animais quadrúpedes, répteis e aves. Estas espécies significavam todos os povos. O Senhor prefigurava a igreja que haveria de devorar inteiramente todos os gentios, e convertê-los em seu corpo. E disse a Pedro, e mola e come. Ó igreja, e mola e come. Primeiro mata, e depois come. Mata o que eles são, e faze deles o que tu és. Quando, portanto, o Evangelho é pregado, e o pregador verifica que os homens não tiram proveito, como não há de exclamar, porque a minha vida se consome na dor e os meus anos em gemidos. Meu vigor esmoreceu devido à indigência e os meus ossos se abalaram. Esses nossos anos, passados na terra, decorrem entre gemidos. Que razão! Porque pelo crescimento da iniquidade, o amor do muitos esfriará. Em meio a gemidos não nítidas palavras. A igreja, vendo a muitos caminharem para a perdição, abafa seus gemidos, e diz a Deus, os meus gemidos não te são ocultos. É expressão de outro salmo, mas condizente com este equivale a dizer, embora meu gemido esteja oculto aos homens, de ti não se esconde. Meu vigor esmoreceu pela indigência, e os meus ossos se abalaram. A esta indigência referimos-nos acima. Os ossos são os fortes na igreja, os quais, se não se perturbam com as perseguições dos estranhos, perturbam-se contudo com as iniquidades dos irmãos. 6.12. Tornei-me objeto de opróbrio para todos os meus inimigos, principalmente para os meus vizinhos e terror para os meus amigos. Para todos os meus inimigos tornei-me um opróbrio. Quais são os inimigos da igreja? Os pagãos? Os judeus? Pior do que todos esses é a vida dos maus cristãos. Queres ver como a piora a vida dos maus cristãos? Deles diz o profeta Ezequiel que se comparam a sarmentos inutéis. Suponhamos sejam os pagãos árvores silvestres fora da igreja, com as quais ainda se pode fazer alguma coisa. Assim, das árvores de lei o carpinteiro retira a madeira conveniente e senda a fornodosa, curva, cascuda e lhe atalhar, labrar. A playna pode servir a um artefato útil. Mas, dos sarmentos cortados, o carpinteiro nada pode fazer. Só o fogo os espera. Atenção, irmãos! Sempre se prefere o sarmento que fica na videira à árvore silvestre, porque o sarmento da freiotia aquela árvore é enfreiotífera. Mas se compararmos o sarmento cortado com o lenho silvestre, entende-se que este último é melhor. Porque da madeira o carpinteiro pode fazer alguma coisa, enquanto só procura o sarmento quem acende o fogo. Considerando, portanto, a multidão dos que vivem mal na igreja, ela diz, tornei-me objeto de opróbrio para todos os meus inimigos. Os maus que recebem os meus sacramentos vivem pior do que os daqueles que nunca se aproximaram. Que não falaremos claramente em vernáculo, ao menos quando explicamos um salmo. E se talvez em outras ocasiões não ousamos falar, ao menos a necessidade de explicar-os e da liberdade de corrigir. Tornei-me um objeto de opróbrio para todos os meus inimigos. Destes declara o apóstolo Pedro, o seu último estado se torna pior do que o primeiro. Assim, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, após tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi confiado. Quando afirma, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, acaso não julgou-os serem melhores os inimigos de fora do que os que vivem mal dentro da igreja, oprimindo-a e agravando-a. Disse Pedro, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, após tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi confiado. Finalmente, vê de que comparação horrorosa ele utilizou. Cumpriu-se neles aquilo do provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. Estando a igreja cheia de homens assim, não poderão dizer com verdade uns poucos, ou antes, a opróbria ou igreja pela voz deles. Tornei-me objeto de opróbrio para todos os meus inimigos, principalmente para meus vizinhos, e causa de terror para meus amigos. Principalmente para meus vizinhos tornei-me objeto de opróbrio, isto é, para aqueles que já se aproximavam de mim para acreditar. Quer dizer, meus vizinhos desistiram inteiramente causa da vida má de cristãos péssimos e falsos. Irmãos, quantos pensais serem os que desejam tornar-se cristãos, mas se escandalizam com os maus costumes dos cristãos? Estes são os vizinhos que já se aproximavam, mas nos consideraram como objeto de opróbrio. 7.12. Tornei-me causa de terror para meus amigos. Que coisa terrível! Tornei-me objeto de terror para meus amigos. Que há de mais terrível para o homem do que ver muitos que vivem mal, e verificar que estão cheios de obras más aqueles de quem se esperava que agissem bem. Passa-se a recear que sejam iguais a todos os que se julgava serem bons e caem suspeitas sobre quase todos os bons. Que homem é aquele! Como pode cair? Como pode ser surpreendido em tal torpeza, em tal crime, em tal ação má? Pensas que todos não são assim? Seria este o terror para meus amigos. De sorte que até aqueles que nos conhecem, muitas vezes caem suspeitas. E se não te consola o que és, se és alguma coisa, não acreditas que existe outro igual. Uma certa consciência consola o homem que vive bem, de maneira que lhe diz a si mesmo, tu que receias que todos sejam maus, tu também o és. A consciência responde, não. Portanto, se não és mal, és o único. Vê se esta soberba não é pior do que aquela maldade. Não digas que és o único. Pois também Elias, certa vez, entediado causa da multidão dos ímpios, disse, eles mataram teus profetas, arrasaram teus altares, só fiquei eu e querem tirar minha vida. Mas o que lhe responde o oráculo divino? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram o joelho a Baal. Irmãos, para estes escândalos só existe um remédio, não pensar mal de um irmão. Se humildemente o que queres seja ele, e não julgarás que ele é o que não és. Seja, contudo, terror mesmo para os conhecidos, mesmo para os que já o experimentaram. 8 Os que me percebiam, fugiam para longe de mim. Seria perdoável fugirem para longe de mim os que não me viam. Mas até mesmo os que me viam, fugiram para longe. Se, em, os que me não percebiam, fugiam para longe de mim, é mais deplorável, mais intolerável terem muitos que me viam fugido para longe de mim. Quer dizer, os que sabiam que a igreja saíram e criaram heresias e cismas contra a igreja. Se hoje encontrares, exemplo, alguém nascido no partido de Donato, que não sabe o que é a igreja, mantém-se lá onde nasceu. Impossível é arrancar-lhe os costumes, sugados com o leite da ama. Mas trata-se de um que diariamente manuseia as escrituras, que lê, que prega. Não há de ver escrito finalmente ali, pede-me dar-te e as nações herança e como propriedade os confins da terra. Não há de ver ali escrito, haverão de se lembrar e de se converter ao Senhor todos os confins da terra. E adorarão em sua presença todas as famílias das nações. Se aí encontras a unidade da terra inteira, porque fugias para longe. De sorte que não somente a ti, mas também a outros, feres de cegueira. Os que me percebiam, os que sabiam o que a igreja contemplavam nas escrituras, fugiam para longe de mim. Pensais, irmãos, que os fundadores de heresias, em diversos lugares e partes da terra, não sabiam pelas escrituras de Deus que fora predita a propagação da igreja toda a terra. Sim, digo a 5. Caridade. Certamente todos somos cristãos, ou temos o nome de cristãos. Todos nos marcamos com o sinal da cruz de Cristo. Os profetas falaram de maneira mais obscura sobre Cristo do que sobre a igreja. A meu ver, a razão disto está em que vinha no espírito que alguns haveriam de criar facções contra a igreja e não levantariam tantos pleitos contra Cristo. Sobre a igreja citariam grandes contendas. Isto, sobre o objeto de maiores discussões. As predições foram mais claras e as profecias mais manifestas, a fim de merecer um juízo àqueles que viram e fugiram para longe. 9. Citarei apenas um fato, como exemplo. Abraão foi nosso pai, não causa da propagação carnal, mas devido à imitação da fé. Justo e agradável a Deus. Pela fé recebeu em sua velhice o filho da promessa, Isaac, de Sara, sua esposa, que era estéreo. Foi-lhe ordenado imolar a Deus este mesmo filho. Não duvidou, não contestou, não discutiu a ordem de Deus, nem considerou um mal o que pôde mandar aquele que é o sumo bem. Levou o filho para a emulação. Impos-lhe a lenha do sacrifício. Foi ao lugar determinado. Levantou a direita para feri-lo. Abaixou a ordem daquele que lhe mandara levantá-la. Obedecer a ordem de ferir. Obedeceu ao preceito de poupar. Sempre obediente. Nunca tímido. Todavia, a fim de se realizar o sacrifício, e ele não se retirar sem derramamento de sangue, encontrou um cordeiro preso pelas chifreias num espinheiro, e molou-o, consumou o sacrifício. Perguntas o significado de tudo isso. É a figura de Cristo, envolvida em mistério. Finalmente, discute-se para se ver. Para se ver é esplanado. Esclareça-se o que estava oculto. Isaac, filho único e amado, é a figura do Filho de Deus, carregando a lenha como Cristo carregou a cruz. Enfim, o próprio cordeiro representou a Cristo. O que é estar preso pelos chifreias se não estar de certo modo preso à cruz? E a figura de Cristo? Em seguida, devia ser anunciada à igreja. A cabeça foi pronunciada. Também o corpo devia sê-lo. Começou o Espírito de Deus. Deus começou a querer anunciar a igreja a Abraão e dispensou a figura. Deus anunciava a Cristo em figura, mas pronunciou claramente a igreja. Pois disse a Abraão, porque obedeceste a minha voz. E não me recusaste teu filho, tão único, eu te acumularei de bênçãos. Eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na beira do mar. Tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Quase sempre Cristo foi predito pelos profetas veladamente num sinal. Mas a igreja foi claramente anunciada, a fim de que a vissem mesmo os futuros adversários, cumprindo-se neles a malícia predita no salmo. Os que me percebiam, fugiam para longe de mim. Eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. Afirmou a respeito deles o apóstolo João. 10.13 Chama-se a si mesmo de vaso partido. 11.14 Porque ouvi os outrages de muitos ao redor. Muitos estão ao redor de mim e me censuram diariamente. Conta as acusações contra os maus cristãos. E tais maldições atingem a todos os cristãos. Dirá talvez o maldizente, acusador dos cristãos. Eis o que fazem os cristãos que não são bons. Ao contrário, declara, eis o que fazem os cristãos. Não separa, não distingue. No entanto, assim falam os que estão ao redor. Isto é, rodeiam e não entram. Que rodeiam e não entram. Porque amam o tempo que rola. Não entram na habitação da verdade. Porque não amam a eternidade. Estão entregues as coisas temporais. Como se estivessem presos as rodas do tempo. Deles se afirmou em outra passagem. Coloca os seus príncipes quais rodas. E em outro salmo, os ímpios andam ao redor. Conspirando contra mim. Tramaram tirar-me a vida. O que quer dizer, tramaram tirar-me a vida. Queriam que consentissem suas maldades. Consideram pouca coisa não entrar. Os maldizentes, que não entram. Ainda querem lançar fora os outros. Injuriando-os. Se te tiram da igreja. Tiraram tua vida. Isto é, obtiveram o teu consentimento. E ficarás rodeando. Não dentro da morada. 12 e 15 eu. Em, achando-me no meio destes opróbrios. Destes escândalos. Destes males. Destas seduções. Cercado fora de iniquidades e dentro de perversidades. Dando atenção aos justos e procurando a quem imitar. Mas em vão. O que pude fazer? Que recurso empreguei? Mas eu em te esperei. Senhor. Nada de mais salutar. De mais seguro. Não sei a quem querias imitar. Viste que ele não era bom. Desiste da imitação. Procuraste outro. Mas não sei o que te desagradou. Buscaste um terceiro. Não te aprove. Então. Porque um e outro te desagradaram. Estás perdido. Renuncia a pôr esperança no homem. Porque é maldito quem deposita no homem a sua esperança. Se ainda confias no homem e procuras imitá-lo. Se queres depender dele. Ainda estás procurando ser alimentado com leite. E te tornas mimado. Como as crianças que mamam muito tempo. O que é inconveniente. Pois. Tomar leite só. Querendo receber alimento através do corpo materno. É viver intermédio de um homem. Torna-te capaz de sentar-te à mesa. Ingere o alimento tirado de onde ele o recebeu. Ou não recebeu. Talvez. Pode ter sido útil teres encontrado um homem malvado. Que julgaste ser um bom. Para encontrares nessa espécie de peito materno. A amargura. E assim rejeitares com aversão o leite. E desejares um alimento sólido. Assim fazem as amas com as crianças mimadas. Põe qualquer coisa amarga nos seios. Para que a criança com repugnância alargue o peito. E deseje os alimentos que se acham na mesa. Diga. Portanto. O salmista. Mas eu em ti esperei. Senhor. Disse. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Retire-se Donato. Retire-se Siciliano. Nem aquele. Nem este é meu Deus. Meu caminhar não está sob a proteção do nome de um homem. É o nome de Cristo que tenho. Ouve Paulo a dizer. Paulo terá sido crucificado em vosso favor. Ou fostes batizados em nome de Paulo. Estaria perdido se fosse do partido de Paulo. Como não me perderei se for do partido de Donato. Afastem-se inteiramente os nomes de homens. Os seus crimes. Suas invenções. Em ti esperei. Senhor. Disse. Tu és o meu Deus. Não é um homem qualquer. Tu és o meu Deus. Um homem falha. Outro vai avante. Meu Deus não falha. Não progride. É perfeito. Portanto não tem que se aperfeiçoar. Nem desfalece. Pois é eterno. Disse. Tu és o meu Deus. 13 e 16. Em tuas mãos está a minha sorte. Não nas mãos dos homens. Em tuas mãos. Que sorte é esta? Que é sorte? Ouvindo falar em sorte. Não pensemos em sortilégio. Sorte não é coisa má. Mas em caso de dúvida da parte do homem. Ela indica a vontade divina. Pois. Mesmo os apóstolos lançaram sortes quando Judas morreu. Depois de trair o Senhor. Conforme foi escrito a seu respeito. Para ir a seu lugar. Começou-se então a indagar quem devia substituí-lo. Foram escolhidos dois. Conforme critério humano. E um dos dois foi escolhido juízo divino. Consultou-se a Deus qual era do seu agrado. E a sorte caiu em Matias. O que significa? Pois. Em tuas mãos está a minha sorte. A meu ver. O salmista denomina sorte a graça. Pela qual fomos salvos. Que a graça de Deus se chama sorte. Porque na sorte não há escolha. Mas se mostra a vontade de Deus. Pois. Quando se diz. Este faz alguma coisa. Aquele não. Consideram-se os méritos. Se os méritos são ponderados. Há escolha. Não sorte. Quando. Em. Deus. Sem mérito algum de nossa parte. Nos salvou. Escolha de sua vontade. Foi porque quis. E não que fôssemos dignos. Então. Houve sorte. Com razão a túnica inconsulta do Senhor. Que figura a eternidade da caridade. Foi sorteada pelos perseguidores. E não dividida. Significava. Naqueles que a ganharam. Os que evidentemente lançaram a sorte dos santos. Pela graça fostes salvos. Meio da fé. Diz o apóstolo Paulo. E isto não vem de nós. É o dom de Deus. Não vem das obras. Para que ninguém se encha de orgulho. Pois somos criaturas dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essa espécie de sorte escondida é a vontade de Deus. No gênero humano existe a sorte. Sorte proveniente da misteriosa vontade de Deus. Em quem não há injustiça. Ele não faz acepção de pessoas. Mas a sua justiça oculta é a tua sorte. 14. Vossa caridade. Preste atenção. Veja como o apóstolo Pedro reafirma a mesma coisa. Quando Simão. O mago. Batizado Filipe. Aderiu. Acreditando nos milagres divinos operados em sua presença. Foram os apóstolos a Samaria. Onde o mago também acreditara e fora batizado. Os apóstolos impuseram as mãos aos já batizados. Estes receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. O mago se admirou estupefacto diante de tão grande milagre divino. A saber. Que pela imposição das mãos descer o Espírito Santo. E encher aqueles homens. Desejou não esta graça. Mas este poder. Não o modo de se libertar. Mas como se engrandecer. Logo que teve tal desejo. E seu coração se encheu de soberba. De diabólica impriedade. E condenava em exaltação. Perguntou aos apóstolos. Que quantia quereis para que os homens recebam o Espírito Santo. Em posição de minhas mãos. Ele buscava bens mundanos. E habitava só ao redor. Pensou que podia comprar o dom de Deus dinheiro. Julgando o poder adquirir o Espírito Santo dinheiro. Também pensou que os apóstolos eram avaros. Como ele próprio era ímpio e orgulhoso. Imediatamente Pedro respondeu. Pereça o teu dinheiro. E tu com ele. Porque acreditaste ser possível com dinheiro comprar o dom de Deus. Nesta questão. Não tens parte. Nem herança. Isto é. Não tens parte nesta graça. Que todos nós recebemos gratuitamente. Porque pensas poder comprar com dinheiro que é dado grátis. Ser gratuito chama-se sorte. Não tens parte. Nem sorte. Nesta questão. Disse isto para não recearmos dizer também. Em tuas mãos está a minha sorte. Que sorte. A herança da igreja. Até onde vai a herança da igreja. Quais os seus limites. Até todos os confins. Dar-te-ei as nações herança e como propriedade os confins da terra. Não se me prometa. Portanto. Uma partícula qualquer. Meu Deus. Em tuas mãos está a minha sorte. 5. Caridade se der satisfeita com estas palavras. Amanhã. Em nome do Senhor. Explicaremos o restante do salmo. Com o seu auxílio. Sermão 3.1. O restante do salmo. Sobre o qual já proferimos dois sermões. Corresponde a pouco mais de um terço do mesmo. E cuidaremos hoje de saudar o nosso débito completamente. Isso. Peço a 5. Caridade. Concordar de boa mente. Que não nos detenhamos nas expressões mais fáceis. Para tratarmos com vagadas que precisam de explicação. Muitas questões se resolvem espontaneamente nas mentes dos fiéis. Muitas outras necessitam de breve exposição. Algumas. Em. Mais raras. Exigem esforço e suor para se tornarem inteligíveis. Conseguinte. Para aproveitar o tempo disponível. Segundo as nossas e vossas forças. Vê de como são claras as expressões. Conosco tomai conhecimento delas. E de acordo com elas. Louvai ao Senhor. E se o salmo ora. Orai. Se geme. Gemei. Se rejubila. Rejubilai. Se espera. Esperai. Se teme. Temei. Pois. Serve-nos de espelho tudo o que foi aqui escrito. 2. 16. Livra-me das mãos de meus inimigos e perseguidores. Assim rezemos. E cada um o repita a respeito de seus inimigos. É bom. Supliquemos a Deus que nos livre das mãos de nossos inimigos. Mas entendamos quais inimigos em favor dos quais havemos de orar. E contra quais devemos rezar. Não odiemos a homens. Inimigos nossos. Quaisquer que as sejam. Não aconteça. Enquanto um malvado odeia outro malfeitor que lhe suporta. Comece a haver dois maus. Ame o bom até mesmo o malvado que lhe suporta. Para que maus sejam só. Mas. Existem inimigos contra os quais devemos rezar. O diabo e seus anjos. Eles nos invejam. Causa do reino dos céus. E não querem que subamos para o lugar de onde eles foram precipitados. Peçamos que nossa alma deles se livre. Pois. Também quando os homens são instigados eles contra nós. Tornam-se instrumentos deles. Esta razão. O apóstolo Paulo. Admoestando-nos acerca da grande cautela a empregar contra os inimigos. Declara aos servos de Deus que padeciam tribulações. A saber, sedições, maldades, inimizades da parte dos homens. O nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne. Isto é. Não é contra os homens. Mas contra os principados e postetades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. De que mundo? Do céu e da terra. De forma nenhuma. Dominador deste mundo é somente o Criador. Mas. O que é que ele denomina mundo? Os que amam o mundo. Enfim. Acrescenta como explicação. Chamo de mundo a este mundo de trevas. De que trevas? A não ser os infiéis ímpios. Pois. Aos ímpios infiéis. Transformados em pios e fiéis. Se dirige o mesmo apóstolo. Dizendo. Outrora eras trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Lutais contra os espíritos do mal. Que povoam as regiões celestiais. Contra o diabo e seus anjos. Não vedes nossos inimigos. Contudo os venceis. Livra-me das mãos de meus inimigos e perseguidores. Três dezessete. Irradia a luz de tua face sobre teu servo. Salva-me tua misericórdia. Dizíamos acima. Na explicação de ontem. Conforme há de lembrar. Cinco. Caridade. Aqueles de entre vós que estavam presentes. Que os maiores perseguidores da igreja são os cristãos que não querem viver bem. Deles a igreja sofreia os opróbrios e suporta a oposição. Se repreendidos ou impedidos de viver mal. Se com eles se tenta diálogo. Planejam o mal no coração. E procuram ocasião de ataque. No meio desses gêmeos salmista. Ou se o quisermos. Nós próprios. São muitos. E nesta multidão mal aparecem os bons. Como grãos na era. Que. No entanto. Depois de limpos encherão os celeiros do Senhor. Conseguinte. No meio deles gêmeo salmista. Irradia a luz de tua face sobre teu servo. Produz-se certa confusão. Porque todos se dizem cristãos. Tantos que vivem bem. Quanto os que levam vida incorreta. Todos foram marcados com o mesmo sinal. Todos se aproximam de um só altar. Todos foram purificados pelo mesmo batismo. Todos proferem a mesma oração dominical. Todos participam dos mesmos mistérios. Como distinguir os que gemem daqueles que levam vida deplorável. Se o Senhor não irradiar a luz de sua face sobre seu servo. O que significa. Portanto. Irradia a luz de tua face sobre teu servo. Evidência-se que a te pertenço. Não afirma igualmente o cristão em que pertence a ti. Para não ser inútil o meu pedido em outro salmo. Julga-me. Ó Deus. E distingue entre minha causa e de uma gente não santa. A frease. Distingue entre minha causa. É idêntica a deste salmo. Irradia a luz de tua face sobre teu servo. Todavia. Acrescenta para não se ensoberbecer. Nem parecer se justificar. Salva-me tua misericórdia. Isto é. Não minha justiça. Não meus méritos. Mas tua misericórdia. Não sou digno. Mas tu és miseridordioso. Não me ouças com severidade de juiz. Mas com bondade cheia de misericórdia. Salva-me tua misericórdia. 4.18 Senhor. Não seja confundido. Porque te invoquei. Declara um bom motivo. Não seja confundido. Porque te invoquei. Queres que se cubra de confusão quem te invocou? Queres que se diga. Onde está aquele de quem presumiu? Quem não invoca a Deus. Mesmo entre os ímpios. A não ser que tenha dito. Eu te invoquei. De maneira peculiar. Excluindo a muitos. De forma alguma ousaria exigir tão grande recompensa a esta invocação. Deus responderia. De certo modo. Interiormente diria. Que me pedes que não sejas confundido. Que. Que me invocaste. Não é diariamente que sou invocado a alguns. Talvez para que possam cometer um cobiçado adultério. Não existem todos os dias homens que me invocam para que morram aqueles dos quais esperam uma herança. Não é de todos os dias os que me invocam planejando freial de querendo realizá-la com pleno êxito. Que então exiges grande recompensa daquilo a que te referes. Não seja confundido. Porque te invoquei. Os outros invocam certamente. Mas. Não a ti. Invocas a Deus. Quando o chamas a Deus para junto de ti. Invocá-lo e chamá-lo para junto de ti. Convidá-lo. De certo modo. A entrar na casa de teu coração. Não ousarias convidar um pai de família tão importante. Se não soubesse prepara-lhe uma morada. Se Deus te disser. Tu me chamaste. Vou. Onde entro. Suportarei tamanhas manchas de tua consciência. Se convidasses meu servo para tua casa. Primeiro não cuidarias de limpá-la. Chamas-me ao teu coração. Que está cheio de rapina. Deus é invocado para um lugar repleto de blasfêmias. De adultérios. De freialdes. De conscupiscências más. E tu me invocas. De tais homens o que dizem outros salmos. Não invocaram o Senhor. De fato. Invocaram. Mas de outro lado. Não invocaram. Em resumo. Surge a questão de como alguém pode exigir tamanha recompensa. Alegando como único mérito ter invocado o Senhor. Como vemos que tantos maus invocam a Deus. Surgiu a questão. Não passemos cima. Digo. Portanto. Brevemente. Ao homem avaro. Invocas a Deus. Que invocas a Deus. Para que me dê um lucro qualquer. Portanto é o lucro que invocas. Não a Deus. Ambicionas tal lucro e não podes obtê-lo meio de teu servo. Nem podes meio de teu colono. Nem teu pupilo. Teu amigo. Teu satélite. Invocas a Deus. Fazendo dele um servo de teu lucro. Desvalorizas a Deus. Queres invocar a Deus. Invoco gratuitamente. Avaro. É pouco para ti que Deus te encha. Se Deus vem a ti sem ouro nem prata. Não o queres. Que criatura de Deus te bastará? Se Deus não te basta. Com razão. Portanto. Reza o salmista. Não seja confundido. Porque te invoquei. Invocai o Senhor. Irmãos. Se não quereis ser confundidos. O salmista receia certa confusão. Da qual os salmos falaram acima. Em te esperei. Senhor. Não seja confundido eternamente. Pois. A fim de saberes que teme esta confusão. Tendo dito. Não seja confundido eternamente. Porque te invoquei. Acrescentou. Envergonhem-se os ímpios e sejam precipitados no inferno. Com aquela confusão verdadeiramente eterna. 5. 19. Mudé são os lábios mentirosos. Que proferem a iniquidade contra o justo. Cheios de soberbo e de desdém. Este justo é Cristo. Muitos lábios proferem contra ele a iniquidade. Com soberba e desprezo. Que se diz. Com soberba e desdém. Porque aos soberbos pareceu desprezível aquele que veio com tamanha humildade. Não queres. Acaso. Que seja menosprezado aqueles que amam as honras. Quem sofreu tantas injúrias. Não será menosprezado aqueles que considerem desprezível o crucificado. Aqueles para os quais é torpe a condenação à morte de cruz. Não queres que os ricos depreciem quem teve no mundo uma vida na pobreza. Sendo. No entanto. O Criador do mundo. Todos os que amam tais coisas desprezam-no. Porque Cristo não as quis ter. Afim de mostrar. Não possuí-las. Que são desprezíveis. Embora pudesse possuí-las. E qualquer de seus servos que desejar seguir suas pegadas. Andando também com humildade. Conforme aprendeu com o seu Senhor. É desprezado em Cristo. Como membro de Cristo. E se são desprezados cabeça e corpo. É todo Cristo que é desprezado. Porque todo ele. Cabeça e corpo é justo. Forçoso é seja desprezado. O Cristo total pelos soberbos e ímpios. Para que se cumpra neles o que foi dito. Imudeçam os lábios mentirosos. Que proferem a iniquidade contra o justo. Cheios de soberbo e de desdém. Quando imudeceram estes lábios? Neste século. Nunca. Diariamente gritam contra os cristãos. Principalmente contra os humildes. Cotidianamente blasfemam. Cada dia ladram. Aumentam os castigos para suas línguas. A sede que terão nos infernos. Desejando em vão uma gota de água. Não é agora. Portanto. Que estes lábios emudecerão. Mas. Quando. Quando sobre eles recaírem suas iniquidades. Conforme se diz no livro da sabedoria. De pé. Em. Estarão os justos em segurança. Na presença dos que os oprimiram. Então. Dirão eles. São aqueles de quem outrora nos ríamos. De quem fizemos alvo de outraje. Nós insensatos. Considerávamos a sua vida uma loucura. Como agora são contados entre os filhos de Deus. E partilhem a sorte dos santos. Então emudecerão os lábios dos que proferem a iniquidade contra os justos. Com soberba e desdém. Agora. Pois. Eles nos dizem. Onde está vosso Deus? O que adorais? O que vedes? Credes e estáis em trabalhos. É certo o que pelejais. Incerto o que esperais. Quando vier o que esperamos com toda certeza. Emudecerão os lábios mentirosos. 6. 20. Este motivo. Vê de sequência. Uma vez que emudecerão os lábios mentirosos que proferem a iniquidade contra o justo. Com soberba e desdém. Aquele que geme assim observa. Vê os bens de Deus em seu interior no espírito. Vê estes bens apenas ocultamente visíveis. Mas que os ímpios não percebem. Vê os ímpios proferirem a iniquidade contra o justo. Com soberba e desprezo. Porque eles sabem ver os bens deste século. Mas nem cogitam dos bens do século futuro. O salmista. Em. Querendo recomendar os bens do século futuro aos homens. Aos quais não manda amar. Mas suportar as coisas presentes. Exclamou em seguida. Como é grande. Senhor. A abundância de tua doçura. Se um incrédulo me disser. Então. Onde está esta multidão de doçuras? Respondo. Como mostrar a ti a multidão de doçuras? Se embotaste o paladar causa da febre e da malícia. Se não soubesses o que é o mel. Não exclamarias. É gostoso. A menos que o provasses. Teu coração não tem paladar para sabores. O que fazer ti? Como te mostrar esses bens? Não és alguém a quem possa dizer. Provai e vede como é suave o Senhor. Como é grande. Senhor. A abundância de tua doçura. Reservada para os que a ti temem. O que significa? Reservaste para eles. Não recusaste. Guardaste para eles. Somente para eles. Afim de que a obtenham com temor. Trata-se de um bem que não é comum aos justos e aos ímpios. Mas. Os justos. Enquanto temem. Ainda não o alcançaram. Acreditam. Contudo. Que o obterão. E começam pelo temor. Nada de mais suave do que a sabedoria imortal. Mas o início da sabedoria é o temor de Deus. Reservada para os que a ti temem. Sete é perfeita para os que te esperam. Na presença dos filhos dos homens. Não disse. Realizaste-a na presença dos filhos dos homens. Mas afirmou. Para os que te esperam. Na presença dos filhos dos homens. Isto é. Completaste tua doçura para os que te esperam. Diante dos filhos dos homens. Identifica-se com a afirmação do Senhor. Aquele que me renegar diante dos homens. Também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Se esperas. Com o seguinte. No Senhor. Espera diante dos homens. Não suceda esconderes tua esperança no coração e teres medo de confessar ao te incriminarem seres cristão. Todavia. A quem se incrimina agora o fato de ser cristão. Restaram tão poucos não cristãos que mais são incriminados não serem cristãos do que ousam incriminar a outra em sê-lo. No entanto. Meus irmãos. Tenho de dizê-lo. Qualquer um de vós que me ouve. Comece a viver cristalmente. E verá se não é atacado cristão só de nome. Não pela vida e costumes. Quem o experimentou. Compreende o que digo. Isso. Atenção. Observa o que ouves. Queres viver como cristã? Queres seguir as pegadas de teu Senhor? És atacado. Sentes vergonha. E envergonhado abandonas tudo. Perdeste o caminho. Parecia que havias acreditado de coração para obter a justiça. Mas perdeste. Com a boca se confessa para alcançar a salvação. Se, portanto, queres andar pelo caminho do Senhor. Mesmo na presença dos homens. Espere em Deus. Quer dizer. Não te envergonhes de tua esperança. Assim como ele vive em teu coração. Habite em tua boca. Não é inutilmente que Cristo quis fosse gravado seu sinão em nossa freonte. A sede do pudor. Afim de que o cristão não se coure do opróbrio de Cristo. Se o fizeres diante dos homens. Se não corares dele na presença dos homens. Se perante os filhos dos homens não negares a Cristo. Nem palavras. Nem obras. Espera que a doçura de Deus em ti chegue à perfeição. 8. Como continua. Abriga-nos no esconderijo de tua face. De que espécie é este lugar? O salmista não disse. Esconde-os em teu céu. Não pediu. Esconde-os no paraíso. Não rogou. Esconde-os no seio de Abraão. Pois. Nas sagradas escrituras aparecem. Para muitos fiéis. Os futuros lugares dos santos. Desvaloriza-se para nós tudo o que é fora de Deus. Aquele que nos protege nesta vida. Ele mesmo seja nosso lugar na outra. Porque também este salmo disse-lhe. Acima. Sê para mim um Deus protetor e uma casa de refúgio. Estaremos. Pois. Escondidos no esconderijo da face de Deus. Quereis ouvir de mim que esconderijo existe na face de Deus? Purificai o coração para que ele vos ilumine entre aquele que invocais. Sê a sua casa e ele será a tua casa. Habite em ti. E habitarás nele. Se neste mundo o receberes em teu coração. Ele no outro mundo te receberá no esconderijo de sua face. Abrigá-los-ás. Onde? No esconderijo de tua face. Da perturbação dos homens. Ali. Pois. Não serão perturbados. Porque estão escondidos. No esconderijo de tua face não se perturbarão. Existirá alguém tão feliz neste mundo que logo que comece a ouvir o próprio da parte dos homens. Causa do serviço de Cristo. Refugia-se em Deus pelo coração e deposita sua esperança em sua suavidade. Longe das tribulações dos homens. Que o injuriam e comparece diante da face de Deus. Apoiado em sua própria consciência. Compare-se realmente. Mas se tiver com quem entrar. Isto é. Se sua consciência não está onerada. Se não carrega um fardo grande demais para a porta estreita. Abrigá-lo-ás no esconderijo de tua face. Da perturbação dos homens. Protegê-lo-ás em tua tenda. Das línguas moldizentes. Chegará o dia em que os abrigarás no esconderijo de tua face. Da perturbação dos homens. De sorte que não poderá mais haver para eles perturbação vinda dos homens. Mas. Enquanto. Na peregrinação deste mundo. Uma vez que teus servos suportam a língua de muitos contraditores. O que fazer eles? Protegê-los-ás em tua tenda. O que quer dizer tenda? A igreja no presente. Chama-se tenda. Porque ainda peregrina na terra. A tenda é a morada dos soldados expedicionários. Essas moradas denominam-se tendas. Uma casa não é uma tenda. Luta. Como peregrino. Na expedição. Para que te salvando na tenda. Sejas recebido gloriosamente em casa. O céu será tua casa eternamente. Se viveres honestamente na tenda. Serás. Portanto. Protegido ele nesta tenda da contradição das línguas. Contradizem muitas línguas. Ressoam várias heresias. Vários cismas. Muitas línguas contradizem a verdadeira doutrina. Tu, hein? Corre para o tabernáculo de Deus. Abraça a igreja católica. Não te apartes da regra da verdade. E serás protegido na tenda. Da contradição das línguas. 9.22 Bendito o Senhor. Que usou de admirável misericórdia na cidade circunvizinha. Qual a cidade circunvizinha? O povo de Deus estava estabelecido só na Judeia. Como que no centro do mundo. Lá se cantavam os louvores de Deus. Ofereciam-se-lhe sacrifícios. Os profetas não cessavam de vaticinar as realidades futuras. Que agora vemos realizadas. Este povo era como que o centro das gentes. O profeta observa o fato. Vê a futura igreja de Deus no meio de todos os povos. E como os povos estavam ao redor. E no centro se achavam os judeus somente. O salmista denomina os povos vizinhos de cidade circunvizinha. Foi admirável. Em verdade. Senhor. A tua misericórdia para com a cidade de Jerusalém. Ali Cristo sofreu. Ali ressuscitou. Dali subiu aos céus. Ali fez muitos milagres. Mas louvor maior te é devido. Porque tornaste admirável a tua misericórdia na cidade circunvizinha. Isto é, difundiste a tua misericórdia entre todas as gentes. Naquela Jerusalém. Não guardaste em vaso fechado teu ungüento. Mas de certo modo quebraste o vaso e o ungüento se espalhou pelo mundo. Para se cumprir o que foi dito nas sagradas escrituras. Teu nome é como um ungüento derramado. E assim tornaste admirável a tua misericórdia na cidade circunvizinha. Cristo, portanto, subiu ao céu. Está sentado à direita do Pai. Depois de dez dias enviou o Espírito Santo. Os discípulos, repletos do Espírito Santo, começaram a pregar as maravilhas de Cristo. Foram apedrejados, mortos, postos em fuga. E afugentados dali, de um só lugar, como lenhos a arderem no fogo divino. Incendiaram toda a floresta do mundo com o fervor do Espírito e a luz da verdade. Assim o Senhor tornou admirável a sua misericórdia na cidade circunvizinha. Com o vizinho. 10.23 Eu disse no meu êxtase. Lembrai-vos do título do Salmo. Aqui volta aquele êxtase. Vede o que declara. Eu disse no meu êxtase. Fui rejeitado do alcance de teus olhos. Disse em meu pavor. Isto é, eu disse no meu êxtase. O salmista se vê apavorado interiormente e não sei bem qual forte tribulação. Pois elas nunca faltam. Percebe que seu coração está cheio de temor e tremor e diz. Fui rejeitado do alcance de teus olhos. Se estivesse diante de tua face, não estaria temeroso. Se me desses atenção, não trepidaria assim. Mas, conforme o salmista diz em outro salmo, se dissesse, meus pés titubearam. Tua misericórdia, Senhor, me ajudaria. Aqui também continua. Isto escutaste, Senhor, a minha voz suplicante. Ouviste minha oração, porque não fui soberbo. Mas acusei meu coração, e titubeante em minha tribulação, te clamei. Realizou-se, portanto, o que citei do outro salmo. A palavra, eu disse em meu êxtase. Fui rejeitado do alcance de teus olhos. Corresponde a daquele salmo. Se dissesse, meus pés titubearam. E conforme a expressão do salmo citado acima. Tua misericórdia, Senhor, me ajudaria. Encontra-se neste. Isto escutaste, Senhor, a minha voz suplicante. Pensa no que aconteceu a Pedro. Vê o Senhor a caminhar sobre as águas. E julga ser um fantasma. O Senhor exclama. Sou eu. Não temas. Pedro confia e diz. Se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Desta forma me certifico de que és tu. Se a tua palavra puder o que tu podes. E Jesus respondeu. Vem. A palavra de ordem de Jesus se tornou possibilidade para o ouvinte. Vem. Disse ele. E Pedro desceu. Começou a caminhar. Avançar intrépido. Confiante. Mas. Sentindo o vento forte. Teve medo. Eu disse em meu êxtase. Fui rejeitado do alcance de teus olhos. E começando a afundar. Gritou. Senhor. Estou perdido. Jesus estendeu a mão e o segurou. Repreendendo. Homem freaco na fé. Que duvidaste. Disse. Portanto. Em meu pavor. Fui rejeitado do alcance de teus olhos. E como alguém em perigo de afundar no mar. Clamou. Escutaste. Senhor. A minha voz suplicante. Escutaste. Em. Quando te clamava. Clamor para Deus é o que vem do coração. Não da voz. Muitos. De lábios fechados. Clamaram com o coração. Outros gritando com a voz. Mas com o coração revoltado. Nada puderam obter. Se clamas. Clama interiormente. Lá é que Deus ouve. Diz. Então. O salmista. Escutaste a minha voz suplicante. Que te clamava. 11.24 Já bem experiente. A que nos exorta o salmista. Amai ao Senhor. Seus santos todos. Como se dissesse. Acreditai em mim. Eu experimentei. Tive tribulações. Invoquei e não fui decepcionado. Esperei no Senhor e não fui confundido. Ele iluminou meus pensamentos. Eliminou minha trepidação. Amai ao Senhor. Seus santos todos. Isto é. Amai ao Senhor. Vós que não há mais ao mundo. Todos vós. Seus santos. Como direi que ame ao Senhor aquele que ainda ame o anfiteatro. Como exortarei a que ame ao Senhor a quem ainda ama a farsa. O comediante. A quem ama a embriaguez. As pompas do mundo. E a todas as vaidades e enganosas loucuras. A este admoesto. Aprende a não amar. Para aprenderes a amar. Afasta-te. Para voltares. Derrama. Para te encheres. Amai ao Senhor. Seus santos todos. 12. Porque o Senhor quer a verdade. Sabeis que agora se vêem muitos feiticeiros. Sabeis que atualmente eles se exaltam com suas vaidades. Mas. O Senhor quer a verdade. E retribuirá aos que agem com excessivo orgulho. Suportai até que a aprovação se retire. Tolerai até que termine. Forçoso é que o Senhor querendo a verdade. Retribua aos do que se orgulham desmesuradamente. E logo as de dizer. Quando retribuirá. Quando ele quiser. É certo que retribuirá. Não duvides da retribuição. Não ouses dar conselhos a Deus a respeito do tempo. Indubitavelmente procurará a verdade. E retribuirá aos que se orgulham imensamente. Alguns. Aqui mesmo na terra. Ele retribui. Vimos e soubemos que ele retribui. De fato. Quando são humilhados os que temem a Deus. Se talvez haviam se destacado em alguma dignidade secular. Não caíram quando foram humilhados. Porque não retiraram a Deus de seu coração. Sua elevação é Deus. Jó parecia humilhado. Perdera seus bens. Seus filhos. As riquezas que guardava e aqueles para quem as guardava. Ficou sem herdade. E o que é mais triste. Sem herdeiros só lhe restou a mulher. Que não consolava. Mas antes ajudava o diabo. Parecia humilhado. Vê se ele se tornou infeliz. Vê se não se abrigou no esconderijo da face de Deus. Disse ele. Não saí do ventre de minha mãe e não voltarei para lá. O Senhor o deu. O Senhor o tirou. Como a prova é o Senhor. Assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. De onde provém essas gemas de louvor a Deus? Vede. De alguém pobre exteriormente. Rico interiormente. Estas gemas de louvor a Deus proviriam de sua boca. Se ele não tivesse um tesouro no coração. Se quereis ser ricos. Ambicionai tais riquezas que não podeis perder num naufreiagem. Não considereis. Portanto. Infelizes. Homens de tal têmpera. Quando humilhados. Seria erro. Não sabeis o que eles possuem interiormente. Fazer suposições. Baseados em vós mesmos. Que há mais o mundo. Porque se perderes tais bens. Vós vos sentis infelizes. Não julgueis assim. Absolutamente. Eles têm interiormente com que se alegrar. No seu íntimo está quem os governa. Apacenta e consola. Ao contrário. Caem miseravelmente os que depositam sua esperança neste mundo. Retire-se o brilho exterior. Nada resta dentro. A não ser a fumaça de uma consciência onerada. Não tem consolo. Não tem como sair. Não podem voltar-se para seu íntimo. Abandonados pelas pompas mundanas. Despojados da graça espiritual. São na realidade humilhados. Deus assim age para com muitos em nosso tempo. Não para com todos. Se para com ninguém assim agisse. Pareceria que a providência divina não está vigilante. Se o fizesse para com todos. Não se manteria a divina paciência. Tu, hein? Ó cristão. Aprendeste a suportar. E não a te vingar. Queres te vingar? Ó cristã. Cristo ainda não foi vingado. Sofreste de um malvado. E ele não sofreu? Não sofreu primeiro-te aquele que não tinha motivos para sofrer? Pois, em ti, a tribulação é o cadinho do oríveis. Para te purificares das escórias. E não para seres reduzidos a cinzas. 13 e 25. Amai ao Senhor. Seus santos todos. Porque o Senhor quer a verdade e retribuirá os que agem com excessivo orgulho. Mas, quando retribuirá? Ó! Se retribuísse agora. Queria vê-los agora humilhados e prostrados. Ouvi como prossegue o Salmo. Agivirilmente. Na tribulação não deixeis as mãos cairem de cansaço. Nem vacilarem os joelhos. Agivirilmente. Conforte-se o vosso coração. Conforte-se o vosso coração para sofrer e suportar todos os males deste mundo. Mas, a quem diz o profeta. Agivirilmente. Conforte-se o vosso coração. Talvez aos que amam o mundo. Não. Ouvi a quem se dirige. Todos vós que esperais no Senhor. Salmo 31. 1. Comentário 1 Salmo a Davi. Da inteligência. Meio dela se compreende que o homem. Confessando seus pecados. É libertado pela graça de Deus. E não pelo mérito das obras. 2. 1 a 2. Felizes aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram apagados. Foram esquecidos. Feliz o homem a quem o Senhor não imputou pecado. E em cuja boca não existe dolo. Em sua boca não ostenta justiça. Porquanto sua consciência está cheia de pecados. 3. 3. Porque calei. Consumiram-se os meus ossos. Não tendo confessado com a boca para a salvação envelheci e minha firmeza se tornou fraqueza. Enquanto eu clamava todos os dias. Era ímpli blasfemo. Gritando contra Deus. Defendendo e escusando. De certo modo. Meus pecados. 4. 4. Porque dia e noite pesava sobre mim a tua mão. Pela contínua aflição de teus castigos. Revolvia-me em minha dor. Enquanto o espinho em mim era pungente. Tornei-me infeliz. Reconhecendo minha miséria. Contrito causa de uma consciência onerada. 5. 5. Reconheci o meu delito e não dissimulei minha injustiça. Isto é. Não ocultei minha injustiça. Disse. Confessarei contra mim mesmo ao Senhor a minha injustiça. Disse. Confessarei ao Senhor a minha injustiça. Contra mim mesmo. E não contra Deus. Como no clamor da impiedade. Quando me calei. E perdoaste a impiedade de meu coração. Ouvindo a voz da confissão. No coração. Ainda antes de ser proferida pela boca. 6. Tudo santo há de te implorar. Na ocasião oportuna. Causa desta impiedade do coração. Tudo santo há de te implorar. Não se tornarão santos seus próprios méritos. Mas na ocasião oportuna. Quer dizer. No tempo da vinda daquele que nos redimiu de nossos pecados. Quando as águas torrenciais transbordarem. Jamais o atingirão. Ninguém pense. Contudo. Que ao chegar repentinamente o fim. Como nos dias de Noé. Seja ainda tempo da confissão que aproxima de Deus. 7. 7. Tu és o meu refúgio na tribulação que me envolveu. Tu és o meu refúgio da angústia dos pecados. Que apertam o meu coração. Preserva-me dos que me cercam. Tu que és a minha alegria. Em ti encontro o meu regozijo. Preserva-me da tristeza que meus pecados me causam. 8. 8. A resposta de Deus. Vou te dar entendimento e indicar o caminho a seguir. Depois da confissão. Vou te dar entendimento. Para não te afastares do caminho em que ingressaste. A fim de que não procures ser dono de ti mesmo. Fixarei em ti os meus olhos. Consolidarei para contigo o meu amor. 9. 9. Não sejais como o cavalo e o mulo. Sem inteligência. E com o seguinte querem governar a si mesmos. E prossegue o profeta. Cujas mandíbulas se prendem com freio e cabresto. Faz-lhe. Portanto, ó Deus, o que se faz ao cavalo e ao mulo? Meio de castigos. Força-os a seguir a direção que lhes imprimes. Pois, de outro modo, de ti não se aproximam. 10. 10. Muitos são os sofrimentos do pecador. É muito castigado quem não confessa seus pecados e quer guiar-se si mesmo. Mas os que esperam no Senhor se veem cercados de misericórdia. A misericórdia acercará o que confia no Senhor e a ele se submete. 11. 11. Alegrai-vos no Senhor e exultai, ó justos. Alegrai-vos e exultai, ó justos, não em vós mesmos, mas no Senhor. E gloriai-vos, todos vós, retos de coração. Gloriai-vos nele todos os que compreendestes que é reto submeter-vos a ele. Então, sereis preferidos aos demais. 2. Sermão ao povo um empreende falar, diante de 5. Caridade, apesar de minha incapacidade, sobre o salmo da graça de Deus e de nossa justificação, sem méritos precedentes nossos, mas misericórdia antecedente do Senhor nosso Deus. Foi muito recomendado pela boca do apóstolo, conforme também a precedente leitura o destacou. Em consequência disto, primeiro recomendo as vossas orações à minha freiaqueza, para que, segundo diz o apóstolo, quando eu abrir os meus lábios, me seja dada a palavra, possa falar-vos de modo que não me seja perigoso e vos seja de proveito. O ânimo do homem é vacilante, e hesita entre a confissão de sua freiaqueza e a audácia da presunção. Não raro é sacudido para cá e para lá, é impelido de tal sorte que de qualquer lado aonde cair, encontra um precipício. Se, exemplo, for indulgente totalmente a própria freiaqueza, e disser que Deus perdoa todos os pecadores, misericórdia, mesmo se perseverarem nos pecados, contanto que creiam que Deus os livra. E no fim, nenhum dos iníquos há de se perder, quer dizer, não se perderá nenhum dos que dizem a si mesmos, seja o que for que eu faça, os crimes e maldades que mancharem, peque quanto quiser, Deus me livrará em sua misericórdia, porque nele acreditei. Quem, portanto, diz que nenhum destes se perde, inclina-se um pensamento errôneo à impunidade dos pecados. Aquele Deus justo, de quem se canta misericórdia e o juízo, não só misericórdia mas também o juízo, vê-se diante deste homem que falsamente presume de se abusa da misericórdia de Deus, para a própria perdição, e necessariamente o condenará. Tal opinião, portanto, arrasta o homem para o abismo. Alguém, pode então atemorizado, chegar contudo a certa audácia presunçosa, presumindo de suas forças e de sua justiça, e faz o propósito de cumprir a justiça sem tropeços e realizar todas as prescrições da lei sem escorregar, julgando o poder controlar sua maneira de viver, sem jamais cair, jamais desfalecer, jamais titubear, nunca perder a visão. Atribui tudo isso a si mesmo, ao arbítrio de sua vontade. Mesmo se praticar tudo o que parece justo aos olhos dos homens, de sorte a nada se achar em sua vida que possa ser criticado pelos homens. No entanto Deus já condena a própria presunção e orgulhosa jactância. O que acontecerá se o homem se justificar e presumir de sua justiça? Cai. Se considerando, pensando em sua freaqueza e presumindo da misericórdia de Deus, negligenciar purificar sua vida relativamente aos pecados e submergir no profundo abismo dos crimes, também este cai. Presumir da justiça é, de certo modo, o lado direito da questão. A suposição de impunidade dos pecados é como que o lado esquerdo. Ouçamos a voz de Deus que nos diz, não te desvias nem para a direita e nem para a esquerda. Não pretendas chegar ao reino no meio de tua justiça. Não presumas, para pecar, da misericórdia de Deus. O preceito divino te proíbe ambas as coisas. Foges daquela altura, desta profundidade. Se soubes até lá, tu te precipitas. Se escorregas para esta, afundas. Não te desvias nem para a direita e nem para a esquerda. Repito em poucas palavras, para as gravardes todos vós na memória. Não presumas de tua justiça para alcançar o reino. Não presumas da misericórdia de Deus para continuar a pecar. Se responderes, então, o que devo fazer? Este Salmo não lhe ensina. Realendo, comentando, acredito que, com o auxílio da misericórdia do Senhor, haveremos de encontrar o caminho onde já andamos, ou onde devemos nos manter. Cada qual alça conforme lhe convém, de acordo com a sua consciência. Ou se arrepende e se corrija, ou se alegre de sua boa conduta. Se vir que se desviou, volte a andar pelo caminho reto. E se estiver no caminho certo, prossiga para chegar. Ninguém fique orgulhoso, fora do caminho. Ninguém preguiçoso no caminho. 2. O apóstolo Paulo atestou que este Salmo se refere à graça que nos constitui cristãos. Isso quisemos vos fosse lido este trecho. O apóstolo, ao recomendar a justiça que vem da fé, opondo-se aos que se gloriam da justiça proveniente das obras, disse, que dizemos, pois, que alcançou Abraão, nosso progenitor segundo a carne. Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não perante Deus. Livre-nos Deus de tal glória e ouçamos com preferência a palavra, aquele que se gloria, se glorie no Senhor. Muitos efetivamente se gloriam de suas obras e encontram-se muitos pagãos que não querem se tornar cristãos, porque supõem que é suficiente sua vida de homem honesto. É necessário viver honestamente, dizem eles, que Cristo há de me dar ordens, para viver bem. Já vivo honestamente, para que preciso de Cristo. Não mato, não roubo, não pratico a rapina, não desejo os bens alheios, não me mancho com adultério. Então, encontre-se em minha vida algo de repreensível, e o meu censor me faça cristão. Este se gloria, mas não diante de Deus. Não foi assim que sucedeu com nosso pai Abraão. Esta sentença da Escritura procura despertar nossa atenção para tal fato. Confessamos ter ele agradado a Deus, tal a nossa crença a respeito do Santo Patriarca. No intuito de dizermos e sabermos que ele se gloria em Deus, afirma o apóstolo, é bem sabido e claro que Abraão teve sua glória diante de Deus. Ao invés, se Abraão foi justificado causa das obras, teria glória, mas não diante de Deus. No entanto, ele teve glória junto de Deus, portanto, não foi justificado causa das obras. Se Abraão não foi justificado causa das obras, o que foi que o justificou? O apóstolo continua, dizendo como foi, o que diz a Escritura. Isto é, o que foi, segundo as Escrituras, que justificou Abraão? Acreditou Abraão em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Pela fé, portanto, foi justificado Abraão. 3. Quem já entendeu que há justificação pela fé, não pelas obras, note o sorveduro de que falei. Vês, pois, que Abraão foi justificado, não pelas obras, mas pela fé. Então posso fazer o que quiser, apesar de não ter praticado boas obras. Somente se acreditar em Deus, isso me será reputado em conta de justiça. Se alguém assim falar e decidir, cai e submerge. Se ainda pondera e hesita, expõe-se a grande perigo. A Escritura de Deus, em, bem interpretada, não somente livra o pericletante, mas ainda retira do abismo quem nele mergulhou. Respondo, isso, numa espécie de réplica ao apóstolo, dizendo acerca de Abraão que se encontra também na epístola de outro apóstolo, o qual queria corrigir os que haviam entendido mal o apóstolo Paulo. Efetivamente Tiago, em sua epístola, impugnando os que presumiam da fé apenas, sem as boas obras, recomendou as obras do mesmo Abraão, cuja fé Paulo destaca. Mas, os apóstolos não estão se contradizendo. É se Tiago refere-se a obra notória a todos de Abraão, ao oferecer seu filho em sacrifício a Deus. A obra é grandiosa, mas oriunda da fé. Aprovo o edifício em cima, mas vejo embaixo os alicerces da fé. Louvo o freoto da boa obra, mas reconheço como raiz a fé. Se Abraão agisse assim, deixando de lado a fé verdadeira, nada lhe adiantaria a obra, melhor que fosse. Ainda é mais. Se Abraão conservasse a fé, ao lhe ordenar Deus oferecesse seu filho em sacrifício, mas dissesse a si mesmo, não faço. E no entanto acredito que Deus me livrará, mesmo enquanto desprezo suas ordens. A fé sem as obras estaria morta, e como raiz em freio tífera ficaria estéreo e seca. 4 E então, não devemos antepor obra alguma fé, isto é, não haveremos de dizer que antes de ter a fé ninguém tem agido bem? As próprias obras, ditas antecedentes à fé, apesar de parecerem louváveis aos homens, são vãs. A meu ver são como grande resistência na corrida, e corrida veloz, mas fora do caminho. Ninguém, portanto, leva em conta as suas boas obras anteriores à fé. Onde não havia fé, não existia obra boa. A intenção cria boa obra. A fé dirige a intenção. Não atendas muito ao que o homem faz, mas ao que visa na operação, para onde dirige o vigor de ótima navegação. Imagine um homem que é ótimo comandante de um navio, mas perdeu o rumo. Que adianta assegurar a vela do maestro com firmeza, mover bem o navio, virar a proa contra as ondas, evitar que deem nos costados, tenha tanto domínio que leve o navio para onde quer, e de onde quer. Se for interrogado, aonde vais? E disser, não sei. Ou não disser, não sei. Mas disser, vou para tal porto, no entanto, não se encaminha para o porto, mas precipita-se contra os escolhos. Quanto mais pensar que é ágil e eficiente no comando do navio, não será maior o perigo de governá-lo assim e não o conduzirá mais rapidamente ao naufreágio. Assim acontece também com aquele que corre velozmente, mas fora do caminho. Não seria melhor, mais tolerável que um fosse um pouco mais freaco, e dominasse o timão com labor e dificuldade, mantendo contudo a direção certa e devida. E ainda, aquele que caminhar mais devagar, com menor vigor, mas se conservar no caminho do que aquele que correr energicamente, mas fora dele, ótimo seria quem se mantém no caminho, e anda bem. Em segundo lugar, vem aquele que embora às vezes tropece um pouco, não erra inteiramente, nem para, mas avança apesar de ser aos poucos. É de esperar que chegue ao fim almejado, embora um pouco mais tarde. 5 Abraão, portanto, irmãos, foi justificado pela fé, mas se as obras não precederam a fé, contudo a seguiram. Acaso, então, a tua fé será estéreo? Se não és estéreo, ela igualmente não é. Se acreditaste em alguma coisa má, também queimaste, com fogo de tua malícia. Arras de tua fé. Conserva a fé quando te dispões a obrar. Mas, podes responder, o apóstolo Paulo não diz isto. Ao contrário, o apóstolo Paulo afirma, a fé que opera pela caridade é em outra passagem, a caridade é a plenitude da lei, e ainda, pois toda a lei está contida numa só palavra, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vê se não quer que obres aquele que ordena, não cometerás adultério, não matarás, não cobiçarás, e todos os outros preceitos se resumem nesta sentença, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Acaso a caridade permite que faças mal àquele a quem amas? Talvez apenas não lhe faças mal, tampouco lhe fazes o bem. A caridade, então, te permite não prestar o serviço que podes àquele a quem amas. Não é a caridade que ora até pelos inimigos. Conseguinte, há de abandonar o amigo quem deseja o bem ao inimigo. Portanto, se a fé não está acompanhada da caridade, estará também desprovida de obras. Para não excogitares muito acerca das obras da fé, acrescenta-lhes a esperança e a caridade e não ponderes o que has de fazer. A caridade não pode ficar ociosa. Só o amor leva alguns até a praticar o mal. Mostra-me um amor ocioso, inoperante. Não é o amor que pratica todas as maldades, os adultérios, os crimes, os homicídios, a luxúria. Purifica, portanto, teu amor. Desloca a água do esgoto para o orto. A atração que sentia para o mundo, orienta-se para o artífice do mundo. Acaso vos é dito, não ameis coisa alguma? Longe disso. Sereis preguiçosos, mortos, detestáveis, infelizes, se nada é mais. Amai. Vede, contudo, o que amar. O amor de Deus, o amor ao próximo chama-se caridade. O amor do mundo, o amor deste século denomina-se cobiça. Refreiei-se a cobiça, excite-se a caridade. A própria caridade daquele que pratica o bem lhe confere a esperança, proveniente de uma boa consciência. Porque a boa consciência produz esperança. Como a consciência onerada é toda desespero, assim a boa consciência é toda esperança. Diz o apóstolo, agora permanece em fé, esperança, caridade, estas três coisas. Em outra passagem reaparecem as três. Mas em vez de esperança acha-se, boa consciência. Diz o apóstolo, o fim do preceito. O que se genifica, fim do preceito? É a perfeição do preceito, não seu termo. Dizer, o alimento acabou, não é o mesmo que declarar, a túnica que estava sendo tecida, está acabada. O alimento acaba para não existir mais. A túnica acabada é perfeita. E nos dois casos se diz, acabou-se. O apóstolo não fala em fim do preceito, como se os preceitos terminassem. Mas fim que os aperfeiçoa e consuma, sem consumi-los. É fim causa daquelas três coisas. O fim do preceito, diz ele, é a caridade que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Em vez de esperança, fala de boa consciência. Espera, portanto, o que possui uma boa consciência. A má consciência causa remorso, afasta-se da esperança, prevê apenas condenação. Tenha boa consciência quem quer esperar o reino. E para ter boa consciência, crê e trabalhe. Crê vem da fé, e as obras são oriundas da caridade. Na primeira passagem, o apóstolo começou pela fé, fé, esperança, caridade. Na outra, começou pela caridade, a caridade que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Agora, nós começamos do meio, da consciência e da esperança. Quem quiser ter boa esperança, tenha boa consciência. E para ter boa consciência, crê e pratique boas obras. Do meio vamos ao início e ao fim. Crê e opere. Crê refere-se à fé, e obrar, à caridade. Seis como? Pois, afirme o apóstolo que o homem é justificado pela fé sem as obras, sem outro lugar diz, a fé que opera pela caridade. Não vamos contrapor o apóstolo Tiago a Paulo, e sem o próprio Paulo a Paulo, dizendo-lhe, de certa maneira, tu nos permites pecar impunemente, ao dizeres, nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras. E aqui afirmas, a fé que opera pela caridade. Como me sentirei seguro, se não tiver as obras? Aqui, a meu ver, nem a esperança, nem a mesma fé são boas, se eu não tiver agido amor. Ouço a ti mesmo, ó apóstolo. Certamente aqui pretendes recomendar-me a fé sem as obras. No entanto, a obra da fé é a caridade. A caridade não pode ficar ociosa, e se nada faz de mal, ao mesmo tempo pratica todo o bem possível. O que faz a caridade? Afasta-te do mal e faz o bem. É, conseguinte, esta fé sem as obras que recomendas. E em outro trecho, dizes, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar os montes, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Em vista disso, se a fé nada adianta sem a caridade, e a caridade, onde existe, necessariamente a tua, a própria fé pela caridade opera. Como? Pois, o homem se justificará pela fé sem as obras. Responderá o próprio apóstolo, eu te disse isto, ó homem, para não pareceres presumir de tuas obras, e ter recebido a graça da fé pelo mérito de tuas obras. Não presumes das obras praticadas antes de teres fé. Sabes que a fé te encontrou como pecador, mas a fé que te foi dada transformou-te em justo. Encontrou um ímpio para torná-lo justo. Há quem crê naquele que justifica o ímpio, é sua fé que é levada em conta de justiça. Se o ímpio é justificado, de ímpio tornás-lhe justo. Se de um ímpio se faz um justo, quais são as obras dos ímpios? Glorice o ímpio de suas obras dizendo, dou aos pobres, não roubo, não desejo a mulher do próximo, não mato, não defreio aldo, devolvo o depósito ao mim confiado, sem testemunhas. Digo tudo isso, pergunto se é pio ou ímpio. Responderá, como sou ímpio, se faço tudo isto, como aqueles, dos quais foi dito, serviam a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Como és ímpio, e o que dizer-se, de todas as boas obras esperas o que se deve esperar, mas não da parte daquele de quem se há de esperar, ou esperas o que não deve esperar, mesmo que seja daquele de quem se há de esperar a vida eterna. Se esperaste certa felicidade terrena a causa das boas obras, és ímpio, não esta a recompensa da fé. A fé é preciosa e a consideraste coisa viu. És, pois, ímpio, e essas tuas obras nada são. Simples os remos com os braços das boas obras e pensas que governas o navio de maneira excelente, corres ao encontro dos escolhos. E se esperas o que é de se esperar, a vida eterna, mas não da parte de Jesus Cristo, seu exclusivo doador, mas julgas poder chegar à vida eterna, através do exército dos céus, pelo sol e pela lua, pelas postestades do ar, do mar, e da terra e das estrelas, és ímpio. Acredita naquele que justifica o ímpio, a fim de que também tuas boas obras possam ser obras boas. Não as denomino boas enquanto não procederem de uma boa raiz. O que significa isto? Ou esperas do Deus eterno uma vida temporal, ou esperas do demônio a vida eterna? Em ambos os casos és ímpio. Corrige tua fé, dirija, conserta o caminho. E se tens bons pés, já podes caminhar com segurança, correr, manter-te no caminho, quanto melhor correres, com tanto maior facilidade chegarás. Mas, se talvez claudicares um pouco, ao menos não te apartes do caminho, embora mais tarde, has de chegar. Não pares, não voltes atrás, não te desvies. Sete como? Então, quais são os bem-aventurados? Não são alguns nos quais Deus não encontrou pecados, pois achou-os em todos. Todos, de fato, pecaram e estão privados da glória de Deus. Se, portanto, em todos existem pecados, resta que não são felizes, se não aqueles cujos pecados foram perdoados. O apóstolo a isto se refere da seguinte maneira. Acreditou Abraão em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. O que significa senão que nossa recompensa se chama graça? Se é graça, é concedida gratuitamente. E o que quer dizer, concedida gratuitamente? Que nada recebe em troca. Nada fizeste de bom e te é dada a remissão dos pecados. Tuas obras são examinadas. Resulta que todas são más. Se Deus retribuísse com o que merecem aquelas obras, condenaria efetivamente. O salário do pecado é a morte. Qual o merecimento das más obras, se não a condenação? O que é devido às boas obras? O reino dos céus. Estavas entregue às más obras. Se te for pago o que te é devido, has de ser punido. Mas, o que aconteceu? Deus não te deu o castigo merecido. Ao invés, deu a graça imerecida. Devia vingar-se, mas foi indulgente. Começas a ter fé, pela indulgência de Deus. A fé, tomando consigo a esperança e a caridade, começa a agir bem. Mas, nem assim te glories e orgulhes. Lembra-te de quem te conduziu ao caminho. Lembra-te de que estavas no erro. apesar dos pés sádios e velozes. Lembra-te de que embora estivesses desfalecido e caído, meio morto no caminho, foste colocado num jumento e levado à hospedaria. A quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. Se queres te tornar estranho à graça, gaba-te de teus méritos. Deus, em, vê que há em ti, e sabe o que e a quem és devedor. Diz o apóstolo, a quem, ao invés, não trabalha. Imagina um ímpio, pecador, que não pratica boas obras. O que lhe acontece? No entanto, acredita naquele que justifica o ímpio. Pelo fato de não agir bem é ímpio. Apesar de parecer praticar boas obras, contudo, ele as pratica sem a fé. Isso, nem merecem ser denominadas boas obras. A quem crê naquele que justifica o ímpio, é sua fé levada em conta de justiça. Como, aliás, também Davi proclama a bemaventurança do homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Mas, qual justiça? A da fé, não precedida, mas seguida das boas obras. 8. Prestai atenção. Se, ao contrário, entenderdes mal e vos lançardes naquela voragem de pecar impunemente, eu ficarei livre, como o próprio apóstolo ficou livre, diante dos que o entendiam mal. De propósito entenderam mal, para não praticarem, em consequência, boas obras. Não sejais deste números, meus irmãos. Disse, em outro salmo, a respeito de um homem dessa espécie, como se tratasse de um só, não quis entender para agir bem. Não se disse, não pôde entender. É preciso, portanto, que queirás entender para agir bem. Não vos faltará claro entendimento. Que quer dizer, claro entendimento? Ninguém se gabe de suas obras, antes de possuir a fé. Ninguém seja preguiçoso relativamente às boas obras, depois de ter recebido a fé. Deus, refetivamente, concede perdão a todos os ímpios e justifica-os pela fé. 9. 1 a 2 Felizes aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram apagados. Feliz o homem a quem o Senhor não imputou pecado e em cuja boca não existe dolo. Começa o salmo, começa também o entendimento. Entendimento ou inteligência consiste em saberes que não te deves gabar de teus méritos, nem presumir da impunidade de teus pecados. Pois, o título do salmo é, Salmo a Davi, da inteligência. Este salmo se denomina, da inteligência. Em primeiro lugar, é inteligência saberes que és pecador. Em segundo, que ao começares a agir bem, pela caridade oriunda da fé, não o atribuas às tuas forças, mas à graça de Deus. Assim, não haverá dolo em teu coração, isto é, em tua boca interior, nem terás uma coisa nos lábios e outra no pensamento. Não serás daqueles fariseus, dos quais foi dito, sois semelhantes a sepulcros caiados. Fora pareces justos aos homens, mas dentro estás cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quem, portanto, é iníquo e se apresenta como justo, não é mentiroso. Não era assim Natanael, do qual diz o Senhor, eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento, que não havia fingimento em Natanael. Eu te seis, diz o Senhor, quando estava sob a figueira, estava debaixo da figueira, estava sujeito à condição mortal. Se estava sob a condição mortal, porque estava sujeito ao pecado inerente à propagação da carne, estava sob a figueira, a respeito da qual geme-se em outro salmo, eis que fui concebido em pecado. Mas, viu aquele que veio trazendo a graça. O que quer dizer, eu seis, compadeceu-se dele. Portanto, recomenda o homem sem fingimento, para nele recomendar a sua graça. Eu te seis, quando estava sob a figueira. O que pode significar de importante a freiaze? Eu te seis, se não entenderes de outro modo o que foi dito. Qual a importância de ver um homem debaixo de uma figueira? Se Cristo não tivesse visto o gênero humano debaixo desta figueira, ou murcharíamos inteiramente, ou como aconteceu aos fariseus, que eram freialdulentos, isto é, se justificavam com palavras, mas suas obras eram más. Ele só encontraria em nós folhas, e não freutus. Ao ver Cristo esta figueira, a maldiçoa, e ela secou. Vejo, disse ele, somente folhas, isto é, apenas palavras, sem freutus. Seque, para não ter nem folhas, que tira até as palavras. Uma árvore seca não tem nem folhas. Assim eram os judeus. Os fariseus eram aquela árvore, tinham palavras, mas não tinham obras. sentença do Senhor mereceram a aridez. Veja-nos, pois, Cristo, debaixo da figueira, veja em nossa carne também o freoto de boas obras, para não se carmos, em consequência de sua maldição. E como tudo é imputado a sua graça e não aos nossos méritos, felizes aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram apagados. Não se trata daqueles nos quais não se acham picados, mas daqueles cujos pecados foram perdoados. Foram encobertos os pecados, tapados, apagados. Se Deus oculta os pecados, não quis percebê-los. Se não quis perceber, não quis anotar. Se não quis anotar, não quis punir, não quis reconhecer, prefere perdoar. Felizes aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram apagados. Não penses que o salmista disse pecados encobertos como se ali estivessem, bem vivos. Que disse que os pecados foram encobertos, para que não fossem vistos. O que significa dizer que Deus vê os pecados, se não que pune os pecados? Qual a palavra que mostra que, para Deus, ver os pecados é o mesmo que puni-los? Aparta tua face de meus pecados. Não veja, pois, teus pecados, para te ver, como te verá. Como Natanael, eu te seis, quando estava sob a figueira. A sombra da figueira não impediu os olhos da misericórdia de Deus. Dez e em cuja boca não existe dolo. De fato, os que não querem confessar os seus pecados, pelejam sem razão procurando defendê-los. E quanto mais se empenham em defender os próprios pecados, gabando-se de seus méritos, sem ver as próprias iniquidades, tanto mais diminui seu vigor e sua força. É forte quem tira sua fortaleza de Deus, não de si mesmo. A esse respeito disse o apóstolo, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, basta-te a minha graça. Disse, a minha graça, e não, a tua força. Basta-te a minha graça, pois a força se aperfeiçoa na frequeza. Este motivo, disse ele ainda em outro lugar, quando sou freaco, então é que sou forte. Conseguinte, quem deseja ser forte, de certo modo presumindo de si, e gabando-se de seus méritos, sejam quais forem, assemelhar-se-á ao fariseu que se jactava com orgulho daquilo que ele afirmava ter recebido de Deus. Dizia, eu te dou graças. Observai, meus irmãos, qual o gênero de soberba a que se refere Deus. Verdadeiramente, é a espécie que pode se insinuar no justo, tornar-se sobreptícia até para o homem de bem. Dizia o fariseu, eu te dou graças. Ao dizer, eu te dou graças, confessava ter recebido de Deus o que tinha, o que possuis que não tenhas recebido. Portanto disse, eu te dou graças, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Onde está sua soberba? Não vem dar graças a Deus seus dons, mas porque se exalta acima de outro, causa destes mesmos bens. Onze atentos, irmãos. O evangelista primeiro registrou porque o Senhor começou a propor a parábola, depois que Cristo perguntou, mas quando o Filho do Homem deve voltar, encontrará fé sobre a terra? Afim de que não houvesse alguns hereges que, observando e pensando que o mundo quase todo sofrerá uma queda, pois todos os hereges são em pequeno número e numa parte só da terra, se gabassem de que nele subsistir o que se perdera em todo o mundo, imediatamente após a palavra do Senhor. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? O evangelista acrescentou. Ele contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano, etc. Como sabeis? Portanto, aquele fariseu dizia, Eu te dou graças. Mas, que se diz que é soberbo? Porque desprezava os outros. Que provas apresentas disso? Suas próprias palavras. Como? O fariseu desprezou aquele que estava à distância, de quem, todavia, o Senhor está perto, enquanto se confessava pecador. O publicano mantinha essa distância, mas Deus não estava longe dele. Que Deus não estava distante dele. Porque se diz em outra passagem, O Senhor está perto dos que têm o coração contrito. Vede-se o publicano tinha o coração contrito e verificareis que o Senhor está próximo dos que têm o coração contrito. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito. As batidas no peito representavam a contrição do coração. O que ele dizia, ao bater no peito? Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. E qual foi a sentença do Senhor? Eu vos digo, que o publicano desceu para casa justificado, mais do que o outro. Que? Isto é um juízo de Deus. Não sou como este publicano, não sou como o resto dos homens, injustos, ladrões, adúlteros. Jeju duas vezes semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Ele não ousa levantar os olhos para o céu, examina a consciência, fica de longe, e é mais justificado do que aquele fariseu. Que? Peço-te, Senhor, explica-nos esta tua justiça, exponha-nos a equidade de teu direito. Deus expõe a regra de sua lei. Queres ouvi-la? Pois todo o que se exalta será humilhando, e quem se humilha será exaltado. Doze veja, pois, Cinco, Caridade. Dissemos que o publicano não ousava levantar os olhos para o céu, que não olhava para o céu, porque olhava para si mesmo, examinava-se para, em primeiro lugar, desagradar a si mesmo e assim agradar a Deus. Tu, hein, te gabas, com dura serviço. O Senhor diz ao soberbo, não queres olhar-te? Eu te olho. Queres que eu não te observe? Observa-te a ti mesmo. Conseguinte, o publicano não ousava levantar os olhos para o céu, porque olhava para si mesmo, punia a própria consciência. Era seu próprio juiz, para que intercedesse o Senhor. Ele se castigava para que Deus o libertasse. Acusava-se para que o Senhor o defendesse. De tal sorte o defendeu, que proferiu sentença favorável. O publicano desceu para casa justificado, mais do que o outro. Pois todo o que se exalta será humilhando, e quem se humilha será exaltado. Diz o Senhor, ele olhou-se atentamente, eu não quis examinar. Ouve seu pedido, aparta os teus olhos de meus pecados. Quem é que assim falou, se não o mesmo que declarou, porque reconheço a minha iniquidade. No entanto, irmãos, também o fariseu era pecador. Não deixava de ser pecador dizer, não sou como o resto dos homens, injustos, ladrões, adúlteros, nem jejuar duas vezes semana, nem pagar os dízimos. Se não tivesse outro pecado, a soberba já era grande crime, dizia, em, tudo aquilo. Enfim, quem não tem pecado, quem pode dizer, purifiquei meu coração, do meu pecado estou puro. Ele, portanto, tinha pecados, mas pervertido e sem saber aonde tinha vindo. Era como se estivesse a tratar-se com um médico, e lhe mostrasse os órgãos sádios e escondesse as feridas. Deus põe uma venda nas minhas feridas, não tu. Se, envergonhado, quiseres escondê-las, o médico não te curará. O médico enfaixa e cure. Ele cobre com a pomada. Com o curativo do médico a ferida se cura, mas com a faixa do ferido só se esconde o ferimento. De quem escondes? Daquele que sabe todas as coisas. 13 e 13 isso. Irmãos, veja o que disse o salmista. Porque calei, consumiram-se os meus ossos, enquanto eu clamava todos os dias. Qual o sentido disso? Parece contraditório, porque calei, consumiram-se os ossos, enquanto eu clamava todos os dias. Se clama, como calou. Calou uma coisa, não calou outra. Calou o que faria progredir. Não calou o que servia para regredir. Calou a confissão. Clamou a presunção. Calei, disse ele. Não confessei. Então devia falar. Calar os próprios méritos, clamar os seus pecados. Mas, agora perversamente calou os seus pecados e clamou os próprios méritos. O que lhe acontecerá? Seus ossos consumiram-se. Notai que, se clamasse os seus pecados e calasse os próprios méritos, renovar-se-iam os seus ossos, isto é, suas virtudes, seria robusto no Senhor. Ele que em si mesmo, tornou-se freaco e seus ossos se consumiram. Permaneceu na velhice o que não quis, confessando, amar a renovação. Sabeis, irmãos, quais os que se renovam, felizes aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram apagados? O fariseu não quis fossem-lhe perdoados os pecados, aumentou-os, defendeu-os, vangloriou-se de seus méritos. Conseguinte, seus ossos se consumiram porque omitiu a confissão. Enquanto eu clamava todos os dias. O que significa, enquanto eu clamava todos os dias? Perseverá na defesa dos próprios pecados. E no entanto, vede como ele é, porque conhece-se a si mesmo. Logo virá a compreensão. Não concedere coisa alguma fora de si, e desagradar-se-á a si mesmo, porque se conhecerá. Ouvi agora, para ser descurados. 14.4 Feliz o homem a quem o Senhor não imputou pecado e em cuja boca não existe dolo. Porque calei, consumiram-se os meus ossos, enquanto eu clamava todos os dias. Porque dia e noite pesava sobre mim a tua mão. Qual o sentido da frease? Pesava sobre mim a tua mão. É questão importante, irmãos. Considerai a justa sentença dos dois. A do fariseu e a do publicano. O que foi dito do fariseu? Que foi humilhado. E do publicano? Que foi exaltado. Que motivo é que ele é humilhado? Porque se exaltou. E que publicano é exaltado? Porque se humilhou. Quando Deus quer humilhar quem se exalta, faz pesar sobre ele sua mão. Se não quis se humilhar pela confissão de seu pecado, foi humilhado pelo peso da mão de Deus. Enquanto ele suportava a pesada mão de Deus que o humilhava, quão leve foi a mão que exaltava. Em ambos os casos mostrou-se forte. Forte para pesar. Forte para reerguer. Um cinco quatro a cinco. Porque dia e noite pesava sobre mim a tua mão. Revolvia-me em minha dor. Enquanto o espinho era pungente. Devido ao peso de tua mão, a própria humilhação, revolvia-me em minha dor. Tornei-me infeliz. O espinho se cravava em mim. Minha consciência se compungia. O que aconteceu quando o espinho era pungente? Foi-lhe sensível à dor? Descobriu sua freiaqueza. Aquele que calara a confissão de seu pecado. De sorte que clamando em defesa de seu pecado, sua força se consumiu. Isto é, seus ossos eram de um velho. O que fez agora que o espinho se cravou? Reconheci o meu delito. Já reconhece. Pois, se ele conhece, Deus perdoa. Ouve como continua. Vê de como ele mesmo diz. Reconheci o meu delito e não dissimulei minha injustiça. Já disse acima, não ocultes, e Deus encobre. Felizes aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram apagados. Os que ocultam os pecados, descobrem-nos. O publicano descobriu para que fosse descoberto. Não dissimulei minha injustiça. O que quer dizer, não dissimulei? Já calara muito tempo. E agora? Disse. O oposto daquela taciturnidade a este disse. O que disseste? Confessarei contra mim mesmo ao Senhor a minha injustiça. E perdoaste a impiedade de meu coração. Disse. O que disseste? Ainda não disse. Promete dizer. E Deus já perdoa. Atenção, irmãos. É importante. Declarou. Confessarei. Não declarou. Confessei. E perdoaste. Mas, confessarei e perdoaste. Pelo fato de dizer, confessarei mostra que ainda não proferira com a boca, mas pronunciara com o coração. Enquanto diz, confessarei, já confessou. Isso, perdoaste a impiedade de meu coração. A minha confissão, portanto ainda não chegará a boca, pois eu ouvi dito, confessarei contra mim mesmo. Todavia Deus ouviu a voz de meu coração. Minha voz ainda não chegará aos lábios, mas o ouvido de Deus já escutar o coração. Perdoaste a impiedade de meu coração, porque eu disse, confessarei. Dezesseis. Mas não bastara. Não declarou. Confessarei minha injustiça ao Senhor. Foi com razão que disse, confessarei contra mim mesmo. E isto importa. Muitos confessam sua iniquidade, mas contra o próprio Senhor Deus. Quando se vêem com pecados dizem, Deus assim quis. Se, pois, o homem diz, não fiz, ou, esta ação que condenas não é pecado, não pronuncie isto contra si, nem contra Deus. Se disser, efetivamente agia sim, e é pecado, mas foi Deus quem quis, que fiz eu. Isto é pronunciar contra Deus o seu pecado. Talvez digais, ninguém diz isto. Quem diz que Deus quis assim? Muitos dizem, e os que não afirmam isto, que diferença quando dizem, o destino me fez isto, minhas estrelas me fizeram tal coisa. Assim, dão uma volta, para chegarem a Deus. Um rodeio querem acusar a Deus. Os que não querem de cheio vir aplacar a Deus, e declaram, a sorte me fez isto. O que é a sorte? Foram as minhas estrelas. O que são estrelas? Certamente estas que contemplamos no céu. E quem as criou? Deus. Quem as colocou em seu lugar? Deus. Vês, pois, que quiseste afirmar, Deus me fez pecar. Assim, ele é injusto e tu és justo. Porque se ele não agisse assim, tu não pecarias. Acaba com estas desculpas de teus pecados. Lembra-te das palavras do Salmo. Não inclines meu coração para palavras malignas, a fim de desculpar-me dos pecados, com aqueles que praticam a iniquidade. Mas, há grandes homens que defendem seus pecados. São grandes os que contam os astros, que calculam o movimento das estrelas e os tempos. E dizem quando alguém pecará ou viverá bem, quando Marte tornará alguém homicida, e Vênus fará um adúltero. Parecem importantes, dotos, seres de eleição, neste mundo. Mas, o que diz o Salmo? Não inclines meu coração para as palavras malignas, com aqueles que praticam a iniquidade, e não terei comunicação com os seus escolhidos. Denominam eles eleitos e dotos os enumeradores das estrelas. Chamam de sábios aqueles que parecem ler nas mãos os vaticínios humanos, e leiam nas estrelas os costumes dos homens. Deus me criou dotado de livre-arbítrio. Se pequei, fui eu que pequei, de modo que não somente confessarei minha iniquidade ao Senhor, mas confessarei contra mim mesmo, e não contra ele. Eu disse, Senhor, tem piedade de mim, assim clamo doente ao médico. Eu disse, que, eu disse, bastaria, disse, acrescenta, eu, enfaticamente, eu, eu mesmo, não o destino, não a sorte, não o diabo. Não foi ele que me forçou, mas eu mesmo que consenti em sua persuasão. Eu disse, Senhor, tem piedade de mim, cura a minha alma, porque pequei contra ti. Igualmente a que decidiu e propós-se. Disse, confessarei contra mim mesmo ao Senhor a minha injustiça, e perdoaste a piedade de meu coração. 17.6. Isso, tudo santo há de te implorar na ocasião oportuna. Em que ocasião? Causa disso. Causa de que? Da piedade. A fim de que? Para obter a remissão dos pecados. Isso, tudo santo há de te implorar na ocasião oportuna. Todo santo há de te suplicar, porque perdoaste os pecados. Pois, se não perdoasses os pecados, não haveria santo para te suplicar. Isso, tudo santo há de te implorar na ocasião oportuna. Tempo oportuno será quando se manifestar o Novo Testamento, quando se manifestar a graça de Cristo. Quando, em, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus seu filho, nascido de mulher, isto é, de uma jovem. Assim falavam os antigos, sem fazer distinções. Nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, de que os redimiria. Do diabo, da perdição, de seus pecados, daquele ao qual os homens haviam se vendido. Para remir os que estavam sob a lei, estavam sob a lei, porque a lei os oprimia. Sua condição os oprimia, convencendo-os de culpa, não salvando. De fato, a lei proibiu o mal, mas como eles não possuíam forças para justificar-se a si mesmos, deviam clamar ao Senhor, como clamava aquele que se achava cativo sob a lei do pecado. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Todos eles estavam sob a lei, dentro da lei. Lei deprimente, que convencia de pecado. Refetivamente, a lei revelou o pecado. Ela cravou o espinho, fez o coração se compungir, admoestou a que se reconhecesse cada um como réu, e clamasse a Deus perdão. Isso, tudo santo há de te implorar na ocasião oportuna. Dizia, portanto, acerca da ocasião oportuna, quando, em, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu filho. Ainda diz o apóstolo, no tempo favorável, eu te ouvi, e no dia da salvação vim em teu auxílio. E como o profeta fizera esta predição acerca de todos os cristãos, acrescentou o apóstolo, eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. Isso, tudo santo há de te implorar na ocasião oportuna. 18 Quando as águas diluvianas transbordarem, jamais o atingirão. A quem? A Deus. O salmista costuma mudar de pessoa, conforme fez no salmo, do Senhor vim a salvação, sobre o teu povo, a tua bênção. Não disse, do Senhor vim a salvação, sobre o seu povo, a sua bênção. Ou então, Senhor, dite vim a salvação, sobre o teu povo, a tua bênção. Mas tendo começado assim, do Senhor vim a salvação, não se dirija a ele, mas fala a respeito dele. Depois, volta-se para ele, dizendo, sobre o teu povo, a tua bênção. O mesmo acontece com o presente salmo, ouvindo dizer primeiro, a ti, e em seguida, a ele, não penses tratar-se de outro. Isso, tudo santo há de te implorar na ocasião oportuna. Quando as águas diluvianas transbordarem, jamais o atingirão. O que significam as águas diluvianas? Os que nadam na abundância das águas, não se aproximam de Deus. O que é dilúvio de muitas águas? A multiplicidade das várias doutrinas. Atenção, irmãos. Muitas águas são as diversas doutrinas. A doutrina de Deus é uma só. Suas águas não são muitas, mas uma só água, seja a do sacramento do batismo, seja a da doutrina salutar. Diz-se a respeito desta doutrina, que nos irriga. Obra do Espírito Santo, bebe a água da tua cisterna, a água que jorra do teu poço. Os ímpios não têm acesso a estas fontes. Ao invés delas se aproximam os que acreditam naquele que justifica o ímpio, depois que foram justificados. Outras águas abundantes, muitas doutrinas mancham as almas dos homens, conforme diz acima. Uma doutrina diz, o destino fez-me isto. Outra doutrina, a sorte fez-me assim, foi o acaso. Se os homens fossem governados pelo acaso, não haveria providência. No entanto, esta também é objeto de doutrina. Um outro afirma, existe um povo de adversários, de trevas, que se rebelou contra Deus e faz os homens pecarem. Neste transbordar de águas diluvianas, eles não se aproximarão de Deus. Qual é a água verdadeira, que mana da fonte mais profunda, do puro filão da verdade? Que água é esta, meus irmãos? Se não a que ensina a louvar o Senhor. Que água, se não a que exorta, é bom confessar ao Senhor. Que água, a não ser a que transmite esta palavra, confesarei contra mim mesmo ao Senhor a minha injustiça. E ainda, eu disse, Senhor, tem predade de mim, cura a minha alma, porque pequei contra ti. Água da confissão dos pecados, água da humilhação do coração, água da vida da salvação, água da renúncia a si mesmo, que nada presume de si, nada orgulhosamente atribui a seu próprio poder. Tal água não se encontra em livro algum de escritores estranhos, em livros dos epicureus, dos estoicos, dos maniquelos, dos platônicos. Em todos eles se encontram ótimos preceitos sobre costumes e disciplina. Contudo lá não se acha esta humildade. A corrente desta humildade mana de outra fonte, vem de Cristo. Essa estrada parte dele, que sendo excelso, veio humildemente. Que coisa diferente ensinou ao se humilhar, feito obediente até a morte, e morte de cruz. O que ensinou, pagando o que não devia, para solver nosso débito. O que ensinou de diverso, ao ser batizado sem ter pecado, e ser crucificado sem ter culpa alguma. Ensinou outra coisa, a não ser esta humildade. Não foi sem razão que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com esta humildade é que alguém se aproxima de Deus, porque o Senhor está perto daqueles que tem o coração contrito. Quando transbordarem as águas diluvianas, os que se erguem contra Deus e ensinam soberbas impiedades, não se aproximam de Deus. 19 e 7 Tu, em, que foste justificado e estás no meio daquelas águas, o que farás? Toda a parte, meus irmãos, mesmo quando confessamos os pecados, fazem ruído em torno de nós aquelas águas diluvianas. Não estamos submersos no dilúvio, mas estamos cercados dele. As águas pressionam, mas não oprimem, impelem-nos, mas não nos submergem. O que se há de fazer, então, no meio do dilúvio, avançado este mundo? Acaso não se ouvem tais doutores? Não se ouvem tais soberbos? Ou não se sofreie cotidianamente, no coração, perseguições? Como rezará, então, quem já está justificado e que presume de Deus, cercado de tantas águas? Tu és o meu refúgio na tribulação que me envolveu. Refugiem-se eles nos seus deuses, ou em seus demônios, ou em suas forças, ou nas escusas de seus pecados. Para mim, neste dilúvio não há refúgio senão em ti, diante da angústia que me cerca. Vinte, Tu que és a minha alegria, preserva-me. Se já exultas, porque desejas ser redimido, Tu que és a minha alegria, preserva-me. Ouço a palavra de alegria, minha alegria. Ouço gemidos, preserva-me. Alegras-te gemes. Sim, diz o salmista, alegro-me e gemo. Alegro-me na esperança, gemo ainda na realidade. Tu que és a minha alegria, preserva-me. Alegres na esperança, diz o apóstolo. Com o seguinte, é com razão que reza, Tu que és a minha alegria, preserva-me. Que, preserva-me. Continua o apóstolo, perseverantes na tribulação. Tu és a minha alegria, preserva-me. O apóstolo também já estava justificado, mas como se exprime, e não somente a criação, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, gememos. Que diz, preserva-me. Porque gememos interiormente, esperando a adoção, suspirando pela redenção do nosso corpo. Eis aí que diz, preserva-me, porque ainda esperamos, gemendo interiormente, a redenção de nosso corpo. De onde vem, então, a minha alegria? O mesmo apóstolo prossegue, pois fomos salvos em esperança, e ver o que se espera, não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, e na esperança que o aguardamos. Se esperas tens alegria, se aguardas na esperança, ainda gemes, pois não há necessidade de paciência quando não sofres mal algum. Somente quando existem males fala-se intolerância, paciência, constância no sofrimento, longa aminidade. Se pressionado, sentes angústia, conseguinte, se aguardamos com paciência, ainda pedimos, salva-me da angústia que me cerca, como, de fato, somos salvos na esperança. Dizemos ambas as coisas, minha alegria e preserva-me. 21.8 Vou te dar entendimento. O próprio salmo é de inteligência. Vou te dar entendimento e indicar o caminho a seguir. O que significa, indicar o caminho a seguir? Não é para te deteres, mas para não te desviares. Dar-te entendimento para sempre te conheceres, e sempre te alegrares na esperança depositada em Deus, até chegares à pátria, onde não terás mais esperança, e sim a realidade. Fixarei em ti os meus olhos. Não tirarei os olhos de ti, porque também tu não apartas de mim os teus olhos. Já justificado, após a remissão dos pecados, ergue para Deus os teus olhos. Teu coração apodrecer, retido na terra. Não é inutilmente que ouves a exortação, corações ao alto, para não se estragarem. Tu também levanta os olhos para Deus continuamente, para que lhe fixe em ti os seus olhos. Mas que receias que, mantendo os olhos elevados para Deus, tropeces, ou não olhas para frente, e talvez caias no laço. Não temas. Vê os olhos daquele que os fixou em ti. Não andeis preocupados. E diz o apóstolo Pedro, lançai sobre ele a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Portanto, fixarei em ti os meus olhos. Tu, pois, ergue os olhos para ele, sem temer, como disse, cair numa armadilha. Ouve as palavras de outro salmo, meus olhos se voltam sempre para o Senhor. E como se alguém lhe perguntasse, o que fazes de teus pés? Uma vez que não olhas para frente, responde, porque ele é quem há de tirar os meus pés do laço. Fixarei em ti os meus olhos. 22.9 O Senhor prometeu-lhe entendimento e a sua proteção. Agora se dirija aos soberbos, que defendem seus próprios pecados e mostra-nos o que quer dizer entendimento. Não sejais como o cavalo e o mulo, sem inteligência. O cavalo e o mulo levantam a serviço. Não são como aquele boi que conhece o seu dono, e aquele jumento que conhece a manjedoura de seu Senhor. Não sejais como o cavalo e o mulo, sem inteligência. E o que é o que eles sofrem? Suas mandíbulas se prendem com freio e cabresto. De outro modo, de ti não se aproximam. Queres ser cavalo e mulo, e não queres ter cavaleiro? Tuas mandíbulas serão apertadas com o freio e o cabresto. Tua boca será amarrada. Com ela te gabas de teus méritos e calas os teus pecados, cujas mandíbulas se prendem com freio e cabresto. De outro modo, de ti não se aproximam, humilhando-se. 23.10 Muitos são os sofreimentos do pecador. Não é de admirar que, uma vez usado o freio e o siga-se o chicote. Ele queria ser um animal indômito. É domado com o freio e o chicote. E oxalá seja domado completo. Pois, é de recear que, resistindo demais, mereça ser abandonado, permanecendo indômito e prossiga em sua licenciosa vagabundagem de sorte. Que se diga a seu respeito. A sua maldade parece brotar da obesidade. A semelhança, cujos pecados ainda continuam impunes. Conseguinte, ao ser flagelado, corrija-se, dome-se. Também este disse a que ter sido domado. Denominou-se a si mesmo cavalo e mulo, porque se calou. Mas, como foi domado? Com o chicote? Revolvia-me em minha dor, enquanto o espinho era pungente. Seja qual for o nome que lhe deres, chicote ou aguilhão, Deus doma um jumento, que ele monta, porque ao jumento convém ser montado. Deus não o monta estar cansado de andar a pé. Não é cheio de mistério o fato de que um jumentinho foi levado ao Senhor. O povo manso e quieto que carrega com segurança o Senhor é um jumentinho e encaminha-se para Jerusalém. Como está em outro salmo, dirigirá os mansos no juízo. Ensinará aos dóceis os seus caminhos. Quais são esses mansos? Os que não erguem a serviço contra seu domador. Os que suportam o chicote e o freieio, a fim de que, depois de domados, andem sem chicote, e sem freieio nem cabresto se mantenham no caminho. Se te faltar este cavaleiro, tu caes, não ele. Muitos são os sofreimentos do pecador. Mas de misericórdia o que espera no Senhor se vê cercado. De que maneira o Senhor é refúgio na tribulação? Aquele que primeiro está cercado de tribulação, cerco em seguida a misericórdia. Porque quem deu a lei, dará misericórdia, a lei nos flagelos, a misericórdia nas consolações. Mas o que espera no Senhor, de misericórdia se vê cercado. 24 11 Daí, como conclui, alegrai-vos e exultai no Senhor, ó justos, ó vós, que em vós mesmos vos alegrais. Ó ímpios, ó soberbos, que em vós mesmos vos regozijais. Uma vez que credes naquele que justifica os ímpios, seja a vossa fé levada em conta de justiça. Alegrai-vos no Senhor e exultai, ó justos, e exultai, subentenda-se, no Senhor, que, porque já são justos, e como sois justos, não vossos méritos, mas sua graça. Como sois justos, porque fostes justificados. 25 E gloriai-vos todos vós, retos de coração. Qual o sentido da expressão, retos de coração? São aqueles que não resistem a Deus. Preste atenção. 5 Caridade, para compreender o que é reto de coração. Falo rapidamente, mas insisto muito. Graças a Deus, que vem no fim, grave-se em vossa memória. Esta diferença entre coração reto e coração malvado. Reto de coração é aquele que, sofrendo contra a sua vontade, aflições, tristezas, trabalhos, humilhações, atribui tudo isso à justa vontade de Deus e não a julga insensata. Como se não soubesse Deus o que faz, porque castiga um e a outros poupa. Malvados de coração, maus e perversos, aqueles que dizem serem injustos os males que sofrem, acusando de iniquidade aquele cuja vontade padecem, ou não ousando acusá-lo de maldade, negam-lhe o cuidado no governo. Dizem eles o seguinte, Deus não pode praticar o mal, no entanto, é um mal que eu sofrei e outro não sofrei. Concedo que sou pecador, mas, certamente são piores os que estão alegres, enquanto eu sofreio. E como é um mal que outros piores do que eu se regozijem, enquanto eu estou atribulado, eu que sou justo, ou menos pecador do que ele, tenho certeza de que isto é injusto e igual certeza de que Deus não faz injustiça. Portanto, Deus não governa os acontecimentos humanos, nem se preocupa conosco. Portanto, os corações perversos, isto é, distorcidos, têm três opiniões, ou, Deus não existe, pois disse o insensato em seu coração, Deus não existe. E conforme foi dito a respeito daquelas águas diluvianas, não faltou tal ensinamento entre os filósofos, não faltaram os que afirmaram que não existe um Deus que governa todas as coisas e tudo criou, mas é muitos deuses, que cuidam de si mesmos, alheios ao mundo, sem se preocupar com tais coisas. Com o seguinte, o Deus não existe, segundo afirma o ímpio, a quem desagrada tudo o que lhe acontece contra a sua vontade, e que não sucede a outrem, ao qual se julga superior. Ou, então, Deus é injusto, pois agradam-lhe tais fatos e ele assim age. Ou ainda, Deus não governa os eventos humanos, nem cuida de todos. Estas três opiniões são muito ímpias, porque ou negam a existência de Deus, ou denominam injusto, ou não lhe atribui o governo do mundo. De onde vem isto? De um coração distorcido. Deus é reto, portanto o coração distorcido não se ajusta a ele. Em outro salmo, se diz, como é bom o Deus de Israel, para os retos de coração. Como o próprio salmista certa vez emitiu esta opinião, como sabe Deus? Ou será que o Altíssimo tem conhecimento? Acrescentou ali, meus pés quase se abalaram. Se colocas uma tábua recorvada num pavimento bem liso, não se ajeita, não encontra a posição, não se ajusta, sempre se mexe e balança. Não é ser desigual o lugar em que a colocaste, mas porque é torto o que puseste. Assim também teu coração, enquanto formal e distorcido, não pode alinhar-se com a retidão de Deus, e não pode sobre ele ser colocado para aderir e realizar-se à palavra. Aquele que se une ao Senhor, constitui com ele um só espírito. Isso disse o salmista. Glóriai-vos todos vós, retos de coração. Como se gloriam os corações retos? Ouvi como se gloriam. Declara o apóstolo, e não é só. Nós nos gloriamos também nas tribulações. Pois não é grande coisa gloriar-se no meio de regozijos, de alegrias. Os corações retos se alegram mesmo nas tribulações. Escuta como o apóstolo fala. Vê o coração reto se gloriando nas tribulações. Não o faz inutilmente, em vão, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência é uma virtude comprovada. A virtude comprovada é a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 26 Pois, irmãos, é que um coração é reto. Em qualquer acontecimento diga, o Senhor deu, o Senhor tirou. Eis um coração reto, como foi do agrado do Senhor. Assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tirou? O que tirou? De quem tirou? Quando tirou? Seja bendito o nome do Senhor. E não disse, o Senhor deu, o diabo tirou. Preste atenção. 5 Caridade, para não deserdes. Isto foi o diabo que me fez. Atribui inteiramente a Deus o castigo que te aflige, porque nem o diabo consegue te fazer algo, sem a permissão daquele que do alto tem o poder de castigar ou de corrigir. Castigo para os ímpios, correção para os filhos. Ele castiga a todo filho que acolhe. Não esperes ficar isento de qualquer castigo, a menos que penses ser deserdado. Ele castiga a todo filho que acolhe. Na verdade, a todos. Onde querias te esconder? Todo filho, sem exceção, nenhum ficará sem castigo. Como? A todos. Queres ouvir como se trata de todos? Mesmo unigênito, sem pecado, mas não sem castigo. Em consequência, o próprio unigênito, carregando tua friaqueza e prefigurando em si a tua pessoa e como cabeça representando também seu corpo, ao se aproximar da paixão, contristou-se segundo a natureza humana, para te alegrar, contristou-se para te consolar, o senhor poderia, efetivamente, não sentir tristeza, ao se encaminhar para a paixão. Se um soldado pode, não poderia o general? Como pode o soldado? Ouve como Paulo exulta ao se aproximar a paixão. Declarou, quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que me dará ao senhor, justo juiz, naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição. Vê-de como exulta, a caminho da paixão. Alegra-se, Então, o que há de ser coroado? E se contristaria aquele que coroa? O que trazia em si? A freiaquês de alguns, que diante da tribulação ou da morte se contristam. Mas vê-de como os conduz a retidão do coração. Tu querias viver, não querias que te sucedesse coisa alguma, mas Deus quis de maneira diferente. São duas vontades. Mas, tua vontade se corrige segundo a vontade de Deus, e não se dobre a vontade de Deus a tua. Tua vontade é má, a dele é a regra. Válida fique a regra, para que se corrija o que estiver torto. Meio da regra. Vê-de como o ensina nosso Senhor Jesus Cristo. A minha alma está triste até a morte. E, meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Aqui mostrou sua vontade humana. Mas vê o coração reto. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres, Pai. Haja assim alegrando-te com o que te acontece. E se chegar o último dia, alegrate. Se certa fragilidade humana sorrateramente se introduzir, seja logo dirigida para Deus, a fim de seres do número daqueles aos quais se diz, alegrai-vos todos vós, retos de coração. Salmo 32 1 Comentário 1 Justus, Exultai no Senhor. Exultai, ó justus, não em vós mesmos, porque isto é inseguro, mas no Senhor. Aos retos convém louvá-lo. Louvam o Senhor os que a ele se submetem. Do contrário, são distorcidos, tortos. 2 2 Celebrai o Senhor com a cítara. Celebrai o Senhor, oferecendo-lhe vossos corpos como hostes vivas. Entoalhe-nos no saltério de dez cordas. Vossos membros se dêem ao amor de Deus e do próximo, que constam de três e sete mandamentos. 3 3 Cantai-lhe um cântico novo. Entoalhe o cântico da graça da fé. Cantai-lhe bem com júbilo. Com alegria. Cantai-lhe bem. 4 4 Porque a reta é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é reta, fazendo-vos o que vós mesmos não podeis fazer. E a fé em todas as suas obras. Não pense alguém ter alcançado a fé pelos méritos das obras. Ao passo que é com a própria fé que se realizam todas as obras que Deus ama. 5 5 Ele ama a misericórdia e o juízo. Ama a misericórdia que agora oferece primeiro. E ama o juízo, no qual exige contas do que antes concedeu. Da misericórdia do Senhor está cheia a terra. Em todo o orbe, os pecados dos homens são perdoados. Pela misericórdia do Senhor. 6 6 Pela palavra do Senhor se firmaram os céus. Os justos não se firmaram si mesmos. Mas pela palavra do Senhor. E do sopro de sua boca lhes vem toda a fortaleza. Do Espírito Santo provém a fé que há neles. 7 7 Como num odre congrega as águas do mar. Reúne os povos do mundo na confissão dos pecados remidos. Para não deslezarem sem freio. Devido a soberba. Em reservatórios encerra os abismos. Neles guarda como riquezas. Seus bens ocultos. 8 8 Tema o Senhor toda a terra. Tema o pecador. Para deixar de pecar. E reverenciando. Não terror de homens ou de qualquer criatura. Mas dele mesmo. Reverenciando todos os habitantes do universo. 9 9 Porque ele disse tudo foi feito. Não foi outro quem fez as coisas temíveis. Mas foi ele que disse foram feitas. Ordenou e tudo foi criado. Mandou o seu verbo. E tudo foi criado. 10 10 O Senhor desfaz os projetos das nações. Não as de seu reino. Mas as que procuram seus próprios reinos. Freio extra os pensamentos dos povos desejosos de felicidade terrena. E reprova os planos dos príncipes. Quem tentam dominar tais povos. 11 O conselho do Senhor em permanece eternamente. O conselho do Senhor que torna feliz somente quem lhe é submisso. Permanece para sempre. Os desígnios de seu coração pelos séculos dos séculos. Os desígnios de sua sabedoria não são mutáveis. Mas permanentes nos séculos dos séculos. 12 12 Feliz a nação que tem o Senhor seu Deus. Somente é feliz a nação pertencente à cidade celeste. Que escolheu exclusivamente seu Deus Senhor. O povo que o Senhor escolheu a herança. Não si mesma. Mas um dom de Deus. Foi eleita. Possuindo-a. Ela não a deixa inculta e infeliz. 13 13 Dos seus olhou o Senhor. Viu todos os filhos dos homens. Através da alma justa. O Senhor viu misericordiosamente a todos os que querem renascer para uma vida eterna. 14 14 14 Da habitação que preparou para si. Habitação da natureza humana. Que preparou para si. Observou todos os moradores da terra. Viu. Em sua misericórdia a todos os que vivem na carne. Para presidi-los. Governando-os. 15 15 Ele plasmou o coração de cada um. Ele concedeu espiritualmente dons peculiares a cada coração. Afim de que o corpo não seja todo ele olho. Nem todo ele ouvido. Mas cada qual a seu modo incorpore-se a Cristo. Está atento a todas as suas obras. Para ele são inteligíveis todas as obras humanas. 16 16 Não é pelo grande poder que um rei se salva. Quem domina a própria carne não se salvará. Se presumir muito de sua virtude. Nem sua extraordinária força que um gigante se livrará. Nem se livrará quem luta contra os hábitos de seus maus desejos. Ou contra o diabo e seus anjos. Se muito confiar em sua fortaleza. 17 17 Engana-se quem pensar que é possível obter a salvação desejada a meio dos homens ou entre eles. Ou defender-se do mal ou uma energia impetuosa. Com toda a pujança de seu vigor não se livra do perigo. 18 A fim de livrar-lhes a alma da morte e nutri-los no tempo de fome. Dando-lhes o alimento do verbo e da verdade eterna. Que haviam perdido. Ao presumirem de suas forças. Isso. Carecem das mesmas forças. Fome da justiça. 20 20 Nossa alma espera com paciência no Senhor. Enquanto. Aqui na terra. Nossa alma espera pacientemente no Senhor. A fim de que. Depois. Seja saciada com manjares incorruptíveis. Ele é nosso amparo e protetor. Amparo ao nos empenharmos em buscá-lo. Protetor. Ao resistirmos ao adversário. 21 21 Nele. Pois. Alegrar-se ao nosso coração. O nosso coração não se alegrará em nós mesmos. Porque sem o Senhor sofremos grande penúria. Mas no Senhor. Em seu santo nome confiamos. Esperamos chegar até Deus. Porque enquanto estávamos longe dele. Enviou-nos seu santo nome. Através da fé. 22 22 Dessa sobre nós. Senhor. A tua misericórdia. Conforme em ti pomos a nossa esperança. Dessa. Senhor. Sobre nós a tua misericórdia. A esperança não confunde. Porque esperamos em ti. 2 Sermão 1 Nas vigílias em honra de S. Cipriano. Mártir. Em Mapala. Este salmo nos exorta a exultarmos no Senhor. Intitula-se. Davi. Os componentes da sagrada estirpe de Davi. Ouçam sua voz. Digam que é sua. Exultem no Senhor. Assim começa o salmo. Justos. Exultai no Senhor. Os injustos exultem neste século e quando ele terminar. Terminará também a exultação dos injustos. Os justos. Em. Exultem no Senhor. Porque o Senhor permanece e sua exultação igualmente permanecerá. Convém. Pois. Exultar no Senhor. Para louvarmos o único que em nada pode nos desagradar. Mas também ninguém aqui em tantos pontos desagrade aos infiéis. Podemos formular uma norma brevemente. Agrada a Deus aquele a quem Deus apraz. Caríssimos. Não penseis que isto seja fácil. Vedes quantos são os que disputam contra Deus. A quantos suas obras desagradam. Quando o Senhor quer fazer algo contra a vontade humana. Uma vez que é o Senhor. Sabe o que ele faz. E atende mais a nossa utilidade do que a nossa vontade. Aqueles que preferem fazer a sua vontade e não a de Deus. Procuram dobrar a Deus. Segundo seu arbítrio. E não conformar sua vontade a de Deus. A tais homens infiéis. Ímpios. Iníquos. Tenho vergonha de dizer. Mas vou dizer. Pois sabeis como é verdade o que digo. Preferem o pantomimo a Deus. Com toda facilidade. Dois isso. Disse o salmista primeiro. Justos. Exultai no Senhor. E como não podemos exultar nele sem louvá-lo. Nós louvamos aquele ao qual agradamos tanto mais quanto ele nos apraz. Diz o salmista. Aos retos convém louvá-lo. Quais são os homens retos? Os que orientam seus corações segundo a vontade de Deus. E se a fragilidade humanos perturba a equidade divina os consola. Embora individualmente possam querer. Devido a seu coração mortal. Alguma coisa conveniente no momento a seus interesses. Ou negócios. Ou necessidades terrenas. Logo que entenderem e conhecerem que Deus quer outra coisa. A sua vontade preferem a daquele que é melhor. O querer do onipotente. A sua freaca vontade. A vontade de Deus a do homem. Quanto Deus está acima do homem. Tanto a vontade dele distancia-se da vontade humana. Daí vem que Cristo. Em sua natureza humana. Propondo-nos uma regra. Ensinando-nos como viver. E comunicando-nos a vida. Manifestou certa vontade humana particular. No qual representava também a nossa. Uma vez que ele é a nossa cabeça. E ele pertencemos. Como sabeis. Na qualidade de membros. Ele disse. Meu pai. Se é possível. Que passe de mim este cálice. Era a vontade humana. Optando algo de próprio e como que particular. Mas. Queria ser homem reto de coração. De sorte que tudo o que pudesse ser nele. Um tanto cuvo tomasse a direção daquele que é sempre reto. E disse. Contudo. Não seja como eu quero. Mas como tu queres. Pai. Mas. Que mal poderia querer Cristo. Enfim. O que poderia querer diverso da vontade do pai. A divindade neles é uma só. Não podem diferir na vontade. Mas enquanto um homem. Representando os seus. Dos quais tomou lugar. Dizendo. Tive fome. E me destes de comer. E também ao clamar do alto a Saulo. Furioso. E que persegui os santos. Enquanto ninguém eu. Tocava. Saulo. Saulo. Que me persegues. Demonstrou ter vontade própria humana. Mostrou-te e corrijo-te. Diz. Vê a ti mesmo em mim. Como podes querer algo de próprio. Diferente daquilo que Deus quer. Concede-se isto a freia agilidade humana. Concede-se a freia queza humana. É difícil que não te aconteça querer algo de próprio. Mas pensa logo naquele que está acima de ti. Ele acima. Tu embaixo. Ele criador. Tu criatura. Ele senhor. Tu servo. Ele onipotente. Tu freaco. Corrije-te. Submetendo-te a sua vontade. Dizendo. Contudo. Não seja como eu quero. Mas como tu queres. Ó pai. Como estarás separado de Deus. Se já queres o que Deus quer. Serás. Portanto. Reto e te convirá o louvor. Porque aos retos convém louvá-lo. Três. Se és curvo. Louvas a Deus quando tudo te corre bem. E blasfemas quando as coisas vão mal. Se este mal é justo. Não é mal. É justo. Hein? Porque vem daquele que nada pode fazer de injusto. Então serás um menino tolo na casa de teu pai. Amando-o se te acaricia. E odiando-o quando te castiga. Como se não te preparasse uma herança. Quer acariciando. Quer castigando. Vê como aos retos convém o louvor. Ouve a voz do homem reto a louvar. Em outro salmo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Em todo o tempo equivale a. Sempre. E bendirei a idêntico a. Seu louvor em minha boca. Em todo o tempo e sempre. Na prosperidade e na diversidade. Pois. Se for na prosperidade e não na diversidade. Como será em todo o tempo. Como será sempre. E. No entanto. Ouvimos muitas palavras destas e da parte de muitos. Quando lhes sucede algum evento feliz. Exultam. Alegram-se. Cantam a Deus. Louvam a Deus. Não são reprováveis. Ao contrário. Devemos nos alegrar causa deles. Porque muitos não o fazem nem assim. Mas estes já começaram a louvar a Deus causa da prosperidade. Hão de aprender a reconhecer o Pai quando o castiga. E não murmurar contra a mão que corrige. Afim de não permanecerem sempre maus e merecerem ser deserdados. E retificados possam louvar a Deus mesmo na diversidade. Dizendo. O Senhor deu. O Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor. Assim se fez. Seja bendito o nome do Senhor. A estes retos convém um louvor. Pois não estão inclinados a primeiro louvar e em seguida vituperar. Quatro. Consequentemente. Justos e retos. Exultai no Senhor. Porque vos convém um louvor. Ninguém diga. Que espécie de justo sou eu. Ou quando sou justo. Não deveis vos menosprezar. Nem desesperar de vós mesmos. Sois homens. Feitos a imagem de Deus. Quem vos fez homens assim. Vós igualmente fez-se homem. O sangue do Filho único foi derramado vós. Afim de que muitos de vós fosseis adotados filhos. Em vista da herança eterna. Se vos menosprezais causa da freia agilidade terrena. Avaliai-vos de acordo com o vosso preço. Pensai bem no que comeis. No que bebeis. Em que assentis. Ao responder-des. Amém. Acaso vos advertimos para vos tornar-des soberbos. E ousar-des a rogar-vos alguma perfeição. Mas. Ao invés. Não deveis vos julgar desprovidos de qualquer justiça. Não vos quero perguntar sobre vossa justiça. Talvez nenhum de vós use responder-me. Sou justo. Todavia. Interrogo-vos acerca de vossa fé. Como nenhum ousa dizer. Sou justo. Assim ninguém se atreve a afirmar. Não sou fiel. Ainda não pergunto como vives. Mas pergunto o que crês. Hás de responder que acreditas em Cristo. Não ouviste a afirmação do apóstolo. O justo vive da fé. Tua fé é a tua justiça. Se. De fato. Acreditas. Tens cautela. Se te acautelas. Esforças-te. Deus conhece teu esforço e inspeciona a tua vontade. Considera a tua luta contra a carne. Exorta combateres. Ajuda a venceres. Assiste ao lutares. Sustenta o frequejares. Coroa os seres vencedor. Portanto. Justos. Exultai no Senhor. Diria. Exultai. Ó fiéis. No Senhor. Porque o justo vive na fé. Aos retos convém louvá-lo. Aprende a dar graças a Deus na prosperidade e nas tribulações. Aprendei a manter no coração que todos têm na boca. O que Deus quiser. A linguagem popular muitas vezes é ensinamento salutar. Quem não fala todos os dias. Como Deus quiser. Este será um dos retos que exultam no Senhor. Aos quais convém o louvor. A eles se dirige. Portanto. O Salmo. Dizendo. Celebrai o Senhor com a cítara. Em toalhinos no saltério de dez cordas. Foi o que cantamos há pouco. Em uníssono ensinam-o lá vossos corações. 5.2 A instituição destas vigílias em nome de Cristo não exige a exclusão das cítaras. Eis que o salmista ordena soarem as cítaras. Celebrai o Senhor com a cítara. Em toalhinos no saltério de dez cordas. Ninguém volte o coração para instrumentos musicais usados nos teatros. Ordena-se empregar o que já possuímos dentro de nós. Conforme declara outro salmo. Em mim. Ó Deus. Estão os votos de louvor. Que cumprirei. Lembram-se os que estavam aqui ontem. Qual a diferença entre saltério e cítara? À medida do possível. Fizemos a distinção. Esforçando-nos para que todos entendessem. Sabem os que ouviram se o conseguimos. Agora. É oportuno repetir. Na diversidade dos dois instrumentos vimos representada a variedade dos atos humanos. Praticados em nossa vida. A cítara consiste num pedaço de madeira concavo. Semelhante a um tímpano. Com uma caixa de ressonância. As cordas se apoiam na madeira e soam quando tocadas. Não falo de um arco que as tocasse. Mas disse que a madeira é concava. E sobre ela. Como ponto de apoio. Acham-se esticadas as cordas. De sorte que vibram quando tocadas. O som emitido ressoa melhor na cavidade. A cítara tem a concavidade de madeira na parte inferior. E o saltério na superior. Esta é a diferença. Então. O salmista nos ordena confessar com a cítara. E salmudear com o saltério de dez cordas. Não falem cítara de dez cordas. Nem neste salmo. Nem. Se não me engano. Em qualquer outra passagem. Leiam e considerem melhor e com mais vagar os leitores. Nossos filhos. No entanto. Enquanto me lembro. Em muitos trechos encontramos saltério de dez cordas. Jamais cítara de dez cordas. Lembrai-vos de que a cítara tem a parte sonora em baixo. E o saltério em cima. Na vida cá de baixo. Isto é. Na terrena. Temos prosperidade e adversidade. E em ambas devemos louvar a Deus. A fim de que esteja sempre seu louvor em nossa boca. E bendigamos ao Senhor em todo o tempo. Existe prosperidade terrena e adversidade terrena. Em ambas. Deus há de ser louvado. Para tocarmos cítara. Qual é a prosperidade terrena? Consiste em gozarmos de saúde corporal. De abundarem os bens necessários à vida. Em conservarmos a incolumidade. Em termos a abundância dos freutos da terra. Em que Deus faça o seu sol nascer sobre bons e maus. E chover sobre justos e injustos. Tudo isso é válido para a vida terrena. É ingrato quem não louvar a Deus tudo isso. Acaso não pertencem a Deus. Porque são bens terrenos. Ou será outro doador. Uma vez que são concedidos também aos maus. A misericórdia de Deus é múltipla. Paciente. Longânime. Manifesta melhor o que reserva aos bons. Quando mostra quanto dá igualmente aos maus. Efetivamente. As adversidades derivam da parte inferior. Da fragilidade do gênero humano. Constando de dores. Doenças. Angústias. Tribulações. Tentações. Em toda a parte louve a Deus quem toca a cítara. Não dê atenção ao fato de serem coisas inferiores. E sim que não podem ser regidas e governadas. Se não aquela sabedoria que atinge de um extremo a outro com força. E dispõe de tudo com suavidade. A sabedoria não governa só as coisas celestes e abandona as terrenas. Não se lhe diz. Para onde me afastarei de teu espírito. E onde fugirei de tua face. Se subir ao céu lá estás. Se disser ao inferno. Ali estás presente. Onde não se encontra quem está em toda parte. Celebrai. Pois. O Senhor com a cítara. Se tens abundância de algum bem terreno dá graças ao doador. Se te falta. Ou se sofreias algum dano. Toca a cítara com segurança. Não se retire o doador. Embora te seja tirado o dom. Mesmo assim. Diria. Toca a cítara com firmeza. Seguro a respeito de teu Deus. Tange as cordas do coração e diz. Como uma cítara soar bem. Da parte inferior. O Senhor deu. O Senhor tirou. Como foi de seu agrado. Assim se fez. Seja bendito o nome do Senhor. Seis ao considerares. Em os dons superiores de Deus. A saber. Que preceitos te deu. Que doutrina celeste te ensinou. O que te ordenou do alto. Daquela fonte da verdade. Toma o saltério. Salmo de El Senhor no saltério de dez cordas. Pois. Os preceitos da lei são dez. Nos dez preceitos da lei tens o saltério. É coisa perfeita. Ali tens o amor de Deus em três mandamentos e do próximo em sete. Em verdade. Sabes. Pois o Senhor disse. Que desses dois preceitos dependem a lei e os profetas. Deus te fala do alto. O Senhor teu Deus é um só. Eis a primeira corda. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Aqui tens a segunda corda. Observe o dia do sábado. Não carnalmente. Nem com prazeres judaicos. Eles abusam do ócio para cometer a maldade. Melhor seria. De fato. Cavar a terra o dia todo do que dançar o dia inteiro. Tu. Hein. Pensando no repouso diante de teu Deus. E fazendo tudo causa desse repouso. Abstente de toda obra serviu. Todo aquele que comete pecado é real de pecado. Antes fosse escravo de um homem e não do pecado. Estas três coisas pertencem ao amor de Deus. A saber. Unidade. Verdade. Deleite. Há uma espécie de deleite no Senhor. O do verdadeiro sábado. Do verdadeiro repouso. Daí a palavra. Deleita-te no Senhor e ele te dará o que pedir teu coração. Quem é que assim se deleita? Se não aquele que fez tudo o que deleita. Nesses três mandamentos se trata do amor de Deus. Em sete outros. Do amor do próximo. Não faças a outra em o que não queres que te façam. Honra teu pai e tua mãe. Porque queres ser honrado teus filhos. Não cometas adultério. Porque não queres que em tua ausência tua mulher cometa adultério. Não mates. Porque também não queres ser morto. Não furtes. Porque não queres ser roubado. Não levante falso testemunho. Porque abominas aquele que levante falso testemunho contra ti. Não desejes a mulher do próximo. Porque também não queres que outro deseje a tua. Não cubices as coisas alheias. Porque desagrada-te que alguém cubice o que é teu. Reprime a tua língua. Se te desgosta quem te prejudica. Tudo isto é mandamento de Deus. Dados pela sabedoria. E soaram do alto. Toca o saltério. Cumpre a lei que o Senhor teu Deus não veio abolir. Mas cumprir. Farás amor que não podias cumprir temor. Quem não faz o mal temor. Preferia praticá-lo se fosse ilícito. Pois então se não lhe é dado o poder. Continua a querer. Não faço. Diz alguém. Que? Porque tenho medo. Ainda não amas a justiça. Ainda és escravo. Torna-te filho. Mas. De um bom escravo torne-se um bom filho. Enquanto. Não faças temor. Aprende a não fazer amor. A justiça possui certa beleza. O castigo te leva a desistir. A justiça a tem bela forma. Quer ser vista. Inflama o amor. Causa dela os mártires. Desprezando o mundo. Derramaram seu sangue. O que amavam. Quando renunciavam a estes bens todos. Acaso não amavam? Ou vos dizemos isto para não amardes. Quem não ama. Esfrei-ase. Enreje-se. Ame-se. Mas aquela beleza que reclama aos olhos do coração. Ame-se. Todavia aquela beleza que. Ao ser louvada a justiça. Inflama os ânimos. Pronunciam-se algumas palavras. Emitem-se sons. De toda parte se diz. Bom. Ótimo. O que viram eles? Viram a justiça. Quem beleza é o velho corvado. Se está andando um ancião. Apesar de justo. Nada existe em seu corpo que atrai o amor. E no entanto é amado todos. Ama-se o que não é visível. Ou antes. Ama-se o que vê o coração. Agrade-vos. Portanto. E pedi ao Senhor que vos agrade. O Senhor. Pois. Dará a suavidade. E nossa terra produzirá seu freuto. De sorte que cumprireis caridade. O que é difícil cumprir temor. Que afirmo que é difícil. Para o espírito ainda não é possível. Se não é levado pelo amor a cumprir o preceito. Mas é impelido pelo temor. Preferiria que a ordem não existisse. Não furtes. Teme a geena. Preferirias que não existisse a geena. Onde serias metido. Quando começa alguém a amar a justiça. A não ser quando prefere que não haja furto. Mesmo que não houvesse inferno. Onde os ladrões fossem lançados. Isto se chama amar a justiça. 7. Como é a justiça? Quem a pintou? Que beleza tem a sabedoria de Deus. Ela faz belas todas as coisas que agradam aos olhos. Para vê-lhe atingi-la. Os corações têm de ser purificados. Profecemos nos amantes dela. Ela nos orna para não lhe desagradarmos. E quando os homens nos censuram acerca daquilo que é oprazível aquele que amamos. Como os temos na conta de nada. Desprezamos. Não fazemos caso deles. Os lúbricos e condenáveis amantes de mulheres. Quando suas amadas os ornam conforme agrada seus olhos. Não fazem conta dos que os aborrecem. Achando que lhes basta agradar aos olhos das que amam. E muitas vezes desagradam os homens honestos. Ou antes. Sempre lhes desagradam e eles são repreendidos pelos de juízo sádio. Teu cabelo não está bem cortado. Diz o homem sensato ao adolescente lacivo. Não ficam bem tais adornos. O jovem sabe que aqueles cabelos agradam a não ser a quem. Fica aborrecido com quem o repreende com boas razões. E conservo que agrada perversas intenções. Considera-te inimigo. Porque proíbes a torpeza. Fuge de teus olhos. E não considera absolutamente a regra de justiça que os censura. Se, pois, eles não dão importância aos censores verdadeiros. Para terem uma beleza falaz. Nós naqueles pontos em que agradamos a sabedoria de Deus. Devemos dar atenção aos zombadores injustos. Que não tem olhos para ver o que amamos. Com tais pensamentos. Os retos de coração confessem ao Senhor com a cítara. Em tonelinos no saltério de dez cordas. 8.3. Cantar-lhe um cântico novo. Despi tudo o que é velho. Conheceis o cântico novo. Homem novo. Novo testamento. Cântico novo. O cântico novo não pertence a homens velhos. Só aprendem os homens novos. Renovados pela graça. De sua velhice. E já pertencentes ao novo testamento. Que é o reino dos céus. Ele suspira todo o nosso amor e canta um cântico novo. Cante o cântico novo. Não com a língua. Mas com a vida. Cantar-lhe um cântico novo. Cantar-lhe bem. Cada qual pergunte a si mesmo como há de cantar a Deus. Cantar-lhe. Mas bem. Ele não quer ter os ouvidos a doer. Canta bem. Irmão. Se alguém te disser. Na presença de um bom músico. Canta de maneira que lhe apresse. Se não és instruído na arte musical. Tremes. De medo de desagradar ao artista. O artista critica em ti o que um inesperto não percebe. Quem há de se oferecer para cantar bem diante de Deus. Que ouve. Julga o cantor. Tudo examina. Quando poderás apresentar-te com tanta arte e finura no canto que em nada firas ouvidos tão perfeitos. Mas. Eis que ele te dá um estilo para cantar. Não procures palavras. Como se pudesse explicar em que Deus se comprasse. Canta com júbilo. Cantar bem a Deus é cantar com júbilo. O que quer dizer. Cantar com júbilo. Entender. Não poder explicar com palavras o que se canta no coração. Pois. Aqueles que cantam na colheita. Na vinha. Em algum trabalho pesado. Começando a exultar de alegria a meio das palavras dos cânticos. E estando repletos de tanta alegria que não podem exprimi-la. Deixam as sílabas das palavras e emitem sons jubilosos. O júbilo é som significativo de que o coração está concebendo indizível. E diante de quem é conveniente tal júbilo se não diante do Deus inefável. Inefável é aquilo de quem possível falar. E se não podes falar e não deves calar. O que resta se não jubilar. O coração rejubila-se sem palavras e a imensidão do gaúdio não se limita a sílabas. Cantar-lhe bem com júbilo. 9.4 Pois é, reta é a palavra do Senhor. E a fé em todas as suas obras. Reta é a palavra mesmo naquilo que desagrada aos que não são retos. E a fé em todas as suas obras. Em tuas obras haja a fé. Porque o justo vive da fé. E a fé opera pela caridade. Em tuas obras haja a fé. Porque acreditando em Deus tornas-te fiel. Como pode haver fé nas obras de Deus. Como se Deus vivesse da fé. Vemos que também Deus é fiel. E não são nós as palavras que o dizem. Ouve-as do apóstolo. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Mas, com a tentação. Ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Ouvistes. Deus é fiel. Ouvi também outra passagem. Se com ele sofriamos. Com ele reinaremos. Se nós o renegamos. Também ele nos renegará. Se lhe somos infiéis. Ele permanece fiel. Pois não pode renegar-se a si mesmo. Aí está. Deus é fiel. Mas distinguamos entre Deus fiel e homem fiel. O homem fiel é o que acredita em Deus que promete. Deus é fiel oferecendo ao homem o que prometeu. Retenhemos a garantia de um devedor fidelíssimo. Porque temos quem nos prometa. Cheio de misericórdia. Não lhe damos de empréstimo coisa alguma. De sorte a tê-lo devedor. É dele que recebemos tudo o que lhe ofertamos. E dele provém todo o bem que há em nós. Todos os bens de que freuímos vêm dele. Quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor. Ou quem se tornou o seu conselheiro. Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca. Porque tudo é dele. Ele para ele. Nada lhe demos. Portanto, e o temos devedor. Como é devedor. Porque prometeu. Não lhe dizemos. Senhor Deus. Devolve o que recebeste. Mas, paga o que prometeste. Pois é reta a palavra do Senhor. Qual o significado de. É reta a palavra do Senhor. Não te engana. Tu também não o enganes. Ou antes. Não te enganes a ti mesmo. Quem pode enganar o onisciente. Mas, a iniquidade mentiu a si mesma. Pois é reta a palavra do Senhor. E a fé em todas as suas obras. 10.5. Ele ama a misericórdia e o juízo. Faz isto. Porque ele também o fez. Dê atenção à misericórdia e ao juízo. Agora é tempo da misericórdia. O do juízo virá depois. Que é tempo da misericórdia. Agora chama os refreictários. Perdoa os pecados aos convertidos. É paciente para com os pecadores até que se convertam. Seja quando for que se convertam. Esquece-se do passado. Promete as coisas futuras. Exorta os preguiçosos. Consola os aflitos. Ensina os esforçados. Ajuda os combatentes. Não abandone o lutador que clama a ele. Fornece o necessário para o sacrifício. E ele mesmo doa o que o pode aplacar. Não nos escape. Irmãos. Não passem em vão o tempo favorável da misericórdia. O juízo virá. Haverá então remorso. Mas já inútil. Dirão entre si. Arrependidos. Congemidos de angústia. Assim está escrito claramente no livro da sabedoria. Que proveito nos trouxe orgulho. De que nos serviu riqueza e arrogância. Tudo isso passou como uma sombra. Repitamos agora. Tudo isso passa como sombra. Digamos. Com aproveitamento. Passam. Para não termos de dizer inutilmente. Passaram. Agora. Pois. É tempo de misericórdia. Então será o do juízo. 11. Não deveis pensar. Irmãos. Que estas duas coisas possam em Deus se separar de algum modo. Às vezes. Parecem contrárias entre si. Quem é misericordioso. Não mantém o julgamento. E quem é tenaz a respeito do juízo. Esquece-se da misericórdia. Deus é onipotente. E não omite o juízo quando exerce a misericórdia. Nem perde a misericórdia durante o juízo. Pois. Ele se compadece. Considera a sua imagem. A nossa freagilidade. O nosso erro. A nossa cegueira e nos chama. Aos que se convertem a ele perdoa os pecados. Mas não perdoa os que não se arrependem. Ele é misericordioso para com os injustos. Acaso desiste do juízo. Ou não deve julgar diversamente convertidos e não convertidos. Parece-vos justo que trate igualmente o convertido e o não convertido. Que seja recebido de modo idêntico o que confesse e o que mente. O humilde e o soberbo. Mantém Deus. Portanto. O juízo e a misericórdia. Terá. Contudo. Também misericórdia no último juízo para com aqueles aos quais há de dizer. Tive fome. E me destes de comer. Esta razão disse na epístola de um apóstolo. O juízo será sem misericórdia para aquele que não pratica a misericórdia. E. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque alcançarão misericórdia. Portanto. No juízo final haverá também misericórdia. Mas não sem um critério. Se haverá misericórdia. Não para qualquer um. Mas para aquele que exerceu a misericórdia. Esta será justa. Porque não indistinta. É certamente misericórdia o perdão dos pecados. É misericórdia a concessão da vida eterna. Vê o juízo. Perdoai-vos. Será perdoado. Daí vos será dado. Certamente. Vos será dado. E vos será perdoado. São efeitos da misericórdia. Mas. Se dali estivesse ausente o juízo. Não se teria dito. Com a medida com que medis sereis medidos. Doze. Ouviste como Deus exerce a misericórdia e o juízo. Exerce também tua misericórdia e o juízo. Seria só Deus que eles pertencem. Sem importarem ao homem. Se não coubessem ao homem. O Senhor não teria dito aos fariseus. Omitis as coisas mais importantes da lei. A justiça e a misericórdia. Portanto. Competem também a tua misericórdia e o juízo. Não penses que cabe a tua misericórdia. O juízo não. Às vezes ouves a causa de dois homens. Um dos quais é rico. E o outro o pobre. Acontece que a causa do pobre é maior e boa do rico. Se não és instruído nas coisas do reino de Deus. Julgas agir bem se. De certa maneira é compadecido do pobre. Esconderes e disfarçares a sua maldade e quiseres justificá-lo. Para parecer boa a sua causa. E se a sentença injusta for criticada. Respondes que tiveste misericórdia. Sei. Estou ciente. Mas é pobre e merece misericórdia. Então exerceste a misericórdia e arruinaste a justiça. Retrucas. E se mantivesse a justiça. Não teria perdido a misericórdia. Haveria de proferir sentença contra o pobre. Que não tinha com que pagar. Ou se tivesse pagasse. Mas depois não tivesse com que viver. Falo teu Deus. Não serás parcial com o desvalido no seu processo. De resto. É fácil dizer que não se deve favorecer o rico. É evidente a todos. E oxalá a todos o praticassem. No primeiro caso está o engano. Querer agradar a Deus. Favorecendo o pobre no processo. E dizendo a Deus. Protegi o pobre. Ao invés. Devias manter ambas as coisas. A misericórdia e o juízo. Em primeiro lugar. Que misericórdia praticaste para com ele. Favorecendo sua iniquidade. Poupaste a bolsa. E feriste o coração. Aquele pobre continuou sendo iníquo. E tanto mais iníquo quanto te viu. Um homem justo. Favorecer a sua iniquidade. Foi-se embora injustamente auxiliado. E junto de Deus continuou condenável. Qual a misericórdia ousada para com aquele que fizeste injusto. Foste mais cruel do que misericordioso. Mas perguntas. O que devia fazer? Julgar primeiro conforme a causa. Arguindo o pobre. Convencendo o rico. A um julgar. A outro pedir. Se aquele rico te visse mantendo a justiça. Sem erguer a cabeça do pobre mal intencionado. Mas censurando com justiça. Como merecia sua culpa. Não se inclinaria a misericórdia. Conforme teu pedido. Estando contente com teu modo de julgar. Irmãos. Apesar de estar faltando ainda um bom trecho do salmo para explicar. Devo atender as forças físicas e espirituais dos vários ouvintes. Ao nos alimentarmos de um mesmo trigo. Afim de evitar o fástio. Variam-se os sabores. Hoje. Basta. Sermão 2 1 é laborioso tanto ouvir. Quanto anunciar a palavra da verdade. De bom grado. Irmãos. Enfrentamos tal trabalho. Lembrados da sentença do Senhor e de nossa condição. Desde os primórdios do gênero humano. Ouviu o homem. Não de parte de um homem falás. Nem do diabo sedutor. Mas da própria verdade. Da boca de Deus. Com o suor de teu rosto comerás teu pão. Em consequência disto. Se nosso pão é a palavra de Deus. Suemos a escuta dela. Para não morrermos de inanição. Poucos versículos da primeira parte deste salmo. Foram tratados na solenidade das vigílias recentemente realizadas. Ouçamos o restante. 2 a parte final. Que há pouco cantamos. Começa da seguinte maneira. Da misericórdia do Senhor está cheia a terra. Pela palavra do Senhor se firmaram os céus. Quer dizer. Falou o Senhor e os céus foram consolidados. O salmista havia dito acima. Cantai bem com júbilo. Isto é. Cantai de modo inefável. Sem palavras. Pois reta é a palavra do Senhor. E a fé em todas as suas obras. Nada promete que não conceda. Fez-se ele fiel ao devedor. Seto cobrador avaro. Em seguida tendo dito. Há fé em todas as suas obras. Acrescentou que é assim. Ele ama a misericórdia e o juízo. Quem ama a misericórdia se compadece. Quem é compadecido pode prometer e não dar. Se pode dar mesmo sem prometer. Evidentemente se ama a misericórdia. Importa que dê o que promete. E se ama o juízo. Convém que exija contas do que deu. Daí dizer o Senhor a determinado servo. Que. Então. Não confiaste o meu dinheiro a um banco. A minha volta eu teria recuperado com juros. Isso. Vos advertimos. Compreendamos o que acabamos de ouvir. O mesmo Senhor diz em outro trecho do Evangelho. Eu a ninguém julgo. A palavra que eu proferi é que o julgará no último dia. Não se excuse quem não quer ouvir. Como se nada fosse exigido pelo Senhor. Terá de dar contas pelo fato mesmo de não querer receber quando era oferecido. Uma coisa é não poder receber. Outra não querer. A primeira tem a desculpa de ser necessário. A segunda é culpa voluntária. Esta é razão. Há fé em todas as suas obras. Ele ama a misericórdia e o juízo. Acolha a misericórdia. Teme o juízo. Quando ele vier para as contas. Não exija de tal modo que nos demita sem nada. Pois. Ele exige contas. Prestadas essas. Da eternidade. Recebei. Irmãos. A misericórdia. Recebamos todos. Nenhum de nós durma num momento de receber. Para não ser acordado em má hora de prestar contas. Acolhei a misericórdia. Clama-nos Deus. Como se diz no tempo de fome. Tomai esse trigo. Se ouvisse existo em tempo de fome. Certamente estimulado pela necessidade. Correrias rapidamente. Indo de cá para lá. Procurando onde receber o que foi oferecido. Tomai. E tendo encontrado. Até quando esperarias. Que espaço de tempo deixarias passar. Assim também agora foi dito. Recebei a misericórdia. Pois Deus ama a misericórdia e o juízo. Quando a receberes. Utiliza-a bem. Para prestares contas exatas no juízo daquele que agora te oferece antes a misericórdia. Neste tempo de fome. 3.5. Não quero que me digas. De onde a recebo. Para onde devo ir. Recorda-te de que cantaste. Da misericórdia do Senhor está cheia a terra. Onde ainda não é pregado o Evangelho. Onde se cala a palavra de Deus. Onde cessa a salvação. É preciso que queiras receber. Os celeiros estão repletos. Esta plenitude e abundância te esperaram e não vieste. Então. Elas vieram para junto de ti. Adormecido. Não foi anunciado. Levantem-se. Ó povos. E vinde para um só lugar. Mas foi pregado as gentes onde estavam. Para que se cumprisse a profecia. Prostrar-se-ão diante dele. Cada um em seu lugar. 4.6. Pois da misericórdia do Senhor está cheia a terra. E os céus. Ouve o que sucede nos céus. Lá não se precisa de misericórdia. Porque não há miséria. Na terra abunda a miséria humana. E superabunda a misericórdia do Senhor. A terra está cheia de miséria humana. E a terra está repleta da misericórdia do Senhor. Mas. Nos céus. Porquanto não há miséria. Não se precisa de misericórdia. Então não se precisa do Senhor. Todas as coisas necessitam do Senhor. Tanto os infelizes. Como as felizes. Sem ele. O infeliz não tem alívio. Sem ele. O feliz não tem governo. Com o seguinte. No intuito de que não excluas os céus ao ouvires. Da misericórdia do Senhor está cheia a terra. Escuta que também os céus precisam do Senhor. Pela palavra do Senhor se firmaram os céus. Eles não deram solidez a si mesmos. Nem prestaram a si próprios a firmeza. Pela palavra do Senhor se firmaram os céus. E do sopro de sua boca lhes vem toda a fortaleza. Não tinham coisa alguma proveniente de si mesmos. Recebendo apenas um suplemento da parte do Senhor. Do sopro de sua boca lhes vem não uma parte. Mas toda a fortaleza. Cinco vede bem. Irmãos. As mesmas obras são do Filho e do Espírito Santo. Não passemos cima desta questão. Tendo em vista alguns que distinguem iniquamente e confundem com turbulência. Ambas as atitudes são más. Uns confundem, discernindo o mal entre a criatura e o Criador. Sendo o Criador o Espírito de Deus. Eles o enumeram entre as criaturas. Eles distinguem, mas confundem. Sejam confundidos para se converterem. Ouve agora que uma só é a obra do Filho e do Espírito Santo. O Verbo é certamente Filho de Deus. E o Espírito de sua boca é o Espírito Santo. Pela palavra do Senhor se firmaram os céus. Qual o significado de se firmaram? Se não que tem uma força estável e firme. Do sopro de sua boca lhes vem toda a fortaleza. Poder-se-ia também dizer. Pelo Espírito de sua boca se firmaram os céus. E do Verbo do Senhor lhes vem toda a fortaleza. Toda a fortaleza é idêntico a se firmaram. Isto é a obra do Filho e do Espírito Santo. Acaso sem o Pai? Quem, pois, obra através de seu Verbo e de seu Espírito. Se não aquele de quem é o Verbo e o Espírito. Esta trindade é, portanto, um só Deus. A este adora quem sabe adorar. E a ele encontra em toda a parte quem se converter. Não é procurado adversários. Mas ele chama os adversários para encher de graça os convertidos. Seis efetivamente, irmãos, deixemos de lado aqueles céus superiores. Desconhecidos de nós que lutamos na terra. E procuramos conhecê-los um pouco através de conjecturas humanas. Deixemos, pois, aqueles céus que dificilmente entendemos e no entanto esforçamos-nos saber como se sobrepõem uns aos outros. Ou quantos são, de que maneira se distinguem, que habitantes os ocupam, qual governo que os rege. Como ali, num só e num defectível, todos glorificam a Deus. Lá é nossa pátria, da qual talvez nos esquecemos em nossa longa peregrinação. Pois é nossa palavra do Salmo. Aí de mim, porque minha peregrinação muito se prolongou. Torna-se-me difícil, portanto, tratar daquele céu. Se não impossível, para vós é difícil de entender. Quem me ultrapassa no conhecimento de tais coisas. Desfreio-te do que encontrar lá onde me precedeu. E reze-me para que possa segui-lo. Enquanto, deixando de lado aqueles céus, devo dissertar aqui um pouco sobre aqueles céus próximos de nós. Os santos apóstolos de Deus, pregadores do verbo da verdade. Destes céus caiu a chuva sobre nós, a fim de que pelo mundo todo fossem abundantes as colheitas da igreja. Embora o trigo, neste intervalo, absorva a chuva juntamente com o joio. Contudo não estarão em comum no mesmo celeiro. 7. Portanto, tendo sido dito, da misericórdia do Senhor está cheia a terra. Se perguntares, como está repleta a terra da misericórdia do Senhor? Em primeiro lugar, foram enviados seus que espalhassem a misericórdia do Senhor sobre a terra. Sobre toda a terra. Vê o que se diz em outra parte sobre estes céus. Narram os seus a glória de Deus e proclamam o firmamento às obras de suas mãos. Seus e firmamento a que se identificam. O dia ao dia profere a palavra, e à noite à noite anuncia a ciência. Não cessam, não se calam. Mas onde pregaram, e até onde chegaram, não são linguagens, nem discursos, sons imperceptíveis. Refere-se ao fato de que as línguas de todos foram faladas em um só lugar. Falaram as línguas de todos. Cumpriram o dito. Não são linguagens, nem discursos, sons imperceptíveis. Mas, pergunto, o som em todas as línguas até onde chegou, o que encheu, ouve a continuação. Seu som repercutiu toda a terra, e em todo o orbe as suas palavras. De quem, se não dos seus que narram a glória de Deus? Pois, se em toda a terra repercutiu seu som, indique-nos o Senhor que os enviou o que eles nos pregaram. Na verdade, ele indica, indica fielmente, porque mesmo antes que se realizassem, predisse as realidades futuras àquele em cujas obras a fé, ressuscitou dos mortos. Seus discípulos tocaram-lhe os membros e o reconheceram. Disse-lhes, o Messias devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e em seu nome ser proclamada a conversão para a remissão dos pecados. De onde e até onde? A todas as nações, a começar Jerusalém. Que maior misericórdia, irmãos, esperamos todos do Senhor, do que o perdão de nossos pecados. Sendo a remissão dos pecados a grande misericórdia do Senhor e tendo ele predito que esta remissão dos pecados seria proclamada a todas as nações. Da misericórdia do Senhor está cheia a terra. De quem encheu-se a terra? Da misericórdia do Senhor. Que razão! Porque em toda a parte Deus perdoa os pecados. Porque mandou céus que dariam chuva para a terra. 8 E como ousaram estes seus avançar com firmeza, como homens cheios de freia queza se tornaram céus. Se não porque pela palavra do Senhor se firmaram os céus. Donde as ovelhas, no meio de lobos, auriram tanta força. A não ser porque do sopro de sua boca lhes veio toda a fortaleza. Disse o Senhor. Eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Ó Senhor cheio de misericórdia. Certamente assim hages para encheres a terra de tua misericórdia. Se tu és tão misericordioso que enches a terra de misericórdia. Vê quem envias. Vê aonde envias. Aonde envias? Digo. E a quem envias? A ovelhas do meio de lobos. Se um só lobo for enviado ao meio de inumeráveis ovelhas. Quem lhe resistirá? Quanto não perturbaria. A não ser que logo se sasse. Pois, devoraria. Tudo. Envia seres freacos ao meio de outros cruéis. Envio. Diz o Senhor. Porque se tornam seus e fazem cair chuva sobre a terra. Como podem se tornar seus homens freacos? Mas do sopro de sua boca lhes vem toda a fortaleza. Eis que os lobos vos prenderão e vos entregarão e conduzirão à presença de governadores causa de meu nome. Armai-vos. Com vossa força. Longe disso. Não fiqueis preocupados em saber o que há vez de falar. Não sereis vós que estareis falando naquela hora. Mas o espírito de vosso pai é que falará em vós. Porque do sopro de sua boca lhes vem toda a fortaleza. No visto se realizou. Os apóstolos foram enviados. Sofreram angústias. Nós que agora ouvirmos estas coisas. Sofreremos tantas angústias quantas eles padeceram para semear? Não. Será, então, enfrei o tífero nosso trabalho? Não. Vejo-vos comprimidos na multidão. Mas também vós vedes nosso suor. Se com ele sofriamos, com ele reinaremos. Tudo isso se realizou. Celebramos as memórias dos mártires, que eram destas ovelhas enviadas ao meio de lobos. Este lugar, quando o corpo do bem-aventurado mártir foi ferido, estava cheio de lobos. Uma só ovelha aprisionada venceu tantos lobos. E a ovelha morta encheu o lugar de outras ovelhas. Então o mar enfurecia-se, com os vagalhões enormes dos perseguidores. E o céu de Deus achava-se sobre uma terra árida e seca. Agora, em causa do que padeceram aqueles que abriram as fileiras, o nome de Cristo foi glorificado. Este se apoderou das próprias potestades, caminhando sobre as ondas encapeladas dos abismos. E uma vez que isto aconteceu, agora mesmo os que, ainda incrédulos, observam nossas reuniões, celebrações, solenidades, louvores já manifestos e públicos de nosso Deus. Pensais que não se afligem, não rangem os dentes. Agora cumpre-se a pretição. O pecador verá e se irritará. Mas, que importa se ele se irrita? Oh ovelha, não tenhas medo do lobo. Não receis suas ameaças, seus gritos. Encolheriza-se, mas o que se segue, rangerá os dentes e se consumirá. 10-7 a 9 Visto que agora a restante água salgada do mar não ouse enfurecer-se contra os cristãos, com surdo murmúrio corrói-se a si mesma. E a salmoura encerrada em invólucro e mortal se irrita. Vede a continuação, como num odre congrega as águas do mar. Antes o mar encapelava suas ondas livremente. Agora encerrada em peitos mortais. É amargo. Isto é obra do vencedor, que impôs ao mar limites, a fim de que, baixando a maré, as ondas se quebrassem. Ele reuniu como num odre as águas do mar. A pele mortal encobriu os pensamentos amargos. Receando, portanto, sua pele, escondem dentro de si o que não ousam manifestar. Pois, a amargura continua a mesma. Odeiam, detestam. Mas se o furor era então manifesto, agora é oculto, que direi se não, rangerá os dentes, e se consumirá. Avance, pois, a igreja, caminhe. Abriu-se a via, nossa estrada, defendida pelo imperador. Vamos ardorosos pelo caminho das boas obras. Tal é o nosso caminhar. E se aparecerem as angústias das tentações onde não esperávamos, estando já congregadas como num odre as águas do mar, compreendamos que o Senhor assim age para nosso ensinamento, a fim de sacudir nossa enganosa segurança, baseada nas coisas temporais, e dirigir-nos para seu reino, pondo nossos desejos em seu lugar. Tais desejos nascem das tribulações que nos afetam daqui e dali. Levemos aos ouvidos do Senhor sons afinados, como de trombetas dúcteis. Isto também foi dito no Salmo. Louvemos a Deus com trombetas dúcteis. A trombeta dúcteis é batida com o martelo. Igualmente o coração cristão batido com os golpes das tribulações tende para Deus. 11 Lembremos-nos, irmãos, de que mesmo agora, enquanto estão reunidas como num odre as águas do mar, Deus tem como nos emendar, quando precisamos de correção. Isto prossegue o Salmo. Em reservatórios encerra os abismos. Reservatórios de Deus são os segredos de Deus. Ele conhece o coração de todos. Sabe o que dá certo tempo, de onde tirá-lo, quanto poderá de conceder aos maus contra os bons. Mas para julgar os maus e educar os bons, sabe como agir aquele que em reservatórios encerra os abismos. Faça-se, conseguinte, o que segue, tema ao Senhor toda a terra. Uma alegria soberba não se glore com temerária exultação, dizendo, já está congregada como num odre a água do mar. Quem me fará mal? Quem ousará prejudicar-me? Não sabes que o Senhor em reservatórios encerrou os abismos. Não sabes que teu pai tem de onde tirar o necessário para te castigar? Ele, de fato, tem para teu ensinamento reservatórios do abismo, educando-te para os tesouros dos céus. Em vista disto, volta ao temor. Tu que já andava seguro de ti, exulte a terra, mas tema, exulte, que, porque da misericórdia do Senhor a terra está cheia, tema, que motivo, porque de tal modo congregou, como num odre as águas do mar, que encerrou em reservatórios os abismos. Realizaram-se nela, portanto, ambas as coisas formuladas brevemente em outra passagem, servia ao Senhor com temor e exultar diante dele com tremor. Doze tema ao Senhor a terra e reverenciem-no todos os habitantes do universo. Não temam a outra em lugar dele. Reverenciem-no todos os habitantes do universo. Uma fera se enfurece. Teme a Deus. Uma serpente prepara o bote. Teme a Deus. Um homem te odeia. Teme a Deus. O diabo te ataca. Teme a Deus. Toda criatura está subordinada àquele a quem deves temer, porque ele disse tudo foi feito, ordenou e tudo foi criado. Assim continua o Salmo. Tendo dito, reverenciem-no todos os habitantes do universo, para que o homem não se entregasse ao temor de qualquer outra coisa, e afastando-se do temor de Deus, tivesse medo de uma criatura em vez de temer a Deus, abandonasse o Criador, adorando a criatura, confirmou-nos no temor de Deus. De certo modo, dissê-nos, exortou-nos, que há de ter medo de alguma coisa terrestre ou celeste, ou marítima. Ele disse tudo foi feito, ordenou e tudo foi criado. Quando aquele que disse tudo foi feito, ordenou e tudo foi criado, manda, as coisas se movem, e quando manda, elas param. Igualmente a malícia dos homens pode ter, proveniente dela mesma, desejo de prejudicar, mas não tem o poder, se ele não o der. Não há autoridade que não venha de Deus. É sentença bem definida no apóstolo. Ele não disse, não há desejo que não venha de Deus. Há cobiça, que não provém de Deus. Mas como a cobiça ninguém prejudica se ele não permitir. Não há poder que não venha de Deus. Isso, homem Deus. Ao comparecer perante um homem disse, não terias poder algum sobre mim, se não te houvesse sido dado do alto. Um julgava, outro ensinava. O julgado ensinava, para julgar aqueles a quem ensinara, não terias poder algum sobre mim, se não te houvesse sido dado do alto. O que significa isto? O homem tem poder apenas quando o recebe do alto. O próprio diabo, ousou acaso tirar uma só ovelhinha do santo homem Jó, sem ter dito antes a Deus, estende a tua mão, isto é, dá o poder. O diabo queria, mas Deus não permitia. Quando Deus permitiu, ele pôde, conseguinte, não foi ele que pôde, e sim quem o permitiu. Isso, bem instruído, o próprio Jó não disse, como costumamos relembrar, o Senhor deu e o diabo tirou. Mas, o Senhor deu, e o Senhor tirou, como foi de seu agrado assim se fez, e não, como a prova é o diabo. Vede, irmãos, que com tanto trabalho comeis o pão útil e salutar, cuidai de não temer senão o Senhor. A Escritura ordena que fora dele não tem mais a ninguém. Em consequência, tema toda a terra ao Senhor, que em reservatório encerrou os abismos. Reverenciando todos os habitantes do universo. Porque ele disse tudo foi feito, ordenou e tudo foi criado. 13 e 10 já não há reis maus. Eles tornaram-se bons. Acreditaram também eles, e trazem na freonte o sinal da cruz de Cristo. Sinal mais precioso do que qualquer pedra de seu diadema. Foram aniquilados os reis perseguidores. Mas, quem fez isto? Talvez foste tu, para te orgulharem-se. O Senhor desfaz os projetos das nações. Freustra os pensamentos dos povos e reprova os planos dos príncipes. Quando eles disseram, tiremo-los da terra. Se o fizermos extinguir-se ao nome de cristãos. Sejam mortos, torturados. Sofriam tais e tais tormentos. Disseram palavras como estas. E no meio delas cresceu a igreja. Freustra os pensamentos dos povos e reprova os planos dos príncipes. 14 e 11. O conselho do Senhor. Em. Permanece eternamente. Os desígnios de seu coração pelos séculos dos séculos. A repetição. A palavra anterior. Conselho equivale a. Desígnios do coração. E supra disse. Permanece eternamente depois. Pelos séculos dos séculos. A repetição confirma. Não penseis. Irmãos. Que disse. Desígnios do coração como se Deus se assentasse para pensar o que fazer. E procurasse conselho para fazer ou não fazer alguma coisa. São tuas. Oh homem. Essas delongas. O verbo de Deus é veloz. Que demora pode existir na deliberação daquele verbo que é um só e tudo abrange. Mas denominam-se desígnios de Deus para entenderes. E segundo a tua maneira de ser ousares elevar o coração ao menos a palavras adaptadas a tua freaqueza. Porque a realidade é grande demais para ti. Os desígnios de seu coração permanecem pelos séculos dos séculos. Quais são os pensamentos de seu coração e quais os desígnios do Senhor que permanecem eternamente? Foi contra quais desígnios que as nações se agitaram e os povos tramaram em vão? Então, efetivamente, quando o Senhor freustra os pensamentos dos povos e reprova os planos dos príncipes, e como, conseguinte, o conselho do Senhor permanece eternamente, se não porque nos conheceu de antemão e nos predestinou. Quem pode anular a predestinação de Deus? Ele nos viu antes da criação do mundo. Fez-nos. Corrigiu-nos. Enviou-nos seus mensageiros. Redimiu-nos. Este seu conselho permanece eternamente. Este desígnio perdura pelos séculos dos séculos. Os povos tumultuaram então abertamente, agitando-se enfurecidos. Agora acalmem-se, reclusos e encerrados, como num odre, tiveram audácias sem entraves, e tenham agora pensamentos cruéis e amargos. Quando poderão destruir o que Deus pensou e permanece eternamente? 15 e 12. Qual o significado de tudo isso? Feliz a nação. Quem não ficará atento a ouvir isto? Pois, todos amam a felicidade e em consequência são perversos os que querem ser maus, sem se tornarem infelizes. Sendo a desgraça inseparável companheira da maldade, estes perversos não apenas tencionam ser maus sem serem infelizes, o que é impossível, mas ainda querem ser maus, tendo em vista não serem infelizes. O que significa minha afirmação? Querem ser maus sem serem infelizes. Considerai um pouquinho. Todos os malfeitores sempre querem ser felizes. Comete-se um furto. Perguntas qual o motivo. Causa da fome. Pela necessidade. Portanto, quer escapar da miséria. Faz-se mal. E com isto fica mais miserável. Porque é malvado. Visando afastar a infelicidade e alcançar a felicidade. Todos fazem o bem ou o mal. Sempre procurando ser felizes. Quer vivam mal. Quer vivam bem. Querem ser felizes. Mas não conseguem todos ser o que querem. Todos querem ser felizes. Em, seluam apenas os que se resolverem a ser justos. Alguém, exemplo, quer ser feliz para praticar o mal. Com que? Pelo dinheiro. A prata. O ouro. Os edifícios. As terras. As casas. Os escravos. As pompas do mundo. As honras passageiras e perecíveis. Com algumas posses pretendem ser felizes. Procura saber o que deves ter para ser feliz. Serás de fato melhor sendo feliz do que sendo infeliz. Não é possível que o pior te faça a melhor. És homem. Pior do que tu é tudo o que desejas para ser feliz. Ouro. Prata. Ou qualquer bem material que ambicionas adquirir. Possuir. Usufruir. E são inferiores a ti. Tu és melhor. És mais forte. E em verdade buscas tornar-te melhor. Ao desejares ser feliz. Porque és infeliz. De fato. É melhor ser feliz do que ser infeliz. Queres melhorar. E procuras. Insistes em buscar neste intuito que é pior do que tu. Seja o que for que procurares na terra é pior do que tu. Assim deseja cada um a seu amigo. Assim formula seus votos. Passe bem. Que melhores. Ficaremos contentes com tuas melhoras. Quer também para si o que deseja o amigo. Recebe, portanto, um conselho fiel. Queres te tornar melhor. Eu sei. Todos sabemos. Todos queremos. Procuro o que é melhor do que tu. Afim de te tornares melhor. Dezesseis contempla agora o céu e a terra. Não te agrada a beleza dos seres corporais. Querendo que eles te façam feliz. Encontra-se na alma o que procuras. Queres ser feliz. Procuro o melhor em tua própria alma. És composto de dois elementos. Alma e o corpo. Dos dois o melhor chama-se alma. O melhor pode fazer teu corpo melhor. Porque o corpo está sujeito à alma. Pode, portanto, teu corpo ficar melhor através de tua alma. Sendo ela justa, posteriormente será imortal também teu corpo. Pela iluminação da alma, o corpo merece a incorrupção. De sorte que a restauração da parte inferior se faz pela superior. Se pois o bem de teu corpo está em tua alma. Porque é melhor do que o corpo. Ao procurares o bem. Procuro o que é melhor do que tua alma. Mas, o que é tua alma? Atenção. Não aconteça que desprezando tua alma. Considerando algo de vil e abjeto. Vaz atrás de bens insignificantes para fazê-la feliz. Em tua alma acha-se a imagem de Deus. A mente humana a contém. Recebeu-a. Mas inclinando-se para o pecado a empalideceu. Quem a formara veio reformá-la. Porque foi pelo verbo que foram feitas todas as coisas. E pelo verbo se imprimiu esta imagem. Veio o próprio verbo. Conforme diz o apóstolo. Transformai-vos. Renovando a vossa mente. Resta apenas que procuras o que há de melhor do que tua alma. O que, se não o teu Deus? Nada encontras de melhor do que a tua alma. Porque quando tua natureza for perfeita. Igualar-se aos anjos. Acima. Só o Criador. Eleva-te até ele. Não percas a esperança. Não digas. É demais para mim. Talvez seja mais difícil obteres o ouro que ambicionas. Talvez não consigas o ouro. Mais que queiras. Quando quiseres. Em. Terás a Deus. Porque antes que o que cesses veio a ti e chamou-te quando voluntariamente te opunhas. E quando te converteste. Atemorizou-te. E quando atemorizado confessaste. Consolou-te. Quem tudo te concedeu. Que te fez para existires. Que dá os teus companheiros. Mesmo se forem maus. O sol. A chuva. Os frutos. As fontes. A vida. A saúde. E tantas consolações. Guarda para ti alguma coisa. Exclusivamente para ti. O que é que reserva para ti. Se não a si mesmo. Pede outra coisa. Se encontrares melhor. Deus se reserva para se dar a ti. Avaro. Porque ambicionas o céu e a terra. Melhor é o criador do céu e da terra. Hás de vê-lo e possuí-lo. Porque te esforças obter aquela quinta e passando ela dizes. Como é feliz o que a possui. Assim falam muitos que passam ela. E no entanto. Os transeuntes podem balançar a cabeça e suspirar. Mas com isso podem possuí-la. É o tilintar da cobiça. Da maldade. Mas não cobices as coisas alheias. Feliz o dono desta quinta. Desta casa. Deste campo. Reprime a iniquidade. Ouve a verdade. Feliz a nação que tem. O que? Já sabeis o que vou dizer. Conseguinte. Desejai para possuírdes. Finalmente sereis felizes. Somente assim sereis felizes. Um bem maior do que vós. Vos tornará melhores. Diria. Deus que te fez é melhor do que tu. Feliz a nação que tem o Senhor seu Deus. Ama-o. Apossa-te dele. Quando o quiseres. Te loás gratuitamente. Dezessete. Feliz a nação que tem o Senhor seu Deus. Nosso Deus. De quem ele não é Deus. Efetivamente. Não é de todos de igual modo. É mais nosso. Que vivemos dele como de um pão nosso. Seja ele nossa herança. Nossa propriedade. Será temerário fazer de Deus nossa posse. Sendo ele o Senhor. O Criador. Não é temeridade. É desejo afetuoso e doce esperança. Diga alma. Diga com inteira segurança. Tu és o meu Deus. Que dizes a nossa alma. Eu sou a tua salvação. Diga. Diga com segurança. Não é injúria. Ao contrário. Injúria será se não o disser. Queria possuir um arvoredo para ficar feliz? Ouve o que a escritura afirma sobre a sabedoria. É uma árvore de vida para os que a possuem. Eis como declara que a sabedoria é nossa propriedade. Mas tendo em vista que não consideres a sabedoria. Uma vez que a escritura denomina tua posse. Inferior a ti. Acrescenta logo. Segura para os que nela se apoiam como no Senhor. Eis que o teu Senhor se fez para ti um báculo. É apoio seguro porque ele não sucumbe. Afirma. Pois. Com certeza. Que é a tua propriedade. A escritura disse. Os possuidores. Livrou-te da dúvida e encheu de confiança. Fala com segurança. Ama com segurança. Espera com segurança. Sejam tuas também as palavras do Salmo. O Senhor é ação de minha herança. Dezoito seremos. Pois. Felizes. Possuindo a Deus. Como? Nós o possuiremos. E ele não nos possuirá. Donde? Então. Vem a palavra de Isaías. Senhor. Toma posse de nós. Possui. Portanto. E é possuído. Tudo isso causa de nós. Nós o possuímos para ser felizes meio dele. Não é de igual modo para ser feliz que ele nos possui. Possui e é possuído. Apenas para nos fazer felizes. Nós o possuímos. E ele nos possui. Nós o cultuamos e ele nos cultiva. Nós o cultuamos como Deus e Senhor. Ele nos cultiva como terra sua. Ninguém dúvida que o cultuamos. Mas quem nos indica aquele nos cultiva. Aquele que disse. Eu sou a verdadeira vide. Vós os ramos. E meu pai é o agricultor. Neste salmo temos as duas afirmações. Ambas as coisas nos são indicadas. Já disse que nós o possuímos. Feliz a nação que tem o Senhor seu Deus. De quem é esta propriedade? Daquele homem. E esta? Daquele outro. E esta? De quem é? Digamos. De Deus. Digamos de quem é. Costuma-se responder. Ao perguntarmos a respeito de terrenos e campos vastos e a menos. O dono desta propriedade é um senador. Tal e tal é o seu nome. E dizemos. É um homem feliz. Assim se perguntarmos. De quem ele é Deus? Há uma nação feliz que o possui. Pois o Senhor é o Deus dela. Deus não é o Senhor desta nação. Como aquele senador possui suas terras. E não é possuído elas. Daí vem que para sermos dele. Devemos labutar. Possuímo-nos mutuamente. Ouviste-os dizer que uma nação possui. Feliz a nação que tem o Senhor seu Deus. Ouvi que também ele a possui. O povo que o Senhor escolheu a herança. Feliz o povo ser sua propriedade. Feliz herança é causa de seu possuidor. O povo que o Senhor escolheu a herança. 19 e 13 dos céus olhou o Senhor. Viu todos os filhos dos homens. Todos. Aqui. Na excepção de todos daquele povo que conserva a herança. Ou que a constitui. Pois. Todos eles são herança de Deus. E o Senhor olhou do céu a todos eles. E os viu aquele que disse. Eu te seis. Quando estava sob a figueira. Viu porque dele se compadeceu. Muitas vezes. Ao pedirmos misericórdia a alguém. Dizemos. Olha a mim. E que dizes de quem te despreza. Nem me olha. Ah. Portanto. Um olhar compadecido. Que não é olhar de quem castiga. Este olhar relativamente aos pecados. É de aversão. O pecador não quer que eles sejam vistos. E diz. Aparta a tua face de meus pecados. Não quer seja visto aquilo que deseja haver perdoado. Diz. Aparta a tua face de meus pecados. Aparta o rosto de teus pecados. Mas não te verá. Daí dizer o outro salmo. Não desvies de mim a tua face. Aparta o rosto de teus pecados. Mas não de ti. Olhe-te. Compadeça-te de ti. Socorra-te. Dos seus olhou o Senhor. Viu todos os filhos dos homens. Pertencentes ao filho do homem. 20 e 14. Da habitação que preparou para si. Preparada para si. Ele nos viu através dos apóstolos. Viu-nos através dos pregadores da verdade. Viu-nos através dos anjos que nos enviou. Todos eles são sua casa. Todos sua habitação. Porque todos são céus que narram a glória da Deus. Dos seus viu todos os filhos dos homens. Da habitação que preparou para si. Observou todos os moradores da terra. São eles. São seus. Os daquela feliz nação. Que tem o Senhor seu Deus. Aquele povo que o Senhor escolheu a herança. Porque ele está em todas as terras e não só numa parte delas. Observou todos os moradores da terra. 21 e 15. Ele plasmou o coração de cada um. Com as mãos de sua graça. Com as mãos de sua misericórdia. Formou os corações. Plasmou os nossos corações. Plasmou a um. Dando-nos individualmente um coração. Sem. Contudo. Romper a unidade. Como os membros foram formados um a um. Tem suas funções peculiares e. No entanto. Vivem na unidade do corpo. A mão faz o que o olho não faz. O ouvido pode o que nem o olho nem a mão podem fazer. Todos. Em. Agem na unidade. Apesar de serem diversas as funções das mãos. Dos olhos e dos ouvidos. Eles não se opõem. Assim tem bem no corpo de Cristo cada um dos homens. Como membros. Tem dons próprios. Porque aquele que escolheu o povo para sua herança. Formou separadamente seus corações. Porventura todos são apóstolos. Todos profetas. Todos doutores. Todos têm o dom das curas. Todos falam línguas. Todos as interpretam. A um. O espírito dá a mensagem da sabedoria. A outro. A palavra da ciência. A outro. O mesmo espírito dá as fé. A outro dom das curas. Que. Porque fez os seus corações. Um a um. Como são diversas as funções de nossos membros. Mas a saúde é uma só. Assim entre os membros de Cristo. Há dons diferenciados. Mas a caridade é uma só. Ele plasmou o coração de cada um. 22. Entende todas as suas obras. O que quer dizer. Entende. Vê o que há de mais secreto e íntimo. Reza o salmo. Entende o meu clamor. Não há necessidade de vozes para um pedido atingir os ouvidos de Deus. Sua visão oculta se chama inteligência. Usou de expressão mais forte do que se dissesse apenas. Vê todas as suas obras. Se não pensarias que ele vê estas obras quando tu as vês. O homem vê as obras pelo movimento do corpo. Deus. Em. Vê no coração. Como ele vê interiormente. Foi dito. Entende todas as suas obras. Se dois homens derem esmolas aos pobres. Um procurando a recompensa celeste. E o outro o louvor dos homens. Tu vês identificação nos dois. Deus. Em. Percebe duas ações diferentes. Ele entende interiormente e interiormente conhece. Vê os fins e as intenções. E entende todas as suas obras. 23.16. Não é pelo grande poder que um rei se salva. Junto de Deus todos se salvam. Todos em Deus. Seja Deus tua esperança. Seja Deus tua força. Seja Deus tua firmeza. Tua súplica seja ele. Teu louvor seja ele. O fim em que repousas seja ele. O auxílio nos trabalhos seja ele. Ouve uma verdade. Não é pelo grande poder que um rei se salvará. Nem pela extraordinária força que um gigante se livrará. Gigante é o soberbo que se orgulha contra Deus. Como sendo algo em si mesmo e si mesmo. Sua força extraordinária não salva. 24.17.18. Mas se tiver um cavalo grande, forte, válido, veloz, poderá livrá-lo com rapidez de um perigo iminente. Não se engane. Ouça o que segue. Enganador é o cavalo para a salvação. Entendeste o que foi dito? Enganador é o cavalo para a salvação? Teu cavalo não te garante a salvação. Se garantir, está mentindo. Se Deus quiser, serás libertado. Se não quiser, cairás de mais alto, caindo do cavalo. Não julgues ter sido dito, enganador é o cavalo para a salvação. Porque o justo é falaz relativamente a salvação. Como se os justos mentissem, prometendo salvação. Não está escrito, equitativo, referente à equidade. Mas cavalo, animal quadrúpede. Assim está no código segrego. Os maus jumentos, os homens que procuram ocasião para mentir são censurados. Ao dizer a escritura, a boca mentirosa mata a alma. E ainda, destróis o mentiroso. Que significa então, enganador é o cavalo para a salvação? O cavalo engana quando promete salvação. Acaso fala o cavalo e promete salvação a alguém? Ao vires um cavalo bem formado, vigoroso, veloz. Tudo isso parece te prometer salvação. Mas engana, sem a proteção divina. Porque enganador é o cavalo para a salvação. Em figura, cavalo também pode representar qualquer grandeza deste século. Qualquer honra qual acendes orgulhosamente. Quanto mais subires, julgas falsamente que te achas não só no alto, mas ainda em maior segurança. Não sabes que pode te jogar no chão. E que será tanto mais grave escorregar quanto mais no alto estiveres. Enganador é o cavalo para a salvação. Com toda a pujança de seu vigor não se livra do perigo. E como há alguém de se livrar. Não pela força. Não pelo vigor. Não pela honra. Não pela glória. Não meio do cavalo. Como, então, para onde ir? Onde encontrar a salvação? Não procures muito tempo, nem muito longe. Eis os olhos do Senhor pousado sobre os que o temem. A estes ele olha de sua habitação. Eis os olhos do Senhor pousado sobre os que o temem e esperam em sua misericórdia. E não em seus méritos. Não em seu valor. Não em sua força. Não em seu cavalo. E sim em sua misericórdia. 25-19 A fim de livrar-lhes a alma da morte. O Senhor promete a vida eterna. Mas, o que acontece em nossa peregrinação? Acaso abandona? Vê a continuação do Salmo. E a fim de nutri-los no tempo de fome. Tempo de fome é agora. Depois será o de saciedade. Quem não nos abandona na fome, neste tempo corruptível. Como não nos saciará ao nos tornarmos imortais? Mas, enquanto dura o tempo de fome temos de tolerar, suportar, perseverar até o fim. Já devemos percorrer tudo. Porque o caminho é plano. E temos de pensar no que haveremos de levar. Ainda, talvez, os espectadores no anfiteatro estão fora de se sentados ao sol. Nós, se estamos de pé, estamos com tudo à sombra. E nossos espetáculos são mais úteis e belos. Vejamos coisas belas, e sejamos vistos aquele que é belo. Contemplemos mentalmente o que dizem os vários sentidos das sagradas escrituras e alegremos-nos com tal espetáculo. Quem é o nosso espectador? Eis os olhos do Senhor pousados sobre os que o temem e esperam em sua misericórdia. A fim de livrar-lhes a alma da morte e nutri-los no tempo de fome. 26-20 Mas para suportarmos a peregrinação enquanto dura a fome, e esperamos alimento no caminho para não desfalecermos, o que nos imposto ou como devemos viver. Nossa alma espera com paciência no Senhor. Confiante, há de esperar naquele que promete com misericórdia e dá com misericórdia e verazmente. E o que faremos até que ele dê? Nossa alma espera com paciência no Senhor. E se não perseverarmos na paciência? Absolutamente não. Vamos perseverar, porque ele é nosso amparo e protetor. Ajuda na luta. Protege do calor. Não te abandona. Tolera a tua vez. Persevera. Aquele, em, que perseverar até o fim, esse será salvo. 27 E o que te sucederá, se permaneceres paciente até o fim? Qual a recompensa de tua tolerância? Para que sofreias durante tanto tempo padecimentos tão duros? Nele, pois, alegrar-se ao nosso coração. Em seu santo nome confiamos. Espera aqui, para te alegrares lá. Sofreia que fomes sede para te banqueteares lá. 28 22 Ele nos exortou a tudo. Encheu-nos da alegria da esperança. Propós-nos o que devemos amar e aquilo em que de que apenas podemos presumir. Depois disto, vem uma oração breve e salutar. Dessa sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. Qual o merecimento? Conforme em te pomos a nossa esperança. Fui cansativo para muitos de vós. Eu o senti. Para outros. Em, sermão terminou muito depressa. Isto também percebi. Perdoem os freacos aos mais fortes. E os mais fortes rezem pelos mais freacos. Somos todos membros de um só corpo. De nossa cabeça vem a força vital. Nela está nossa esperança. Nela nossa fortaleza. Não hesitemos em exigir a misericórdia do Senhor nosso Deus. Ele quer absolutamente que a reclamemos. Não se aborrecerá ao ser rogado. Nem se perturbará de forma alguma. Como alguém a quem prediz o que ele não tem. Ou possui em pequena quantidade e receia dar o que pode fazer-lhe falta. Queres saber como Deus te dará misericórdia? Pratica a caridade. Vejamos se acaba enquanto das. Como não será opulência nas culminâncias? Se pode ser tão grande em sua imagem. Vinte e nove exortamos-vos. Portanto, irmãos. Especialmente a esta caridade. Não só entre vós. Mas também para com os de fora. Quer sejam ainda pagãos que não acreditem em Cristo. Quer separados de nós. E que apesar de confessarem ter fé na cabeça de igual modo. Apartam-se do corpo. Um quando o emo nos causa deles. Irmãos. Como sendo nossos irmãos. Que eram ou não. São nossos irmãos. Deixariam de ser nossos irmãos se não rezassem mais. Pai nosso. O profeta disse a respeito de alguns. Aqueles que nos dizem. Não sois nossos irmãos. Respondei. Sois nossos irmãos. Ponderai acerca de quem pode dizer isto. A caso de pagãos. Não. Não os denominamos nossos irmãos. Segundo as escrituras e o modo de falar da igreja. Então sobre os judeus que não acreditaram em Cristo. Lede os escritos do apóstolo. Observai. Se o apóstolo fala de irmãos. Sem acréscimo. Quer dar a entender só aos cristãos. Declara. O irmão ou a irmã não estão ligados em tais casos. Estava falando sobre o matrimônio. E denomina irmão e irmã ao cristão ou cristã. Diz ainda. Que julgaste o irmão. E tu. Que desprezas. Em outro lugar. Sois vós que cometeis injustiça e defreia o dais. E isto contra vossos irmãos. Estes. Portanto. Que agora dizes. Não sois nossos irmãos. Chamam-nos de pagãos. Isso também querem nos rebatizar. Afirmando que não temos o que eles dão. Daí é consequente seu erro de negarem que somos seus irmãos. Mas que razão nos disse o profeta. Diz eles. Sois nossos irmãos. A não ser reconhecermos terem eles o que não reiteramos. Conseguinte. Eles. Não reconhecendo nosso batismo. Negam que somos seus irmãos. Nós. Em. Não reiteramos o batismo deles. Mas reconhecendo ser o nosso. Declaramos. Sois nossos irmãos. Podem dizer. Que nos procurais. O que quereis de nós. Respondamos. Sois nossos irmãos. Retruquem. E de embora. Nada temos a ver convosco. Mas. Nós. Ao contrário. Temos o que tratar convosco. Confessamos um só Cristo. Devemos estar num só corpo. Sob uma só cabeça. Respondem eles. Que me procuras. Se estou perdido. Grande absurdo. Grande loucura. Por que me procuras se estou perdido. Que haveria de procurar se não porque estás perdido. Se estou perdido. Diz ele. Como sou teu irmão. Para que se possa dizer-me a teu respeito. Teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Nós vos conjuramos. Irmãos. Pelas entranhas da caridade. De cujo leite nos nutrimos. De cujo pão nos fortificamos. Cristo. Nosso Senhor. Sua mansidão. Nós vos conjuramos. É tempo de empregar para com eles a maior caridade. Abundante misericórdia. Pedindo a Deus eles. Que ele enfim lhes dê sobriedade para se arrependerem. E verem que nada tem absolutamente a dizer contra a verdade. Não lhes resta senão a friaqueza da animosidade. Tanto maior quanto imagina ter forças maiores. Apresentai o cerne de vossa caridade para com eles. Diante de Deus. Conjuro-vos em favor dos freacos. Daqueles que tem gosto carnal. Dos que são animais e carnais. E no entanto. São nossos irmãos. Que celebram os mesmos mistérios. Se não celebram conosco. Todavia são os mesmos. Respondem amém. Não conosco. Contudo um só amém. No concílio 2 fizemos algo em prol de sua salvação. Mas hoje o tempo não é suficiente para vou-lhe explicar. Isso. Exortamo-vos a vos reunir-des bem animados e em maior números. Amanhã. Na Basílica de Tríclea. 1. Os donatistas. 2. Provavelmente se refere à conferência com os donatistas. Realizada em Cartago. No ano de 411. Anotam os maurinos. Salmo 33 Sermão 1 O texto deste Salmo nada parece ter de obscuro. Que exige a explicação. O título em chama nossa atenção e reclama que se procure. Batendo a porta. Mas como aqui se acha escrito ser feliz o homem que espera no Senhor. Confiemos todos que lhe há de abrir a quem bater a porta. Não nos convidaria a bater. Se não quisesse abrir. Se uma vez aconteceu que alguém. Disposto a deixar a porta fechada. Aborrecido com as batidas. Levantou-se e abriu contra a sua vontade. Para não ter de aguentar a insistência de quem batia. Quanto mais havemos de confiar no atendimento rápido daquele que disse. Batei. E abrisse-vos-á. Batei agora. Com intensidade. De coração. A porta do Senhor. Nosso Deus. Para que se digne revelar-nos este mistério. Bata comigo também 5. Caridade. Com intenção de ouvir. E de rezar nós com humildade. Devo confessar. É oculto e grande mistério. 2 1 O Salmo se intitula. Salmo de Davi. Quando alterou a expressão do rosto diante de Abimelec. Despediu-se e partiu. Pesquisamos nas escrituras. Entre os fatos narrados sobre Davi. Quando isto aconteceu. Segundo o que o encontramos no título do Salmo. Quando Davi fugia de seu filho Absalão. Lemos o livro dos reis. E encontramos quando Davi fugia da presença de seu filho Absalão. É bem verdade que isto sucedeu. E os fatos estão registrados. Embora seja este o título do Salmo. De forma misteriosa. Provém de um fato real. Assim acredito que também o que aqui se acha. Quando alterou a expressão do rosto diante de Abimelec. Depediu-se e. Partiu. Está consignado no livro dos reis. Onde ficaram registrados para nós todos os feitos de Davi. Mas não encontramos isto. Todavia achamos de onde parece ter sido tirado. Pois. Está escrito que ao fugir Davi de seu perseguidor. Saúl. Refugiou-se junto de Aquis. Rei de Gat. Isto é. Um rei de um povo vizinho do reino dos judeus. Lá se escondeu. Escapando da perseguição de Saúl. Era recente a sua glória. Que acarretou-lhe inveja da façanha de ter matado Golias. E de ter reconquistado num combate singular a glória e a segurança para o reino. O rei e o povo. Saúl. Em. Que se desorientara com a provocação de Golias. Uma vez prostrado esse último. Tornou-se inimigo daquele que abater o inimigo e invejou a glória de Davi. Principalmente porque o povo entusiasmado e o coro formado de mulheres cantou para a glória de Davi. Que Saúl matara milhares. Mas Davi. Miria diz. Isto Saúl se perturbou. Vendo que o jovem. Um só combate. Começara a ter glória maior que a sua. Foi tomado de inveja e o perseguiu. Conforme costuma proceder a peste do ciúme e o orgulho mundano. Então Davi, como disse, refugiou-se junto do rei de Gat, chamado Aquis. Este foi advertido de que o refugiado começara a crescer em glória entre o povo judeu. E foi lhe dito. Não é este Davi, ao qual as mulheres israelitas cantavam em coro. Saúl matou milhares. Mas Davi, Miria diz. Se Saúl puser a se invejá-lo causa desta glória. Não haveria Davi de Temer que o rei, junto do qual se refugiara. Se pusesse a oprimir aquele que poderia de vizinho se transformar em inimigo. Se ele o mantivesse são e salvo. Como está escrito. Davi ficou com muito medo de Aquis. Alterou a expressão do rosto diante deles. Afetava a loucura. Tamborilava nos batentes da porta da cidade. Era levado em suas mãos. Caía junto às portas. E deixava a saliva escorrer pela barba. Viu o rei, junto do qual se abrigara. E disse aos seus. Que trouxestes este louco à minha presença. Vai-lhe entrar na minha casa. E assim o despediu. Expulsando-o. Davi saiu dali em colume. Devido a esta simulação de loucura. Causa desta loucura simulada. Parece referir-se a esta mesma história. O que aqui se acha inscrito. Salmo de Davi. Quando alterou a expressão do rosto diante de Abimelec. Despediu-se e partiu. Mas. Aquele rei chamava-se Aquis e não Abimelec. Somente o nome parece não lhe convir. Porque os fatos quase literalmente são designados no salmo como descritos no livro dos reis. Esta circunstância mais nos estimula a investigar que mistério o nome foi trocado. Pois. Nem a ação foi praticada sem motivo. Além de ser real. Nem foi registrada sem causa. E ainda com troca de nomes. Três vezes. Certamente. Irmãos. A profundidade dos mistérios. Se não foi misteriosamente que Golias foi morto um jovem. Também não é desprovido de mistério o fato de ter Davi alterado sua fisionomia e afetado loucura. Tamborilando e caindo junto às portas da cidade e à porta da casa. E deixando a saliva escorrer sua barba. Como é possível que isto não tivesse significado? O apóstolo claramente o diz. Estas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para nossa instrução. Para nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Devemos julgar que nada significa o que pouco antes narrei a cerca de Davi. Conforme o livro dos reis. Se nada significa o maná. Do qual afirma o apóstolo. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. Se nada significa o mar dividido e o povo conduzido através dele. Para escapar da perseguição do faraó. Quando o apóstolo afirma. Não quero que ignoreis. Irmãos. Que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. E na nuvem e no mar. Todos foram batizados em Moisés. Se nada significa a água que brotou da pedra. Tem desta sido batida. Quando diz o apóstolo. Essa rocha era Cristo. Se. Portanto. Estas coisas nada significam. Embora tenham sido realizadas. Se. Enfim. Nada significam os dois filhos de Abraão. Nascidos como nascem os filhos dos homens. E no entanto. O apóstolo denomina os dois testamentos. O antigo e o novo. Dizendo. São os dois testamentos. Em alegoria se nada significa o que vê des ter sido realizada a autoridade apostólica. Como sinal das coisas futuras. Portanto. Tem algum sentido a mudança de nome e o que foi dito. Diante de Abimeleque. 4. Daime atenção. Com o que disse até agora. Apenas batemos a porta. Ela ainda não se abriu. Batemos. Ao dizer tudo isso. Batestes também vós. Enquanto ouvis. Vamos bater ainda. Pedindo a Deus que nos abra. Temos a interpretação dos nomes hebraicos. Não faltaram homens doutos. Que nos traduzissem os nomes do hebraico para o grego e deste para o latim. Consultando esta lista de nomes. Encontramos a interpretação de Abimeleque. Reino de meu pai. E de Aquis. Como é? Considerando estes nomes a porta começa a abrir-se para os que batem. Se perguntas. Qual o significado de Aquis? Responde-se. Como é? Como é? Trata-se de palavra de quem admira sem entender. Abimeleque. Reino de meu pai. Davi. De mão forte. Davi é figura de Cristo. Como Golias é figura do diabo. Davi prostrou Golias e Cristo matou o diabo. O que quer dizer? Cristo matou o diabo. A humildade matou a soberba. Se me refiro a Cristo. Meus irmãos. É a maior recomendação da humildade. Abriu-nos ele o caminho pela humildade. Porque pela soberba nos afastaramos de Deus. Não podíamos voltar a ele senão pela humildade. Nem tínhamos modelo a nos propor. Os homens mortais estavam inchados de soberba. E se existiam humildes de espírito, como os profetas e os patriarcas, o gênero humano, em geral, desdenhava imitá-los. No intuito de que o homem não desdenhasse imitar os humildes, Deus se fez humilde, para que, ao menos assim, a soberba do gênero humano não desdenhasse seguir as pegadas de Deus. Os sacrifícios judaicos, como sabeis, segundo a ordem de Arão, consistiam antes em vítimas de animais. E isto em figura. Ainda não existia o sacrifício do corpo e do sangue do Senhor, que os fiéis conhecem. E conforme se lê no Evangelho, é um sacrifício agora difundido em toda a terra. Ponde, portanto, diante dos olhos, os dois sacrifícios. Um, segundo a ordem de Arão, e outro, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois, está escrito, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A quem se referem as palavras? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A nosso Senhor Jesus Cristo. Quem era Melquisedeque? Rei de Salém. Salém era uma cidade, que depois, conforme os doutos, tomou o nome de Jerusalém. Antes, portanto, que ali reinassem os judeus, morava ali um sacerdote, chamado Melquisedeque, que o Gênesis conta ter sido sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi ao encontro de Abraão, quando este libertou-o das mãos dos perseguidores, prostrou aqueles que o haviam aprisionado, e libertou seu irmão. Depois desta libertação, Melquisedeque veio ao seu encontro. Tão grande era Melquisedeque que abençoou Abraão. Ofereceu pão e vinho, e abençoou Abraão. Este pagou-lhe dízimos. Vê de qual a oferta e quem foi abençoado. Mais tarde, foi dito. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi, inspirado, disse isto muito tempo depois a Abraão. Melquisedeque, hein? Foi contemporâneo de Abraão. Qual é esse outro, de quem diz? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Se não aquele cujo sacrifício conheceis. Seis foi abolido. Portanto, o sacrifício de Arão. E começou a existir o sacrifício, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, alguém que não conhece alterou a expressão do rosto. Quem é ele? Não seja um desconhecido. Pois, é bem conhecido o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quis que viesse nossa salvação meio de seu corpo e de seu sangue. E de onde vem que nos entregou o seu corpo e seu sangue? De sua humildade. Se não fosse humilde, não seria comido, nem bebido. Considera a sua grandeza. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eis o alimento eterno, mas dele comem os anjos. Comem as virtudes supernas. Comem os espíritos celestes. Comem e se nutrem. E íntegro permanece o verbo que o sacia e alegra. Que o homem tenha acesso a este alimento. Onde está o coração idôneo para tal manjar? Era preciso que naquela mesa o alimento se transformasse em leite para servir aos pequeninos. Como, em, a comida se torna leite. Como a comida se converte em leite. A não ser que passe pelo corpo materno. Pois é a mãe que faz tal coisa. A criança se nutre do que come a mãe. Como a criança não é capaz de comer pão. A mãe transforma o pão em sua carne. E através da humildade dos seios e da sucção do leite. A criança se nutre de pão. Como, então, a sabedoria de Deus nos alimentou do próprio pão. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vede, pois, a humildade. Uma vez que o homem comeu o pão dos anjos. Conforme está escrito. Deu-lhes o pão do céu. O homem comeu o pão dos anjos. Isto é, nutriu-se o homem daquele verbo eterno. Igual ao pai. E que alimenta os anjos. Sendo ele de condição divina. Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Os anjos dele se cessiam. Mas ele aniquilou-se a si mesmo. E para que o homem comesse o pão dos anjos. Ele assumiu a condição de escravo. Assemelhando seus homens. Humilhou-se a si mesmo. Tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Assim da cruz nos foi entregue o novo sacrifício. A carne e o sangue do Senhor. Pois. Ele alterou a expressão do rosto diante de Abimelec. Isto é. No reino do pai. Reino do pai era o reino judaico. Como era reino do pai. Reino de Davi. Reino de Abraão. Pois. Reino de Deus pai é antes a igreja do que o povo judaico. Mas segundo a carne. Reino do pai era o povo de Israel. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Seu pai. Conforme diz o Evangelho. Pode-se demonstrar que Davi é pai do Senhor. Segundo a carne. Segundo a divindade. Em. Cristo não é filho. Mas Senhor de Davi. Os judeus. De fato. Conhecem a Cristo segundo a carne. Mas não o reconhecem segundo a divindade. Isso Cristo lhes fez a pergunta. De quem o Cristo é filho? E eles lhe responderam. De Davi. Como então. Prosseguiu Jesus. Falando sob inspiração do espírito. Davi chama o Senhor. Dizendo. O Senhor disse a meu Senhor. Senta-te à minha direita. Até que eu ponha teus inimigos escabelo de teus pés. Se. Pois. Davi o chama Senhor. Como é ele seu filho? Ninguém pôde responder-lhe. Porque não reconheceram no Cristo o Senhor. Se não o que se via com os olhos. Mas não o que se entende com o coração. Se tivessem olhos interiores como os tinham exteriores. Com os de fora veriam que era filho de Davi. Pelo que entendessem interiormente. Compreenderiam que a Senhor de Davi. Sete com o seguinte. Alterou a expressão do rosto diante de Abimeleque. O que quer dizer. Diante de Abimeleque. No reino do pai. O que significa. No reino do pai. Diante dos judeus. E despediu-se e partiu. De quem se despediu? Do próprio povo judeu. E ele partiu. Se procuras agora o Cristo entre os judeus. Não o encontras. Que se despediu e partiu. Porque alterou a expressão do rosto. Apegados ao sacrifício segundo a ordem de Arão. Não mantiveram o sacrifício segundo a ordem de Melquisedeque. E perderam o Cristo. Começaram a tê-los gentios. Aos quais ele não enviara seus arautos. Enquanto os mandara aos judeus. O próprio Davi. Abraão. Isaac e Jacó. Isaías. Jeremias e os demais profetas. Poucos os reconheceram. Poucos efetivamente em comparação dos que se perderam. Porque o povo era numeroso. Lemos que eram aos milhares. Está escrito. O resto é que será salvo. Mas. Se agora procurares cristãos. Circuncisos. Não encontrarás. Então. Nos primórdios da fé. Eram da circuncisão muitos milhares de cristãos. Procuras agora. E não achas. Com razão. Não achas. Pois. Alterou a expressão do rosto. Diante de Abimelec. Despediu-se e partiu. Diante de Aquis. Alterou a expressão do rosto. Despediu-se e partiu. Isto. Os nomes foram mudados. Incitando-nos a troca dos nomes. Indagar o significado do mistério. Não pensemos que os salmos narram ou comemoram apenas os feitos que se encontram nos livros dos reis. Sem procurar as figuras das coisas futuras. E entendendo-as apenas como passadas. O que quer dizer a troca de nomes. Que alguma coisa aí se esconde. Bate a porta. Não te prendas a letra. Pois a letra mata. Aspira pelo espírito. Que vivifica. O sentido espiritual. Salva o fiel. Oito. Dá atenção. Irmãos. Ao modo de Davi deixar o rei Aquis. Disse que Aquis significa. Como é. Procurar recordar-vos do evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo falava a respeito de seu corpo. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue. Não terá vida em si. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue. Verdadeira bebida. Os discípulos. Que o seguiam. Assustaram-se e ficaram horrorizados com esta palavra. Não tendo entendido. Pensavam que Nosso Senhor Jesus Cristo falava uma coisa dura. Que deveriam comer a sua carne que eles viam. E beber o seu sangue. E não puderam suportá-lo. Dizendo de certo modo. Como é. Erro. Conseguinte. Ignorância e estultice. Sob a figura do rei Aquis. A expressão. Como é. Mostra que não houve compreensão e onde não há compreensão. Acham-se as trevas da ignorância. Estavam. Portanto. No reino da ignorância. Do rei Aquis. Isto é. Eram súditos do reino da ignorância. Isto. Dizia o Senhor. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue. Ele alterara a expressão de seu rosto. E parecia-lhes furor e loucura que ele quisesse dar aos homens sua carne para comer. E seu sangue para beber. Também Davi pareceu louco. Quando disse o próprio Aquis. Que trouxeste este louco a minha presença. Não parece uma loucura dizer. Comei a minha carne. E bebei o meu sangue. Parecia louco quando dizia. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue. Não terá vida em si. Davi também pareceu louco ao rei Aquis. Isto é. Aos estultos e ignorantes. Isso. Despediu-se e partiu. De seu coração fugiu o entendimento. E assim não puderam compreendê-lo. E o que disseram eles? Mais ou menos isto. Como é? O significado de Aquis. Disseram, pois, os discípulos. Como este homem pode dar-nos a sua carne a comer? Julgavam que o Senhor estava louco. Sem saber o que dizia. E ter perdido o juízo. Ele, em, que sabia o que dizia. Naquela alteração de sua fisionomia. Como tomado de furor e loucura. Anunciava os mistérios. E simulava ter perdido o juízo. E tamborilava nas portas da cidade. Nove. Procuremos descobrir o que significa dizer que ele afetava a loucura e tamborilava nas portas da cidade. Não é sem motivo que está escrito. Caia junto as portas. Tem sentido a observação. E deixava a saliva escorrer pela barba. Não foi dito inutilmente. Este longo discurso não deve ser oneroso se nos recompensar com um claro entendimento. Sabeis, irmãos, que para os próprios judeus, diante dos quais ele alterou a expressão do rosto, deixou-os e foi-se embora. Hoje é dia de lazer. Se eles que perderam o Cristo, que os deixou e se foi, tem um feriado inútil. Tenhamos nós um dia festivo freutuoso. Para entendermos a Cristo que os deixou e veio até nós. Tudo isso não se realizou em vão. Até mesmo a loucura que Davi simulava, quando se diz que ele tamborilava nos batentes da porta da cidade, era levado em suas mãos. Caia junto as portas. E deixava a saliva escorrer pela barba. Ele afetava a loucura. O que quer dizer? Afetava. Tinha afeto. Quer ter afeto? Ele se compadeceu de nossas freiaquezas. Isso quis assumir a carne, com a qual podia sofrer a morte. Compadeceu-se de nós e isso disse que teve afeto. O apóstolo repreende aqueles que são duros e sem afeto. Repreendendo alguns. Disse. Sem afeto. Sem misericórdia. Onde há afeto? Aí existe também a misericórdia. Onde está a misericórdia? Ele teve compaixão de nós, lado alto, se não quisesse se aniquilar, mantendo-se na condição em que é igual ao Pai eterno, permaneceríamos para sempre mortos. Mas, para nos livrar da morte eterna, a qual nos levar o pecado de orgulho, humilhou-se, feito obediente até a morte, e morte de cruz. Deus teve-nos, pois, afeto, que chegou até a morte de cruz. Um crucificado é estendido no lenho, e para se fazer um tambor, a carne, isto é, o couro é esticado sobre a madeira. Isto foi dito que Davi tamborilava, isto é, era estendido no lenho, crucificado. Afetava, isto é, tinha afeto para conosco, entregando a vida às suas ovelhas. Tamborilava. Como, as portas da cidade, porta e abertura ao fé em Deus, fecharamos as portas de Cristo e abriramos para o diabo. Tínhamos o coração trancando para a vida eterna, e não podíamos ver o verbo, que os anjos contemplam. Então, o Senhor, nosso Deus, porque nosso coração estava fechado para a vida eterna, com a cruz e abrindo os corações dos mortais, isto é, tamborilava as portas da cidade. Dez e era levado em suas mãos. Como é possível tal coisa? Quem pode ser carregado suas mãos? Alguém pode ser carregado pelas mãos de outrem, mas ninguém se carrega com as próprias mãos. Não descobrimos como isto se realiza no próprio Davi, segundo a letra, mas em Cristo, sabemos. Cristo era levado em suas próprias mãos, quando, ao entregar seu próprio corpo, disse, isto é o meu corpo. Aquele corpo era sustentado em suas mãos. Aí está a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, que muito se recomenda aos homens. A ela somos estimulados, irmãos, para vivermos. Emitemos sua humildade, para ferirmos a golias. E agarrando-nos a Cristo, vencermos o orgulho. Caia junto às portas. Qual o sentido da palavra? Caia. Diminuía-se pela humildade. O que significa? Junto às portas. Ao começo da fé, que nos salva. Todos começam pela fé. Conforme se exprime o cântico dos cânticos. Vens e atravessas. Partindo da fé. Chegaremos a ver face a face. Segundo está escrito. Caríssimos. Desde já somos filhos de Deus. Mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que a ocasião desta manifestação seremos semelhantes a ele. Porque o veremos tal como ele é. Quando veremos. Quando passarem as realidades presentes. Ou vendo o que diz o apóstolo Paulo. Agora vemos em espelho de maneira confusa. Mas depois. Veremos face a face. Antes. Em. De vermos o verbo. Face a face. Como vêem os anjos. Ainda temos de estar às portas da cidade. Junto das quais o Senhor se prostrou. Humilhando-se até a morte. 11. Qual o sentido da frease? A saliva escorria a sua barba. Foi assim que alterou a expressão de seu rosto diante de Abimelec. O equis. Despediu-se e partiu. Deixou aqueles que não o entenderam. Foi para onde? Para os gentios. Nós. Portanto. Entendamos o que eles não conseguiram entender. A saliva escorria pela barba de Davi. O que representa a saliva? Representa palavras infantis. Os bebês deixam a saliva escorrer. Babando. Não pareciam palavras infantis as seguintes. Comei a minha carne. E bebei o meu sangue. Mas este balbuciar escondia seu poder. Este é figurado pela barba. A saliva que escorre pela barba. O que figura se não o balbuciar que vela seu poder? A meu ver. 5. Santidade entende o título deste Salmo. Se tentássemos explicar agora o Salmo. Recearíamos que fugisse de vossa memória o que ouvistes. Expusemos o sentido do título do Salmo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Visto ser amanhã um domingo. E temos o dever de vos pregar um sermão. Adiemos o texto do Salmo para amanhã. Pois assim podeis ouvir com mais gosto. Sermão 2. 1. Não tenho dúvidas de que aqueles que ontem estavam presentes. Se lembram de nossa promessa. Chegou o momento de saudar nossa dívida. Em nome do Senhor. Foi Ele quem nos inspirou esta promessa. E nos dará com que pagá-la. Apesar de continuarmos sempre devedores de caridade. Esta sempre se paga. E sempre se fica devendo. Conforme declara o apóstolo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. A não ser o amor recíproco. Ontem explicamos o título deste Salmo. Como esta explanação nos tomou muito tempo. Adiemos o comentário do próprio texto. Ouçamos agora o que o Espírito Santo. Pela boca do Santo Profeta. Dirá deste Salmo. De acordo com o título ontem explicado. Os que estiveram ausentes. De certo modo também nos pedem esta exposição. Mas a fim de que novas delongas não prejudiquemos os nossos credores. Entendam os ausentes de ontem. Hoje presentes. À medida do possível. O que vou resumir. Se em alguma coisa os intrigue. Gostariam de perguntar mais a fundo. Prestar-lhesemos ouvidos atentos. Em nome de Cristo. Em outra ocasião. Para não tomarem agora o tempo disponível. 2. 1. Dissemos que se acha escrito no livro dos reis. Que Davi. Ao fugir de Saul. Procurou esconder-se junto de certo rei de Gat. Chamado Aquis. Mas. Como a glória que o obteve foi ali relembrada. Temendo que o rei que o abrigara planejasse alguma coisa contra ele. Inveja. Fingiu loucura. E como se estivesse doido. Alterou a expressão do rosto. E conforme lemos. Afetava a loucura. Tamborilava nos batentes da porta da cidade. Era levado em suas mãos. E caía junto às portas. E disse ao rei Aquis. Será que tenho falta de loucos. Para que me trouxesses mais este. E assim Davi se despediu. Cumprindo-se o que aqui se acha escrito. Alterou a expressão do rosto. Despediu-se e partiu. Ele deixou o rei Aquis. Aqui. De fato. Se diz que alterou a expressão do rosto de Abimelec. E despediu-se e partiu. Dissemos que houve troca de nomes para mostrar que era figurado. Se o mesmo nome fosse repetido no título do Salmo. Não pareceria uma profecia em mistério. E sim que se tratava de narrativa de fatos. Ambos os nomes contêm grande mistério. Pois. A interpretação de Aquis é. Como é. Abimelec significa. Reino de meu pai. As palavras. Como é. Demonstram ignorância. De sorte que se entende como palavra de alguém que desconhece e se admira. Abimelec representa o reino dos judeus. De Cristo se pode dizer. Reino de meu pai. Porque seu pai carnal foi Davi. E o reino de Davi era o do povo judaico. Isso. No reino de seu pai. Alterou a expressão do rosto. Despediu-se e partiu. Porque nele havia o sacrifício segundo a ordem de Arão. Posteriormente Cristo instituiu o sacrifício de seu corpo e de seu sangue. Segundo a ordem de Melquisedeque. Mudou. Pois. De fisionomia no sacerdócio. E deixando o povo judaico. Partiu para junto dos gentios. O que significa. Afeitava. Estava cheio de afeto. Onde se encontra a maior plenitude de afeto do que na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vendo nossa friaqueza. E a fim de nos livrar da morte eterna. Aceitou a morte temporal. Acompanhada de tantas injúrias e ofensas. E tamborilava. Porque o tambor consta de um couro esticado. Preso num pedaço de madeira. E Davi tamborilava para figurar que Cristo devia ser crucificado. Tamborilava junto às portas da cidade. Quais as portas da cidade? Se não nosso coração fechado para Cristo. Que com o tambor da cruz abriu os corações dos mortais. E era levado em suas mãos. De que modo era levado em suas mãos? Porque ao entregar seu corpo e seu sangue. Tomou nas mãos aquilo que os fiéis conhecem. Ele se carregava. De certo modo. Ao dizer. Isto é o meu corpo. E caía junto às portas. Isto é. Humilhou-se. Isto é descer até os elementos de nossa fé. As portas são os inícios da fé. De onde começa a igreja. Para chegar à visão. Crendo o que não vê. Merece gozar. Quando começar a ver face a face. Aí está o conteúdo do título do Salmo. Ouvimos um resumo. Vamos escutar agora as próprias palavras daquele que afeitava a loucura e tamborilava as portas da cidade. 3.2 Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Fala Cristo. Fala igualmente o cristão. Porque sendo cristão está no corpo de Cristo. Cristo se fez homem para ser possível ao cristão fazer-se anjo e dizer. Bendirei o Senhor. Quando bendirei o Senhor. Quando te concede um benefício. Quando abundam os bens materiais. Na fartura de trigo. Óleo. Vinho. Ouro. Prata. Escravos. Animais. Quando a saúde mortal persiste. Invulnerada e íntegra. Quando tudo o que nasce cresce. Nada passa a morte prematura. A felicidade transborda na casa. Cercada de toda espécie de bens. Então bendiz-os o Senhor. Não. Em todo o tempo. Conseguinte. Mesmo se. Conforme aí os castigos enviados Deus. Senhor nosso. Tudo isso se transtorna. É tirado. Os nascimentos são mais raros e morro que nasceu. Pois. Estas coisas também acontecem. E originam penúria. Pobreza. Labuta. Dor e provação. Mas tu que cantaste. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Bendize quando Deus as concede. Bendize quando as retira. Porque ele dá. Ele tira. Mas não se retira daquele que bendiz. Quatro. Quem é que bendiz o Senhor em todo o tempo. Se não humilde de coração. Nosso Senhor ensinou esta humildade em meio de seu próprio corpo e sangue. Ao entregar seu corpo e seu sangue. Recomenda sua humildade. Conforme narra a história. Segundo a loucura simulada de Davi. A que não nos referimos. E deixava a saliva escorrer pela barba. Ao fazermos uma leitura do apóstolo. Ouviste-os referência a saliva. E esta escorria pela barba. Mas. Dirá alguém. De que saliva ouvimos falar. Não acabamos de ler o trecho do apóstolo. Os judeus pedem sinais. E os gregos andam em busca de sabedoria. Foi lido há pouco. Nós. Em. Anunciamos a Cristo crucificado. Que. Para os judeus. É escândalo. Para os gentios a loucura. Mas para aqueles que são. Chamados. Tanto judeus como gregos. É Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens. O que é freiaqueza de Deus é mais forte do que os homens. Saliva é figura de loucura. Saliva significa freiaqueza. Mas se o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é freiaqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não te escandalizes com a saliva. Mas observa que ela escorre pela barba. Como a saliva mostra a freiaqueza. A barba é sinal de força. A freiaqueza do corpo de Cristo encobriu sua força. E o que exteriormente era freaco. Mostrava-se como saliva. A virtude divina escondia-se no interior. Figurada pela barba. Conseguinte. E a humildade que nos é recomendada. Seu humilde. Se queres bendizer o Senhor em todo o tempo. E seu louvor estar sempre em tua boca. Jó não bendice o Senhor somente na fluência de bens. Lemos que era rico e feliz. Tendo rebanhos. Escravos. Casa. Feliz com os filhos e todos os bens. Tudo lhe foi tirado simultaneamente. E ele realizou o que está escrito nesse salmo. Dizendo. O Senhor deu. O Senhor tirou. Como agradou ao Senhor. Assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Eis. Como exemplo. Alguém que bendiz o Senhor em todo o tempo. 5. 3. Que alguém pode bendizer o Senhor em todo o tempo. Porque é humilde. O que é ser humilde? Não querer louvor para si mesmo. Querer ser louvado em si mesmo. É ser soberbo. Quem não é soberbo. É humilde. Não queres ser soberbo. Para poderes ser humilde. Repete a palavra. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os mansos e se alegrem. Conseguinte. Os que não querem se gloriar no Senhor. Não são mansos. Mas cruéis. Ásperos. Orgulhosos. Soberbos. O Senhor quer ter um jumento manso. Ser jumento do Senhor. Isto é. Ser manso. Ele monta em ti. Toma as redes. Não temas tropeçar. Ou cair num precipício. Ti mesmo és freaco. Mas olha bem quem te freia. És um potro. Mas carregas a Cristo. Pois. Ele entrou na cidade de Jerusalém. Montando num jumentinho. E era um jumento manso. Era o jumento que era louvado. Era o jumento que se dizia. Osana é o filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. O jumentinho o carregava. Mas aquele que era carregado. Era louvado pelos que o precediam e seguiam. Talvez dissesse o jumento. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os mansos e se alegrem. Nunca. Meus irmãos. Aquele jumento falou assim. Mas fale aquele povo que há de imitar aquele jumento. Se quiser carregar seu Senhor. É possível que o povo não goste de ser comparado ao jumentinho. Montado pelo Senhor. E alguns. Soberbos e orgulhosos. Podem me dizer. Ele nos chamou de asnos. Seja um asno do Senhor quem falar assim. Não seja cavalo nem mulo. Que não tem inteligência. Conheceis o salmo que diz. Não sejais como o cavalo e o mulo. Sem inteligência. O cavalo e o mulo de vez em quando levantam a cabeça e ferozmente sacudem de cima de seu cavaleiro. São domados com freio e cabresto. Com chicote. Até que se submetam e carreguem seu dono. Tu. Hein. Antes que o freio machuque tua boca. Semã se carrega teu Senhor. Não queiras que ser louvado. Causa de ti mesmo. Mas louve-te o que te monta. Dize. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os mansos e se alegrem. Quando ouvem os que não são mansos. Não se alegram. Ao contrário se irritam. São estes que dizem que os chamamos de asnos. Os mansos se dignem ouvir e ser aquilo que ouvem. 6.4. Trossegue-se. Celebrai comigo as grandezas do Senhor. Quem este que nos convida a engrandecer com ele ao Senhor. Irmãos. Todos os que pertencem ao corpo de Cristo devem aplicar-se em glorificar com ele ao Senhor. É certo que ama o Senhor. Seja ele quem for. E como ama. Sem invejar a quem o acompanha neste amor. Quem ama carnalmente. Ama forçosamente com ciúme pestífero. Se considera grande coisa ter visto uma mulher nua. E com amor pestífero com Bissou. Acaso quer que outro também a veja. Necessariamente há de se ferir com zelo e ciúme. Se outro também a vir. É assim que se conserva a castidade. Se ele vir a mulher legítima. E outro não. Ou nem ele mesmo. A sabedoria de Deus é diferente. Vê-la-emos face a face. E todos a veremos. E ninguém ficará enciumado. A todos ela se revela. Integra e casta. Eles se transformam nela. E ela mesma não se muda nelas. Ela é a verdade. É Deus. Alguma vez ouviste dizer. Irmãos. Que possa nosso Deus sofrer mudança. A verdade é super eminente. É o verbo de Deus. É a sabedoria de Deus. Pela qual tudo foi feito. Tem quem a ame. E este diz. Celebrai comigo as grandezas do Senhor. Não quero celebrar sozinho o Senhor. Não quero amar sozinho. Não quero ser o único abraçá-lo. Se o braço. Tem outro onde pôr a mão. A sabedoria de tal amplidão. Que todas as almas podem abraçar-lhe dela. Freio ir. Que direi. Irmãos. Que se envergonhem os que amam a Deus. Invejando os outros. Os homens perdidos que apreciam a origa. E gostando dela. O do caçador no circo. Quer que todo o povo também aprecie como ele. Estimula-o. Dizendo. Torcei comigo aquele pantomimo. Esta ou aquela torpeza. Ele grita. No meio do povo. Para que apreciem com ele o que é torpe. E o cristão não grita na igreja. Para que com ele se ame a verdade de Deus. E cita em vós o amor. Irmãos. E clamai uns aos outros. Celebrai comigo as grandezas do Senhor. Tende esse fervor. Que essas leituras e explicações. Se amais a Deus. Inflamai no amor de Deus os que vos são unidos. E todos que moram em vossa casa. Se amais o corpo de Cristo. Isto é. A unidade da igreja. Arrastai-os a este gosto. E dizei. Celebrai comigo as grandezas do Senhor. 7.4 Exaltemos unânimes o seu nome. O que quer dizer. Exaltemos unânimes o seu nome. Isto é. Juntos. Pois. Em muitos códices acha-se. Celebrai comigo as grandezas do Senhor. E unidos exaltemos o seu nome. Unidos e unânimes tem aqui idêntico sentido. Portanto, arrastai quantos puderdes. Exortando. Levando. Rogando. Disputando. Argumentando. Mansamente. Suavemente. Atraia o amor. Se celebram as grandezas do Senhor. Façam-no em uníssono. Também o partido de Donato pensa que engrandece o Senhor. Em que a terra inteira os ofendeu. Digamos-lhes. Irmãos. Celebrai comigo as grandezas do Senhor. E exaltemos unânimes o seu nome. Que queres celebrar as grandezas do Senhor. Mantendo a divisão. Ele é um só. Que queres criar dois povos para Deus. Que procurais dividir o corpo de Cristo. Certamente ele pendia da cruz. Tambor e lava. Pendendo da cruz. Entregou o Espírito a Deus. Vieram os que o crucificaram e vendo que já morrera. Não lhe quebraram as pernas. Mas quebraram as dos ladrões. Que ainda viviam na cruz. Para apressar a morte meio da dor e livrá-los do suplício. Como se costumava fazer com os crucificados. Aproximou-se dele o perseguidor. E verificou que o Senhor havia expirado em paz. Ele havia dito. Tenho o poder de entregar a minha alma. Em prol de quem entregou a sua alma. Todo o seu povo. Seu corpo inteiro. Veio, portanto, o perseguidor. E não quebrou as pernas de Cristo. Veio Donato e rompeu a igreja de Cristo. O corpo de Cristo manteve-se íntegro na cruz. Entre as mãos dos perseguidores. E entre as mãos de cristãos não ficou mais íntegro o corpo da igreja. Clamemos. Portanto, irmãos. Gemamos quando pudermos. Dizendo. Celebrai comigo as grandezas dos senhores. Ao temos unânimes o seu nome. Clama-lhes a igreja. A voz é da igreja. Clamando aqueles que se separaram. Que romperam com ela. Orgulho. Cristo. Em. Ensina a humildade. Entregando seu corpo e seu sangue. Foi o que expliquei a 5. Santidade. Disto se trata no texto deste Salmo e se celebra. Nele se recomenda o corpo e o sangue de Cristo. Recomendando a humildade que Cristo se dignou aceitar nós. 8. 5. Procurei o Senhor e ele me ouviu. Onde ouviu o Senhor? Interiormente. Onde dá? Interiormente. Ali oras. Ali és ouvido. Ali te tornas feliz. Rezaste. Foste ouvido. Ficaste feliz. E quem está perto de ti, não o percebe? Tudo se fez ocultamente, conforme diz o Senhor no Evangelho. Entra no teu quarto e, fechando a porta, ora o teu Pai ocultamente, e o teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Entras em teu quarto. Entras em teu coração. Felizes os que sentem alegria quando entram em seu coração e nada de mal ali encontram. Preste atenção. 5. Santidade. Como não querem entrar em casa aos que têm mulheres, mas, como saem para o foro e se alegram. Vem a hora de voltar para casa, e se contristam. Entram para encontrar o tédio, murmurações, amarguras, desolação, porque não é bem ordenada a casa em que marido e mulher não estão em paz entre si, e é melhor para ele andar pela estrada. Se, pois, são infelizes os que, ao voltar para casa, receiam se aborrecer causa de brigas entre os seus. Quanto mais infelizes são os que não querem entrar em sua própria consciência, para não se abaterem nos combates aos pecados. Purifica teu coração para poderes voltar a ele de boa mente. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Retira dali as imundícias dos maus desejos. Limpa a mácula da avareza. Tira a mancha das superstições. Arranca os sacrilégios e maus pensamentos. Afasta os ódios. Já não digo contra um amigo, mas até contra um inimigo. Tira tudo isso. Entra em teu coração, e lá terás alegria. Ao começares a te alegrar ali, a própria pureza de teu coração te deleitará e fará rezar. Assemelha-se ao fato de ires a um lugar, onde há silêncio, tranquilidade e talvez, um recinto bem limpo. Vamos rezar aqui, dizes. Apraste a beleza do lugar, e acreditas que lá Deus te ouvirá. Se, portanto, deleita a limpeza de um lugar visível, porque não te incomoda a impureza de teu coração. Entra, limpa tudo, levanta os olhos para Deus, e logo ele te ouvirá. Clama estas palavras. Procurei o Senhor e ele me ouviu, e livrou-me de todas as minhas tribulações. Que motivo? Porque ao seres iluminado, quando começares a ir a ter uma boa consciência, restam as tribulações, porque sempre resta alguma friaqueza, até que a morte seja absorvida pela vitória. E este ser mortal tiver revestido a imortalidade. Forçoso é ser esflagelado neste mundo. É necessário sofrer os tentações e sugestões. Deus purificará tudo. Livrar-te-á de toda a tribulação. Procure-o. Nove procurei o Senhor e ele me ouviu. Não são ouvidos. Portanto, os que não buscam a Deus. Atenção. Cinco. Santidade. Não disse, pedi ouro ao Senhor e ele me ouviu. Pedi longa vida ao Senhor e ele me ouviu. Pedi ao Senhor isto ou aquilo, ouviu-me. Uma coisa é rogar alguma coisa ao Senhor, e outra procurar o próprio Senhor. Procurei o Senhor e ele me ouviu. Tu, em, a horários, se dizes, mata aquele inimigo meu. Não procuras o Senhor, mas de certo modo te fazes juiz de teu inimigo, e fazes de teu Deus, um verdugo. Um como sabes se aquele cuja morte desejas não é melhor do que tu? Talvez isso mesmo. Ele não deseja a tua morte. Não busques. Portanto, coisa alguma fora do Senhor, mas procura o próprio Senhor, e ele te ouvirá. E enquanto ainda falares, dirá, aqui estou. O que significa, aqui estou. Estou presente. O que queres? O que desejas de mim? Seja o que for que te der, vale menos do que eu. Possui a mim mesmo. Goza de minha presença. Abraça-me. Ainda não podes fazê-lo totalmente. Toca-me pela fé, e unir-te-ás a mim, e tirarei teus fardos, para aderires inteiramente a mim. Quando o que é mortal em ti, eu o converterei imortal, a fim de seres igual aos meus anjos, e sempre contemplares a minha face, e te alegrares, sem que ninguém te arrebate o teu gáudio. Por que procuraste o Senhor? Ele te ouviu e livrou-te de todas as tuas tribulações. Desceis dissemos acima, quem é que exorta, quem ama e não quer abraçar sozinho o objeto de seu amor, e diz, acercai-vos dele e sereis iluminados. Refere-se, pois, ao que ele mesmo experimentou. O que diz alguém que é espiritual, pertencente ao corpo de Cristo, ou o próprio nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, a cabeça a exortar os demais membros. Acercai-vos dele e sereis iluminados. Ou antes, um cristão espiritual nos convida a nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas acerquemo-nos dele, e seremos iluminados. Não façamos como os judeus, que dele se aproximaram para ficaram obcicados. Aproximaram-se para crucificá-lo. Nós, em, acerquemo-nos para recebermos seu corpo e seu sangue. Eles, perto do crucificado, ficaram nas trevas. Nós, comendo e bebendo o crucificado, somos iluminados. Acercai-vos dele e sereis iluminados. Trata-se de gentios. Cristo estava crucificado no meio dos judeus e os gentios estavam ausentes. Aproximaram-se os que estavam nas trevas, e cegos recuperaram a visão. Como se acercaram os gentios. Seguindo pela fé, anelando de coração, correndo-me e da caridade. Teus pés são a tua caridade. Deves ter dois pés, não ser coxo. Quais são os dois pés? Os dois preceitos do amor, o de Deus e o do próximo. Corre, utilizando estes pés, para junto de Deus. Aproxima-te dele. Ele te incitou a correr, e de tal modo espargiu a sua luz que pode segui-lo de maneira magnífica e divina. E vosso rosto não se cobrirá de confusão. Acercai-vos dele e sereis iluminados e vosso rosto não se cobrirá de confusão. Cobre-se de confusão apenas o rosto do soberbo. Que? Porque prefere ser orgulhoso. Envergonha-se de sofrer injúria, ignomínia, queda segundo o modo de pensar mundano, ou alguma aflição. Mas não temas. Acerca-te dele e não te envergonharás. Seja o que for que sofreres do inimigo. Para os homens ele será superior a ti, mas junto de Deus és superior a ele. Eu apanhei, prendi, matei. Como se julgam superiores os que falam assim? Como os judeus se consideravam superiores quando esbofeteavam o senhor? Quando lhe cuspiam no rosto e feriam-lhe a cabeça com uma cana? Quando o cruavam de espinhos? Quando o revestiam de túnica ignominiosa? Como se sentiam superiores? E ele parecia inferior, porque caía junto às portas da cidade. Mas ele não se cobria de confusão. Pois, era a luz verdadeira, que ilumina todo homem, que vem ao mundo. A luz não pode ser confundida. Assim também não deixa ser confundido aquele que é iluminado. Acercai-vos dele e sereis iluminados e vosso rosto não se cobrirá de confusão. 11.7.8 Pode objetar alguém, como dele me aproximarei. Onerado de tantos males, tantos pecados, a consciência me acusa de numerosos crimes. Como ousarei aproximar-me de Deus? Como? Humilhando-te pela penitência. Mas, respondes, tenho vergonha de fazer penitência. Acerca-te, pois, dele e serás iluminado. E teu rosto não se cobrirá de vergonha. Se o medo da vergonha te impede de fazer penitência, será ela, todavia, que te dará acesso a Deus. Não vês que o castigo já aparece em teu rosto. Que ele se cora não ter se aproximado de Deus. E não se aproximou não querer penitenciar-se. Atesta o profeta. Este pobre clamou e o Senhor o escutou. Ensina-te como serás atendido. Não és atendido porque és rico. Talvez clamavas e não eras ouvido. Houve razão disto. Este pobre clamou e o Senhor o escutou. O pobre clama. O Senhor escuta. E como me tornarei pobre para clamar? Mesmo que possuas alguns bens, não presumas de tuas forças. Entende que és indigente. Compreende que és pobre enquanto não tiveres aquele que te enriquece. Como, em, o Senhor o atendeu. Responde o salmista. E o livrou de todas as angústias. E como salvou de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampará ao redor dos que o temem e os livrará. Assim está escrito, irmãos. E não como trazem alguns códices defeituosos. O Senhor enviou um anjo para estar ao redor dos que o temem e os livrará. Mas, o anjo do Senhor acampará ao redor dos que o temem e os livrará. Quem é este anjo do Senhor? Que acampará ao redor dos que o temem e os salvará. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo profeticamente é denominado o anjo do grande conselho. Enviado do grande conselho. Assim o chamaram os profetas. O próprio anjo do grande conselho, portanto, isto é, o enviado, acampará ao redor dos que temem e os livrará. Não receies ficar oculto para ele. Em qualquer lugar onde temeres o Senhor, descobre-te aquele anjo que acampará ao redor e te livrará. 12 e 9 agora vai tratar expressamente do próprio sacramento, no qual ele se sustentava em suas próprias mãos. Provai e vede como é suave o Senhor. Não se manifesta agora o salmo, mostrando-te aquela aparente loucura e insânia constante, sadia loucura e sobre a embriaguez daquele Davi, que em figura apontava para outro, que ignoro, quando lhe foi dito, na pessoa do rei Aquis, como é? E então, não dizia o Senhor, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá vida em si? E o que perguntaram aqueles súditos de Aquis, isto é, o erro e a ignorância, como este homem pode dar-nos a sua carne a comer? Se ignoras, experimenta, e vê como o Senhor é suave, se, em, não entendes, és o rei Aquis. Davi há de alterar a expressão do rosto, afastar-se-á de ti, abandonar-te-á, irá embora. 13 e feliz o homem que nele espera. Que necessidade a dispô-lo longamente. Quem não espera no Senhor, é infeliz. Quem é que não espera Senhor? Quem espera em si mesmo? Algumas vezes, meus irmãos, o que é pior, observai, os homens não esperam em si, mas em outros. Pela saúde de Caio Seio, nada me poderás fazer, e talvez fale de um morto. Fala aqui, nesta cidade, pela saúde de fulano, e este talvez tenha morrido em outro lugar. E com que facilidade os homens o dizem, mas não falam, confio em Deus, que não te permitirá fazer-me mal. Não dizem, confio em meu Deus. Mesmo que te permita fazer alguma coisa o que é meu, não te deixará prejudicar a minha alma. Mas, quando eles dizem, pela saúde de fulano, nem eles estão procurando a saúde, mas oneram aqueles dos quais esperam obter a saúde. 14 10 a 11 Porque nada falta aos que o temem. Ele promete fartura medroso e hesitante de que se temer o Senhor, lhe falte o supérfluo. Deus te sustentava enquanto o desprezavas, e há de te abandonar quando temes. Presta bem atenção, e não digas, aquele homem é rico e eu sou pobre. Eu temo o Senhor, e ele não teme. Mas quanto adquiriu, enquanto eu, como temor, acho-me sem nada. Vê de a continuação do Salmo, os ricos passaram necessidade e fome, mas aos que buscam o Senhor nada lhes falta. Se tomares a letra, parece que o salmista te enganas. Verifica que muitos ricos são iníquos e morrem no meio de suas riquezas, e não ficaram pobres durante a vida. Vês que eles envelhecem, chegam ao fim da vida em grande afluência de bens, têm um enterro pomposo, São sepultados em rico túmulo, tendo expirado em um leito de marfim, cercado de sua família. E dizes interiormente, sei quanto mal fez este homem. Envelheceu, morreu em seu leito, os seus levam seu cadáver, e é celebrado com funerais tão suntuosos. Sei o que ele fez. A escritura me enganou. Erradas são as palavras que ouço e canto. Os ricos passaram necessidade e fome. Quando ele foi pobre? Quando teve fome? Aos que buscam o Senhor nada lhes falta. Todos os dias vou à basílica, todos os dias faço genuflexões, todos os dias procuro o Senhor, e nada possuo. Este não procurou o Senhor e morreu no meio de tantos bens. O laço do escândalo sufoca quem pensa deste modo. Procura na terra alimento mortal e não busca a verdadeira recompensa nos céus. Mete a cabeça no laço do diabo, que lhe aperta a garganta. O diabo o agarra para fazer o mal, e imitar aquele rico que ele vê morrer em tal fartura. Quinze não entendas deste modo. Então, como devo entender, trata-se de bens espirituais. Mas, onde estão eles? Não se veem com os olhos, e sim com o coração. Não vejo tais bens. Quem ama, vê. Não vejo a justiça. Ela não consiste em ouro, nem em prata. Se fosse ouro, verias. Como a do âmbito da fé, não vês. E se não vês a fé, que razão amas o servo fiel? Interroga-te a ti mesmo. Qual o escravo que amas? Talvez tenhas um escravo formoso, alto, elegante, mas ladrão, mal, freu do lento. E talvez possuas outro pequeno, disforme de rosto, escuro, mas fiel, econômico, sóbrio. Atenção. Pergunto. Qual dos dois preferes? Se perguntares aos olhos carnais, vem-se o belo injusto. Se consultas os olhos do coração, vem-se o disforme fiel. Vê. Portanto, o que queres que outro te ofereça? A saber. A fidelidade. Oferece-lhe também tu. Que te alegras com aquele que te oferece fidelidade. E o louvas causa de bens visíveis apenas aos olhos do coração. Repleto de bens espirituais. Serás pobre. Foi rico aquele que tinha um leito de marfim. E tu és pobre, cujo cubículo do coração está cheio de gemas das virtudes, da justiça, da verdade, da caridade, da fé, da paciência, da tolerância. Apresenta as riquezas que tens, e comparas as dos ricos. Mas, replicas, ele encontra no mercado mulas valiosas e compras. Se encontrasses fé à venda, quanto darias ela? E Deus te deu de graça e ainda assim és ingrato. Aqueles ricos são necessitados, passam penúria, e o que é pior, não tem pão. Não pensas que precisam de ouro e de prata, embora também disso são. Mas que tem alguém, com que se saciou? Deste modo, morreu pobre, porque queria adquirir muito mais do que possuía. Falta-lhes também o pão. Que lhes falta também o pão. Se não sabes de que pão se trata, diz o Senhor, eu sou o pão vivo, que desceu do céu. E, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aos que buscam o Senhor, nada lhes falta, bem algum. Já dissemos qual é este bem. 16.12 E qual é o homem que quer a vida e deseja ver dias felizes? Cada um de vós não responderá, eu, ou algum de vós que não ama a vida, isto é, não quer a vida, e não deseja ver dias felizes. Não murmurais cada dia, dizendo, até quando vamos suportar esses males? Cada dia tudo fica pior. Nossos pais tiveram dias mais alegres, dias melhores. Oh, se interrogares teus pais, de igual modo hão de murmurar acerca de sua é. Nossos pais foram felizes, nós somos infelizes, vivemos num tempo mau. Tínhamos tal governante, pensávamos que teríamos algum alívio quando ele morresse. Vieram tempos piores. Oh Deus, concede-nos dias felizes. Qual é o homem que quer a vida e deseja ver dias felizes? Não procura aqui na terra, dias felizes. É bom o que ele deseja, mas não procura este bem onde ele se encontra. Acontece o mesmo que sucederia se procurasses um justo numa terra onde ele não habita, e ser-te é dito. Procuras um bom homem, um grande varão. Procura-o, mas não aqui. É inútil procurá-lo aqui, nunca o encontrarás. Buscas ter dias felizes. Procuremos juntos, mas não aqui. Contudo, nossos pais os tiveram. Enganai-vos. Todos aqui passaram trabalhos. Lei das Escrituras. Deus quis que fossem escritas para nossa consolação. Na é de Elias, houve fome e nossos pais as sofreram. Vendia-se a cabeça de um jumento morto a peso de ouro. Eles matavam seus jumentos e os comiam. Duas mulheres combinaram entre se matarem os filhos e os comerem. Uma delas matou o filho e ambas o comeram. A outra não queria depois matar o seu, mas exigia aquela que matara primeiro o seu. Tal rixa foi levada ao juízo do rei. Elas compareceram perante o rei, discutindo sobre a morte dos filhos. Livre-nos Deus do que lemos acerca de tais alimentos. Os dias dos séculos são sempre maus. Os de Deus, sempre bons. Abrão teve dias bons, mas no íntimo do coração. Teve maus dias quando causa da fome mudou de região e procurava alimento. Deste modo, todos procuraram. Teve Paulo dias bons, quando dizia, fome e sede, freio e desnudamento. Mas não se aborreçam os servos. O próprio Senhor não teve dias felizes neste mundo. Ultrages, injúrias, cruz e muitos males. 18-14 Não murmure o cristão. Veja as pegadas que há de seguir. Mas, se quer ter dias felizes, ouça o Senhor a ensinar e chamar. Vinde, filhos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual o teu desejo? Vida e dias felizes. Ouve, e pratica. Preserva a tua língua do mal. Age desta maneira. Não quero, diz o infeliz. Não quero preservar a minha língua do mal. Mas quero a vida, e dias felizes. Se te dissesse teu operário, vou estragar esta vinha. E exijo de ti o pagamento. Trouxeste minha vinha para limpá-la e podá-la. Vou cortar todas as árvores úteis. Arrancar os próprios troncos das videiras. Para não teres o que colher. Depois disto, deves pagar o meu serviço. Não o chamarias de louco. Não o mandarias embora. Antes que pusesse a mão a foice. Tais são os homens que querem praticar o mal. Jurar falso. Blasfemar contra Deus. Murmurar. Defreiar ou dar. Embriagar-se. Entrar em litígios. Cometer adultério. Usar amuletos. Sortilégios. E no entanto, ter dias felizes. Seja-lhes dito. Não podes. Praticando o mal. Querer boa paga. Se és injusto. Também Deus o será. Que farei então? O que queres? Quero a vida. E dias felizes. Preserva a tua língua do mal e os teus lábios das palavras enganosas. Isto é. Nem freialde. Nem mentira. 19. 15. Mas. O que quer dizer? Aparta-te do mal. Não basta não prejudicar. Não matar. Não roubar. Não cometer adultério. Não ser freialdolento. Não levantar falso testemunho. Aparta-te do mal. Tendo-te apartado. Dizes. Estou seguro. Cumpri tudo. Terei a vida. E dias felizes. Não apenas. Aparta-te do mal. Mas ainda. Faz o bem. É pouco não despojar. Veste-o nu. Se não despojaste. Tu te apartaste do mal. Mas só farás o bem se receberes o peregrino em tua casa. Aparta-te. Pois do mal. Para fazeres o bem. Procura a paz e cega. Não te disse. Terás a paz aqui na terra. Procura e cega. Aonde hei de segui-la. Onde ela te precedeu. Pois. O Senhor é nossa paz. Ele ressuscitou e subiu ao céu. Procura a paz e segue-a. Porque também para ti. Ao ressuscitares o que é mortal se transformará. E abraçarás a paz. Ninguém lá te será molesto. Existe perfeita paz onde não há fome. Pois. Aqui o pão te dá paz. Abstei-te de pão e verás que guerra haverá em tuas vísceras. Como gemem aqui os próprios justos. Irmãos. Ficareis cientes de que na terra buscamos a paz. Mas só a conseguiremos no fim. Tenhamos-la. Contudo. Em parte aqui. Para merecermos possuí-la totalmente ali. Que. Em parte. Sejamos concordes aqui. Amemos o próximo como a nós mesmos. Amo o irmão como a ti mesmo. Tem paz com ele. Mas não é possível que não existam algumas rixas. Como houve entre irmãos. Entre santos. Entre Barnabé e Paulo. Todavia. Que não matem a concórdia. Não extingam a caridade. Pois. Até contra ti mesmo. Resistes vezes. E no entanto não te odiaste a ti mesmo. Todo aquele que se arrepende de alguma coisa. Disputa consigo mesmo. Pecou. Arrependeu-se. Irrita-se contra si mesmo ter agido assim. Cometido aquela falta. Disputa contra si mesmo. Mas tal luta atende a concórdia. Vê de como discute consigo mesmo certo justo. Dizendo. Que estás triste. Ó minha alma. E que me perturbas. Espera no Senhor. Porque ainda hei de confessá-lo. Uma vez que diz a sua alma. Porque me perturbas. Certamente o perturbava. Talvez queria ele sofrer e Cristo. E sua alma se constritava. Sente disso. Dizia. Que estás triste. Ó minha alma. E que me perturbas. Não tendo ainda paz consigo. Mas pelo Espírito aderia ao Cristo. Para que sua alma o seguisse. E não o perturbasse. Portanto. Procurai a paz. Irmãos. Diz o Senhor. Eu vos disse tais coisas para ter de paz em mim. Não vos prometo a paz nesta terra. Nesta vida não há paz verdadeira. Nem tranquilidade. Temos a promessa da alegria da imortalidade. E a companhia dos anjos. Mas se alguém não a procura aqui. Não a terá quando ela vier. 20 e 16. Os olhos do Senhor estão inclinados para os justos. Não temas. Trabalha. Os olhos do Senhor estão inclinados para ti. E os ouvidos. Atentos às suas preces. O que queres mais? Se numa grande casa o pai de família não ouvisse a murmuração de um servo. Ele se queixaria. Quanto sofremos aqui. E ninguém me ouve. Acaso podes dizer isto acerca de Deus. Quanto sofreio. E ninguém me ouve. Se me ouvisse. Dirás talvez me tiraria desta tribulação. Clamo. E continua atribulado. Fica firme apenas em seus caminhos. E te ouvirá em tuas aflições. Mas ele é médico. E ainda tens algo de putrefacto. Não sei bem o que. Gritas. Mas ele continua cortando. E não tira a mão enquanto não cortar quanto lhe parecer necessário. Seria cruel médico que ouvisse o doente. E poupasse o ferimento e a podridão. Como as mães esfregam os filhos durante o banho. Para o bem de sua saúde. Os pequeninos não gritam entre suas mãos. São elas cruéis porque não poupam. Não atendem as lágrimas. Ou são cheias de amor. E no entanto as crianças gritam e não são poupadas. Assim também Deus é cheio de caridade. Parece não ouvir. Para curar e poupar eternamente. 21. 17. Os olhos do Senhor estão inclinados para os justos e os ouvidos. Atentos às suas preces. Talvez digam os maus. Conseguinte. Posso com tranquilidade fazer o mal. Porque os olhos do Senhor não estão inclinados para mim. Deus está atento aos justos. Não me vê. E posso fazer tranquilo o que faço. O Espírito Santo. Vendo os pensamentos dos homens. Logo acrescenta. Os olhos do Senhor estão inclinados para os justos e os ouvidos. Atentos às suas preces. Mas a face do Senhor volta-se contra os malfeitores. Para pagar da terra a lembrança deles. 22. 18. Os justos clamaram. E o Senhor os ouviu e os livrou de todas as suas aflições. Justos eram os três jovens. Da fornalha clamaram pelo Senhor. E no meio de seus louvores. O fogo perdeu o calor. A chama não pôde aproximar-se e queimar os jovens inocentes e justos que louvavam o Senhor. Que os livrou da chama. Dirá alguém. Estes. Sim. São justos que foram ouvidos. Segundo a palavra. Os justos clamaram. E o Senhor os ouviu e os livrou de todas as suas aflições. Eu clamei. E não me livrou. Ou não sou justo. Ou não faço o que me ordena. Ou talvez não me vê. Não temas. Apenas faz o que ele ordena. E se não te livrar corporalmente. Livrará espiritualmente. Aquele que retirou da fornalha os três jovens. Acaso tirou da chama os macabéus? Os primeiros não cantavam hinos no meio do fogo. Enquanto os segundos expiravam no meio do fogo. O Deus dos três jovens não é o mesmo Deus dos macabéus? Uns livrou. A outros não. Ou antes. Livrou a ambos. Mas livrou os três jovens. Confundindo os homens carnais. Aos macabéus não livrou do mesmo modo. Para punir depois os perseguidores com penas maiores. Enquanto pensavam que oprimiam os mártires de Deus. Libertou a Pedro. Quando um anjo foi para junto dele na prisão. Ele disse. Levanta-te. E sai. E logo as cadeias se romperam. E ele seguiu o anjo que o libertava. Acaso Pedro perder a justiça. Quando não foi libertado da cruz. Então Deus não o libertou. Libertou também nesta ocasião. Teria vivido tanto para se tornar injusto. Talvez tenha sido melhor ouvido então do que anteriormente. Porque verdadeiramente o livrou de todas as tribulações. Pois. Foi libertado antes. Mas quantos males sofreu depois. Da segunda vez. Enviou-o para onde nada mais de mal poderia padecer. 23 19.20 O Senhor está perto dos corações contritos e salva os espíritos abatidos. Deus é altíssimo. Seja humilde o cristão. Se quiser que o Deus altíssimo se avizinhe dele. Seja humilde. Grandes mistérios. Irmãos. Deus está acima de todas as coisas. Tu te elevas e não o tocas. Humilhas-te e ele desce até onde estás. Numerosas são as tribulações dos justos. Teria dito. Sejam justos os cristãos. Ouçam minha palavra. Para não sofrerem tribulação alguma. Ele não promete tal coisa. Mas diz. Numerosas são as tribulações dos justos. Até mais. Se são injustos. Tem poucas tribulações. Se são justos. Passam muitas. Mas depois de poucas aflições. Ou nenhumas. Os injustos sofrem em tribulação eterna. Da qual nunca se livrarão. Os justos. Em. Depois de muitas aflições. Chegam a paz eterna. Onde jamais sofrerão mal algum. Numerosas são as tribulações dos justos. De todas elas o Senhor os libertará. 24 e 21. Guarda todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. Também isto. Irmãos. Entendamos carnalmente. Osso são o arcabouço dos fiéis. Como em nossa carne os ossos dão firmeza. Assim no coração cristão a fé dá a fortaleza. A paciência. Portanto. Proveniente da fé. São os ossos. No sentido interior. São ossos que não se quebram. Guarda todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. Se fosse dito de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor guarda todos os ossos de seu filho. Nenhum deles será quebrado. Conforme foi prefigurado em outra passagem. Quando foi dito que se devia emular o cordeiro. Sem quebrar o osso algum. Isso foi realizado no Senhor. Porque quando pendia da cruz. Inspirou antes que os soldados chegassem. E como encontraram no jazânime. Não quiseram quebrar-lhe as pernas. Para se cumprirem as escrituras. Mas ele o prometeu também aos cristãos. Guarda todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. Se virmos. Irmãos. Alguém de vida santa sofrer tribulações. E talvez operado um médico. Ou maltratado um perseguidor. De sorte que seus ossos sejam quebrados. Não digamos. Este não é justo. Porque o Senhor prometeu a seus justos. O Senhor guarda todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. Queres ver que há uma referência e a outra espécie de ossos. Nós denominada fundamento da fé. Isto é. A paciência e tolerância em todas as tribulações. Estes são os ossos que não se quebram. Ouvir. E observar na própria paixão do Senhor o que digo. O Senhor estava crucificado no meio de dois ladrões. Um insultou. O outro acreditou. Um foi condenado. E o outro justificado. Um sofreia o castigo ao que no futuro ainda suportaria. Ao outro. E disse o Senhor. Em verdade. Eu te digo. Hoje estarás comigo no paraíso. No entanto. Os soldados que vieram não quebraram os ossos do Senhor. E quebraram os dos ladrões. Foram quebrados os ossos do ladrão que blasfemou. E do ladrão que acreditou. Como fica então o que foi dito. O Senhor guarda todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. Não podia guardar todos os ossos daquele ao qual disse. Hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor te responderá. Guardei de modo especial. Pois o fundamento de sua fé não pôde ser quebrado aqueles golpes que lhe quebraram as pernas. 25-22 A morte dos pecadores é medonha. Prestai atenção. Irmãos. Causa daquilo que dizíamos. Na verdade o Senhor é grande. Grande sua misericórdia. De fato. Deu no seu corpo que tanto padeceu. E a beber seu sangue. Como considera os que pensam o mal e dizem. Aquele homem morreu mal. Foi comido pelas feiras. Não era justo e isso pereceu. Se fosse justo não pereceria. Então é justo aquele que morre em sua casa e em seu leito. Mas é justamente isto. Dizes. Que admiro. Conheço seus pecados e seus crimes. E contudo. Morreu bem. Em sua casa. Em seus domínios. Sem os incômodos de estar no estrangeiro. Nenhum incômodo mesmo em idade madura. Ouve. A morte dos pecadores é medonha. Interiormente é péssima a morte que te parece boa. Vês exteriormente. Deitado no leito. Acaso vês interiormente. Arrebatado para a geena. Ouve. Irmãos. E examinai o evangelho. A morte do pecador é péssima. Não havia dois homens neste mundo. Um rico. Vestido de linha e púrpura. Que cada dia se banqueteava com requinte. E outro. Pobre. Que jazia a sua porta. Coberto de úlceras. Desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu. E foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Quem viu seu corpo jazendo a porta do rico. Sem ter quem o sepultasse. Quanta coisa não diria. Que assim morra meu inimigo. Meu perseguidor. Assim o veja. Seu corpo é execrável. Suas feridas nauseabundas. E no entanto. Ele descansa no seio de Abraão. Devemos crê-lo. Se somos cristãos. Não finjas ser cristão quem não acredita. Irmãos. A fé nos leva a isto. A realidade é como o Senhor a descreveu. Acaso é verdade o que diz o astrólogo. E mentir o que Cristo diz. Que espécie de morte teve aquele rico. Que morte. No meio de purpurilinho fino. Suntuosa. Cheia de pompas. Como foram as iséquias. Com quantos aromas foi sepultado aquele cadáver. E todavia. Estando entre os tormentos nos infernos. Desejou que o pobre e desprezado molhasse a ponta do dedo para lhe refreiscar a língua. E não conseguiu. Aprendei. Portanto. O que significa. A morte do pecador é medonha. E não interrogueis os leitos revestidos de preciosas alfaias. O corpo recoberto de ricas vestes. A pompa das lamentações. A família em prantos. A multidão que precede e acompanha em cadáver. Os sepulcros de ouro e mármore. Pois. Se interrogardes essas coisas. Responderão mentiras. Dirão que é ótima morte dos que cometeram muitos e graves pecados e até crimes. Pois assim são chorados. Assim são arranjados. Revestidos. Carregados e sepultados. Mas interrogaia o evangelho. E mostrará a vossa fé a alma do rico ardendo. No meio de penas. Sem que a vaidade dos vivos tenha podido ajudar em coisa alguma. Com as honras e obsequios prestados ao corpo do morto. 26.22.23 Mas como muitas são as espécies de pecadores. E é difícil não ser pecador. Ou talvez impossível nesta vida. Logo o salmista acrescentou quais os pecadores que tem péssima morte. E os que odeiam o justo perecerão. Qual justo? Se não aquele que justifica o ímpio. Qual justo? A não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Que é também a propiciação pelos nossos pecados. Aqueles que o odeiam têm morte péssima. Porque morrerão em seus pecados. E eles não se reconciliam com o nosso Deus. O Senhor resgata a alma de seus servos. Conforme a alma. A morte é péssima ou ótima. E não de acordo com as injuras ou honras que passam os corpos e que os homens veem. Não serão punidos os que nele esperam. A justiça do homem se mede do seguinte modo. Mais que progrida a vida mortal. Uma vez que não pode se passar sem pecado. Ao menos não fale a confiança depositadas naquele no qual se acha a remissão dos delitos. Amém. Salmo 34 O sermão 1 esteja ciente 5. Caridade que meus irmãos e companheiros no episcopado impuseram-me a tarefa de comentar este salmo. Quiseram que todos nós ouvíssemos alguma coisa a respeito dele. Ouçamos. Pois, todos daquele de quem todos igualmente aprendemos e em cuja escola todos somos com discípulos. Não é preciso determos-nos no próprio título. É curto. E não é difícil de entender. Principalmente para os que foram educados na igreja de Deus. Intitula-se o salmo. A Davi. Davi se genifica. De mão forte. Ou desejável. O salmo é dedicado. Pois, aquele que tem mão forte é desejável. Que venceu a nossa morte. E nos prometeu a vida. Mão forte. Porque venceu a nossa morte. Desejável. Porque prometeu a vida eterna. O que há de mais forte do que esta mão que tocou o esquife e ressuscitou um morto. O que de mais forte do que esta mão, que venceu o mundo, sem estar armada de ferros. E sim estando pregado ao madeiro. O que há de mais desejável do que aquele que os mártires não viram, mas quiseram morrer para merecerem chegar até ele. A ele, portanto, cante o salmo. A ele cante nosso coração. A ele cante dignamente a nossa língua. Se, contudo, ele se dignar dar-nos a possibilidade de cantá-lo. Ninguém pode cantar-lhe dignamente. Se dele mesmo não receber os cânticos. Finalmente, o cântico que acabamos de cantar. Foi composto seu profeta. Sob inspiração do espírito. Nestas palavras nos reconhecemos a nós mesmos e também a ele. Não injuríamos. Se dizemos nós e ele. Porque do céu ele clamou. Que me persegues. E no entanto, ninguém o tocava. Mas nós combatíamos na terra. Ouçamos. Portanto, a sua voz. Hora do corpo. Hora da cabeça. Este salmo invoca Deus contra os inimigos. Nas tribulações deste mundo. Efetivamente trata-se de Cristo. Hora aflito na cabeça. Hora tribulado no corpo. Pela tribulação, contudo, ele dá a todos os seus membros a vida eterna. Que se tornou desejável em meio de sua promessa. 2.1.2 Julga, Senhor, os que me atacam, combate os meus adversários. Se Deus está a nós, quem está contra nós? Como Deus nos concede isto? Empunha as armas e o escudo. Ergue-te e vem em meu socorro. Grande espetáculo este. Ver Deus armado em teu favor. E qual é o seu escudo? Quais as armas? Senhor, disse em outro salmo quem fala aqui, como um escudo, nos cercaste de benevolência. Suas armas, em, com as quais não só os provê, mas ainda a fé e os inimigos. Se progredirmos no bem, seremos também nós. Como nós, para nos munirmos. Recebemos dele, assim ele se arma conosco. Mas ele se arma com aqueles que ele fez. Nós nos armamos com os dons de nosso Criador. Em certa passagem diz o apóstolo que nossas armas são o escudo da fé, o capacete da salvação, e o gládio do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele nos muniu de tais armas, cuja referência ouvistes, são louváveis e invictas, insuperáveis e esplêndidas, espirituais e invisíveis. Porque combatemos com inimigos invisíveis. Se vês teu inimigo, tens armas visíveis. Armamos-nos com a fé naquelas coisas que não vemos, e prostramos inimigos que não vemos. Todavia, caríssimos, não penseis que estas armas são feitas de tal modo que o escudo seja sempre escudo, ou o capacete continue sempre capacete, ou a couraça sempre seja couraça. Isto sucede às armas materiais. Embora o ferro de que são feitas possa transformar-se, de uma espada se faz um machado. Ao invés, vemos que o mesmo apóstolo num texto escreveu couraça da fé, e em outro, escudo da fé. A mesma fé, portanto, pode ser couraça e escudo. Escudo, porque apara os dardos do inimigo e os repele. Couraça porque impede que sejas traspassado. Estas são as nossas armas. Quais são as de Deus? Lemos em certa passagem, dos ímpios livra a minha alma, tua espada dos inimigos de tua mão. Acima disse, dos ímpios, e no versículo seguinte, dos inimigos de tua mão. Primeiro, minha alma e depois, tua espada, isto é, teu guládio. Chamou, portanto, sua alma de espada de Deus. Disse, dos ímpios livra a minha alma, isto é, tua espada dos inimigos de tua mão. Tomas a minha alma, e de belas meus inimigos. E o que é nossa alma, apesar de esplêndida, desembainhada, afiada, ungida, vibrante pela luz e brilho da sabedoria. O que é nossa alma, o que pode, se Deus não assegurar e lutar com ela? Pois, melhor que seja a espada, se não houver um guerreiro, fica jogada. Havíamos dito que não devemos imaginar nossas armas como algo de fixo, de sorte que de uma não se possa transformar em outra coisa. Assim também acontece entre as armas de Deus. Afirmei que a alma do justo é a espada de Deus. Ainda pode-se chamar a alma do justo de ser de Deus. A alma do justo é sede da sabedoria. Portanto, o que Deus quer, ele faz de nossa alma. Como está em suas mãos, ele a usa como lhe apraz. 3. Erga-se. Portanto, impunha as armas. Vem em nosso socorro. De onde surge? Disse também em outra passagem. Levanta-te, que dormes, Senhor. Quando se diz que ele dorme, somos nós que dormimos. E quando se fala que ele se levanta, somos nós que acordamos. O Senhor dormia na nave. A nave flutuava, porque Jesus dormia. Pois, se Jesus ali estivesse desperto, a nave não flutuaria. Tua nave é teu coração. Jesus é a nave. É a fé no coração. Se te lembras de tua fé, teu coração não hesita. Se te esqueças de tua fé, Cristo dorme. Cuidado com o naufreiagem. No entanto, faz o que resta. Se está dormindo, acorde-o. Dize-lhe, Senhor. Salva-nos. Estamos perecendo. Para que ele conjure os ventos. E faça-se a bonança em teu coração. Afastam-se todas as tentações. Ou certamente nada poderão. Quando Cristo, isto é, a tua fé, estiver vigilante em teu coração. Ergue-te. Com o seguinte. O que significa? Manifesta-te. Aparece. Evidencia-te. Ergue-te. Portanto, e venha em meu socorro. 4-3 Desembaim a espada e fecha o caminho aos meus perseguidores. Quais são os teus perseguidores? Acaso teu vizinho, ou aquele a quem causaste dano, ou injuriaste, ou que procura roubar-te o que é teu, ou contra quem pregas a verdade, ou cujo pecado censuras, ou a quem a tua vida honesta incomoda porque ele vive mal? Estes igualmente são, de fato, nossos inimigos, e nos perseguem. Mas recebemos o ensinamento para reconhecermos outros inimigos, contra os quais lutamos invisivelmente. A respeito deles nos admoesta o apóstolo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, isto é, contra homens. Não é contra inimigos visíveis, mas contra os invisíveis, contra os principados, contra as postetades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Ao dizer ele, dominadores do mundo, é preciso ouvir com cautela. Não me entendam mal os homens e pensem que este mundo é governado pelo diabo e seus demônios. Mas como se dá o nome de mundo tanto ao universo visível, quanto aos pecadores, e aos que amam o mundo, a respeito dos quais se declarou, o mundo não o conheceu. E de novo, o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O apóstolo expôs-te que mundos são esses dominadores, deste mundo de trevas. Dominadores deste mundo, digo, dominadores destas trevas. Novamente nos incita a entender o que chama de trevas. De quais trevas o diabo e seus anjos são dominadores? De todos os infiéis, de todos os iníquos, acerca dos quais foi afirmado, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a prenderam. Finalmente, o que assegura o apóstolo acerca da multidão dos fiéis, provenientes do número dos que não acreditavam? Outrora eras treva, mas agora sois luz no Senhor. Não queres ser súdito do diabo, e migra para a luz. E como migrarás para a luz, se o Senhor não desembanha a espada, e te livrar de teus inimigos e perseguidores? Como desembanha a espada? Superabundem os justos, e a espada será desembanhada, e o caminho será fechado aos inimigos. Relativamente à espada desembanhada, o apóstolo nos adverte a vivermos na justiça, e diz em consequência, para que o adversário, nada tendo o que dizer contra nós, fique envergonhado. Seu caminho foi fechado, porque ele não encontra o que falar contra os santos. 5 – E onde estão os justos? Ou o que dizem os inimigos que nos perseguem? O que dizem aqueles inimigos invisíveis? 6 – Nada, principalmente aqueles inimigos que atacam invisivelmente sugerem ao coração humano que Deus não é nosso auxílio, procurando ajuda na outra parte, tornamos-nos impotentes, e somos apanhando-os pelos mesmos inimigos. Isto, pois, é sugerido. Contra essas vozes especialmente temos de vigiar, conforme se demonstra em outro salmo, numerosos são os que se ensurgem contra mim. São muitos de dizer a minha alma, para ele não há salvação junto de Deus. Contra essas palavras, o que se diz aqui? Diz-se a minha alma, eu sou a tua salvação. Ao dizeres a minha alma, eu sou a tua salvação, ela viverá na justiça, e não procurarei outro auxílio senão em ti. 6 – 4 – Como continua o salmista, cubram-se de vergonha e confusão os que buscam a minha alma. Buscam-na para perdê-la. Oxalá procurem para seu bem. Em outro salmo, o salmista acusa os homens, porque não havia quem procurasse a sua alma. Não tenho onde fugir, e não há quem procure a minha alma. Quem será que declara? Não há quem procure a minha alma. Será aquele, de quem foi predito com tanta antecedência? Traspassaram-me as mãos e os pés. Contaram todos os meus ossos. Estiveram a olhar-me e me examinaram. Dividiram entre-se as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Tudo isso já se realizava diante de seus olhos. E não havia quem procurasse a sua alma. Invoquemos, portanto, irmãos, diga a nossa alma, eu sou a tua salvação, e abra-lhe os ouvidos para ouvir, eu sou a tua salvação. O senhor fala, mas alguns fazem-se de surdos, e ouvem de preferência, em sua tribulação, os inimigos perseguidores. Se falta alguma coisa, se a alma está angustiada, nem de igência de bens temporais, não raro procura auxílio junto dos demônios. Quer consultar os possessos, procura os agloureiros. Perseguindo-os, os inimigos invisíveis se aproximaram, entraram, tomaram de assalto, reduziram ao cativeiro, venceram, dizendo, para ele não há salvação junto de Deus. Ficou surda para a palavra, eu sou a tua salvação. Diz-se a minha alma, eu sou a tua salvação. Para que se cubram de vergonha e confusão os que buscam a minha alma, e aos quais dizes tu, eu sou a tua salvação. Quero ouvir ao Senhor que me diz, eu sou a tua salvação. Não hei de procurar outra salvação, fora do Senhor, meu Deus. Hei-me sugerido uma salvação proveniente da criatura, esta também vem dele. Se levanta os olhos para os montes, para ver de onde me virá o auxílio, não há de provir dos montes, mas meu auxílio se origina do Senhor, que fez o céu e a terra. Até mesmo nas dificuldades temporais, Deus socorre em meio dos homens. Ele mesmo é a tua salvação. Se é um anjo que Deus socorre, ele mesmo é a tua salvação. Tudo lhe está sujeito. E ora daqui, ora dali, ele atende as necessidades da vida temporal, mas a vida eterna, só ele a dá, de si mesmo. Quando te achas no meio de privações, falta-te o que queres. Mas está presente aquele a quem buscas. Procura aquele que nunca pode faltar. Sejam retiradas as coisas que ele havia dado. Acaso se subtraia aquele que deu? Devolvam-se os bens que ele havia dado. Acaso são verdadeiras riquezas, ao lhes serem devolvidas? E não será quem as tirara para nos provar? E não as devolve para consolar? Ele nos consola quando estes bens não nos faltam. Consola-nos como viajores. Se entendermos bem o que é este caminho, a vida inteira e tudo o que usares nesta vida devem ser para ti como uma hospedaria para um viajante, e não como uma casa para seu morador. Lembra-te de que percorreste uma parte do caminho e resta ainda um pouco. Paraste para refazer as forças, não para perdê-las. 7 Alguns aqui dizem, Deus é bom, grande, sumo, invisível, eterno, incorruptível, e há de dar-nos a vida eterna, e aquela incorrupção que nos prometeu. Na ressurreição, no entanto, estes bens mundanos e temporais pertencem aos demônios, e aquelas postestades das trevas. Falando isto, quando envolvidos no amor a estes bens, abandonam a Deus, como se estas coisas não lhe pertencessem, e procuram sacrifícios abomináveis, e não sei quais remédios, ou determinada persuasão ilícita, prover-se de recursos temporais, como dinheiro, mulher, filhos e coisas semelhantes que consolam ao que passa pela vida humana, ou impedem de andar. Contra esta opinião, está vigilante a providência divina. Demonstra que a Deus pertencem todas essas coisas, e que estão em seu poder não somente os bens eternos prometidos para o futuro, mas ainda os temporais que na terra ele dá a quem quer, e quando quer, oportunamente, sabendo a quem dar e a quem não dar, como médico ministro remédio conhecendo melhor a doença do que o próprio doente. Deus, portanto, no intuito de mostrar tudo isto, distribuiu os tempos do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento há promessas de bens temporais, no Novo, do Reino dos Céus. Em ambos, existem muitos preceitos de como adorar a Deus e de como viver honestamente. Mas, como as promessas parecem diferentes em um e outro, a ordem do legislador e a obediência dos súditos são iguais, em difera recompensa. Efetivamente, no Antigo foi dito aos judeus que sua meta seria receber a terra da promissão, ali reinar, superar os inimigos, não ser eles subjugados, ter fartura de tudo naquela terra, procriar filhos. Estas promessas são terrenas, mas figurativas. Imagine que eles as tomavam assim como foram proferidas. E na verdade, muitos as receberam literalmente. Pois, a terra foi dada aos filhos de Israel, foram-lhe concedidas riquezas, tiveram filhos até as mulheres estéres e velhas, que os pediram a Deus. E só deles esperaram, sem procurarem outro auxílio, mesmo relativamente a estes bens temporais. Ouviram em seus corações a palavra do Senhor, eu sou a tua salvação. Se ele o é relativamente aos bens eternos, que não seria para os temporais. Demonstrou Deus na causa de Jó aquele santo varão. O próprio diabo não tem o poder de tirá-los, se não o receber da potestade suprema. Pôde invejar o santo, acaso pôde causar dano, pôde acusar, mas pôde condenar, pôde talvez tirar-lhe algo, mesmo uma unha, ou arrancar um fio de cabelo. Se Deus não lhe tivesse dito, estende a tua mão, o que significa, estende a tua mão, dá o poder. Recebeu. O demônio tentou. Jó foi tentado. Tentado embora, venceu. E o tentador saiu vencido. Deus, pois, que permitira ao diabo que tirasse aqueles bens, não abandonara interiormente seu servo, e para superar o diabo fizera da alma de seu servo uma espada para si. Que importância tem isto? Falo do homem. Vencido no paraíso. Vencedor no estrume. Lá vencido pelo diabo. Intermédio da mulher. Aqui vence o diabo e a mulher. Disse. Falas como uma insensata. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Como ouvir a bem a palavra? Eu sou a tua salvação. Oito. Cubram-se de vergonha e confusão os que buscam a minha alma. Olha para os homens. O Senhor diz. Orai a vossos inimigos. Mas no Salmo se trata de uma profecia. O dito, em forma optativa, explica-se como tendo sentido profético. Faça-se isto ou aquilo. Nada mais é do que declarar que isto e aquilo haverá de acontecer. Ouvi. Com o seguinte. A profecia. Cubram-se de vergonha e confusão os que buscam a minha alma. O que significa? Cubram-se de vergonha e confusão. Serão envergonhados e confundidos. Assim sucedeu. Muitos foram confundidos salutarmente. Muitos envergonhados de terem perseguido a Cristo. Passaram para a sociedade de seus membros. Dedicada a piedade. E isto não se faria, se não tivessem sido confundidos e envergonhados. Foi, portanto, um bom desejo. Mas, como há duas espécies de vencidos. Vencidos de duas maneiras. Ou vencidos para se converterem a Cristo. Ou vencidos para serem condenados. Aqui vemos explicadas as duas espécies. Embora de um modo obscuro. Que exige bom entendedor. Dos que se convertem. Entende-se a palavra. Cubram-se de vergonha e confusão os que buscam a minha alma. Recuem. Não precedam. Mas sigam. Não dêem conselho. Mas recebam. Pois, Pedro quis preceder o Senhor. Quando lhe predizia sua futura paixão. Quis dar-lhe um conselho aparentemente salutar. O doente procurando aconselhar o Salvador. Confirmando o Senhor a predição de sua futura paixão. O que lhe diz Pedro? Longe de ti, Senhor. Tem de ti mesmo. Isto jamais te acontecerá. Qual foi a resposta? Retrocede. Satanás. Precedendo. É Satanás. Seguindo. Serás discípulo. Igualmente a estes se diz. Recuem cheios de ruboros que tramam o mal contra mim. Quando começarem a ir para trás e seguir. Já não planejarão o mal. Mas desejarão o bem. Nove e cinco pontos seis e os outros. Porquanto nem todos são vencidos e se convertem e creem. Muitos permanecem pertinazes. Muitos mantêm no coração o anelo da precedência. E se não semearam. No entanto concebem. E se encontrarem uma oportunidade. Dão a luz. A respeito destes. Como continua o Salmo. Sejam como o pó levado pelo vento. Bem diversa será a sorte dos ímpios. Poeira que o vento carrega da superfície da terra. O vento é a tentação. A poeira é o enico. Quando vier a tentação. A poeira é carregada. Não permanece. Não resiste. Sejam como o pó levado pelo vento. Quando o anjo do Senhor vier a fugentá-los. Seja tenebroso e escorregado o seu caminho. Caminho horrível. Quem não tem horror já apenas das trevas. Quem não se acautela de um chão escorregado. Onde caminharás nas trevas. Num caminho escorregado. Onde firmarás os pés. São estes dois malos os maiores castigos dos homens. Trevas. Ignorância. Terreno escorregado. Luxúria. Seja tenebroso e escorregado o seu caminho. Quando o anjo do Senhor vier a fugentá-los. Afim de não ficarem de pé. Se alguém estiver nas trevas em lugar escorregado. Vendo que se mover um pé resvala. Falta de iluminação diante de si. Talvez espere até a aurora. Mas o anjo do Senhor está ali para fugentá-los. O salmista lhes prediz esses acontecimentos futuros. Não desejou que sucedessem. Embora o profeta os tenha predito. Sob inspiração do Espírito de Deus. Como Deus os realiza. Juízo determinado. Bom. Justo. Santo. Tranquilo. Sem ira. Nem zelo amargo. Nem inimizade. Mas justiça a punir os vícios. Todavia é profecia. 17. De onde provém todos estes males? Qual o motivo? Houve qual a razão? Que sem motivo armaram-me um laço traiçoeiro para perder-me. Voltai a atenção para nossa cabeça. Assim agiram os judeus. Armaram-lhe um laço traiçoeiro para perdê-lo. Para quem armaram o laço traiçoeiro? Para aquele que via os corações dos que o escondiam. Estava no meio deles. Assemelhando-se a um ignorante que se enganasse. Enquanto eram eles que se enganavam julgando o iludido ponto. Vivia no meio deles como se estivesse enganado. Porque nós haveríamos de viver entre eles. E sem dúvida seríamos enganados. Ele viu o traidor e escolheu para uma obra necessária. Realizou um grande bem meio de sua maldade. E no entanto, foi escolhido um dos doze. A fim de que nem no meio daquele número tão pequeno de discípulos faltasse um malvado. Servisse-nos de exemplo para exercermos a paciência. Porque era forçoso que vivêssemos no meio de maus. Era necessário que tolerássemos os maus. Estando cientes ou não. Apresentou-te um exemplo de paciência para não desanimares. Ao começares a viver no meio dos maus. Como aquela escola de Cristo. Constituída só de doze e não desfaleceu. Quanto mais nós devemos ficar firmes. Quando acontece na grande igreja o que foi predito sobre a mistura de bons e maus. Essa escola ainda não via a realização da promessa feita à descendência de Abraão. Nem a era de onde haveria de sair a massa destinada a encher o celeiro. Que, então, não há de tolerar dignamente a palha. Enquanto é triturada. Até que ela fique limpa na última ventilação. Ouvistes o que há de acontecer no futuro aos maus. 11.7.8 E então, o que fazer? Sem motivo amaram-me um laço traiçoeiro para perder-me. O que quer dizer? Sem motivo. Nenhum mal lhes fiz. Em nada prejudiquei. Sem razão outrajaram a minha alma. Qual o sentido de? Sem razão. Proferindo mentiras. Sem provas. Caias sobre eles um laço que ignoram. Magnífica paga. Nada de mais justo. Eles esconderam um laço. Sem que eu soubesse. Caias sobre eles o laço que desconhecem. Conheço o laço que cairá sobre eles. Qual o laço que lhes sobrevirá? O que lhes ignoram? Ouçamos se fala de outro? Caias sobre eles um laço que ignoram. Teriam escondido um. E outro lhes sobreviu? Não. Como? Então. Cada qual é amarrado com as cordas de seus pecados. São enganados com aquilo mesmo que empregaram para enganar. Sofreram dano naquilo mesmo com que se empenharam em prejudicar a outrem. Continua o salmo. E a armadilha que esconderam os apanhe. Seria como alguém que preparasse um cálice de veneno para outro. E esquecido disso. Ou bebesse. Ou como se alguém cavasse uma fossa para o inimigo nela cair à noite. E esquecida do que cavara. Andando aquele caminho. Fosse o primeiro a nela cair. Não há dúvida. Meus irmãos. Crede. Ficai cientes. Vede e observai. Se há em vós prudência em alto grau. Não há malvado que primeiro não se prejudique a si mesmo. Saber que a malícia é como um fogo. Queres queimar alguma coisa. O que jogas lá. Arde primeiro. Porque se não arder. Não acende. Se é um facho. Levo para incendiar alguma coisa. O próprio facho que chegas ao fogo. Não arde primeiro para poder incendiar alguma coisa. A malícia. Portanto. Que parte de ti. A quem devasta primeiro senão a ti mesmo. Onde penetra prejudica o ramo. E onde tem a raiz. Não prejudicará. Afirmo que tua malícia pode não prejudicar a outrem. Mas é impossível que não prejudique a ti mesmo. Pois. Que dano sofreria o santo varão Jó. De quem acima falamos. Conforme se diz em outro salmo. Agiste dolosamente como navalha fiada. Para que serve uma navalha fiada. Para raspar os cabelos. Que são superfluos. O que fazes aquele a quem queres causar dano. Se perversamente consentir no mal que lhe propões. Aquele a quem procuras prejudicar. Será atingido não tua malícia. Mas pela sua própria. Se. Em. Ele não tiver malícia. E com o coração puro se submeter àquele que disse. Eu sou a tua salvação. Atacas externamente. Mas não vences o homem interior. Tua malícia. Contudo. Procede de teu íntimo. E antes te aniquila. Estás putrido interiormente. De lá saiu este verme. Que nada deixou inteiro lá dentro. A armadilha que esconderam os apanhe. Caiam em sua própria rede. Não é como supunhas talvez. Um pouco antes. Ao ouvires. Caias sobre eles um laço que ignoram. Isto é. Como se fosse coisa diferente. Oculta. Inevitável. Qual o laço. Então. A própria maldade. Que esconderam. Contra mim. Não sucedeu assim aos judeus. O Senhor venceu a iniquidade deles. Foi esta que os venceu. O Senhor ressuscitou nós. E eles morreram si mesmos. 12 e 9. E assim sucedem aos malvados que querem me prejudicar. E a mim. O que advém. Minha alma. Hein. Exultará no Senhor. Que lhe dissera. Eu sou a tua salvação. Como alguém que não procura fora outras riquezas. Não procura a fluência de prazeres e bens terrenos. Como quem ama gratuitamente o verdadeiro cônjuge. Sem querer receber do outro coisas deleitosas. Mas propõe-se deleitar somente nele. O que me será dado de melhor do que o próprio Deus. Deus me ama. Deus te ama. Eis que ele propôs. Pede o que queres. Se o imperador te dissesse. Pede o que queres. Quantos tribunados e condados não anelarias. Quantos bens não te proporias receber e dar. Ao te dizer Deus. Pede o que queres. O que has de pedir. Aguça a mente. Põe a mostra tua vareza. Estende e alarga tua ambição. Quanto possível. Não foi um qualquer. E sim. O Deus onipotente que disse. Pede o que queres. Se és amante de propriedades. Hás de desejar a terra inteira. De sorte que todos os que nasceram sejam teus colonos ou teus escravos. E o que farás quando possuíres toda a terra. Hás de pedir o mar. No qual. No entanto. Não podes viver. Nesta vareza os peixes te superam. Mas talvez possuirás as ilhas. Vá avante ainda. Pede também o ar. Apesar de não poderes voar. Amplie a tua ambição até o céu. E declara teus o sol. A lua. As estrelas. Porque o criador de tudo te disse. Pede o que quiseres. No entanto. Nada encontrarás de mais caro. Nada acharás de melhor do que o criador de todas as coisas. Pede aquele que fez. E nele e meio dele terás tudo o que ele fez. Todas as coisas são caras. Porque todas são belas. Mas o que há de mais belo do que ele. Todas são fortes. Mas o que há de mais forte do que ele. E nada ele quer dar com tanto empenho como a si mesmo. Se encontrares algo de melhor. Pede. Se pedires outra coisa. Infligir-te às injúrias e dano a ti mesmo. Antepondo-lhe criatura. Enquanto o criador quer dar-se a si mesmo. Amando-o. Disse uma alma. E agora. Esta é a minha parte. Senhor. Isto é. Tu és a minha ação. Escolham os outros o que querem possuir. Façam das coisas a sua ação. Minha parte és tu. Escolhi-te para mim. E ainda. O Senhor é a ação de minha herança. Ele te possua. Para que tu possuas. Serás a sua herdade. A sua casa. Possuirá para teu bem. Serás possuído para tua utilidade. Acaso. Pode ser-lhe útil em algum ponto. Não. Pois disse o Senhor. És o meu Deus. Não precisas de meus bens. Minha alma. Hein. Exultará no Senhor e terá suas delícias na salvação que dele vem. Cristo é a salvação que vem de Deus. Porque meus olhos viram a tua salvação. Treze e dez. Mas todos os meus ossos dirão, Senhor, quem a ti se assemelha? Quem pode proferir algo à altura destas palavras? Penso que basta serem pronunciadas. Sem mais explicação. Que procuras isto ou aquilo? O que há de semelhante a teu Senhor? Ele está diante de ti. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem a ti se assemelha? Os injustos me falaram de prazeres. Mas nada como a tua lei, Senhor. Houve perseguidores que disseram, adora Saturno, adora Mercúrio. E obtiveram a resposta, não adoro a ídolos. Senhor, quem a ti se assemelha? Eles têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Senhor, quem a ti se assemelha? Que fizeste o olho para ver, o ouvido para ouvir. Mas não adoro ídolos, feitos pelo marceneiro. Adora a árvore, o monte. Foi o marceneiro quem os fez. Também a que respondo, Senhor, quem a ti se assemelha? Mostram-se-me bens terrenos. Mas tu és o Criador da Terra. Daí talvez voltem-se os homens para as criaturas superiores. E me digam, adora a lua. Adora este sou que, com sua luz, como uma grande lâmpada, do céu produz o dia. Também neste caso digo simplesmente, Senhor, quem a ti se assemelha? Fizeste a lua e as estrelas. Iluminaste o sol para o dia. Ornaste o céu. Há muitos seres invisíveis. Melhores ainda. Mas talvez também aqui se me diga, vineros anjos. Adoras? E responderei, Senhor, quem a ti se assemelha? Criaste também os anjos. Nada seriam os anjos, se não tivessem. É melhor possuir-te na companhia deles do que cair, fora de ti, adorando-os. 14. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem a ti se assemelha? Ó corpo de Cristo, Santa Igreja, digam todos os teus ossos, Senhor, quem a ti se assemelha? Dos justos foi dito, o Senhor guarda todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Quantos ossos dos justos foram quebrados nas perseguições? Enfim, o justo vive da fé, e Cristo justifica o ímpio. Como, em, justifica, a não ser que crê e confesse? Porque quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca, a salvação. Isso, aquele ladrão, apesar de ter sido levado do roubo ao juiz, do juiz à cruz, foi contudo, na própria cruz, justificado, acreditou de coração, e se confessou com a boca. O Senhor não teria dito a um injusto, ainda não justificado, hoje estarás comigo no paraíso. Todavia, seus ossos foram quebrados, pois, quando os soldados foram tirar os corpos, causa da iminência do sábado, encontram o Senhor Gesânime, e não lhe quebraram os ossos. Quebraram, em, as pernas dos que viviam, para serem depostos da cruz, mortos de dor, podiam ser sepultados. Acaso, foram quebrados os ossos do ladrão que perseverou na impriedade na cruz, e não também os daquele que acreditou de coração para obter a justiça, e confessou com a boca. Para alcançar a salvação, onde ficou a realização da palavra, o Senhor guarda todos os teus ossos, nenhum deles será quebrado, a não ser que se denominem ossos. No corpo do Senhor, todos os justos, firmes de coração, fortes, que não cedem diante de perseguição alguma, nem tentação, para consentir no mal. E como poderiam não ceder diante de tentação alguma, se não quando os perseguidores disserem, eis aí aquele Deus, vê como é, vem e te ajude. Olha que há em tal monte um grande sacerdote, talvez sejas pobre, porque aquele Deus não te auxilia, pede-lhe e te ajudará. Estás doente, provavelmente porque não lhe suplicas, suplica e as dissará. É possível ser este motivo de não teres filhos, pede-lhe e terás. Quem foi um dos ossos do corpo do Senhor há de repetir tais palavras, dizendo, Senhor, quem a ti se assemelha? Se quiseres, dá mesmo nesta vida o que desejo. Se não quiseres, se é a minha vida, que sempre busco. Como poderei sair da terra de freão a te erguida, se adorar a outro Deus e te ofender? Talvez morra amanhã. Com que coragem irei te ver? Em sua grande misericórdia, o Senhor nos admoestou a vivermos bem, e não revelou o dia de nossa morte, para não confiarmos no futuro incerto. Hoje estou vivo e faço tal coisa. Deixarei de fazer, amanhã. E se não tiveres o amanhã? Dize, pois, colocado entre os ossos de Cristo, Senhor, quem a ti se assemelha? Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem a ti se assemelha? Quinze arrancas o necessitado das mãos dos prepotentes, e o indigente e o pobre dos espulhadores. O Salmo foi lido hoje até aqui. Até aqui devemos explicá-lo, para que nossas palavras não causem fástio, se quisermos falar mais. Hoje, portanto, é bastante. Arrancas o necessitado das mãos dos prepotentes. Quem arranca, a não ser aquele que tem mão forte? Aquele Davi arranca o necessitado das mãos dos prepotentes. Mais forte fora o diabo para prender-te, porque venceu devido a teu consentimento. Mas, o que fez o de mão forte? Ninguém entrar na casa de um forte rouba seus pertences, se primeiro não o amarrar. O Senhor, seu magnífico e sagrado poder, amarrou o diabo, desempanhando a espada para fechar-lhe o caminho, e libertar o pobre e o indigente, carente de auxílio. Qual o teu auxílio, se não o Senhor? A quem dizes? Senhor, meu auxílio e meu Redentor. Se quiseres presumir de tuas forças, cairás da altura onde te levou a tua presunção. Se contas com as forças de outrem, ele procurará dominar, não ajudar. O único a ser procurado é aquele que redimiu, libertou, e deu seu sangue para comprar os escravos, que transformou em irmãos seus. Sermão 2 Se são dois numa só carne, que não uma só voz. A cabeça não passou provações que o corpo também não suporte, ou até, a cabeça padeceu para servir de exemplo ao corpo. Pois, o Senhor sofreu voluntariamente, e nós, coagidos, sofreu com miseração em nós, nossa condição mortal. Daí vem que sua paixão voluntária é a consolação de que necessitamos. Quando talvez sofremos tais coisas, olhamos para nossa cabeça, a fim de que advertidos seu exemplo, digamos a nós mesmos, se para ele foi assim, que não para nós. Como foi para ele, também é para nós. Mas que o inimigo se enfureceu, pode ir só até a morte corporal, nem mesmo pode aniquilar o corpo do Senhor, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. No fim do mundo realizar-se há em nós o que nele se fez ao terceiro dia. É diferida a esperança de nossa ressurreição? Acaso é abolida? Reconheçamos aqui, portanto, caríssimos, as palavras de Cristo, e separemos-las das palavras dos ímpios. São vozes do corpo que padece neste mundo perseguição, angústias, tentações. Uma vez, em, que muitos aqui sofrem, também pelos seus pecados e crimes. Com grande vigilância faz-se mister distinguir a causa do sofrimento, e não a em si. Um criminoso pode sofrer castigo semelhante ao do mártir, mas motivo diferente. Pregados na cruz estavam três homens. Um salvador, o segundo a salvar, o terceiro a ser condenado. A era igual para todos, mas a causa ímpar. 2.11.12 Profira Portanto, nossa cabeça, surgiram testemunhas iníquas, interrogando-me sobre o que não sei. Digamos nós a nossa cabeça. Senhor, o que é que ignoravas? Podias ignorar alguma coisa? Não conhecias até o coração dos que perguntavam. Não viste de antemão suas freiodes? Não te entregaste o bem-ciente em suas mãos? Não havias vindo para sofrer? O que, então, não sabias? Ele ignorava o pecado. Não conhecia o pecado, porque não o cometia e não porque não o julgasse. É uma maneira de falar de todos os dias. Exemplo, não sabe parar, isto é, não para. E, não sabe prestar um benefício, porque não o presta. Não sabe prejudicar, porque não prejudica. Alheio à obra. Alheio à consciência. Alheio à consciência. Parece também alheio ao conhecimento. Em geral se diz que Deus não sabe. Como a arte não conhece erro. Pela arte, contudo, se julgam os objetos conhecidos. Ao interrogarmos a este respeito nossa cabeça, segundo a verdade de seu evangelho nos há de responder. Quando dissermos, Senhor, o que ignoravas? De que falta de conhecimento pudeste ser interrogado? Responderá, ignorava os pecados. Era interrogado acerca de iniquidades. Se não credes que eu ignorava as iniquidades, está no evangelho. Porque ignoro os próprios iníquos, aos quais direi no fim do mundo. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não conhecia aqueles que ele condenava? Ou poderia condenar com justiça, sem conhecer bem a causa? Todavia, bom conhecedor, não mentiu. Dizendo, nunca vos conheci. Isto é, não vos incorporastes a mim. Não aderistes às minhas regras. Sois vícios. Enquanto eu sou a própria arte que não tem defeito. E com a qual todos podem aprender a não cometer erros. Surgiram testemunhas iníquas. Interrogando-me sobre coisas que não sei. O que mais ignorava Cristo do que blasfemar? Sobre isto era interrogado pelos perseguidores. E como dizia a verdade, julgaram que lhe havia blasfemado. Quem? Aqueles dos quais se diz a seguir. Retribuíam-me o bem com o mal. Desolação para minha alma. Eu trouxe a fecundidade. E eles retribuíam com a desolação. Trouxe a vida. E eles, a morte. As honras. E eles as injúrias. Trouxe a medicina. E eles as feridas. Só retribuíam com desolação. O Senhor maldisse a esterilidade da árvore. Onde não encontrou o freio do que procurava. Havia folhas. Mas não freutos. Palavras. Não ações. Vê a multiplicidade de palavras. E a esterilidade em obras. Pregas que não se deve furtar. E furtas. Que não se cometa adultério e o cometes. Tais eram os que interrogavam a Cristo sobre o que lhe ignorava. 3.3 E eu. Em. Quando molestado. Vestia-me de celício. Estenuava com o jejum a minha alma. Revolvia minha prece no meu peito. Aprendemos. Irmãos. Porque pertencemos ao corpo de Cristo. Somos membros de Cristo. Somos advertidos de que em todas as nossas tribulações. Não devemos cogitar como responder aos inimigos. E sim como tornarmos a Deus propício. Pela oração. E principalmente. Como não sermos vencidos pela tentação. Em seguida. Que também aqueles que nos perseguem se convertam. Voltando ao estado saudável da justiça. Não há maior, nem melhor modo de agir durante a tribulação do que afastar-se do ruído exterior. E abrigar-se no íntimo do espírito. Ali invocar a Deus. Onde ninguém vê quem geme e quem socorre. Fechar a porta do recinto para preservar-se de todo o incômodo vindo de fora. Humilhar-se na confissão do pecado. Exaltar e louvar a Deus que corrige e consola. É a atitude que convém de todo modo manter. Efetivamente. Isto se refere ao corpo. Isto é. A nós. Mas o que encontramos de semelhante em nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando e examinando com todo cuidado o Evangelho. Não descobrimos que. Em paixão ou tribulação alguma. O Senhor se tenha revestido de silício. Lemos. É verdade. Que ele jejuou. Depois do batismo. Nunca lemos. Em. Ou ouvimos referência a um silício. Jejuou quando os judeus ainda não o perseguiam. Mas o diabo tentava. Não digo que o Senhor jejuou quando o interrogavam sobre o que lhe ignorava. E quando lhe retribuíam o bem com o mal. Acossando. Perseguindo. Prendendo. Flagelando. Ferindo. Matando. Contudo. Irmãos. Em todas essas ocasiões. Se com predosa curiosidade levantarmos um pouco o véu. E examinarmos com o olhar do coração atento o cerne desta escritura. Veremos que o Senhor também o fez aqui. É provável que denomine silício a sua carne imortal. Que silício. Causa da semelhança da carne de pecado. Diz o apóstolo. Deus. Enviando seu próprio filho numa carne semelhante a do pecado. E em vista do pecado. Condenou o pecado na carne. Isto é. Seu filho vestiu-se de silício. Para condenar com os silícios cabritos. Não me refiro a que não existia pecado no verbo de Deus. Nem mesmo na alma santa e na mente humana. Que o verbo de Deus. Sua sabedoria. Unirá-se na unidade da pessoa. Mas nem no próprio corpo havia pecado algum. O Senhor tinha apenas a semelhança da carne pecadora. Porque a morte provém do pecado. E na verdade aquele corpo era mortal. Pois. Se não fosse mortal. Não morreria. Se não morresse. Não ressurgiria. Se não ressurgisse. Não nos mostraria um exemplo de vida eterna. A morte denominou-se. Portanto. Pecado. Como se fala de língua grega. Língua latina. Não designando o órgão corporal. Mas o que se faz através do órgão carnal. Pois. A língua é um de nossos membros. Entre os demais. Como os olhos. O nariz. Os ouvidos. Etc. A língua grega. Em. É constituída de palavras gregas. Não quer dizer que as palavras são uma língua. Mas que as palavras são proferidas com a língua. Dizes a respeito de alguém. Conheço a sua face. Falando do membro do corpo. Dizes igualmente. Reconheço a mão deste ausente. Não a mão do corpo. Mas a escrita feita pela mão. Que é do corpo. Assim. Portanto. O Senhor se fez pecado. Porque foi feito no meio do pecado. Pois assumiu a carne da mesma massa que merecera morte. Causa do pecado. Resumindo. Maria. Filha de Adão. Morreu causa do pecado. Adão morreu causa do pecado. E a carne do Senhor. Provinda de Maria. Morreu para pagar os pecados. Deste silício se revestiu o Senhor. Não foi reconhecido. Porque se escondia sobre o silício. Eu. Hein. Disse ele. Quando molestado. Vestia-me de silício. Isto é. Eles se encarniçavam. Eu me escondia. Se ele não quisesse se esconder. Não poderia morrer. Refetivamente. Mostrou um instante uma gota de seu poder. Quando quiseram prendê-lo. Ele apenas interrogou. Quem procurais. E retrocederam e caíram os soldados. Não teria diminuído o tamanho poder em sua paixão. Se não se tivesse escondido sob o silício. Quatro. Eu. Hein. Vestia-me de silício. Estenuava com o jejum a minha alma. Ainda. Se entendemos o que é silício. O que será o jejum. Cristo queria comer quando procurava freio-to da figueira. E teria comido se encontrasse. Queria Cristo beber. Quando disse a mulher samaritana. Dá-me de beber. Ao dizer na cruz. Tenho sede. De que tinha Cristo fome. De que tinha sede. Se não de nossas boas obras. Quanto aqueles que o crucificavam e perseguiam. Uma vez que neles não encontraram boa obra alguma. Ele jejuava. Desolação para sua alma. Pois. Qual não foi seu jejum. Visto que mal encontrou um só ladrão para provar. Na cruz. Os apóstolos haviam fugido e se escondido no meio da multidão. E aquele Pedro. Que prometera seguir o Senhor até a morte. Já negara três vezes. Já chorara. Escondia-se no meio da turba. E ainda temia ser reconhecido. Finalmente. Vendo o morto. Todos haviam perdido a esperança de salvação. Encontrou-os sem esperança. Depois da ressurreição. E falou-lhes. Encontrando os pesarosos e chorosos. Sem nada mais esperar. Pois. Nestas condições estavam alguns que falaram com ele. Quando este lhes perguntou. Que palavras são essas que trocais. Falavam a respeito dele. Responderam. Tu és o único forasteiro em Jerusalém. Que ignora o que nossos sacerdotes e príncipes fizeram a Jesus. O Nazareno. Que foi poderoso em obras e em palavras. Como o crucificaram e mataram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir a Israel. O Senhor teria permanecido em grande jejum. Se não reconfortasse aqueles que iria ingerir. Pois. Ele os refez. Consolou. Confirmou. E converteu-os em seu corpo. Foi. Portanto. Também este o jejum de nosso Senhor. 5. E verti a minha prece em meu regaço. Neste versículo existe. Refetivamente. Uma grande cavidade. E conceda-nos o Senhor que se não nos torne impenetrável. O regaço representa certo segredo. Foi-nos recomendado. Irmãos. De fato. Que vertêssemos nossa oração em nosso regaço. Onde Deus vê. Onde Deus ouve. Onde nenhum olho humano penetra. Onde nada percebe senão aquele que nos socorre. Ali orou Susana. Sua voz era imperceptível para os homens. Contudo. Foi ouvida de Deus. Isto nos é aconselhado. Com razão. Mas temos de entender em nosso Senhor algo a mais. Porque também ele orou. Não descobrimos no Evangelho um silício. Segundo a letra. Nem um jejum. No tempo da paixão. Literalmente. Este motivo expusemos a questão alegoricamente em parábola. Conforme nos foi possível. Além disso. Ouvimos sua oração na cruz. Meu Deus. Meu Deus. Que me desamparaste. Mas também nós estávamos ali. Pois. Quando o Pai o abandonou. Se ele nunca se afastou do Pai. Lemos também que Jesus orou sozinho no monte. Que pernoitou em oração. Mesmo no tempo da paixão. Portanto. Verti a minha prece no meu regaço. Ignoro o que de melhor posso desenvolver a cerca do Senhor. Agora é isto que me ocorre. Talvez posteriormente uma explicação melhor pode ocorrer-me a mim ou a um outro mais capaz. Verti a minha prece em meu regaço. Entendo. Ele quer dizer que tinha o Pai em seu regaço. Pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo. Tinha em si mesmo aquele a quem havia de suplicar. Não estava longe. Porque ele próprio dissera. Estou no Pai e o Pai está em mim. Mas como a oração compete mais ao homem. Enquanto o verbo não suplica. Mas a ele que atende a oração. Não procura socorro. Mas com o Pai ajuda a todos. Qual? Se não. O sentido do versículo. Verti a minha prece no meu regaço. Senão que em minha humanidade interpela a divindade. 6.14 Comprasia-me como se tratasse de um amigo e irmão. Humilhava-me em pranto e tristeza. Olha para seu corpo. Vejamos-nos aqui. Quando nos alegramos na oração. Quando nossa mente se pacifica. Não devido a prosperidade deste mundo. Mas causa da luz da verdade. Quem percebe tal luz. Sabe o que digo. Vê. Reconhece o ser conforme foi dito. Comprasia-me como se tratasse de um amigo e irmão. Então a alma agrada a Deus. Estando junto dele. E nele. Com efeito. Que temos o movimento e o ser. Como se tratasse de um irmão. Parente. Amigo. Se. Em. Não é um daqueles que possa alegrar-se. Iluminar-se. Aproximar-se. Aderir. E vê-se longe dali. Faça conforme o versículo seguinte. Humilhava-me em pranto e tristeza. Estando próximo. Disse. Como se tratasse de um irmão. Assim se comprasia. Estando distante e longe. Disse. Humilhava-me em pranto e tristeza. Quem chora. Senão quem deseja e não tem. E vezes em um só homem acontece as duas coisas. Uma vez aproxima-se e outra afasta-se. Aproxima-se pela luz da verdade. Vai para longe pela névoa da carne. Não é. Irmãos. Localmente que nos aproximamos de Deus. Que está em toda parte e não é circunscrito lugar algum. Nem localmente dele nos afastamos. Aproximar-se dele é a tornar-se-lhe semelhante. Afastar-se é fazer-se dessemelhante. Ao veres duas coisas quase iguais. Não dizes. Aproximar-se daquela. E quando te são mostradas coisas diferentes. Embora estejam num só lugar. E às vezes sustentadas na mesma mão. Dizes. Uma está muito longe de parecer-se com a outra. Não localmente. Mas devido à desigualdade. Se, portanto, queres te aproximar. Se semelhante. Se não queres assemelhar-te. Tu te afastas. Se és semelhante. Alegra-te. Se dê semelhante. Geme. Para que o gemido excite o desejo. Ou antes o desejo suscite o gemido. E este te aproximes. Quando começavas a te afastar. Pedro não se acercou do Senhor. Ao dizer. Tu és o Messias. O Filho do Deus vivo. Depois. Ele mesmo se distanciou ao dizer. Longe de ti. Senhor. Isto jamais te acontecerá. Finalmente. O que disse o Senhor que estava perto daquele que se acercava. Bem-aventurado és tu. Simão. Filho de Jonas. Quando estava longe e diferente. Disse. Para trás. Satanás. Ao aproximar-se. Não foi carne ou sangue que te revelaram isto. E sim o meu Pai que está nos céus. Ele te cercou com sua luz. E brilhas ela. Quando. De longe. Opôs-se a futura paixão do Senhor. Em prol de nossa salvação. Replicou-lhe o mesmo Senhor. Não pensas as coisas de Deus. Mas as dos homens. Com razão. Certo salmo une as duas coisas. Eu disse no meu éstase. Fui rejeitado do alcance de teus olhos. Não diria em éstase. Se não estivesse próximo. Éstase. Refetivamente. É um arrobo de mente. Elevou sua alma acima de si mesma. E aproximou-se de Deus. Mas de novo lançado terra pelo peso da carne. Devido a certa névoa. Recorda-se de onde estava. E vendo onde está. Disse. Fui rejeitado do alcance de teus olhos. Portanto. Comprazia-me como se tratasse de um amigo e irmão. E está com cedo o Senhor que se realize em nós. Quando o tal não acontece. Ao menos faça-se o seguinte. Humilhava-me em pranto e tristeza. Sete e quinze. Alegraram-se. E contra mim juntaram-se. Eles estavam alegres e eu triste. Em agora ouvimos no evangelho. Bem-aventurados os que choram. Se são bem-aventurados os que choram. Serão infelizes os que riem. Alegraram-se contra mim. Se mancomunaram. Amontoaram-se açoites sobre mim. E ignoraram. Porque me perguntavam as coisas eu ignorava. Também eles ignoraram a quem interrogavam. Oito e dezesseis. Um puseram-me à prova. Insultaram-me com escárnio. A saber, zombaram de mim. Insultaram-me. Trata-se da cabeça e do corpo. Prestai atenção, irmãos. A glória da igreja atualmente. Considerai os opróbios do passado. Ponderai como outrora em toda parte os cristãos eram afugentados. E em toda parte descobertos. Injuriados. Feridos. Mortos. Lançados às feiras. Queimados. Para a alegria dos seus adversários. Aconteceu a cabeça e também ao corpo. Pois, como sucedeu ao Senhor na cruz. Assim também aconteceu o seu corpo em todas as perseguições passadas. Nem faltam também agora as perseguições deles. Onde quer que se encontre um cristão. Costuma-se atacar. Atormentar. Zombar. Chamá-la de estúpido. Incapaz. Sem coração. Inábil. Façam o que quiserem. Cristo está no céu. Façam o que quiserem. Ele honrou seu suplício. Já fixou sua cruz em todas as freontes. Permite que o ímpio ataque. Mas não permite que fique encarniçado. Contudo. Aquilo que sua língua profere. Entende-se o que tem no coração. Contra-me rangeram os dentes. 9.17. Senhor. Quando verás. Livra a minha alma da astúcia deles. E dos leões a minha única. Em nossa opinião. Ele tarda. E isto foi dito. Quando verás. Isto é. Quando veremos a vingança contra aqueles que nos insultam. Quando o juiz. Vencido pelas importunações daquela viúva atenderá. Nosso juiz. Contudo. Não defer aborrecimento e sim amor a nossa salvação. Com razão. E não impotência. Não lhe ser impossível socorrer já. Mas para que o número dos nossos possa se completar. Até o fim. No entanto. O que pedimos em nossos anelos. Senhor. Quando verás. Livra a minha alma da astúcia deles. E dos leões a minha única. Isto é. A minha igreja dos poderes cruéis. 10.18. Enfim. Queres saber quem é aquela única? Leia o que segue. Confessar-te-ei. Senhor. Na grande igreja. Louvar-te-ei no meio de multidão compacta. Verdadeiramente. Na grande igreja. Confessar-te-ei. Louvar-te-ei no meio de multidão compacta. Realiza-se. De fato. A confissão em toda multidão. Mas não em todas. Deus é louvado. Toda multidão ouve a nossa confissão. Mas o louvor de Deus não se encontra na multidão inteira. Nesta multidão toda. Isto é. Na igreja. Espalhada toda a terra. Há palha e trigo. A palha voa. O trigo permanece. Isso. Louvar-te-ei no meio da multidão compacta. No meio desta multidão compacta. Que o vento da tentação não carrega. Deus é louvado. Pois. No meio da palha sempre blasfemado. Se alguém observa as palhas. O que diz? Eis como vivem os cristãos. Eis o que fazem. E cumpres o que foi escrito. Vossa causa o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios. Inico. Invejoso. És inteiramente palha. Olhas a eira. E dificilmente descobres os grãos. Procura-e-ás de achar um povo compacto. Para louvares a Deus. Queres achar? Ser um deles. Pois. Se fores dos tais. Dificilmente não te parecerão todos eles semelhantes a ti. Medindo-se a si mesmo segundo a sua medida. Diz o apóstolo. Não entendem a palavra. Louvar-te-ei no meio da multidão compacta. 11 e 19 a 21. Não me ultrajem meus pérfidos adversários. Ultrajam-me causa da palha que tenho. Que me odeiam gratuitamente. Isto é. Aqueles a quem não danifiquei. E fazem acenos com os olhos maldosamente. Os hipócritas. Os fingidos. Pois. Eles na verdade me diziam palavras de paz. O que significa. Fazem acenos com os olhos. Mostram no rosto o que não trazem no coração. Quais são os que fazem acenos com os olhos? Pois. Eles em verdade me diziam palavras de paz. Mas com ira planejavam frealdes. Escancararam a boca contra mim. Primeiro. Fazendo acenos com os olhos. Aqueles leões procuravam arrebatar e devorar. Começavam com lesonjas. Proferindo palavras de paz. Mas com ira planejavam frealdes. Quais as palavras pacíficas. Mestre. Sabemos que és verdadeiro e que. De fato. Ensinas o caminho de Deus. Não das preferência a ninguém. É lícito pagar imposto a César. Ou não. Diziam-me palavras de paz. E então. Tu não os conhecias. E eles te enganavam. Fazendo acenos com os olhos. Ao contrário. O Senhor os conhecia. E isso respondeu. Hipócritas. Que me pondes à prova. Depois. Escancararam a boca contra mim. Clamando. Crucifica-o. Crucifica-o. Disseram. Ah. 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 Vimos com os nossos olhos. Aqui. Já insultando. Ah. Ah. Faz-nos uma profecia. Messias. Como era simulada a paz deles. Quando experimentavam a cerca da moeda do tributo. Era igualmente injurioso o seu louvor. Disseram. Ah. 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 Vimos com os nossos olhos. A saber. Os teus feitos. Teus milagres. Eis o Cristo. Se ele é o Cristo. Que desça agora da cruz e creremos nele. A outro salvou. A si mesmo não pode salvar. Vimos com os nossos olhos. Aí está o resultado de toda a sua jactância. Declarando-se filho de Deus. O Senhor. Em. Continuava sofrendo na cruz. Não havia perdido o seu poder. Mas demonstrava sua sabedoria. Em que seria grandioso descer da cruz. Se podia depois ressurgir do sepulcro. Mas parecia ceder aos que o insultavam. Era conveniente que ao ressuscitar aparecesse aos seus. E não a eles. Como um grande sinal. Porque a ressurreição significava vida nova. E a vida nova seria conhecida dos amigos. Não dos inimigos. 12 e 22. Viste. Senhor. Não silences. Que sentido tem a palavra. Não silences. Julga. A respeito do juízo. Diz certa passagem. Guardei silêncio. Acaso sempre me calarei. E sobre as delongas do juízo. Disse ao pecador. Fizeste isto. E calei-me. Imaginas que eu seja iníquo como tu. Como se cala quem falou pelos profetas. Quem fala a própria boca no evangelho. Quem fala pelos evangelistas. Quem fala nós quando dizemos a verdade. Como então. Cala-se quanto ao juízo. Não relativamente aos mandamentos. A doutrina. De certo modo o profeta deseja este juízo. E prediz. Viste. Senhor. Não silences. Isto é. Não calarás. Necessariamente julgarás. Senhor. Não te afastes de mim. Enquanto o juízo não chega. Não te afastes de mim. Conforme prometeste. E eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. 13 e 23. Levanta-te. Senhor. Atende a meu juízo. A que juízo. Que estás atribulado. Atormentado trabalhos e dores. Mas. Muitos malvados não sofrem também estes males. A que juízo. És justo. Porque sofrei as tais coisas. Não. Como. Então. A meu juízo. Como prossegue o salmista. Atende a meu juízo. Meu Deus e meu Senhor. Em favor de minha causa. Ele não atende para meu castigo. Mas em prol de minha causa. Não naquilo que o ladrão tem de comum comigo. Mas porque são bem-aventurados os que são perseguidos causa da justiça. Esta causa é distinta. Pois é semelhante para bons e maus. Isso. Não é a que faz os mártires. Mas a causa. Se a fizesse mártir. Todas as minas de metal estariam cheias de mártires. Todas as cadeias arrastaria mártires. Todos os que são passados a fio da espada seriam curuados. Portanto. Distingase a causa. Ninguém diga. Sou justo porque sofreio. Uma vez que o Senhor. Primeiro a sofrer. Padeceu pela justiça. Acrescentou-se como importante distinção. Bem-aventurados os que são perseguidos causa da justiça. De fato. Muitos que têm uma causa boa perseguem. E outros que têm uma causa má. Sofrem perseguição. Se a perseguição não pudesse ter uma finalidade boa. Não diria o Salmo. Perseguia aquele que ocultamente falava mal do próximo. Enfim. Irmãos. Um pai bom e justo não persegue um filho devasso. Persegue seus vícios. Não a ele mesmo. Não aquele que ele gerou. Mas o que o filho mesmo acrescentou. O médico. De fato. Que se aplica a restituir a saúde. Não se arma muitas vezes com um ferro. Mas contra a ferida. Não contra o homem. Corta para curar. No entanto. Enquanto ele corta o doente sente dor. Clama. Resiste. E se acaso estiver o fora de si pela febre. Até bate no médico. Nem isto ele desiste de tratar o doente. Faz o que sabe que deve fazer. Não dá importância às maldições e injúrias. Não se acordam os que estão em grave sono letárgico para que não morram. E os doentes suportam isto de filhos muito queridos. E o filho não será querido. Se não for incômodo ao pai adormecido. Acordam-se os letárgicos. Amarram-se os freianéticos. Mas ambas as coisas amor. Ninguém diga. Portanto. Sofreio perseguição. Não discuto o castigo. Mas espere mente a causa. Para não suceder que a causa não seja aprovável e ele seja enumerado entre os iníquos. Conseguinte. Com que vigilância e bondade é que recomendou o salmista. Senhor. Atende a meu juízo. Não a meus castigos. Meu Deus e meu Senhor. Em favor de minha causa. 1.4.24. Julga-me. Senhor. Segundo a minha justiça. Isto é. Conforme minha causa. Não segundo a minha vírgula. Mas segundo a minha justiça. Senhor meu Deus. Julga-me. 15.24. A 26. Nós vambem de mim meus inimigos. Não pensem no coração. Ah. Ah. Eram os anseios de nossa alma. Isto é. Fizemos o que pudemos. Matamos. Afastamos. Não digam. Mostra que eles nada fizeram. Não digam. Nós o devoramos. Daí declararem os mártires. Se o Senhor não estivesse conosco. Talvez nos devorassem vivos. O que quer dizer. Nos devorassem. Fariam com que passássemos para seu corpo. Absorves o que introduzes em teu corpo. O mundo quer te absorver. Absorve tu. Assimilo a teu corpo. Mata e come. Pedro recebeu tal ordem. Mata e come. Mata neles o que eles são. Faze-os iguais a ti. Se. Ao invés. Eles te persuadirem a praticar a impiedade. Serás absorvido eles. Não é quando te perseguem que és absorvido eles. Mas quando te persuadem a ser como eles. Nem digam. Nós o devoramos. Absorve tu o corpo dos pagãos. Que razão refiro-me ao corpo dos pagãos. Ele quer te absorver. Faz eles o mesmo que eles querem te infligir. Talvez o bezeu de ouro tenha sido esmigalhado. Misturado com água. E dado a beber. Para que o corpo dos ímpios fosse absorvido Israel. Simultaneamente sintam pejo e vergonha. Os que se alegram com meus males. Confundam-se e ruborizem-se. Para que os absorvamos. Envergonhados e confusos. Os que falam malignamente contra mim. Se correm. Fiquem confundidos. 16.27.28 E o que dizes tu, cabeça e membros. Exultem e rejubilem os que querem a minha justiça. Que aderirem a meu corpo. E digam sempre os que desejam a paz a seu servo. Seja glorificado o Senhor. E a minha língua celebrará a tua justiça. Todos os dias o teu louvor. Qual a língua que aguenta o dia inteiro cantar o louvor de Deus? Agora mesmo o sermão foi um pouco mais comprido. E ficastes cansados. Quem permanece o dia inteiro a louvar a Deus? Sugiro um remédio, para louvares a Deus o dia inteiro. Se quiseres, seja o que for que fizeres, faz o bem. E louvaste a Deus. Quando cantas um hino, louvas a Deus. O que faz tua língua se tua consciência também não louvar? Paraste de cantar um hino e sais para tomar a refeição? Não te embriagues e louvaste a Deus. Vais embora para dormir? Não te levantes para fazer o mal. E louvaste a Deus. Estás negociando. Não defreiaudes, e louvaste a Deus. Cultivas um campo. Não abras um pleito, e louvaste a Deus. Prepara-te com a inocência em tuas obras a louvar a Deus o dia inteiro. Uma primeira parte do versículo 16 será comentada no com. Doe-se ele. Li. 20,30 SS. Salmo 35. Sermão ao povo. 1.2.5. Caridade um pouco de atenção ao texto e aos mistérios deste Salmo, e percorramo-lo, porque em muitos lugares ele é claro. Quando a obscuridade do trecho obrigar-nos a nos deter, deveis suportá-lo, para obter o freuto desejado. Aprender. Disse o injusto a si mesmo que pecaria. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não é um homem sozinho o que fala, mas toda espécie de homens iníquos, que lutam contra si mesmos, não entendem a fim de viverem bem. E isto, não porque não podem, mas porque querem. Uma coisa é quando alguém se esforça em entender algo, e não consegue devido a friaqueza da carne, conforme se encontra em certa passagem da Escritura. Um corpo corruptível pesa sobre a alma, e, tendo de argila, oprime a mente pensativa. Outra questão é se o coração humano age de modo pernicioso contra si mesmo, de sorte a não entender o que pode entender, se tiver boa vontade. Não porque seja difícil, mas porque a vontade é contrária. Acontece isto quando os homens amam os seus pecados, e odeiam os preceitos de Deus. A palavra de Deus é teu adversário, se és amigo de tua iniquidade. Se, em, és adversário de tua iniquidade, a palavra de Deus te mostra amizade e opõe-se à tua iniquidade. Se, portanto, odeias a tua iniquidade, ficas unido à palavra de Deus, e serão dois contra ela para eliminá-la. Tu e a palavra de Deus, tuas próprias forças nada podes. Venha auxílio aquele que te enviou sua palavra, e a iniquidade é vencida. Se a odiaste tu também, Deus perdoou, e estás livre. Se, em, amas, contraria-te o que ouvires dizer contra ela. Suponhamos alguém que procure saber como o filho é igual ao pai, crê, procura entender, mas ainda não pode. É questão importante, e ele deseja capacidade maior de entender. É o princípio da fé, que guarda a alma até que se fortifique. Ela se nutre de leite para chegar ao hábito e à força de tomar alimento mais sólido, a fim de poder entender que, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Antes de chegar a tanto, a fé a sustenta, esforça-se a entender, para chegar até onde Deus lhe conceder. Será também necessário esforço para entender o seguinte. Não faças a ninguém o que não queres que te façam. Quer dizer, não faças o mal se não queres sofrer causa de uma iniquidade. Se não queres sofrer em consequência de um dolo e de incídias, não armes ciladas a outrem. Não querer entender isto é atribuível à tua vontade. Isso, disse o injusto a si mesmo que pecaria, propôs-se pecar. 2 Mas, acaso, quem se propõe pecar, dí-lo publicamente, e não a si mesmo. Que a si mesmo. Porque lá outro não vê. Mas, se outro homem não vê dentro do coração onde ele diz a si mesmo que há de pecar, Deus não vê. Deus vê. Mas, como prossegue o salmista, não há temor de Deus diante de seus olhos. Tem diante dos olhos o temor de outros homens. Pois não ousa publicamente confessar o mal, para que não seja censurado, ou condenado pelos homens. Afasta-se das vistas humanas. Para onde? Para si mesmo. Vai ao seu interior. E ninguém o vê. Ali planeja dolos e incídias e pecados. Ninguém vê. Poderia não planejar ali consigo mesmo. Se pensasse que Deus o vê. Mas, como não há temor de Deus diante de seus olhos. Quando se retira do olhar dos homens em seu coração. Há quem há de temer ali. Acaso Deus ali não está presente? Mas, não há temor de Deus diante de seus olhos. 3 Que sua iniquidade não seja descoberta e detestada. Agiu de modo a não ser descoberta uma iniquidade. Existem homens que parecem esforçar-se na procura de iniquidade. Mas, têm medo de encontrá-la. Porque, se encontrarem, alguém pode dizer-lhes. Renuncia a ela. Fizeste isto sem saber. Praticaste a iniquidade na ignorância. Isso Deus perdoa. Agora conheces. Abandona-a para ser facilmente perdoada a tua ignorância. E poderes dizer a Deus livremente. Não te lembres dos pecados de minha juventude e de minha ignorância. Procuro o mal. Mas, temo encontrá-lo. Redou-lo. Quando é que o homem pode dizer. Não sabia que era pecado. Quando, ao ver que é pecado. Desistir de fazê-lo. Porque o praticava em ignorância. Em verdade. Quis conhecer a iniquidade. Para encontrá-la e odiá-la. Agora muitos agem dulosamente. Quando querem encontrar a iniquidade. Isto é. Não agem sinceramente para encontrar e evitar. Mas, quando na própria procura a dolo. Ao encontrar. Torna-se defesa da iniquidade. Tendo encontrado a iniquidade. Já lhe é manifesto que se trata de mal. Diz-lhe. Não faças isto. E aquele em que agia dolosamente para encontrar. Que já encontrou e não evitou. O que diz? Quantos agem assim? Quem é que não faz isto? Deus há de condenar todos esses. Ou responde. Se Deus não quisesse isto. Os homens que cometem esses pecados continuariam a viver. Vês que agias dolosamente para descobrir a tua iniquidade. Pois. Se tivesse exagido sinceramente e não dolosamente. Já terias descoberto e detestado. Agora descobriste e defendes. Portanto. Agias dolosamente quando procuravas. 4. 4. As palavras de sua boca são mais enganosas. Não quis entender para agir bem. Vê diz que se trata da vontade. Há homens que querem entender. E não podem. Existem outros que não querem entender. E isso não entendem. Não quis entender para agir bem. 5. 5. No leito tramou o crime. Que disse? No leito. Disse o injusto a si mesmo que pecaria. Acima acha-se. A si mesmo. E aqui. No leito. Leito é nosso coração. Ali sofremos o tumulto de uma consciência pesada. Ali repousamos quando a consciência está tranquila. Quem gosta do leito de seu coração. Faça algum bem ali. Este é o leito no qual nosso Senhor Jesus Cristo nos ordena a rezar. Entra no teu quarto. E fecha a porta. O que significa? Fecha a porta. Não esperes de Deus coisas exteriores. Mas interiores. E o teu Pai. Que vê o que está oculto. Te recompensará. Quem é que não fecha a porta? Quem suplica a Deus os bens deste mundo como coisa importante? Concentrando nisto seus pedidos. Tua porta se abriu. E a turba vê quando oras. O que quer dizer? Fechar a porta. Pedir a Deus o que só Deus sabe como há de te conceder. Qual o bem que te faz fechar a porta e rezar. O que o olho não viu. Nem o ouvido ouviu. E o coração do homem não percebeu. E talvez não tenha surgido em teu leito. Isto é. Em teu coração. Mas Deus sabe o que há de te dar. Mas. Quando. Quando o Senhor se revelar. Quando aparecer o juiz. O que há de mais claro do que a palavra que há de proferir para os que estão à direita. Vinde. Vinde. Benditos de meu Pai. Recebe herança. Reino preparado para vós desde a criação do mundo. Ouvirão estas palavras os da esquerda. E gemerão com remorsos inúteis. Porque enquanto viviam não quiseram praticar uma penitência freituosa. Como gemerão. Não ser mais possível a correção. Mas. Eles também ouvirão uma palavra. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Sentença péssima. Os justos se alegrarão ao ouvirem a boa palavra. Conforme está escrito. A lembrança do justo será eterna. Não temerá ouvir palavra má. Qual palavra má? A que os maus ouvirão. Ide para o fogo eterno. Deus. Portanto. Pode fazer mais do que pedimos ou entendemos. Atende ao nosso gemido oculto. Para nos tornarmos agradáveis a sua presença. E não falarmos com jactância de nossa justiça perante os homens. Quem procura agradar os homens. Sem visar a que os que o veem louvem a Deus. Mas com a intenção de ser louvado ele mesmo. Não feche a porta. Defendendo-se do barulho. Abre-se a porta aquele ruído. E não se ouve a Deus como ele quer ser ouvido. Trabalhemos. Pois. Para purificar o nosso coração. Para que ali possamos nos sentir bem. 5. Caridade está ciente de como muitos sofrem tanto publicamente. No foro. Nos pleitos. Nas contendas. Nas dificuldades dos negócios. Sabe como o homem. Fatigado com os negócios de fora. Corre para casa para descansar. E se empenha em acabar depressa com as ocupações exteriores para repousar em casa. Cada qual tem sua casa e lá repousa. Se. Ao invés. Lá também sofri incomodidades. Onde poderá descansar. E então. É bom que ao menos em casa esteja tranquilo. Se. Em. Fora tem inimigos. E dentro talvez uma esposa má. Vai para a rua. Quando quer descansar das dificuldades externas. Entra em casa. Se aí não encontra tranquilidade. Nem fora. Onde haverá repouso. Ao menos no recinto do coração. Possas entrar no íntimo de tua consciência. Se lá encontras talvez a esposa. Que não te amargura a vida. A sabedoria de Deus. Une-te a ela. Descansa no teu íntimo. Não te expulse dali a fumaça de uma consciência onerada. Aquele homem. Ao invés. Que entrava para planejar frealdes. Conforme diz escritura. Lá onde os homens não vêm. Tramava tais feitos que nem em seu próprio coração podia descansar. No leito tramou o crime. Seis. Deteve-se em todos os maus caminhos. Que sentido tem a expressão. Deteve-se. Perseverou no pecado. Daí se dizer acerca de um homem piedoso e bom. Não se deteve no caminho dos pecadores. Este não se deteve. Mas aquele parou. Não detestou o mal. Ali encontra-se o fim e o freuto. Se ele não pode deixar de sentir a malícia. Ao menos odeiei. Se a odiares. Quase não há de te sugerir alguma soma. O pecado habita. De fato. No corpo mortal. Mas o que diz o apóstolo. O pecado não impere mais em vosso corpo mortal. Sujeitando-vos às suas paixões. Quando começará a não existir mais? Quando o que é corruptível revestir a incorruptibilidade. E o que é mortal revestir a imortalidade. Até que isto se realize. Haverá o deleite de iniquidade no corpo. Maior. Em. É deleite aprazível da palavra da sabedoria. Do preceito de Deus. Vença o pecado e o seu atrativo. Hás de odiar o pecado e a iniquidade para te unires a Deus. Que te ajudará a odiá-lo. Unido pela mente a lei de Deus. Pela mente cerveza a lei de Deus. E se devido a carne cerveza a lei do pecado. Existirem em ti alguns deleitos carnais. Estes não existirão mais quando terminar a luta. Uma coisa é não lutar. E estar na paz verdadeira e eterna. Outra é lutar e vencer. Outra ainda é lutar e ser vencido. Outra sem lutar. Mas ser arrastado. Existem efetivamente homens que não lutam. Como aquele a que se refere o Salmo. Pois, diz, não detestou o mal. Como lutará contra quem não o odeia. Este é arrastado pela malícia. Sem luta. Há, em, os que começam a combater. Mas como presumem das próprias forças. Deus, querendo mostrar-lhes que é ele quem vence. Se o homem se submete a Deus. Apesar de lutar são vencidos. Quase alcançam a justiça. Tornam-se soberbos. E escorregam. Combatem eles. Mas são vencidos. Quem é, em, que luta e não é vencido? É aquele que diz. Percebo outra lei em meus membros. Que peleja contra a lei da minha razão. Vê o lutador. Mas como ele não presume de suas forças. Será vencedor. Como continua. Infeliz de mim. Quem me libertará desde corpo de morte. A graça de Deus. Jesus Cristo nosso Senhor. Conta com aquele que mandou lutar. E vence o inimigo. Auxiliado aquele que manda. Ao contrário. O outro não detestou o mal. 7 e 6. Aos céus. Senhor. Atinge a tua misericórdia e a tua fidelidade. As nuvens. Não sei o que chama de sua misericórdia no céu. Porquanto existe também na terra a misericórdia do Senhor. Está escrito. Da misericórdia do Senhor está cheia a terra. De que misericórdia fala? Então. Aqui. Senhor. Aos céus. Atinge a tua misericórdia. Os dons de Deus são parcialmente temporais e terrenos. Parcialmente eternos e celestes. Quem adora a Deus causa disso. Afim de receber estes bens terrenos e temporais. Que são acessíveis a todos. E ainda semelhante a um animal. Utiliza a misericórdia de Deus. Mas não aquela reservada. Concedida apenas aos justos. Santos. Bons. Quais os dons abundantes para todos. Vosso Pai faz nascer o seu sul igualmente sobre maus e bons. E cair a chuva sobre justos e injustos. A quem não chega esta misericórdia de Deus. Em primeiro lugar para existir. Para ser distinto dos animais. Afim de ser um animal racional que possa conhecer a Deus. Em seguida usufruir desta luz. Deste ar. Da chuva. Dos frutos. Da diversidade das estações. Dos alívios terrenos. Da saúde corporal. Da afeição dos amigos. De incolumidade de sua casa. Todos esses são bens. São dons de Deus. Não julgueis. Irmãos. Que possa dá-los a alguém. A não ser Deus só. Quem, portanto, não os espera senão do Senhor. É bem diferente daqueles que os procuram junto dos demônios. Dos agoreiros. Dos astrólogos. São infelizes duplamente. Porque só ambicionam bens terrenos. E porque não os pedem ao doador de todos os bens. Os que anelam estes bens. E querem ser felizes com eles. Pedindo a Deus somente estes. São melhores do que os outros. Porque os pedem a Deus. Mas ainda estão em perigo. Dirá alguém. Em que periclitam? As vezes, de fato, consideram os eventos humanos. E veem que os ímpios e iníquios têm em abundância todos esses bens terrenos. Objeto de seus desejos. E acham que perderam o tempo em adorar a Deus. Pois tem aquilo que os maus também possuem. Enquanto não adoram a Deus como eles. Ou, vezes os adoradores não têm. E alcançam nos que blasfemam. Portanto, estão ainda em perigo. Oito salmistas em verdade entenderam que misericórdia há de suplicar a Deus. Aos céus, Senhor. Atinge a tua misericórdia e a tua fidelidade. As nuvens. Isto é, a misericórdia que concedes a teus santos é celeste. Não terrena. Eterna. Não temporal. E como pudeste anunciá-la aos homens? Porque a tua fidelidade. As nuvens atinge. Quem poderia conhecer a celeste misericórdia de Deus? Se Deus não a anunciasse aos homens. Como anunciou? Enviando a sua fidelidade até as nuvens. Quais são as nuvens? Os pregadores da palavra de Deus. Daí encontrar-se em certa passagem que Deus cirou contra determinada vinha. Calculo que 5. Caridade entendeu. Ouviu o profeta Isaías dizer a respeito de certa vinha. Esperava que ela produzisse uvas. Mas só produziu espinhos. E concluiu da seguinte maneira. Para que ninguém pensasse que ele se referia a uma vinha visível. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a sua plantação preciosa. Conseguinte censurava a vinha. Que ele esperava produzisse uvas. Mas deu somente espinhos. O que disse? Quanto às nuvens. Ordenalizei que não derramem as suas chuvas sobre ela. Foi irado que Deus assim se exprimiu. Quanto às nuvens. Ordenalizei que não derramem as suas chuvas sobre ela. De fato. Assim se fez. Os apóstolos foram enviados como pregadores. Encontramos nos atos dos apóstolos que o apóstolo Paulo queria pregar aos judeus. E não encontrou uvas e sim espinhos. Começaram a retribuir o bem com o mal e a perseguir. Realizou-se de certo modo a palavra. Quanto às nuvens. Ordenalizei que não derramem as suas chuvas sobre ela. Era a voz que formos enviados. Mas como rejeitais a palavra de Deus. Nós nos voltamos para os gentios. Cumpriu-se. E, portanto, a palavra, quanto às nuvens. Ordenalizei que não derramem as suas chuvas sobre ela. A fidelidade atingiu as nuvens. Isso pode ser anunciada a misericórdia de Deus no céu e não na terra. De fato. Irmãos. Nuvens são os pregadores da palavra da verdade. Quando Deus ameaça através dos pregadores. Troveja pelas nuvens. Quando Deus faz milagres através dos pregadores. Rampeja pelas nuvens. Aterroriza meio das nuvens. E irriga pela chuva. Os pregadores. Conseguinte. Que anunciam o evangelho de Deus. São as nuvens de Deus. Esperemos. Pois a misericórdia. Mas aquela que está no céu. 9.7 A tua justiça é como as montanhas de Deus. Os teus juízos como o abismo profundo. Quais são as montanhas de Deus? As nuvens identificam-se com as montanhas de Deus. Grandes pregadores. Montanhas de Deus. Ao nascer. O sor primeiro reveste de luz as montanhas. E de lá a luz desce as partes mais baixas da terra. Assim nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua vinda. Primeiro irradiou luz sobre as alturas dos apóstolos. Antes iluminou os montes. E de lá a luz desceu aos vales da terra. Isto diz certo o trecho de um salmo. Ergue os olhos para os montes. Para ver de onde me viria o auxílio. Mas. Não penses que os próprios montes te darão auxílio. Eles recebem para dar. Não dão do que é seu. Se permaneceres nos montes. Não será firme tua esperança. Mas deposita tua esperança e confiança naquele que ilumina as montanhas. Tua ajuda virá dos montes. Porque as escrituras te foram ministradas pelos montes. Pelos grandes pregadores da verdade. Mas não deposites neles tua esperança. Ouve o que diz o salmo. Em seguida. Ergue os meus olhos para os montes. Para ver de onde me viria o auxílio. E então. Os montes te ajudam. Não. Ouve como continua. O meu auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. O auxílio parte dos montes. Mas não procede deles mesmos. Mas. De quem? Do Senhor. Que fez o céu e a terra. Existiam outras montanhas. Se alguém dirigisse o navio. Orientar delas. Não fregaria. Pois. Emergiram os chefes de hereges. E eram montes. Ariel era um monte. Donato era um monte. Maximiano agora quase se tornou um monte. Muitos. Fixando os olhos nesses montes. E dirigindo-se para a terra. Querendo fugir das ondas. Foram lançados contra os rochedos. E não fregaram em terra. Não seduziam tais montes. Aquele que disse. No Senhor eu confio. Por que dizeis a minha alma? Foge para os montes como o pássaro. Não quero por minha esperança em Ariel. Nem em Donato. O meu auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Aprendei quanto deveis presumir de Deus. E quanto atribuir os homens. Porque é imaldito todo aquele que põe a sua esperança em um homem. O santo apóstolo Paulo. Com modéstia e humildade. Zelando bem pela igreja. Mas para o esposo. Não para si. E tendo o horror daqueles que quiseram dizer. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Tomou antes o seu lugar. Humilhando-se e desprezando-se. Para glorificar a Cristo. Paulo terá sido crucificado em vosso favor. Ou fostes batizados em nome de Paulo. Repelho de si. Mas para enviar a Cristo. Não quer que a esposa ame o lugar do esposo. Nem mesmo ao amigo do esposo. Amigos do esposo são os apóstolos. Igualmente aquele humilde João. Que era tido como sendo Cristo. Tinha zelo este esposo. Daí declarar. Eu não sou o Cristo. Mas aquele que vem depois de mim. Do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. É maior do que eu. Verdadeiramente. Quem se humilha tanto. Mostra que não é o esposo. E sim o amigo do esposo. Em consequência. Diz. Quem tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo. Que está presente e o ouve. É tomado de alegria a voz do esposo. E se o amigo do esposo é um monte. Ele não tem contudo a luz si mesmo. Mas ouve. E alegra-se a voz do esposo. Diz. De sua plenitude todos nós recebemos. De qual plenitude? Da plenitude daquele que era a luz verdadeira. Que ilumina todo o homem que veio ao mundo. Para ele o apóstolo zelava pela igreja. Dizendo. Considerem-nos os homens como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Quer dizer. Ergue os olhos para os montes. Para ver de onde me viria o auxílio. Considerem-nos os homens como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Mas para que novamente a tua esperança não se firme nos montes e sim em Deus. Ouve. Eu plantei. Apolo regou. Mas era Deus quem fazia crescer. E. Aquele que planta. Nada é. Aquele que rega. Nada é. Já disseste. Portanto. Ergue os meus olhos para os montes. De onde me viria o auxílio. Mas como aquele que planta. Nada é. Aquele que rega. Nada é. Dize. O meu auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. E. A tua justiça é como as montanhas de Deus. A saber. Os montes estão cheios de tua justiça. Dez os teus juízos. Como abismo profundo. Chama de abismo as profundezas dos pecados. Lá chega quem despreza a Deus. Conforme se encontra em determinada passagem. Deus os entregou. Segundo o desejo dos seus corações. A impureza. 5. Caridade preste atenção. É questão importante. Grande questão. O que significa. Deus os entregou. Segundo o desejo dos seus corações. A impureza. Será porque Deus os entregou. Os desejos dos seus corações. A impureza. Que praticam tanto mal. Suponhamos que alguém proponha a pergunta. Se é Deus quem os leva a fazerem o que não convém. Eles mesmos o que fizeram. É realidade oculta que ouviste contar. Deus os entregou. Segundo o desejo dos seus corações. Havia. Portanto. A concupiscência. Que eles não quiseram vencer. Foram entregues ao juízo de Deus. Mas. Para merecerem ser entregues. Vê o que o apóstolo declara deles mais acima. Tendo conhecido a Deus. Não o honraram como Deus. Nem lhe renderam graças. Pelo contrário. Eles se perderam em vão. Os arrasoados. E seu coração insensato ficou nas trevas. De onde se originou isto? Da soberba. Jactando-se de possuir a sabedoria. Tornaram-se tolos. Daí já se conclui. Deus os entregou. Segundo o desejo de seus corações. Eram soberbos. Ingratos. Mereceram ser entregues às concupiscências de seus corações. E caíram no abismo profundo. De sorte que não só picaram. Mas também agiam como tolos. Para não entenderem a própria iniquidade. E não a detestarem. A profundeza da malícia consiste em não querer descobrir e detestar. Vê como alguém cai nessas profundezas. Os juízos de Deus são como um abismo profundo. A justiça de Deus é como as suas montanhas. Que se tornam o grande e sua graça. Assim também seus juízos caem no abismo. Os que submergem nas profundezas do mal. Esta justiça. Aprazam-te os montes. Ela fugias do abismo. E te convertas a procurar o que se diz. O meu auxílio vem do Senhor. Mas. Que razão. Porque ergui os meus olhos para os montes. Qual o sentido disso? Direi em vernáculo. Na igreja de Cristo encontras o abismo. Encontras também os montes. Descobras aí menos bons. Porque os montes são poucos. E o abismo é dilatado. Isto é. São muitos os que vivem mal. Sob ira de Deus. Agiram de tal modo que mereceram ser entregues aos desejos de seu coração. Defendem seus pecados. E não os confessam. Mas dizem. Que? O que fiz? Também ele cometeu aquele pecado. Outro fez aquilo. Querem até defender o que a palavra divina condena. Eis um abismo. Isso. Diz certa passagem da escritura. O pecador quando atinge o profundo dos males. Despreza. Eis que os teus juízos são como um abismo profundo. Mas. Ainda não és monte. E nem és abismo. Foge do abismo. Dá atenção aos montes. Mas não pares neles. Pois. O teu auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. 11.7.8 Salvaste os homens e os animais. Senhor. Como se multiplicou a tua misericórdia. Ó Deus. Tendo dito o salmista. A tua misericórdia está no céu. Para que se saiba que também está na terra. Acrescentou. Salvaste os homens e os animais. Senhor. Como se multiplicou a tua misericórdia. Ó Deus. Grande é a tua misericórdia. Múltipla a tua misericórdia. Ó Deus. E tu aconcedes aos homens e aos animais. De quem procede a salvação dos homens? De Deus. Acaso não existe salvação para os animais. Vinda de Deus? Aquele que fez os homens. Fez também os animais. Quem fez a ambos? A ambos salva. Mas a salvação dos animais é temporal. Existem alguns que pedem a Deus o que ele deu aos animais. Como se fosse um grande bem. Como se multiplicou a tua misericórdia. Ó Deus. Dando não somente aos homens. Mas até aos animais o que é concedido aos homens. A saber. Esta salvação corporal e temporal. Doze. Então. Os homens não têm reservado junto de Deus algo que os animais não merecem. E aonde os animais não chegam. Tem. Sem dúvida. E onde está o que eles têm? Os filhos dos homens se abrigam à sombra de tuas asas. 5. Caridade preste atenção a esta sentença tão suave. Salvaste os homens e os animais. O salmo traz. Os homens e os animais. Mas acrescenta. Os filhos dos homens. Como se uma coisa sejam os homens e outros filhos dos homens. Vezes. Nas escrituras os filhos dos homens representam em geral os homens. Outras vezes. Propriamente se chamam filhos dos homens. Em sentido restrito. De sorte que não se refere a todos os homens. Principalmente quando há distinção. Não foi sem motivo que lá se acha. Salvaste os homens e os animais. Senhor. E a que se tua. Separa os filhos dos homens. Separa de quem? Não só dos animais. Mas também dos homens. Que pedem a Deus a mesma salvação que é dada aos animais. E a desejam como um grande bem. E quais são os filhos dos homens? Os que esperam a sombra de suas asas. Aqueles homens. Como os animais. Se satisfazem com a realidade. Mas os filhos dos homens se alegram na esperança. Aqueles buscam. Como os animais. Os bens presentes. Estes esperam os bens futuros. Na companhia dos anjos. Que motivo. Então. Fazendo uma distinção. Aqueles se chamam homens e estes se denominam filhos dos homens. Igualmente em outro lugar da escritura se acha. Que é o homem para dele te lembrares. Ou o filho do homem para o visitares. Que é o homem para dele te lembrares. Lembras-te dele. Como se fosse um ausente. Visitas o filho do homem. Que está presente. O que significa. Lembras-te do homem. Salvaste os homens e os animais. Senhor. Porque também aos próprios maus dás a salvação. A eles que não desejam o reino dos céus. O Senhor os protege. E não os abandona segundo o seu modo de ser. Como a seus animais. Não os abandona. No entanto. Lembra-se como se eles estivessem ausentes. Ao contrário. Aquele que ele visita. É filho do homem. E lhe é dito. Os filhos dos homens se abrigam à sombra de tuas asas. E se queres fazer uma distinção entre essas duas espécies de homens. Referias primeiro aos dois homens. Adão e Cristo. Ouve como o apóstolo se exprime. Pois. Assim como todos morrem em Adão. Em Cristo todos receberão a vida. Nascemos de Adão para morrermos. Ressurgimos Cristo. Para vivermos eternamente. Quando trazemos a imagem do homem terreno. Somos homens. Quando trazemos a imagem do homem celeste. Somos filhos dos homens. Porque Cristo foi chamado filho do homem. Com o seguinte. Adão era homem. Mas não era filho do homem. Isso. Pertencem a Adão os desejosos de bens materiais. E da salvação temporal. Exortamos-los a se tornarem filhos dos homens. Que se abriguem à sombra das asas de Deus. E desejem a sua misericórdia. Que atinge o céu. E é representada pelas nuvens. Mas. Se ainda não o podem. Enquanto ao menos não procurem obter bens temporais senão de Deus. E assim no Antigo Testamento sirvam de modo a chegar ao novo. 13. Pois também o povo judaico aspirava aos bens terrenos. Ao reino de Jerusalém. A sujeição de seus inimigos. A abundância dos freutos. A própria saúde e de seus filhos. Tais bens é que desejavam e tais recebiam. Mantendo-se sob a lei. De Deus esperavam os bens que ele dá igualmente aos animais. Porque ainda não viera para eles o filho do homem. Para que fossem filhos dos homens. Já possuíam. Contudo. As nuvens a pronunciarem o filho do homem. Os profetas vieram a eles. Anunciaram o Cristo. Havia alguns que entendiam. E tinham a esperança dos bens futuros. A fim de receberem a misericórdia. Que há no céu. Existiam ali também alguns que só ambicionavam a felicidade terrena e temporal. Resvolavam-lhes os pés. E eles fabricavam ídolos e os adoravam. Quando o Senhor os admoestava. E os castigava naquilo que os deleitava. Retirando-o. Sofriam fome. Guerras. Peste. Doenças. Mas voltaram-se para os ídolos. Os bens que deviam esperar de Deus. Como importantes. Procuravam obter dos ídolos e abandonavam a Deus. Percebiam que os bens ambicionados eram concedidos fartamente aos ímpios e malvados. E pensavam que era inútil adorar a Deus. Porque ele não dava recompensa terrena. Oh homem. És operário de Deus. Posteriormente será a ocasião de receber a recompensa. Que já queres exigir o pagamento antes de trabalhar. Se vier um operário a tua casa. Pagas antes que termine o trabalho. Tu considerarás perverso se disser. Primeiro quero o pagamento e depois trabalho. Ficarás irritado. Que te irritarás. Porque não acreditou em um homem falás. Como Deus não há de cirar. Se não confias na própria verdade. Há de dar o que prometeu. Ele não engana. Porque foi a verdade quem prometeu. Mas receias que não tenho que dar. Ele é onipotente. Não temas que não exista mais quem dê. Ele é imortal. Não tenhas medo de um sucessor. Ele é perpétuo. Fica tranquilo. Se queres que teu operário confie em ti durante um dia inteiro. Acredita também tu em Deus toda a vida. Porque tua vida é um momento para Deus. E o que serás? Os filhos dos homens se abrigam à sombra de tuas asas. 14.9. Enebriar-se-ão na abundância de tua casa. Não sei bem que coisa grandiosa nos promete. Ele quer dizer. E não diz. Não pode. Ou nós é que não somos capazes de entender. Ouso dizer. Meus irmãos. Mesmo a respeito das línguas e corações dos santos. Pelos quais a verdade nos foi anunciada. Não se poder formular. Nem cogitar o que eles anunciavam. É grandioso e inefável. Também eles viram parcialmente. Em figura. Como diz o apóstolo. Agora vemos em espelho de maneira confusa. Mas. Depois. Veremos face a face. Assim se exprimiam os que viam em figura. Como seremos nós. Quando virmos face a face o que eles concebiam no coração. Mas não podiam formular de maneira que os homens pudessem entender. Que necessidade havia de dizer. E nebriar-se-ão na abundância de tua casa. Procurou uma expressão do que tinha a dizer entre as coisas humanas. E como observou homens excedendo-se em embriaguez. Tomando vinho imoderadamente. E perdendo a razão. Encontrou como falar. A mente humana. Enchendo-se daquela inefável alegria. Perde-se de certo modo e faz-se divina. E nebriando-se na abundância da casa de Deus. Daí declarar outro salmo. Teu cálice inebriante. Como é excelente. Com este cálice inebriaram-se os mártires. Indo para o suplício. Não reconheciam os seus. Que embriaguez maior do que não reconhecer a mulher em pranto. Os filhos. Os pais. Não os reconheciam. Pareciam não tê-los diante dos olhos. Não vos admireis. Estavam ébrios. De que se embriagaram. Vede. Tomaram de um cálice que os embriagou. Daí o salmista também dar graças a Deus. Dizendo. Com que retribuirei ao Senhor tudo. Que ele me retribuiu. Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Sejamos. Pois. Irmãos. Filhos dos homens. E esperemos a sombra das asas de Deus. E inebremos-nos na abundância de sua casa. Exprimi-me conforme me foi possível. E vejo quanto posso. Mas não posso dizer como vejo. Inebriar-se-ão na abundância de tua casa. Chama-se torrente o fluxo de água que corre impetuosamente. Será o ímpeto da misericórdia de Deus. Para irrigar e inebriar os que agora põem sua esperança à sombra de suas asas. Qual será o deleite? Como de uma torrente a inebriar os sedentos. Quem agora tem sede. Espere. Quem está sedento. Tenha esperança. E será inebriado quando estiver de posse da realidade. Antes que esta venha. Sinta a sede na esperança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque serão saciados. Um diácono do partido de Donato. Que contra a Primiano. Foi feito bispo de Cartago. E se tornou chefe dos maximianistas. C.F. Com. A.S. L. 32. Sermão 2. N. 19. 15.10. Qual a fonte que te irrigará? Donde flui tamanha torrente de delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Quem é a fonte da vida? Se não o Cristo. Veio na carne em teu favor. Para aliviar tua boca sedenta. Desalterou aquele que esperava quem deu de beber ao sedento. Pois em ti está a fonte da vida. E na tua luz contemplamos a luz. A que fonte é uma coisa e luz? Outra. Lá é diferente. Fonte e luz são idênticas. Chamas como quiseres. Porque não é aquilo que chamas. Como não consegues encontrar um nome adequado. Não te contentas com um só. Se disseres que é somente luz. Terás a resposta. Inutilmente me foi dito que tenha fome e sede. Quem é que come a luz? Efetivamente foi me dito com razão. Bem-aventurados os puros de coração. Porque verão a Deus. Se é a luz. Prepara os meus olhos. Prepara também tua boca. Porque aquela luz é também fonte. Fonte. Saciar os sedentos. Luz. Iluminar os cegos. Aqui. Na terra. Às vezes a luz está num lugar e no outro a fonte. Vezes. Jorram fontes mesmo nas trevas. E vezes no deserto e suportas o calor do sol e não encontras uma fonte. Aqui. Portanto. As duas coisas podem estar separadas. Lá não te cansarás. Porque há uma fonte. Não estarás nas trevas. Porque há luz. Dezesseis. Onze. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Repetimos freia quentemente que são retos de coração os que seguem nesta vida a vontade de Deus. É vontade de Deus que às vezes estejas com saúde. E outras vezes que fiques doente. Se é agradável a vontade de Deus quando estás com saúde. Quando adoeces. É amarga. Não és então reto de coração. Que? Não quereres submeter tua vontade a vontade de Deus. Mas quereres curvá-la a tua. Ela é reta. Mas tu és curvo. Tua vontade há de ser emendada de acordo com a vontade de Deus. E não esta se curvar diante da tua. E terás um coração reto. Se tudo corre bem neste século. Seja bendito Deus que consola. Se há dificuldades. Seja bendito que mende e experimenta. E terás o coração reto. Dizendo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Dezessete e doze. Não me pisoteie a soberba. Certamente já disse. Os filhos dos homens se abrigam à sombra de tuas asas. E nebrear-se-ão na abundância de tua casa. Ao começar alguém a ser irrigado com superabundância esta fonte. Cuide de não se ensoberbecer. Ela não faltará a Adão. O primeiro homem. Mas a soberba o pisoteou. A mão do pecador o sacudiu. Isto é. A mão soberba do diabo. Como seu sedutor disse. Colocarei o meu trono no aquilão. Persuadiu com as seguintes palavras. Provai e sereis como deuses. Caímos. Portanto. Pela soberba e chegamos a este estado mortal. Como a soberba nos feriu. A humildade nos cura. Veio Deus humilde para curar o homem de tão grande ferida da soberba. Veio. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi preso pelos judeus. Foi insultado. Ouviste na leitura do evangelho o que eles disseram e a quem o disseram. Tens um demônio. Ele não respondeu. Vós é que tendes um demônio. Porque estáis com vossos pecados. E o diabo tomou posse de vossos corações. Não o disse. Mas se o dissesse. Diria a verdade. Mas não era tempo de dizê-lo. Para que não parecesse estar a retribuir a injúria e não a pregar a verdade. Fez que não ouviu. Deixou passar. Era médico e viera para curar o freionético. Como médico não dá importância ao que ouve de um freionético. E sim como tratá-lo e curá-lo. E mesmo que receber uma bofetada. Ele o cura. Abre novas feridas. Cura a febre inveterada. Assim também o Senhor veio para o doente. Para o freionético. Desprezou tudo o que ouviu. Tudo o que sofreu. Ensinando-nos com isso a humildade. Para que instruídos pela humildade. Fôssemos curados da soberba. Desta o salmista pede o ser libertado. Não me pisoteie a soberba. Nem as mãos dos pecadores me sacudam. Se é soberba pisotear. As mãos do pecador sacudirão. Quais são as mãos do pecador? É a obra do que sugere o mal. Tu te tornaste soberbo. Logo te arruinará aquele que sugere o mal. Firma-te humildemente em Deus. E não cuides muito do que te pode ser dito. Esta razão é que se pede em outro salmo. Purifica-me, Senhor. De meus pecados ocultos. E dos alheios. Poupa teu servo. O que significa? De meus pecados ocultos. Não me pisoteie a soberba. E o que quer dizer? E dos alheios. Poupa teu servo. Nem as mãos dos pecadores me sacudam. Mantenho o que és interiormente. E não temerás externamente. 18-13 Que, então, temes tanto. Seria como se alguém dissesse. Lá tombaram os obreiros de iniquidade. Naquele abismo. Do qual se disse. Os teus juízos são como um abismo profundo. Chegando naquelas profundezas. Onde os pecadores que desprezaram. Caíram. Caíram. Aonde caíram em primeiro lugar. Sob os pés da soberba. Ouvi quais são os pés da soberba. Tendo conhecido a Deus. Não honraram como Deus. Isso. Pisotearam nos pés da soberba. De lá caíram nas profundezas. Deus os entregou. Segundo o desejo de seus corações. A impureza. Teve medo da raiz do pecado. Do pecado capital. Aquele que disse. Não me pisoteiem os pés da soberba. Que se refere a pés. Porque abandonou a Deus orgulhando-se. E afastou-se. Chama de pé seu próprio afeto. Não me pisoteie a soberba. Nem as mãos dos pecadores me sacudam. Isto é. As obras do pecador não me apartem de ti. Querer imitá-las. Que fala contra a soberba. Tombaram os obreiros da iniquidade. Uma vez que agora são iníquos. Caíram na soberba. Este motivo. O Senhor a cautela a igreja. Dizendo. Ela observará a tua cabeça. E tu seu calcanhar. A serpente observa-se. A soberba te pisoteia. Se escorregas. Para te derrubar. Tu. Hein. Observa sua cabeça. O começo de todo pecado é a soberba. Tombaram os obreiros da iniquidade. Foram expulsos e não puderam manter-se de pé. Primeiro. Aquele que não permaneceu na verdade. Em seguida. Meio dele. Os que Deus expulsou do paraíso. Esposo. Isso aquele humilde que não se julga digno de desatar as correias das sandálias. Não é expulso. Mas está de pé e o ouve. E alegra-se a voz do esposo. E não causa de sua própria voz. De sorte que não o pisoteie a soberba. Seja expulso e não possa manter-se de pé. Dezenove. Se nosso labor causou aborrecimento a alguns de vós. Já terminamos o salmo. Passou o tédio. E alegramos-nos porque o salmo inteiro foi explicado. No meio do salmo já receava tornar-me oneroso. E pensar em parar. Mas ponderei que nossa explicação seria cortada. E não seria igual retomar do meio ou percorrê-lo todo de uma vez. E preferi onerar-vos a deixar um resto. Sem terminar. Para amanhã. Ainda ficamos devendo um sermão. Rezai nós para que possamos fazê-lo. E trazei para cá bocas famintas e corações devotos. Salmo 36 Sermão 1 E sabido que o último dia está terrível para aqueles que não querem estar seguros. Vivendo honestamente. E preferem viver mal muito tempo. Foi com utilidade que Deus deixou escondido aquele dia. Para que os corações sempre estejam preparados. Na expectativa do que há de vir. Apesar de desconhecerem quando será. Nosso Senhor Jesus Cristo foi nos enviado como mestre. Declarou ele que o filho do homem ignorava qual seria aquele dia. Porque não competia a seu magistério torná-lo conhecido de nós. O pai não sabe algo que o filho ignore. Uma vez que a ciência do pai identifica-se com a sua sabedoria. Seu filho. Seu verbo e a sua sabedoria. Como não era de nosso proveito vir a conhecer o que sabia o mestre que vier a nos ensinar. Não só. Enquanto mestre. Ensinou certas coisas. Mas nesta mesma qualidade deixou de transmitir outras. Como um mestre sabia bem tanto ensinar o que convinha. Como calar o que prejudicaria. Assim. Certo modo de expressão foi dito que o filho não sabia o que não ensinou. Disse que ignora o que nos deixa desconhecer. Conforme nos exprimimos no uso diário. Certo modo de falar. Conforme eu disse acima. Chamamos de alegre o dia que nos torna alegres. E triste. O que nos faz tristes. E freio preguiçoso. O que nos faz indolentes. Também. Ao invés. O Senhor declara. Agora sei. Foi dito a Abraão. Agora sei que temos a Deus. Deus o sabia. Antes de experimentá-lo. Aquela provação se realizou para que nós soubéssemos o que Deus já sabia. Nossa causa foi escrito o que ele conhecia antes da prova. Talvez o próprio Abraão ainda não soubesse de quanta força dispunha a sua fé. Cada qual. De fato. De certa maneira interrogado pela tentação. Passa a conhecer-se a si mesmo. Pedro ignorava. Refetivamente. De que forças dispunha a sua fé. Quando disse ao Senhor. Estou pronto a ir contigo à morte. O Senhor. Todavia. Que o conhecia. Predisse uma defecção. Anunciando-lhe sua frequeza. Como se estivesse tocando-lhe o pulso. Em consequência. Pedro. Que antes da tentação presumira de si mesmo. Na tentação aprendeu a conhecer-se. Assim. Portanto. Não é absurdo pensarmos que também nosso pai Abraão veio a conhecer o vigor de sua fé. Ao receber a ordem de imolar seu único filho. Não duvidou. Nem hesitou a oferecê-lo a quem o dera. Como não sabia como o Senhor o daria. Antes de seu nascimento. Assim acreditou que poderia vivificá-lo. Depois de imolado. Disse Deus. Portanto. Agora sei. Entendemos. Agora fiz-te conhecer. Conforme as locuções acima referidas. Freio preguiçoso. Porque nos faz preguiçosos. Dia alegre. Que nos alegra. Do mesmo modo. Conhece quem dá a conhecer. Daí a palavra. É o Senhor vosso Deus que vos experimenta. Para saber se de fato há mais. Atribuirias. Atribuirias. Refetivamente. Ao Senhor nosso Deus. Ao Deus Supremo. Ao Deus verdadeiro. Grande ignorância. O que seria em verdade sacrílogo. Se entendesses. O Senhor vosso Deus vos experimenta. Para saber. Como se ele pela prova adquirisse conhecimento do que antes ignorava. Mas. O que significa. Experimenta para saber. Experimenta-vos. Para vos fazer conhecer. Tomais em sentido contrário a norma do entendimento. Como. Ao ouvires Deus dizer. Agora sei. Entendeis. Levei ao vosso conhecimento. Assim também ao ouvires a respeito do Filho do Homem. Isto é. De Cristo. Dizer que ele desconhece aquele dia. Entendei que nos deixa sem saber. O que significa. Nos deixa sem saber. Oculta. Para não sabermos o que não convém nos transmitir. Foi isto que eu disse. O bom mestre sabe o que deve transmitir. O que há de ocultar. Conforme lemos que ele adiou certas mensagens. Daí compreendamos que tudo não há de ser revelado. Quando não são capazes de apreender aqueles aos quais devíamos comunicar alguma coisa. O Senhor declarou em outra parte. Tenho ainda muito a vos dizer. Mas não podeis agora compreender. Disse também o apóstolo. Não vos pude falar como a homens espirituais. Mas tão somente como a homens carnais. Como a crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite. Não alimento sólido. Pois não podeis suportar. Mas nem mesmo agora podeis. Para que serve esta palavra. Como sabemos que há de vir o último dia. É para nosso proveito sabermos que virá. E também nos é útil ignorarmos quando será. E assim tenhamos o coração disposto a uma vida honesta. Não somente não tenhamos a vinda daquele dia. Mas até a menos. Aquele dia aumenta o sofrimento dos infiéis. Mas acaba com o dos fiéis. Antes que ele venha. Está em teu poder escolher qual deles queres ser. Quando vier. Não estará mais. Escolhe. Portanto. Enquanto é tempo. Deus oculta com misericórdia o que também com misericórdia difere. 2. Verifica-se que de qualquer espécie de vida. Em qualquer profissão. Nem todos são honestos. Nem todos condenáveis. Porque em certas parábolas há respeito das várias espécies de homens. Propostas há pouco no evangelho que ouvimos. Assim se conclui. Um será tomado e o outro deixado. É tomado o bom. E deixado o mal. Vence dois num campo. Mesmo a profissão. Mas não mesmo o coração. Os homens veem a profissão. Deus conhece o coração. Qualquer que seja o campo. Um será tomado e o outro deixado. Não quer dizer que metade é tomada. E metade deixada. Mas se declara serem duas as espécies de homens. E se for constituída de poucos e outra de muitos. Um será tomado e o outro deixado. Isto é, uma espécie será tomada e a outra deixada. Isto acontece tanto no leito. Como no moinho. Estais na expectativa. Talvez. Que eu diga o que é isto. Vês que é coisa oculta. Envolvida em certas comparações. É possível que me pareça de um modo e outro tenha opinião diferente. Nem eu imponho a outro como a melhor explicação que eu disser. Nem ele a mim o seu parecer. Se ambos concordam com a fé. Parece-me que os que trabalham no campo são os que presidem as igrejas. Mas, conforme diz o apóstolo, vós sois a seara de Deus. O edifício de Deus. Ele se denomina arquiteto. Quando diz, como bom arquiteto, lancei o fundamento. E agricultor. Quando afirma, eu plantei. Apolo regou. Mas era Deus quem fazia crescer. Diz o Evangelho 2 no moinho. Não 2. Creio que esta figura se refere às multidões. Porque os chefes governam e as multidões são governadas. O moinho, a meu ver, significa este mundo. Porque se revolve pela roda dos tempos. E esmaga os que o amam. Existem, portanto, os que não se afastam das ações mundanas. Contudo, ali uns agem bem. Outros agem mal. Uns adquirem amigos com as riquezas da iniquidade. Que os recebam nos tabernáculos eternos. A eles é dito. Tive fome e me destes de comer. Outros são negligentes neste ponto. E se lhes dirá. Tive fome e não me destes de comer. Conseguinte, dentre os que estão envolvidos nos negócios e trabalhos deste mundo. Alguns gostam de prestar benefícios aos necessitados. Outros o negligenciam. É o caso das duas mulheres do moinho. Uma será tomada e a outra deixada. A meu ver. Leito significa que repouso. Há os que não querem se envolver em atividades mundanas. Como os homens casados que têm casas. Famílias. Filhos. Nem querem trabalhos na igreja. Como os prelados que são os que trabalham na agricultura. Mas se sentindo freacos para esta labuta. Afastam-se para o lazer e gostam de estar tranquilos. Lembrados de sua freaqueza. Não se arriscam numa grande atividade. E de certo modo no leito de sua freaqueza. Rezam a Deus. Este estado de vida contém bons. E contém fingidos. Conseguinte. Também entre eles acontece que um será tomado. E outro deixado. Em qualquer estado de vida que te dedicares. Prepara-te para encontrar fingidos. Se. Ao invés. Não te prevenires. Encontrarás o que não esperavas. E desanimarás ou te perturbarás. O Senhor. Que te fala. Prepara-te para tudo. Enquanto é tempo para ele dispor. E não é ainda ocasião de julgar. E para-te oportunidade de ouvir. E ainda não de inútil arrependimento. Agora. Pois. A penitência não é vã. Então. Será freio estrada. Não digo que então os homens não se penitenciem de terem vivido mal. Mas de forma alguma a justiça de Deus revogo que eles perderam sua injustiça. É justo. Para Deus. Que ele agora conceda misericórdia. Então. Exercerá o juízo. Este motivo. Agora não se cala. Ou se cala. Censura alguém. Murmure. Se agora este trecho da escritura não é recitado e cantado na terra inteira. Se também cessa de ser apregoada publicamente. 3. 1.2 Mas. De fato. Perturba-te. Ó cristão. Veres os que vivem mal serem felizes. Nadar em abundância. Estarem sádios. Ocuparem soberbas dignidades. Ter a casa em colume. Ver a alegria dos seus. Os obsequios dos clientes. Elevados poderes. Nada de triste atacar suas vidas. Vês os maus costumes. E as propriedades abundantes. E teu coração diz que não há juízo divino. Que tudo é obra do acaso e sacudido movimentos fortuitos. Declaras. Se Deus olhasse as coisas humanas. A maldade daquela estaria florescente. E minha inocência labutaria. Toda a doença de espírito encontra nas escrituras medicamento adequado. Quem está doente a tal ponto que diz isto em seu coração. Beba a poção deste salmo. Qual é? Novamente examinemos. O que dizias? Respondes. O que dizia? Não é o que vês? Os maus progridem. Os bons pelejam. Como Deus vê estas coisas? Toma. Bebe. Preparei-te uma poção. A respeito destes fatos dos quais murmuras. Apenas não recuses a bebida salutar. Ouviste. Acomoda a boca do coração. Beba o que ouves. Não rivalizes com os malvados. Nem invejas os obreiros da iniquidade. Bem cedo onde se car como feno e murchar qual erva do campo. É breve para Deus o que te parece longo. Submeter-se a Deus. E será breve para ti. Identificam-se feno e ervas do campo. São insignificantes. Superficiais. E não tem raízes profundas. Este motivo. Reverdecem no inverno. Apenas o sol do verão começa a arder. Murcham. Agora é inverno. E tua glória ainda não aparece. Mas. Se for profunda a raiz de tua caridade. Conforme sucediam muitas árvores no inverno. Passará o freio. Virá o verão. Isto é. O dia do juízo. Quando se cará o verdor do feno. E aparecerá a glória das árvores. Estais mortos. Diz o apóstolo. Assim como as árvores no inverno. Quase secas. Quase mortas. Qual. Então. A nossa esperança. Se estamos mortos. A raiz está escondida dentro da terra. Onde está nossa raiz. Lá se encontra nossa vida. Lá se encontra nossa caridade. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando murcha a árvore que tem essa raiz. Quando será nosso verão. Quando nos reveste a beleza das folhas. E nos enriquece a fartura dos freutos. Quando será. Houve a continuação. Quando Cristo. Que é a nossa vida. Se manifestar. Então vós também com ele sereis manifestados em glória. E agora. Como é. Não rivalizes com os malvados. Nem invejas os obreiros da iniquidade. Bem cedo onde se car como fene. E murchar qual eva do campo. 4.3.4 E tu. O que farás. Espera no Senhor. Há os que esperam. E não no Senhor. A esperança deles é mortal. A esperança deles é caduca. Friágio. Volátil. Transitória. Vã. Espera no Senhor. Sim. Espero. O que fazer. E pratica o bem. Não o mal. Que observas naqueles que são felizes. Mas vivem mal. Pratica o bem. Habita a terra. Não faças o bem. Mas fora da habitação. Da terra. A terra do Senhor é a sua igreja. O Pai é irriga. Cultiva aquele que é o agricultor. Pois são muitos os que praticam boas obras e não habitam a terra. Não pertencem ao agricultor. Pratica. Pois. O bem. Não fora da terra. Mas habita a terra. E o que terei. E nutrir-te-ás de suas riquezas. Quais são as riquezas desta terra? Sua riqueza é o seu Senhor. Sua riqueza é seu Deus. É aquele ao qual diz o salmista. O Senhor é a minha ação. A ele se refere o salmo. O Senhor é a ação de minha herança e de meu cálice. Em recente sermão lembrávamos a 5. Caridade em que Deus é nossa possessão e nós somos a propriedade de Deus. Ouve que a riqueza desta terra é ele mesmo. Vê como prossegue. Põe tuas delícias no Senhor. Suponhamos que pedes. Mostra-me as riquezas daquela terra. Onde me ordenas habitar. Responde o salmista. Põe tuas delícias no Senhor e ele atenderá aos pedidos de teu coração. 5. Acolhe como um sinal a expressão. Pedidos de teu coração. Distingue entre pedidos do coração e pedidos da carne. Distingue quanto poderes. Não é ociosa a expressão de certo salmo. Deus de meu coração. E continua. E minhas são. Meu Deus. Pelos séculos. Exemplo. Um cego corporalmente suplica a visão. Suplique. Porque Deus faz também destas coisas. E as concede. Mas também os maus as pedem. É um pedido carnal. Se alguém adoece. Pede a saúde. Um moribundo recupera a saúde. Esta é igualmente uma prece carnal. Etc. Qual é a suplica do coração? É um pedido carnal referente à restauração dos olhos. Para verem a luz. Visível a tais olhos. Assim também o pedido do coração é relativo a outra luz. Pois. Bem-aventurados os puros de coração. Porque verão a Deus. Põe tuas delícias no Senhor e ele atenderá aos pedidos de teu coração. 6.5.6 Está bem. Desejo. Peço. Quero. Posso realizá-lo? Não. Quem? Então. Exponha ao Senhor o teu caminho. Confia nele e ele agirá. Manifesta-lhe teu sofreimento. Manifesta-lhe tua vontade. Qual o teu sofreimento? Pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito e o espírito contrárias à carne. Qual a tua vontade? Infeliz de mim. Quem me libertará deste corpo de morte? Como será ele quem realizará? Quando lhe tiveres revelado o teu caminho. Vê como prossegue. A graça de Deus Jesus Cristo nosso Senhor. Conseguinte. O que fará a ele? Uma vez que foi dito. Exponha ao Senhor o teu caminho. Confia nele e ele agirá. O que há de fazer? Fará surgir como a luz a tua justiça. Agora a tua justiça está oculta. Existe na fé. Não ainda na realidade. Cres para agir. Mas ainda não vês o que acreditas. Ao começares a ver o que cresste. Tua justiça surgirá como a luz. Porque tua justiça era a tua fé. Pois. O justo vive da fé. Sete fará surgir como a luz a tua justiça e o teu direito como o sol do meio-dia. Isto é. Como luz brilhante. Era pouco dizer. Como a luz. Já chamamos de luz o alvorecer. Denominamos também luz a aurora. Mas nunca é mais brilhante a luz do que ao meio-dia. Não apenas. Portanto. Fará surgir como a luz a tua justiça. Mas o teu direito será como o sol ao meio-dia. Agora julgas que segues a Cristo. Decidiste fazê-lo. Tal foi tua escolha. Teu juízo. Ninguém te mostra o objeto da promessa. Já tens aquele que promete. Mas esperas quem te dará. No julgamento de tua fé optaste seguir que não vês. Teu juízo ainda é oculto. Ainda censurado e escarnecido pelos infiéis. O que acreditaste. O que Cristo te prometeu. Que serás imortal e te dará a vida eterna. Onde se acha isto? Quando dará? Quando será possível? Julgas. No entanto. Melhor seguir a Cristo que te promete o que não vês do que ao impo que te censura. Acreditares no que não vês ainda. Este é o teu juízo. E a qualidade de teu julgamento ainda não é manifesta. Este século é uma espécie de noite. Quando, então, surgirá o teu direito como sol ao meio-dia. Quando se manifesta Cristo. Vossa vida. Então também vós aparecereis com ele na glória. Quando vier o dia do juízo. Vier Cristo e congregar todos os povos para serem julgados. O que acontecerá? Onde o ímpio esconderá sua perfidia. Quando eu tiver visto a minha fé. No entanto. O que acontece agora? Angústias. Tribulações e tentações. E feliz o que perseverar. Porque quem perseverar até o fim. Será salvo. Não ceda aos injuriadores. Nem opte florescer aqui. De sorte que de árvores se torne feno. 8. 7. O que devo? Pois. Fazer? Escuto o que has de fazer. Ser submisso ao Senhor e suplica-lhe. Consista a tua vida em obedecer aos seus preceitos. É isto que significa ser-lhe submisso. E suplicar até que lhe conceda o que prometeu. Persevera nas boas obras. Persevera nas orações. Importa orar sempre. Sem esmorecer. Em que te has de mostrar submisso. Fazendo o que ele ordenou. Mas ainda não recebes a recompensa. Talvez porque ainda não és capaz de recebê-la. Ele já pode dar. Mas tu não podes receber. Exercita-te nas boas obras. Trabalha na vinha. No fim do dia pede o pagamento. É fiel aquele que te contratou para trabalhar na vinha. Ser submisso ao Senhor e suplica-lhe. 9.7 a 9. Vou fazê-lo. Sou submisso ao Senhor e suplico-lhe. Mas. O que te parece? Aquele vizinho malvado. Agi perversamente e prospera. Conheço seus furtos. Seus adultérios. Suas rapinas. Sempre soberbo. Orgulhoso. Gloria-se da iniquidade e não se digna a me conhecer. Como suportarei isso em muito tempo? Ele está doente. Imuniza-te. Não invejas o que prospera em seus caminhos. Prospera ele. Mas em seu caminho. Tu. Labutas. Mas no caminho de Deus. Ele encontra prosperidade enquanto está a caminho. Ao chegar. Achará a infelicidade. Tu labutas no caminho. Na chegada terás a felicidade. Porque o caminho dos ímpios leva a perdição. O Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos ímpios leva a perdição. Trilhe os caminhos conhecidos pelo Senhor. Se neles estás em trabalhos. Contudo não te enganam. O caminho dos ímpios é felicidade transitória. Termina o caminho. Acaba a felicidade. Que. Porque aquele caminho é espaçoso. Mas termina no profundo do inferno. Teu caminho. Em. E apertado. E poucos ingressam nele. Mas deves pensar em que amplidão termina. Não invejas o que prospera em seus caminhos. O que pratica a iniquidade. Reprime a ira e a calma indignação. Que te encolherizas. Que. Devido a ira e a indignação blasfemas. Ou quase. O que pratica a iniquidade. Reprime a ira e a calma indignação. Não sabes até onde te conduz esta cólera. A dizer que Deus é iníquo. Até aí vai. Que este é feliz e aquele infeliz. Vê o que a ira produz. Abafa este mau conceito. Reprime a ira e a calma indignação. De sorte que já arrependido. Digas. Tenho os olhos turvados de ira. Que olho. A não ser o da fé. Interroga o olho da tua fé. Acreditaste em Cristo. Que. O que ele te prometeu. Se Cristo te prometeu a felicidade neste mundo. Murmura contra Cristo. Murmura contra ele. Ao verificares que o infiel é feliz. Qual a felicidade que te prometeu. Qual senão é que se recebe na ressurreição dos mortos. E nesta vida. Então. Direi. Terás o mesmo que ele. Igual a ele. Ou desprezas. Serve discípulo. Aquilo que recebeu o Senhor e Mestre. Acaso não ouves a sua palavra. O servo não é maior do que seu Senhor. Nem o discípulo maior do que Mestre. Ele sofreu-te dores. Flagelos. Opróbrios. Cruz. Morte. E o que merecia disto tudo justo. O que não era devido a ti. Pecador. Conseguinte. Mantém reto teu olhar. Não se turve pela ira. Reprime a ira e acalma a indignação. Desiste da emulação. Não emules agindo mal. De certo modo imitando aquele que. Agindo mal. Prospera durante algum tempo. Desiste da emulação. Seria um mal a mais. Pois serão exterminados os malvados. Mas. Eu vejo a felicidade deles. Acredita naquele que afirma. Serão exterminados. Porque ele vê melhor do que tu. Não podes deixar que ira perturbe teu olho. Pois serão exterminados os malvados. Os que esperam com paciência no Senhor. Não no homem falaz. Mas de fato. Na própria verdade. Não em alguém que tem pequeno poder. Mas efetivamente naquele que é onipotente. Os que esperam com paciência no Senhor. Herdarão a terra. Que terra. Senão aquela Jerusalém. Quem arde de amor ela chegará a paz. Dez. Dez. Quanto tempo o pecador prosperará. Até quando ele te suportar. Que pressa. Logo virá o que te parece longo. Tua freiaqueza faz parecer longo o que é breve. Como se manifestam os desejos dos doentes. A demora dura o tempo que se leva a preparar o copo para o que está com sede. De fato. Os familiares se apressam. Para que o doente não se impaciente. Quando fica pronto. Quando estará cozido. Quando me será dado. Os que te servem são rápidos. Mas tua freiaqueza acha demorado o que se faz depressa. Vede. Portanto. O nosso médico acalmando o enfermo que pergunta. Quanto tempo tenho de esperar. Para quando será. Ainda um pouco e o pecador não existirá mais. Sem dúvida. Gêmeos no meio dos pecadores. Gêmeos causa do pecador. Ainda um pouco e não existirá mais. Eu te disse. Os que esperam com paciência no Senhor herdarão a terra. Isso não vás pensar que esta paciência será longa demais. Espera um pouco. E receberás para sempre o que esperas. Ainda um pouquinho. Um pouco. Lembra-te dos anos decorridos de Adão até hoje. Percorra as escrituras. Foi apenas ontem que ele caiu e foi expulso do paraíso. Tantos séculos decorreram. Passaram. Onde estão as épocas passadas? Assim também as poucas que ainda restam. Passaram indubitavelmente. Se tivesses vivido durante todo aquele tempo. Desde que Adão foi expulso do paraíso até hoje. Certamente acharias que tua vida não foi longa. Que voou. Qual a duração da vida de cada homem? Acrescenta quantos anos quiseres. Imagine uma velhice muito prolongada. O que é isto? Não será uma brisa matutina? Seja, portanto, distante o dia do juízo. Quando haverá a retribuição dos injustos e dos justos. Com toda certeza teu último dia não pode estar muito longínquo. Prepara-te para ele. Conforme estiveres ao sair desta vida, serás na outra. Após esta breve vida ainda não estarás no ponto em que estarão os santos. Aos quais se dirá. Vinde benditos de meu Pai. Recebei o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Ainda não estarás neste ponto. Quem não sabe. Mas já poderás estar no lugar daquele mendigo cheio de úlceras que viu em seu repouso. De longe. Aquele rico soberbo e carente. No meio de seus tormentos. De posse daquele repouso. Certamente esperarás em segurança o dia do juízo. Quando recuperarás também o corpo. Quando serás transformado para te igualares aos anjos. Isso. Quanto nos apressamos. Dizendo. Quando será. Demorará muito. Isto hão de dizer os nossos filhos. Hão de dizer os nossos netos. E enquanto cada um dos que sucedem há de falar assim. Passará este pouco de tempo. Como passou tudo o que pertence ao passado. Oh homem friaco. Ainda um pouco e o pecador não existirá mais. Onze. Procurarás o seu lugar e não o encontrarás. O salmista mostra aqui o que significa. Não existirá mais. Não quer dizer que absolutamente já não existirá. Mas que para nada servirá. Se não existir mais. Absolutamente. Também não será atormentado. O pecador se sentirá em segurança e dirá. Farei o que quiser enquanto vivo. Porque depois não existirei mais. Não terá de que se lastimar. Não haverá tormentos. E como se realizará a palavra. Apartai-vos de mim. Malditos. Para o fogo eterno. Preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas. Talvez os que forem lançados naquele fogo não existirão mais. Sendo consumidos. Neste caso não se lhe diria. Ide para o fogo eterno. Porque o que não existirá mais não pode ser eterno. Além disso. O Senhor não calou o que lhes advirá. Se absoluta a destruição. O dor e tormentos. Dizendo. Lá haverá choro e ranger de dentes. Como? Pois. Hão de chorar e ranger os dentes. Se não existirão mais. E então. Como se diz aqui. Ainda há um pouco e o pecador não existirá mais. A não ser da maneira descrita no versículo seguinte. Procurarás o seu lugar e não o acharás. O que significou. Seu lugar. Sua utilidade. O pecador tem alguma utilidade? Tem. Aqui. Deus o emprega para experimentar o justo. Como utilizou-se do diabo para provar a Jó. Como entregou Judas para entregar a Cristo. Nesta vida. Portanto. O pecador serve para alguma coisa. Aqui. Portanto. Está o seu lugar. Como no crisol a palha tem lugar. A palha arde. Para purificar o ouro. Assim o ímpio se encarniça para experimentar o justo. Mas quando passar o tempo de nossa aprovação. Quando não haverá mais justos a serem provados. Não haverá quem os experimente. Acaso porque dissemos. Não haverá quem os experimente. Eles não existirão mais. Mas como não haverá mais necessidade de pecadores para experimentar os justos. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Procura agora seu lugar. E encontrarás. O senhor fez do pecador um flagelo. Deu-lhe honra. Deu-lhe poder. Às vezes. Ele age assim. Dá ao pecador poder. São castigadas as ações humanas. E com isso os bons se amendam. Ao pecador será dado em troca o que merece. No entanto. Dele se fez com que o pedoso progride e pereça o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. 1 C.F. Com. A.S.L. 32. S. 2. N. 17. 12. 11. Os mansos. Em. Herdarão a terra. Terra representa aquela da qual falamos freia quentemente. A Jerusalém Santa. Que será libertada da necessidade de peregrinar. E viverá eternamente com Deus e de Deus. Com o seguinte. Herdarão a terra. Quais serão as suas delícias. E gozarão de paz profunda. Deleite-se a que o ímpio na multidão de ouro. Na quantidade de prata. Na multiplicidade de escravos. Na multidão de termas. De rosas. De vinhos. De banquetes lautos e pomposos. É este o poder que invejas. A flor que te deleita. Não seria deplorável. Mesmo que assim para sempre fosse. Quais serão as suas delícias. E gozarão de paz profunda. A paz será teu ouro. A paz será tua prata. A paz será tua propriedade. A paz será tua vida. A paz estará em teu Deus. A paz será para ti tudo o que desejares. Aqui. Na terra. O que é ouro não pode ser tua prata. O que é vinho não se torna pão para ti. A luz não se faz tua bebida. No entanto. Teu Deus será tudo para ti. Tu comerás para não teres fome. Bebê-loás para não teres sede. Serás iluminado ele. Para não seres cego. Nele te apoiarás para não desfaleceres. Ele. Todo inteiro. Te possuirá integralmente. Não sofrerás aperturas na companhia daquele. No qual tudo possuís. Terás tudo. E ele terá tudo. Porque tu e ele sereis um. E aquele que vos possui terá totalmente a unidade. São estes os bens que sempre restam ao homem pacífico. Cantamos isto. Este versículo está na verdade longe dos versículos do Salmo de que tratamos. Mas como cantamos. Vamos encerrar com ele. Somente mantente tranquilo. Guarda a inocência. É coisa preciosa. Suponho que queiras roubar alguma coisa. Para adquiri-la. Vê onde pões a mão e de onde a tiras. Queres adquirir uma coisa e perdes outra. Adquires dinheiro e perdes a inocência. Esteja antes vigilante o teu coração. Querias adquirir dinheiro e perdes a inocência. Perde de preferência o dinheiro. Guarda a inocência e observa a retidão. Deus te dirigirá. De sorte que queiras. Também tu. Aquilo que ele quer. Isto é retidão. Pois. Se não queres o que Deus quer. Serás torto. E tua maldade não te permitirá adaptar-te ao que é reto. Guarda a inocência. E observa a retidão. E não penses que terminada esta vida. Desaparecerá o homem. Porque sempre restam alguns bens ao homem pacífico. Sermão 2 1 Recebemos a ordem de falar a 5. Caridades sobre este Salmo devemos obedecer. O Senhor quis que nossa viagem fosse adiada a causa da intensidade das chuvas. E foi-nos ordenado que nossa língua não se calasse diante de vós. Porque sempre ocupais o nosso coração. Como nós ocupamos o vosso. Recordaremos a vontade de Deus. De que fala o Salmo. O que quer nos ensinar. Nos admoestar. De nos precaver. O que havíamos de tolerar e o que esperar. Há duas espécies de homens. Os justos e os pecadores. Nesta terra e nesta vida estão misturadas. Cada uma destas espécies tem metas peculiares. Os justos se esforçam a atingir as coisas sublimes através da humildade. Os pecadores são arrastados para baixo. Causa do orgulho. Os primeiros se abaixam para se agguerem. Os segundos se exaltam para caírem. Com isso, uma espécie é tolera. Outra é tolerada. Os justos se propõem ganhar para a vida eterna os próprios iníquos. Enquanto os iníquos se propõem pagar o bem com o mal e, se possível, até privar da vida temporal aqueles mesmos que lhes desejam a vida eterna. O injusto não suporta o justo. E o justo não tolera o injusto. São pesados uns aos outros. Ninguém dúvida que estes dois são mutuamente pesados um ao outro. Mas diversos motivos. O justo torna-se um peso para o injusto, porque não quer que continue injusto, mas que se torne justo, fazendo votos para tal e esforçando-se neste sentido. O injusto, em, odeia o justo, não querendo que o seja e não para torná-lo bom. Quanto maior for a bondade deste, tanto mais pesado se torna a iniquidade do outro. E empenha-se efetivamente a fazê-lo injusto. Se possível, se não consegue, procura tirá-lo de sua frente, e afastar o motivo de seu tédio e incômodo. Mas, mesmo que o torne injusto, continuará a ser-lhe molesto. Não é apenas que é pesado ou injusto, mas também dois injustos mal se suportam. E quando parecem amar-se, fazem-no cumplicidade, não amizade. Concordo entre si, ao se tratar de conspiração para a perda do justo. Não o fazem porque se amam, mas porque odeiam juntos aquele que devia ser amado. O Senhor nosso Deus nos impõe, em relação a esta espécie de homens, tolerância e o afeto daquela caridade que o Evangelho nos ensina. Segundo a ordem do Senhor, amai os vossos inimigos, e fazê bem ao que vos odeiam. E ainda o apóstolo, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Disputa com o malvado, mas sobre a bondade. Esta é a verdadeira disputa, ou antes o certame salutar, o bom contra o mal, para não serem dois maus. 2.12.13 Olhai o Salmo A primeira parte foi analisada. Vem as seguintes. O pecador observará o justo, e rangerá os dentes contra ele. O Senhor, em, se ri dele. De quem? Sem dúvida, do pecador, que range os dentes contra os justos. Que o Senhor se ri dele. Porque vê chegar o seu dia. O pecador mostra-se cruel ao ameaçar o justo, que ignora o dia de amanhã. O Senhor, em, vê, e prevê o seu dia. Qual? Quando retribuirá cada um conforme suas obras. O pecador está acumulando ira para o dia do ira e da revelação da justa sentença de Deus. Mas o Senhor prevê. Tu não prevês. Indicou-te o futuro àquele que prevê. Ignoravas que haveria um dia em que o injusto sofreria o castigo. Quem o sabe? Não escondeu de ti. Estar unido a quem sabe não é pequena parte de conhecimento. Ele tem os olhos do conhecimento. Por suas tuas da fé. Crê naquilo que Deus vê. Virá o dia das contas do injusto. Deus o prevê. Qual o dia? O do castigo de cada um. É necessário seja castigado o ímpio. Seja castigado o injusto. Quer se converta. Quer não. Se ele se converter. A vingança contra ele será terminar a iniquidade. Não se ri o Deus. Prevendo o dia de dois iníquos. O de Judas traidor e o do perseguidor Saulo. Viu o dia do castigo de um. E o da justificação do outro. Contra ambos se vingou. Um foi destinado ao fogo da Geena. Outro foi prostrado pela voz celeste. Tu, portanto, que sofreias da parte uníquo. Com os olhos da fé contempla com Deus o dia deles. E ao perceberes que se enfurece contra ti. Dize a ti mesmo. Ou se corrigirá. E estará comigo. Ou perseverará no mal. E não estará comigo. 3.14.16 Como será? Então. A injustiça do injusto te prejudica. E não o prejudica. Como pode ser que a sua iniquidade. Que tenta. Pela indignação e o ódio. Te prejudicar. Não o arruine primeiro interiormente. E só depois te espere e mente fora. A adversidade oprime teu corpo. A iniquidade dissolve-lhe a alma. Pois. Tudo o que profere contra ti volta-se contra ele. Sua perseguição te purifica e faz dele um réu. A quem. Então. Causa maior dano. Eis que. Furioso. Te despejou. Quem sofreia maior dano. Quem perde o dinheiro. Ou quem perde a fidelidade. Os que tem olhos para ver interiormente. Não lastimam tais prejuízos. Para muitos o ouro tem brilho. E a fidelidade não. Tem. De fato. Olhos para verem o ouro. Para verem a fidelidade. Não possuem. Pois. Se tivessem e vissem. Em verdade amaria mais. No entanto. Se alguém quebra a fidelidade para com eles. Clamam. Reclamam e dizem. Oh. A fidelidade. Onde está a fidelidade? Sabe-os amá-la para exigires dos outros. Ama para observares. Uma vez que todos os que perseguem o justo sofreem maior dano. E são afligidos moleste a mais grave. Porque é a alma que é arruinada. O salmo continua e mostra. Os ímpios desembanham a espada e retezam o arco. Para bater o desvalido e o pobre. E liquidar os retos de coração. A sua espada traspassar-lhes ao coração. É fácil que sua espada. Isto é. Seu gládio. Chegue até o corpo. Como o gládio dos perseguidores atingiu os corpos dos mártires. Mas. Ferido o corpo. O coração permaneceu ileso. O coração daquele. Em. Que atravessou o corpo do justo com o gládio. De modo algum manteve-se ileso. Este salmo atesta. Sua espada não entrará. Disse o salmista. No corpo deles. Mas. A sua espada traspassar-lhes ao coração. Quiseram matar o corpo. Morreram quanto a alma. O Senhor pôs em segurança aqueles cujos corpos eles quiseram matar. Dizendo-lhes. Não tem mais os que matam o corpo. Mas não podem matar a alma. Qual a vantagem de ser cruel com a espada? Só poder matar o corpo do inimigo. E no entanto matar a própria alma. Perdem o senso. Enfurecem-se contra si mesmos. Enlouquecem. Não se veem a si mesmos. Agem como alguém que quisesse fazer a lâmina atravessar primeiro o seu próprio corpo. Para rasgar a túnica de outro. Dás atenção ao alvo que alcançaste. E não observas onde passaste. Rasgaste-lhe a veste. E a tua própria carne. Consta. Conseguinte. Que os iníquos mais se prejudicam e causam dano a si mesmos do que lesam. Como lhes parece. Aqueles a quem tem ódio. A sua espada. Portanto. Traspassar-lhes ao coração. É sentença do Senhor. Não pode ser de outro modo. O seu arco será despedaçado. O que quer dizer. O seu arco será despedaçado. Suas incídias serão freostradas. Mais acima de cera. Os ímpios desembanham a espada e retezam o arco. Desembanhar a espada está significando um ataque aberto. O arco. Em. Representa as incídias ocultas. Eis que sua espada o matou. E a trama de suas seladas é freostrada. O que significa. É freostrada. Em nada prejudicam o justo. Como. Então. O ímpio em nada o lesou. Se. Exemplo. Ele o expulhou. Se o angustiou tirando-lhe os bens. O justo tem o que cantar. O pouco que o justo possui vale mais que a opulência dos ímpios. 4. 17. Mas. Os iníquos são poderosos. Fazem muito. E tem bom êxito. A sua ordem segue-se a obediência. A rapidez na ação. Será sempre assim. Porque os braços dos pecadores serão quebrados. Braços representam o poder deles. O que sucederá na Geena. Ou o que faz aquele rico. Que se banqueteava na terra. E era supliciado no inferno. Conseguinte. Os braços deles serão quebrados. Ao passo que o Senhor fortificará os justos. Como os fortifica. O que lhes diz. O que se encontra em outro salmo. Espera no Senhor. Age virilmente. Conforte-se teu coração. E espera no Senhor. Qual o sentido de. Espera no Senhor. Durante certo tempo trabalhas. Mas não trabalharás eternamente. Tuas dificuldades são breves. Enquanto eterna será tua felicidade. Um pouco te condóis. Sem fim te alegrarás. Mas começas a resvolar no meio das dificuldades. O exemplo da paixão de Cristo te é proposto. Vê quanto sofreu-te aquele que não tinha motivo de sofrer. Mais que padeças. Não chegarás àqueles insultos. Aqueles flagelos. Aquela veste ignominiosa. Aquela coroa de espinhos. Fim àquela cruz. Porque esta foi abolida para o gênero humano. Antigamente os criminosos eram crucificados. Agora. Ninguém. Foi honrada e abolida. Abolida como castigo. Permanece em forma gloriosa. De lugar de suplício passou as freontes dos imperadores. Quem concedeu tanta honra às suas penas. O que não reservará para seus fiéis. O Senhor fortifica os justos com estes fatos. Estas palavras. Estas alocuções. Este exemplo. Sejam os pecadores cruéis quanto quiserem. E quanto lhes for permitido. O Senhor fortifica os justos. Tudo o que acontecerá ao justo. Atribua a ele a vontade divina. Não ao poder do inimigo. Este pode enfurecer-se. Mas ferir. Se Deus não quiser. Não pode. E se Deus quiser que o inimigo fira. Sabe-lhe como acolherá o que é a seu. O Senhor corrige a quem ele ama. E castiga a todo filho a quem acolhe. O iníquio aplaude-se a si mesmo. Porque meu pai o utilizou qual açoite. Toma o seu serviço. Instruiu-me em vista de meu patrimônio. Não devemos atender a quanto ele permite aos injustos. Mas a quanto reserva para os justos. Cinco. Mas cabe nos desejar. Mesmo aqueles que nos servem de flagelos. Que se convertam e sejam flagelados. Foi deste modo que o Senhor instruía seus fiéis. Quando se serviu de Saulo para castigá-los. Mas depois o converteu igualmente. E quando o Senhor disse a Santo Ananias. Que em Saulo foi batizado. Que devia acolhê-lo. Porque era uma vaso de eleição. Ananias respondeu. Temeroso e horrorizado. Devido a fama de Saulo como perseguidor. Senhor. Ouvi a respeito deste homem. Quanto mal fez a teus santos em Jerusalém. E está aqui com plena autoridade dos sacerdotes. Para aprisionar e levar aos pontífices. Os que invocam o teu nome. Replicou-lhe o Senhor. Vai. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe será preciso sofrer causa do meu nome. Disse. Eu lhe retribuirei. Vingar-me-ei dele. E sofrerá a causa de meu nome. Aquele que está enfurecido contra meu nome. Ensinou. Ensinei a outros meio dele. Ensinar-lhe-ei igualmente através de outros. Assim se fez. Sabemos quanto suportou Saulo. Muito mais do que fizera. O Senhor. Como um avaro cobrou-lhe com juros aquilo que lhe havia confiado. Seis. Mas vê se nele se verificou o que o Salmo agora diz. O Senhor fortifica os justos. O mesmo Paulo, diante de muitos sofrimentos, diz. E não é só. Nós nos glumaríamos também nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança é uma virtude comprovada. A virtude comprovada é a esperança. E a esperança não decepciona. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bem. Certamente já é justo. Já está confirmado. Conseguinte, como a Paulo já confirmado e nada causavam danos que o perseguiam. Nem ele mesmo prejudicava aqueles que ele perseguia. O Senhor confirma os justos. Houve outras palavras do justo já fortificado. Quem nos separará do amor do Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Como estava unido a Cristo aquele que nem tais dificuldades eram causa de separação. O Senhor fortifica os justos. Haviam descido alguns profetas de Jerusalém. E cheios de Espírito Santo profetizaram ao mesmo Paulo que haveria de sofrer muito em Jerusalém. Assim um deles chamado Ágabo, tirou o cinto e amarrou-se, como se costuma fazer, para mostrar ao profeta, meio destes sinais, acontecimentos futuros. Dizendo, como me vê desligado, assim deverá ser amarrado este homem em Jerusalém. Os irmãos, ouvindo o aviso dado a Saulo, agora já Paulo, começaram a dissuadir o de não se expor a tantos perigos, aconselhando e pedindo que desistisse de ir a Jerusalém. Ele, em, já era do número daqueles dos quais foi dito, o Senhor fortifica os justos, e disse, que me partes o coração. Não dou grande valor à minha vida. Já dissera àqueles que gerara para o Evangelho, quanto a mim, de bom grado me despenderei todo inteiro, em vosso favor. Estou pronto não somente a ser preso, mas ainda a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. 7 e 18 O Senhor, portanto, fortifica os justos, como os fortifica, o Senhor vela pelos caminhos dos homens íntegros. Ao sofrerem males, pensam que trilham maus caminhos os que ignoram, os que não souberam reconhecer os caminhos dos homens íntegros. Quem os conhece, sabe como o Senhor conduz um caminho reto os seus, que são mansos. Daí dizer o outro Salmo, dirigirá os mansos no juízo, ensinará aos doces os seus caminhos. Imaginai como não devem ter detestado os transeuntes aquele pobre, coberto de úlceras, a jazer diante da porta do rico. Acaso não tapavam o nariz e cuspiam? Mas, o Senhor sabia reservar-lhe o paraíso. Não desejariam para si a vida daquele que se vestia de púrpura e linho fino, e se banqueteava diariamente de maneira opulenta. O Senhor, em que via de antemão o seu dia, conhecia seus futuros tormentos, tormentos sem fim. Portanto, o Senhor vela pelos caminhos dos homens íntegros. Oito e a herança deles permanecerá eternamente. Temos isto na fé. Acaso para o Senhor será na fé? O Senhor o sabe de modo tão manifesto que não podemos exprimir, mesmo ao nos tornarmos iguais aos anjos. Não nos serão tão evidentes as coisas reveladas quanto são manifestas aquele que não pode nem mesmo mudar. No entanto, a nosso respeito, o que foi dito? Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas o que seremos ainda não se manifestou. Sabemos que ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Com o seguinte, está sendo reservado para nós não se bem qual suave espetáculo. Absolutamente, isso em parte se pode pensar, ver em figura e no espelho. De forma nenhuma se pode exprimir a beleza daquela suavidade que Deus guarda para os que temem, e realiza para os que nele esperam. Para isto nossos corações são preparados no meio de todas as tribulações e tentações desta vida. Não te admires de seres preparado pelos trabalhos. É para algo de muito grande que te preparas. Daí se originam aquelas palavras do justo já fortificado. Os sofreimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Qual será a nossa futura glória se não igualar-nos aos anjos e ver a Deus? Qual a grandeza do benefício prestado ao cego aquele que curar seus olhos a fim de ver a luz do sol? Depois de curado, não encontra a recompensa condigna para aquele que o curou. Mas que lhe dê, o que será em comparação com o que dele recebeu? No máximo dar-lhe a ouro, e muito ouro, contudo o outro lhe prestou o benefício da luz. Para reconhecer que é nada o que dá, vejam nas trevas o seu presente. E o que daremos, então, nós aquele médico que nos cura aos olhos interiores, a fim de vermos a luz eterna, que é ele mesmo. O que lhe daremos? Procuremos, encontremos, se pudermos, e nas aflições de nossa procura, exclamemos, o que retribuiremos ao Senhor tudo aquilo com o que nos retribuiu? E o que encontra? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Disse o Senhor, podeis beber o cálice que estou para beber? Daí também a Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, em favor das quais haveria de beber o cálice do Senhor. O Senhor fortifica os justos. O Senhor vela pelos caminhos dos homens íntegros e a herança deles permanecerá eternamente. 9 e 19 Não serão confundidos no tempo da desgraça. Que sentido tem a frease? Não serão confundidos no tempo da desgraça. No dia da tribulação. No dia das angústias não serão confundidos. Como se envergonha aquele cuja esperança falha. Quem é que se confunde? Aquele que afirma. Não encontrei aquilo que esperava. E com razão. Esperavas de ti mesmo. Ou esperavas de um amigo. Que é apenas um homem. Maldito. Em. Que deposita sua confiança no homem. Ficas confundido. Porque falhou tua esperança. Decepcionou a esperança depositada na mentira. Pois todo homem é mentiroso. Mas. Se é em Deus que depositas tua esperança. Não serás confundido. Porque não falha aquele em quem confiaste. Em consequência disto. Aquele justo corroborado. Que citei há pouco. Numa situação difícil. No dia da tribulação. Uma vez que não foi decepcionado. O que declarará. Nós nos glumaríamos também nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança uma virtude comprovada. A virtude comprovada a esperança. E a esperança não decepciona. Que a esperança não decepciona. Porque depositada em Deus. Daí prosseguir. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Já nos foi dado o Espírito Santo. Como nos enaganaria. Se temos tal penhor. Não serão confundidos no tempo da desgraça e ocasião da fome e serão saciados. Existe aqui certa saciedade. Pois. Dias de fome são desta vida. Alguns famintos. Outros saciados. Como se gloriaria o apóstolo afirmando. Nós nos glumaríamos nas tribulações. Se interiormente padecesse penúria. Exteriormente parecia angustiado. Mas interiormente achava-se dilatado. 10-20. Como age o malvado. Quando começa a tribulação. Exteriormente nada tem. Tudo lhe é tirado e na consciência não encontra alívio. Não tem como escapar. Porque fora as coisas são duras. Não pode entrar. Porque dentro só existem males. De direito acontece-lhe o que segue. Mas os pecadores perecerão. Como não haverão de perecer. Sem parte alguma há lugar para eles. Não acham consolo exteriormente. Nem interiormente. As coisas exteriores não nos trazem consolo algum. Todos aqueles que não possuem a Deus. Serviam ao dinheiro. A amizade. A glória. Aos bens deste mundo. As riquezas materiais. Não podem consolar-se interiormente. Como se consolava aquele que estava cheio de bens interiores. E desta saciedade brotava a palavra. O Senhor deu. O Senhor tirou. Como lhe é para ouve. Assim se fez. Seja bendito o nome do Senhor. Aqueles pecadores. Portanto. Não encontram lugar nas coisas exteriores. Porque nelas padecem tribulações. Sua consciência não os consola. Não se sentem bem consigo mesmos. Porque ninguém se sente bem em companhia de um mal. Todo aquele que é malvado. Sente-se mal consigo mesmo. Necessariamente atormenta-se. Sendo seu próprio tormento. É um castigo para si mesmo aquele a quem sua consciência atormenta. Foge-se de um inimigo para onde se puder. Como poderá fugir de si mesmo. Onze. Assim aconteceu com o certo homem do partido de Donato. Procurou-nos. Tendo sido acusado e excomungado pelos seus. Veio procurar aqui o que perderá lá. Não pôde ser recebido senão no lugar devido. Não abandonou o partido. Como se estivesse bem com eles. Para parecer que assim agirá não necessidade. Mas livre escolha. Como ali não conseguiu o que buscava. E aqui não encontrou o que lá perdeu. Pereceu. Gemia ferido e não se consolava. Tinha na consciência ocultos. Horríveis remorsos. Tentávamos consolá-lo com a palavra de Deus. Mas ele não era do número das sábias formigas. Que colhem no verão a subsistência para o inverno. Quando a vida decorre tranquila. Então o homem deve recolher a palavra de Deus. E escondê-la no íntimo do coração. Como a formiga esconde nos formigueiros o freuto de seu trabalho no verão. Durante o verão é possível agir assim. Vem. Em. Inverno. Isto é. Adivinha a tribulação. Quem não encontra interiormente com o que se alimentar. Necessariamente morrerá de fome. Este homem. Portanto. Não guardava para si a palavra de Deus. Veio o inverno. Não encontrou aí o que procurava. Seria o único consolo. Nada de palavra de Deus. Nada possuía dentro de si. E não encontrava fora o que buscava. Ardia nas chamas da indignação e da dor. Seu espírito agitava-se violentamente. Ocultou até soltar alguns gemidos. Que os irmãos ouviram. Sem que ele soubesse. Víamos isto. E sofriamos intensamente. Deus conhece tamanha dor da alma. Tantas cruzes. Tantas gêenas. Tantos tormentos. O que dizer ainda? Não aceitando um lugar mais baixo. Que poderia ser um lugar de salvação. Se ele quisesse entender. Comportou-se de tal forma que foi despedido. Nem assim devemos. Irmãos. Perder a esperança a respeito de outros. Que talvez tenham escolhido a verdade e não a seguido. Necessidade. Não percamos a esperança acerca dos outros. Nem daquele mesmo perco a esperança. Enquanto viver. De nenhum ser vivo devemos perder a esperança de melhora. 5. Caridade esteja ciente disto. Nesta ocasião. Irmãos. A fim de que ninguém diga a coisa diferente. Isso. Subdiácono deles que. Sem ter com eles nenhuma dificuldade. Escolheu a paz e unidade da igreja católica. E deixando-os veio até nós. Veio de fato escolher o bem e não ter sido repudiado pelos maus. Foi recolhido. De sorte que nos alegramos com a sua conversão. E o recomendamos a vossas orações. Deus é poderoso. E o faça cada vez melhor. De resto. Nada devemos julgar a respeito de alguém. Pendendo para o bem ou para o mal. Enquanto se vive na terra. Sempre se ignora como será o amanhã. Não serão confundidos no tempo da desgraça e ocasião da fome e serão saciados. Mas os pecadores perecerão. Doze os inimigos do Senhor apenas se gloriam e exaltam. Dissipar-se-ão como fumaça. Descobri vós. Nesta comparação. O que o salmista insinuou. A fumaça. E rompendo do fogo. Vai para o alto. E elevando-se abre-se num grande globo. Mas quanto maior for o globo. Tanto mais se desvanece. Com aquela grandeza sem fundamento e solidez. Mas solta e inchada. Vai para a atmosfera e se dissipa. De sorte que a própria grandeza lhe é prejudicial. Quanto mais se ergue. Se espalha. Se difunde toda parte. Num âmbito maior. Tanto mais tênue se torna. Mais se esvai e desaparece. Os inimigos do Senhor apenas se gloriam e exaltam. Dissipar-se-ão como fumaça. Desses tais foi dito. Do mesmo modo como Janes e Mambres se opuseram a Moisés. Assim também estes se opõem à verdade. São homens de espírito corrupto. De fé inconsciente. Como resistem à verdade. A não ser pelo inchaço de seu tumor. Segundo os ventos. Orgulhando-se como se fossem justos e grandes. Como são qualificados. Como fumaça. Mas eles não irão muito adiante. Pois a sua loucura será manifesta a todos. Como foi a daqueles. Os inimigos do Senhor apenas se gloriam e exaltam. Dissipar-se-ão como fumaça. 13 e 21. O pecador pede emprestado e não paga. Recebe e não devolve. O que não devolve. A ação de graças. Dite o que quer Deus. Ou o que exige. Senão o que te é vantajoso. Quanta coisa não recebeu o pecador e não paga. Recebeu o ser. Recebeu a existência humana. Grande a diferença entre ele e o animal. Recebeu a forma do corpo. Recebeu os vários sentidos. Os olhos para ver. O ouvidos para ouvir. O nariz para cheirar. O paladar para sentir o gosto. As mãos para palpar. Os pés para andar. A própria saúde corporal. Mas tudo isso ainda é comum com os animais. Recebeu muito mais. Isto é. A mente para entender. Aprender a verdade. Discernir entre o que é justo e injusto. Para indagar. Desejar o Criador. Louvá-lo e ele aderir. Também o pecador recebeu tudo isso. Mas não vivendo o bem. Não paga o que deve. Com o seguinte. O pecador pede emprestado e não paga. Não restitui aquele de quem recebeu. Não agradece. Ao contrário. Pague o bem com o mal. Blasfêmias. Murmurações contra Deus. Indignação. Portanto. Ele pede emprestado e não paga. O justo. Em. Se compadece e dá. Aquele nada tem. Este tem alguma coisa. Vê de a penura. Vê de a riqueza. O primeiro recebe e não restituiu. Este se compadece e empresta. Tem em abundância. E se for pobre. Ainda assim é rico. Tu apenas fita com olhos benevolentes as suas riquezas. Vê a sua caixa vazia. E não vês a sua consciência cheia de Deus. Não tem riquezas exteriormente. Mas tem interiormente a caridade. Com a caridade. Quanto distribui. E ela não se esgota. Efetivamente. Se tem bens exteriores. A caridade é que dá do que possui. Se não encontra exteriormente o que dar. Dá benevolência. Dá conselho. Se pode. Presta auxílio. Se é possível. Fim. Se não pode ajudar com um conselho. Um donativo. Ajuda com o desejo. Ou reza pelo aflito. Talvez ele é mais atendido do que aquele que dá o pão. Quem possui um coração cheio de caridade tem sempre o que dar. A caridade também se chama boa vontade. Deus não exige mais de ti do que aquilo que te deu interiormente. A boa vontade não pode ficar inativa. Quem não possui boa vontade, apesar de ter o supérfluo, não dá ao pobre. Enquanto os pobres entrem e se dão de boa vontade, não são inúteis uns aos outros. Vês. Exemplo. Um cego conduzido a alguém que vê, como não possuía dinheiro para dar ao necessitado, emprestou seus olhos a quem não tinha. Donde vem que empreste seus membros a alguém que não os possui, se não porque havia no seu íntimo a boa vontade, tesouro do pobre. Neste tesouro há um suave repouso e verdadeira segurança. Não se receia perdê-lo. Nem um ladrão junto dele tem aceso. Nem há perigo de naufreiagem. O pobre guarda consigo seu tesouro íntimo. Fica sem nada. E está repleto. Pois, o justo se compadece e dá. 14 e 22 Os que bendizem a Deus possuíram a terra em herança, como aquele justo, verdeiramente o único justo, e que justifica. Ele na terra foi pobre, mas trouxe grandes riquezas, para tornar ricos aqueles que aqui achou sendo pobres. Foi ele que, pelo Espírito Santo, enriqueceu os corações dos pobres, e encheu com a opulência da justiça as almas despojadas que confessavam seus pecados. Ele pôde tornar rico o pescador, que abandonou suas redes, desprezou o que tinha e ganhou o que não possuía. Pois, Deus escolheu o que é freaco neste mundo para confundir os fortes. E não foi meio do orador que lhe ganhou o pescador, mas através do pescador lucrou o orador. Com o pescador obteve o senador, com o pescador alcançou o imperador. Os que bendizem a Deus possuirão a terra em herança. Serão seus cuerdeiros, naquela terra dos vivos, da qual se diz em outro salmo. Tu és a minha esperança, a minha ação na terra dos vivos. Tu és a minha ação, diz salmista a Deus. E não hesitou em fazer de Deus a sua ação. Possuirão a terra em herança, mas os que o maldizem desaparecerão. É um dom que bendigam os que bendizem. O Senhor se aproximou dos que maldiziam, e eles se tornam bendizentes. E assim já desapareceram os maldizentes. Porque seu dom se fizeram bendizentes daquele que maldiziam devido ao mal que havia neles. Mas agora bendizem, refeito do bem que dele provém. 15 e 23 Vê de como continua. O Senhor dirigirá os passos do homem, e este se compras nos caminhos dele. Os passos do homem são encaminhados pelo Senhor para que lhe opte pelo caminho do Senhor. Pois, se o Senhor não dirigisse os passos do homem, seriam tão maus que iriam sempre pelas sendas do mal. E seguindo os atalhos senosos não poderiam voltar. Veio, hein, Senhor. Chamou, rei de mil. Deu, derramou seu sangue. Foi o preço que pagou. Prestou tal benefício, e sofreu os males. Observa o que fez. Ele é Deus. Ponder o que sofrei eu. Ele é homem. Quem é este homem Deus? Se tu, ó homem, não tivesses abandonado a Deus, Deus não se faria homem tua causa. Não te bastava que ele te tenha feito homem para seres grato ao menos diante de seu dom? Ainda era preciso que se fizesse homem em teu favor? É ele, pois, quem dirige nossos passos, para que obtemos seus caminhos. O Senhor dirigirá os passos do homem, e este se compras nos caminhos dele. Dezesseis. Se já segues o caminho de Cristo, não prometas a ti mesmo a prosperidade neste mundo. Cristo andou duros caminhos, mas prometeu grande recompensa. Seguiu. Não olhes onde passarás, mas aonde há de chegar. Haverás de tolerar duros trabalhos temporais, mas alcançarás alegrias eternas. Se queres suportar o trabalho, olha para a recompensa. Pois também o operário desanimaria no trabalho da vinha, se não atendesse ao que haverá de receber. Atendendo ao que haverás de receber, todos os teus padecimentos te parecerão insignificantes, e não terão proporção com o que receberás eles. Ficarás admirado de que tanto seja dado em paga de tão minúsculo trabalho. Pois, em verdade, irmãos, para obter um eterno repouso seria necessário um labor eterno. Para receber a eterna felicidade, deverias sofrer eternas dores. Mas se suportasses um trabalho eterno, quando chegarias à felicidade eterna? Assim acontece que necessariamente seja temporal a tua tribulação. Terminada esta, chegarás à felicidade infinita. No entanto, irmãos, poderia ser longa a tribulação em prol de uma felicidade eterna. Exemplo. Como nossa felicidade não terá fim, nossa miséria, nosso labor e nossas tribulações deveriam ser muito longas. Pois, se fossem de mil anos, pondero que são mil anos tendo contrapeso à eternidade. Como pesarás contra o infinito seja o que for definito? Dez mil anos, dez vezes cem mil, ou antes um milhão, que tem fim, não podem ser comparados com a eternidade. Acrescente-se a isto que Deus não somente quis que fosse temporário teu labor, mas ainda que fosse breve. Toda a vida do homem consta de poucos dias, mesmo se aos dias difíceis não se misturassem os alegres, que são em maior número e mais longos do que os penosos. Os dias difíceis são mais breves e em menor números, para que possamos suportá-los. Se, no entanto, toda a vida de um homem se passassem trabalhos e tribulações, em dores, tormentos, cárcere, ferimentos, fome e sede diárias, todas as horas, toda a sua vida até a velhice, constaria de poucos dias toda a vida do homem. Passado o trabalho, virá o reino eterno, virá a felicidade sem fim, virá a igualdade com os anjos, virá a herança de Cristo, virá Cristo, o coerdeiro. Em lugar de tanto trabalho, que grande recompensa recebemos. Os veteranos que militaram e durante tantos anos padeceram ferimentos, começaram a militar em sua juventude, e já terminam velhos. Para gozarem de poucos dias tranquilos em sua velhice, quando a idade já começa a pesar-lhes quantas coisas duras toleram. Viagens, freio, sol, necessidades, ferimentos, perigos. E ao sofrerem tudo isto, não lhes dão importância, diante de poucos dias tranquilos na velhice, sem saberem se chegarão a eles. Portanto, o Senhor dirigirá os passos do homem, e este se compras nos caminhos dele. Começara pelo seguinte, se queres o caminho de Cristo e és verdadeiro cristão não procura estrilhar outra via senão aquela onde ele passou. Parece dura, mas é o caminho seguro. Outro talvez ofereça prazeres, mas está cheio de ladrões. E se compras nos caminhos dele. Um 724 ainda que caia não ficará prostrado, porque o Senhor o ampara com a mão. Eis o que significa escolher o caminho de Cristo. Pode acontecer que alguém sofreia tribulação, desonra, injúria, aflição, prejuízos, etc. Tudo isto abunda nesta vida para o gênero humano. Lembra-se de seu Senhor. Quantas provações sofrei eu, e ainda que caia não ficará prostrado, porque o Senhor o ampara com a mão. Ele sofrei eu primeiro. Que temes, ó homem, cujos passos foram dirigidos, para escolheres a via do Senhor. Que temes, dores. Cristo foi flagelado. Injúrias. Ele ouviu, embora expulsasse os demônios. Tens demônio. Acaso a facção e a conspiração dos maus? Ele padeceu conspiração. Não podes talvez tornar patente tua consciência em paz, perante alguma acusação, e sofres violência, porque se apresentam falsas testemunhas contra ti. Contra ele. Em primeiro lugar, proferiram falso testemunho, não só antes da morte, mas até depois da ressurreição. Foram introduzidas falsas testemunhas, a fim de que fosse condenado pelos juízes. Apresentaram-se os guardas do sepulcro como testemunhas falsas. Ele ressuscitou, com um grande milagre. A terra tremeu, revelando que o Senhor ressurgira. Havia ali terra um a guardar a terra, mas a terra mais dura não pôde ser mudada. Anunciou a verdade, mas foi seduzida pela falsa. Aqueles guardas disseram aos judeus o que viram e o que se realizara. Aceitaram dinheiro e foi-lhes dito. Dizem que os seus discípulos vieram enquanto dormies, e o roubaram. Eis falsas testemunhas e contra um ressuscitado. Quanta cegueira nestas falsas testemunhas. Irmãos, quanta cegueira. Falsas testemunhas costumam sofrer o castigo de ficarem cegas, e dizerem contra si mesmas, sem o perceberem. O que demonstra a sua falsidade? O que, pois, disseram estes contra si mesmos? Enquanto dormíamos, vieram os discípulos, e o roubaram. O que é isto? Quais são os que prestam testemunho? Os que dormiam. Eu não acreditaria neles se me contassem tais eventos, nem se me descrevessem seus sonhos. Loucura absurda. Se estavas desperto, que permitiste? Se dormias, como sabes? Dezoito assim agiram também estes seus filhos. Dois como vos lembrais, não deixamos passar a oportunidade. Tanto mais devemos rememorar sua vaidade, quanto mais desejamos sua salvação. O corpo de Cristo suporta falsas testemunhas. Sofreia o corpo mesmo que precedeu na cabeça. Não é de admirar. Também agora não faltam os que dizem ao corpo de Cristo, espalhado toda a terra, raça de traidores. Proferes um falso testemunho. Vou convencer-te de que és falsa testemunha. Com poucas palavras. Tu me acusas. És traidor. Respondo. Estás mentindo. Não podes provar minha traição, nunca e em parte alguma. Eu provo tua mentira aqui e agora, ao falares aquelas palavras. Certamente ali disseste que afiamos nossas espadas. Leia as atas de teus circunciliões. Sem dúvida ali treze asseguraste que omitiste o que foi retirado. Leia as atas. Fizeste procuração para exigir prestação de contas. Certamente ali declaraste. Nós apresentamos somente os evangelhos. Ceto tantas ordens dos juízes, com as quais perseguiste os que estão separados de ti. Ceto as postulações ao imperador apóstata, ao qual disseste quatro que só há justiça perante ele. Parece-te que a apostasia de Juliano é parte do evangelho. Aí está. Apanho tua mentira. O que afirmaste a meu respeito que se devo acreditar. Mesmo que não encontrasse como provar que proferes uma falsidade, basta que mostre que és mentiroso. O que dizes? Todos os outros são como tu. Com razão atribuíste a todos tais coisas. Queres que seja muito grande a sociedade da mentira, para não teres de te envergonhar sozinho de mentir. 19 Mas valha, diz um donatista, o juízo de nossos pais a respeito de Ceciliano. Que valerá, porque os bispos o julgaram. Valha também, então, o que os maximianistas julgaram contra ti. Em primeiro lugar, acredito que estás cientes disto. Os bispos de acordo com o maximiano, ainda diácono deles, vieram a Cartago, conforme consta do documento judicial, que anexaram as atas, durante o litígio 5 acerca da casa, com o procurador deles 6, que omitiu os roubos. Com o seguinte, primeiro enviaram a respeito dele o documento judicial, queixando-se de que não quis ir ao seu encontro, esta foi a sua principal queixa. Vê como Deus lhe retribuiu acerca do que afirmaram de Ceciliano. Admirável semelhança, Deus quis, depois de tantos anos, lançar-lhes em roço o que foi feito, de sorte que absolutamente não tenham como dissimular e escapar. Se quiserem afirmar que se esqueceram dos fatos anteriores, Deus não os deixa no esquecimento, e oxalá-lhes valha para a sua salvação. Pois, Deus assim agiu, em sua misericórdia, se considerarem os fatos. Ponde, irmãos, diante dos olhos a unidade do orbe da terra de então, da qual eles se separaram, indo contra Ceciliano. Observai agora também o partido de Donato, do qual se separaram os maximianistas, contra Primiano. Aquilo mesmo que então eles fizeram a Ceciliano, estes agora fizeram a Primiano. Esta razão, os maximianistas se dizem mais verdadeiros do que os donatistas, porque efetivamente imitaram os feitos de seus maiores. Eles opuseram maximianiano a Primiano, como os donatistas opuseram maiorino a Ceciliano. Os primeiros questionaram a respeito de Primiano, como os donatistas acerca de Ceciliano. Pois, se vos recordais, eles afirmaram que Ceciliano não quis ir ao seu encontro, causa do que tinha na consciência. Ele, em, conhecia o partido deles. Assim também os maximianistas se queixam de que Primiano não quis ir ao encontro deles. Que a Primiano se concede que conhece o partido dos maximianistas, e a Ceciliano não se concede que conhecia o dos donatistas. Maximiano ainda não estava ordenado, e se acusava de crime a Primiano. Vieram os bispos e quiseram que ele fosse ao encontro dos outros. Não foi, como indicam os documentos judiciais, incluídos nas atas. Não foi. Não reprovo. Ao contrário, até louvo. Se notaste a existência de uma facção, certamente não devias comparecer ante os membros dela, e sim reservar tua causa a melhor juízo de um tribunal de teu partido. Restava ainda a maioria dos donatistas, diante da qual Primiano poderia justificar-se. Isso, não quis comparecer ante os conspiradores. Vês como elogiamos tua prudência contra os maximianistas. Dá igual atenção à causa de Ceciliano. Não queres ter a atitude de um irmão. Julgas antes como se foras um estranho. Não quis este, Primiano, comparecer. O que dizias a ti mesmo? Os deste partido conspiraram contra mim. Deixaram-se subornar contra mim. Se me entrego a eles, prejudico a minha causa. Não me apresento. Reservo minha causa a juízo melhor. De maior autoridade. Boa decisão. Se Ceciliano pensou também assim? Embora te esforces demonstrar que uma outra Lucila se subornou contra ti, talvez não encontres. Ceciliano sabia muito bem disto então, como depois revelaram as atas 7. Mas desconfiaste de um segredo. Foi-te denunciada alguma coisa ameaçadora. Admito tal cautela. Provocada pelo medo. Fizeste o bem de não te apresentar a eles. Havia outros para te julgar. Atenta agora, Ceciliano. Reservaste para ti a Numídia. Ele, ao invés, a terra inteira. Mas se queres sejam válidas contra eles sentenças dos donatistas de outrora. Sejam válidas agora contra ti as sentenças dos maximianistas. Foram bispos que o condenaram. Bispos também são os que te condenam. Que depois apelaste e venceste os maximianistas. Como Ceciliano recorreu e superou os donatistas. Os fatos anteriores se repetem ante nossos olhos. Oferecendo-nos admirável manifesto e exemplo. Os maximianistas se queixam de Primiano. Da mesma forma que todos eles se queixaram de Ceciliano. É espantoso. Irmãos. Fico tocado. Dou graças a Deus. Efetivamente constitui misericórdia de Deus para com eles. Se quiserem entender. O exemplo que lhes é oferecido para seu esclarecimento. Isso. Um pouquinho. Irmãos se vos apraz. Uma vez que Deus as colocou em nossas mãos. Ouvi as atas do concílio dos maximianistas. Vinte aos santíssimos irmãos e colegas. De toda a África. Traço. Todo o conjunto deles acha-se na África. Mas com eles aqui. Está a igreja católica. Nas outras partes da terra eles não estão de permeio com a igreja católica. Aos santíssimos irmãos e colegas. De toda a África. A saber. Da província proconsular. Da Numídia. Mauritânia. Bisa Sena e Trípoli. Bem como aos presbíteros e diáconos. A todo o povo. Que milita conosco na verdade do Evangelho. Victorino. Fortunato. Victoriano. Migino. Saturnino. Constâncio. Candório. Inocêncio. Crescônio. Florêncio. Sálvio. Outro Sálvio. Donato. Gemínio. Pretestato. Este é o Assuritano. Recebido depois. Ele posteriormente recebeu aquele que sentençou contra ele. Maximiano. Teodoro. Anastácio. Donaciano. Donato. Outro Donato. Pompônio. Pancrácio. Januário. Secundino. Pascásio. Crescônio. Rogaciano. Outro Maximiano. Benenato. Gaiano. Victorino. Guntásio. Quintásio. Feliciano. Este é o Mústio que ainda vive. Mas talvez exista outro, em outro lugar. Os que assinam depois, dizem também o seu lugar de origem. Comentando e continuando a leitura, Sálvio, Migino, Próculo, Latino, e outros presentes ao concílio de Cabar Sussi. Saúde eterna, no Senhor. Irmãos caríssimos. Ninguém ignora que os sacerdotes de Deus, não própria vontade, mas impelidos pela lei divina, de direito e com razão, pronunciam sentença contra os réus e absolvem os inocentes acusados. Estará sujeito a grave perigo quem poupar um réu, ou tentar matar um inocente. Principalmente porque está escrito, não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Interpelados, portanto, esse é dito da lei. Devíamos ouvir e discutir em sua presença a causa de Primiano, que o povo santo da igreja cartaginesa, do rebanho de Deus, receberá como bispo, conforme os pedidos da carta dos anciãos da mesma igreja. De sorte que, havendo todos deposto, o absolvêssemos como inocente, o que era desejável, ou demonstrássemos com certeza que era culpado e merecedor de condenação. Desejamos ardentemente que o povo santo da igreja cartaginesa se alegrasse e se sentir honrada de possuir um bispo que fosse tido em tudo santo e irrepreensível. Efetivamente, o sacerdote do Senhor deve ser tal que mereça impetrar de Deus o que pedir e que o povo não conseguir obter de Deus. Uma vez que está escrito, se o povo comete uma falta, o sacerdote orará a ele, mas se pecar o sacerdote, quem intercederá a ele? Os apóstolos também pediram ao povo que rezasse eles, e diziam na oração, perdoa-nos as nossas dívidas. E o apóstolo João disse, temos como advogado, junto do Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Mas esta palavra é referente ao sacerdote, que é incompreensível para eles. Então, a profecia adverte ao povo que reconheça sacerdote aquele pelo qual ninguém pode rezar. Qual o sacerdote pelo qual ninguém ora, senão o que intercede todos? Outrora havia o sacerdócio levítico. O sacerdote entrava no santuário e oferecia vítimas pelo povo. Era a imagem, não a realidade de certo sacerdote futuro. Os próprios sacerdotes eram pecadores como os demais homens. Querendo Deus profeticamente admoestar o povo a desejar um sacerdote que intercedesse todos, sem precisar da oração de ninguém, designando-o, advertiu com as palavras. Se o povo comete uma falta, o sacerdote orará a ele. Mas se pecar o sacerdote, quem intercederá a ele? Com o seguinte, ó povo, escolhe um sacerdote que não necessite de tuas orações, mas de cuja oração te possas estar seguro. Este é nosso Senhor Jesus Cristo, único sacerdote, único mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo Jesus. Os escândalos de Primiano, e sua malícia singular de tal modo provocaram o juízo celeste que se tornou necessário excluir inteiramente o autor de tais crimes. Ele fora ordenado recentemente. Já, já se começa a enumerar seus crimes. Instigou os presbíteros do povo supramencionado a uma conjuração ímpia, pedindo-lhe, em virtude de um direito precário, que condenasse quatro diáconos, varões e grégios, de mérito singular, a saber, Maximiano, Rogaciano, Donato e Salgâmio. Entre esses quatro estava o autor do cisma, que dividiu uma ação do partido, sem se importar de se separar da unidade. E imediatamente lhe prometem dar seu consentimento. Fez-lhes esta proposta. Eles não quiseram prometer, mas se calaram. Ele, então, não duvidou em praticar o crime que havia excogitado. Eles, estupefatos diante desta presunção malvada, repeliram-na com silêncio. Ele, então, não hesitou em praticar o crime que planejara, a ponto de julgar que se devia pronunciar uma sentença contra o diácono Maximiano, homem inocente, como todos sabem, sem motivo, sem acusador, sem testemunhas e estando ele ausente e acamado. Vede o crime. Anteriormente, ele, com igual furor, condenou alguns clérigos. Em sua temeridade, não quis se emendar, de ter admitido a dúteros a santa comunhão, contra a lei e os decretos de todos os sacerdotes. E quando a maior parte do povo lhe resistiu e também pela carta de venerando os anciãos fosse intimado a corrigir-se mesmo vencido sua temeridade, recusou emendar-se, com desprezo, o que cometerá. Diante desses fatos, os anciãos da supramencionada igreja, enviaram legados e cartas a todas as comunidades, suplicando com lágrimas que fôssemos com zelo para junto deles, a fim de que, ponderando bem todas as coisas, e examinando seus planos, fosse restituída a boa fama da igreja. Em seguida, como atendêssemos aquelas cartas, e fôssemos à sua igreja, irritado razões dele conhecidas, escapou inteiramente, à nossa chegada. Conheceis suas objeções. Alega que o partido de Donato já está contaminado. Estava estabelecida esta norma. Quais são aqueles com os quais se comunga? Tais se tornam todos e a massa inteira. Se, portanto, é verdade o que eles dizem, todo o partido de Donato está contaminado. Apresentem-se, de fato, os numidas, e digam, não nos interessa se aqueles adúlteros, desconhecidos para nós, Foram admitidos-te a comunhão. Poderia atingir-nos a nós, tão distantes? Se, portanto, não quereis que vos atinja a nanomídia o que se faz em Cartago, como pôde o que se deu na África prejudicar a terra inteira. Sempre a sua defesa os acusa e nos escusa. Escapou inteiramente, à nossa chegada. Foi disto que se queixaram a respeito de Siciliano. Ele até agora recalcetrante e rebelde. Perseverou no mal, de sorte que, conduzindo uma multidão de homens perdidos, Isto já é demais. Tais coisas eles não disseram de Siciliano. Vê de quais. E conseguindo o reforço de oficiais, cercaram as portas das basílicas, para os bispos não entrarem. Explicado isso, continuou, Traço eles nos interditaram a entrada e a celebração das festas. Examine e julgue quem ama ou afirme a verdade. Seu bispo convém agir assim. Se um cristão pode admiti-lo. Se os evangelhos o ordenam. Isto nos infligiu um irmão. Outrora próprio, o que nunca faria um estranho. Para quem acrescentar mais? Dizem muita coisa e condenam o homem. Mas leíamos agora a própria condenação. Decretamos nós todos, sacerdotes de Deus, assistidos pelo Espírito Santo, a respeito do mesmo primiano. Primeiro porque substituiu bispos ainda vivos outros. Porque misturou adúlteros com a comunhão dos santos. Porque tentou obrigar os presbíteros a formar uma conjuração. Porque mandou meter o presbítero Fortunato numa cloaca a ter socorrido alguns doentes. Dando-lhes o batismo. Porque negou absolutamente a comunhão ao presbítero Dimétrio. Para obrigar o filho a renunciar. Porque repreendeu mesmo o presbítero. Ter hospedado uns bispos. Porque o supramencionado primiano enviou uma multidão para destruir as casas dos cristãos. Porque prendeu bispos com clérigos. E depois seus satélites os apedrejaram. Porque na basílica foram mortos os anciãos que se opuseram a que claudianistas fossem admitidos à comunhão. Porque julgou que deviam ser ordenados clérigos inocentes. Porque não quis apresentar-se para ouvir-nos. Quando fechou as portas das basílicas para que não entrássemos. Servindo-se do povo e de oficiais. Porque rejeitou com júrias os nossos legados junto deles. Porque usurpou muitos lugares. Primeiro a força. E depois através de autoridade judiciária. Ele não reclama o que foi tirado. Embora diga o apóstolo Paulo. Quando alguém de vós tem rixa com outro. Como ousa levá-la aos injustos. E não aos santos. Vede de que o recriminam. Porque não quis discutir a questão junto dos bispos. Mas perante um juiz. Além de outras ações ilícitas. Que calamos de coro. Foi condenado para sempre pelos sacerdotes reunidos. A fim de que não fosse poupado. E a igreja de Deus não fosse maculada a contágio ou algum crime. O mesmo apóstolo Paulo exorta e admoesta. Nós vos ordenamos. Irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vos afasteis de todo irmão oito que leve vida desordenada. Esta razão. Lembrados da pureza da igreja. Julgamos oportuno. Meio deste instrumento judicial. Exortar a todos os santos sacerdotes. A todos os clérigos. E a todo o povo que se considera cristão. A que rejeitem com o maior cuidado a comunhão com ele. Ser um condenado. Aquele que tentar violar este nosso decreto. Não obedecendo. Dará a ele próprio contas de sua perdição. Aprove a nós e ao Espírito Santo. Uma vez que lhe foi reservado um longo tempo para se converter. Que qualquer sacerdote ou clérigo que. Esquecido de sua salvação. Desde o dia da condenação do supramencionado primiano. Isto é. Do dia oitavo das calendas de julho até o dia oitavo das calendas de janeiro. Não se afastar da comunhão com o condenado primiano. Esteja sujeito a tal sentença. Igualmente os leigos que. Do dia citado de sua condenação até o próximo dia de Páscoa. Não se separarem de sua companhia. Recordem-se de que não poderão ser readmitidos na igreja. A não ser pela penitência. Daqueles que condenaram. Assinou também Pretestato Assuritano e Feliciano Mústio. Pretestato, Bispo Assuritano. Maximiano Bispo Stabatense. Daciano, Bispo Camissetense. Donato, Bispo Ficianense. Teodoro, Bispo Zulense. Victoriano, Delegação do Colega Agnósio. Bispo Donato, Bispo Cebresutano. Natálico, Bispo Telense. Pompônio, Bispo Macrianense. Pancrácio, Bispo Balianense. Januário, Bispo Aquianense. Segundo, Bispo Iacondianense. Pascásio, Bispo Divico de Augusto. Creso, Bispo Conjusticense. Rogaciano, Bispo Maximiano. Bispo Hermiense. Benenato, Bispo Togucianense. Riteno, Bispo Gaiano, Bispo Ticolense. Victorino, Bispo Leptimagnense. Guntásio, Bispo Benefense. Quintásio, Bispo Capsense. Feliciano, Bispo Mústio. Victoriano, Delegação do Bispo Migino. Migio, Bispo Latino, Bispo Mugiense. Próculo, Bispo Girbitano. Donato, Bispo Sabratense. Meu irmão e colega Marracio. Próculo Girbitano, meu colega Galeão. Secundiano, Bispo Prisionense. Eupídio, Bispo Tusdritano. Donato, Bispo Samordatense. Getúlico, Bispo Victorianense. Anibonio, Bispo Robaltense. Idem Anibonio, a pedido de meu colega Augendo. Bispo Arense. Tertulo, Bispo Abitense. Primuliano, Bispo Secundino. Bispo Arusianense. Máximo, Bispo Pitanense. Crescenciano, Bispo Murrense. Donato, Bispo Belmense. Perseverancio, Bispo Tibertino. Faustino, Bispo Binense. Victor, Bispo Antiburitano. 21. Queiram prestar-me um pouco de atenção. Esta é a tua condenação. Dizemos-lhe, o que queres? Tem peso ou não tem? Sou favorável à tua causa. E digo em absoluto que todos disseram coisas falsas contra ti. Ouve que acredito, porque perante outros juízes tiveste ganho de causa, e eles foram condenados. Se, isto, acredito que és inocente, pois não te apresentaste aos partidários, e em outra parte demonstraste tua inocência, de sorte que mereceram condenação os que te condenaram. Queira aceitar que Siciliano é inocente, ele que não quis apresentar-se a teus maiores, e reservou sua causa para a terra inteira, do mesmo modo que reservaste a tua para o concílio da Numídia. Se o tribunal de Bagate inocentou, quanto mais a ele a ser apostólica, ou queres que seja válida a sentença dos que primeiro o condenaram? Se é válida, vale contra ti, pois, eles contra Siciliano nada puderam, nem poderão. Contudo, o que os juízes pronunciaram contra ti, ouve. 22. Neste ponto, eles usam replicar, mas, nós que depois condenamos os maximinianistas, éramos em maior número. Vale, portanto, vossa sentença contra Feliciano, e valerá deles contra Siciliano. Ao se reunirem em concílio em Bagai, condenaram também a Feliciano. Agora Feliciano está do lado de dentro, ou foi recebido sendo culpado, ou foi condenado quando um inocente. Se, pois, recebes um culpado, para a paz de Donato, cede diante de todas as gentes, causa da paz de Cristo. Se, todavia, é o vosso um inocente e foi condenado, puderam errar 310 que condenaram Feliciano, e não erraram 70, condenando Siciliano. Que resposta dais? Ouvindo-nos dizer, os maximianistas condenaram os vossos antepassados, respondeis, mas nós, que condenamos os maximianistas, éramos em maior número. Ambas as respostas é fácil retrucar, porque também os vossos maiores condenaram a Siciliano. Se prevalecem os antepassados, os primianistas cedam ao concílio dos maximianistas. Se vale o maior número, cedam os donatistas à urbe da terra. Nada de mais justo. Os maximianistas são poucos, mas vieram primeiro. Um réu não acusa a outro. Se julgas assim, como pudeste, sendo um condenado, condenar a outro? Entre os que condenaram, também se acha ele, sem que antes tivesse de se defender. Para Siciliano foi diferente. Teve de se defender, conforme consta da sentença, porque não foi admitido a comunhão sem se ter justificado. Este, em, foi condenado juízes aqui, e lá se acha entre os juízes que condenam. Mas tão foi a equidade do concílio de Bagai. Concedemos, absolutamente. Os maximianistas te condenaram sem razão. Condenaram também contra o direito os teus maiores a Siciliano. Tu te justificaste em Bagai. Ele se justificou num julgamento de além mar. A terra inteira aprovou este julgamento. O que hás de dizer? Nós somos em maior número do que os maximianistas. Que seja em maior número. Portanto, tratemos de números. Vê a grande diferença. Os maximianistas te condenaram, em tua ausência, porque não quiseste comparecer diante deles. Nisto há semelhança. Também eles condenaram a Siciliano, em sua ausência, ao evitar ele comparecer diante do partido deles. Mas tu, novamente, fizeste que fosse proferida a sentença contra eles quando ausentes, no concílio de Bagai. Ao invés, Siciliano presente justificou-se perante o adversário. Além disso, outra grande diferença. Tu mesmo procuraste. Tu escolheste os juízes da Numídia perante os quais te justificarias. Sem que os maximianistas o tivessem pedido. Donato, porém, foi vencido. Diante dos juízes, Siciliano. O partido de Donato havia pedido estes juízes. Os maximianistas agora te respondem e dizem com razão. Nós, antes, viemos à tua procura, bispos pertencentes à tua província, à tua diocese, e quisemos ouvir tua causa. Tu nos desprezaste. Recusaste comparecer perante nós. Se receaste nosso juízo, poderíamos ter escolhido juntos os juízes. E não irias àqueles que quisesses. Vê-de a grande diferença. Então, os próprios donatistas pediram carta ao imperador que nomeasse juízes. Recusaram aqueles perante os quais foram vencidos. E que antes haviam pedido. Foram mandados outros. A seu pedido. E foram de novo vencidos. Apelaram ao imperador. E foram vencidos. O maximianista ausente foi vencido uma só vez. E se cala. O donatista presente foi vencido três vezes e não se cala. Vinte e três mais disputas com os maximianistas a respeito de número. Como disse. Estou a teu favor. Trezentos e dez são mais do que cem. Ou de quantos foram os que condenaram da parte de maximiano a primiano. Mil bispos. Toda a terra que condenaram a donato. Da parte de siciliano. Não tem peso diante de ti. Mas has de dizer-me. Acaso mil bispos condenaram os donatistas. De toda a terra. Muito bem. Não condenaram. Que não condenaram. Porque não assistiram ao julgamento. Se não estavam presentes ao julgamento. Não condenaram. Porque desconheceram inteiramente aquela causa. Que te separaste de inocentes. Se vem aqui. A ti. Um batizado de outras partes da terra. E queres rebatizá-lo. Ele se aproxima de ti. Que já exerce o ministério mortal. E queres reiterar o que se dá uma só vez e não se perde. E te diz. Em alta voz e com gemidos. O que me queres fazer. Rebatizar-me. Diz isto alguém da Mesopotâmia. Não sei quem da Síria. Do ponto. Ou de mais longe. Respondes. Porque não tens o batismo. Que. Leia as epístolas do apóstolo a mim enviadas. Vem não sei quem da Galácia. Do ponto. De Filadélfia. Igrejas as quais escreveu João. Vem de Colossas. De Filipos. De Tessalônica. E diz. Eu não tenho o batismo. E no entanto. A mim escreveu o apóstolo. E tu. De quem o recebeste. Ousas ler a minha epístola. Tu que detestas a minha paz. 1 os guardas. 2 donatistas. 3 CF. Brevig. Colat. C. Donat. 3. 8,11. Pichenib. Página 62. 5 a 6. Contra Crescom. 4. 47,57. Página 554,18 a 19. 4 CF. Piste. 105,9. Gode Bacher. Página 601. Contra Litt. Petiliani. 2. 92,203. Pichenib. Página 127,5. 97,224. Página 4. S. 5. Max Mianistas. 6. Premiano. 7. Gestapud. Zenopero. Indicador ordinal masculino. 320. Ed. Zilsa. Excel. XXVI. Página 185. SS. CF. Contra Crescom. 3. 29,33. Página 439. SS. Episte. 43,6 a 17. Página 99,15. 8. Irmão omitida nos códices. Os donatistas de bom grado omitiriam a palavra, dizem os maurinos. Sermão 3. Verso 1,25 havia ficado sem discussão e explicação a última parte deste Salmo. No entanto, como vejo, o Senhor nos chamou para pagar nossa dívida, não segundo nosso propósito, mas também não sem uma disposição divina. Ficai atentos, portanto, irmãos, para podermos, com o auxílio de Deus, ao menos agora souber nosso débito. Quem é que diz o que acabamos de cantar? Fui jovem, e já sou velho, e nunca seis o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Se fala como se fosse um só homem, não é muito tempo a vida de um homem. Que importância há em que um homem de alguma parte da Terra, durante toda a vida, que é tão breve, embora de jovem chegue até a velhice, não tenha visto um justo abandonado, nem sua descendência a mendigar o pão. Não é de admirar. É possível que antes de sua vida tenha havido um justo a mendigar o pão. Pode ter acontecido em outra parte da Terra e não onde ele está. Além disso, ouvi o que faz pensar, cada um de vós, que talvez já tenha envelhecido, olhando para trás e refletindo sobre os seus conhecidos. É possível que não encontre um justo a mendigar o pão, ou o filho de um justo sem meios de vida. Contudo, se examina as Escrituras Divinas verá o justo Hebrão passando dificuldades, sofrendo fome em sua terra, e transferindo-se para outra região. Então, encontrará também que seu filho Isaac, igualmente causa da fome, mudou-se para outras regiões, à procura de pão. E como será a verdadeira palavra, nunca seis o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. E se constatou esta verdade no espaço de sua vida, encontrou outra coisa na leitura divina, que é mais fiel do que a vida humana. 2 – O que faremos? Então, auxilie-nos vossa piedosa aplicação, para examinarmos nestes versículos do Salmo qual a vontade de Deus, o que ele quis nos dar a entender. É de tema que algum freaco, que não consiga entender espiritualmente as Escrituras, procure exemplos humanos e veja uma outra vez bons servos de Deus passando necessidade e forçados a mendigar o pão, principalmente que se lembre do apóstolo Paulo, que diz, mas ainda, fome e sede, freio e desnudamento, e escandaliza-se, dizendo, será mesmo verdade o que cantei? Será verdade o que, de pé, na igreja, fiz ressoar com tanta devoção? Nunca seis o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão? As Escrituras nos enganam, dirá consigo mesmo, e aconteceu que todos os seus membros sintam-se desfalecer diante de uma boa obra, em seus membros interiores, o que é mais grave, e interiormente desanimado, desista da boa obra, e diga, para que pratico boas obras, que parto meu pão com o faminto, visto-no, abrigo em minha casa o que não tem domicílio, atendendo ao que está escrito, nunca seis o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão, portanto vejo tantos homens de bem, muitas vezes, passando fome, mas supondo que erro, pensando que vive bem tanto o homem de bem quanto o que leva a vida a má, enquanto Deus, ao invés, sabe que é iníquo aquele que considera o justo, o que pensar de Abraão, que a própria Escritura recomenda como sendo justo, como julgar o próprio apóstolo Paulo, que exorta, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, ponto também eu devo suportar os mesmos males que ele, fome e sede, freio e desnudamento, três revolvendo tais pensamentos e, como disse, enfreia aquecidos todos os membros interiores para a prática das boas obras, podemos, irmãos, como que carregar um paralítico, abrir o teto das Escrituras, e descê-lo diante do Senhor, vê diz que é uma passagem obscura, e se é obscuro, está encoberto, e vejo interiormente certo paralítico, vejo também um telhado, e debaixo dele sei que Cristo está oculto, uma vez que foram elogiados os que abriram o telhado e desceram o paralítico para junto de Cristo, farei o que puder para que este diga o paralítico, tem confiança, filho, teus pecados estão perdoados, assim coroa interiormente da paralisa, perdoando-lhe pecados e fortificando-lhe a fé, mas ali havia homens que não tinham olhos para ver que o paralítico dentro já fora curado, e julgaram que o médico, ao curar, estava blasfemando, disseram, quem este que perdoa pecados, ele blasfema, não é só Deus que pode perdoar pecados, mas, como ele era Deus, ouviu os que cogitavam tais coisas, pensavam o que é correto a respeito de Deus, mas não viam a Deus, presente ali, aquele médico fez, então, algo no corpo do paralítico, para curar a paralisia interior daqueles que proferiram tais palavras, fez alguma coisa que eles poderiam ver, dando-lhes motivo de crer, ea, pois, quem quer que sejas, tão freaco e doente de coração que, dando atenção a exemplos humanos, queres desistir das boas obras, e estás desanimado certa paralisia interior, anima-te, para ver se podemos, abrindo este telhado, descer-te para junto do Senhor, quatro próprio Senhor, em seu corpo, que a igreja, foi jovem nos primórdios, e agora já envelheceu, sabeis, reconheceis, entendês, porque pertenceis a este corpo, e acreditais que Cristo é nossa cabeça, nós somos o corpo daquela cabeça, mas somente nós, e não igualmente aqueles que existiram antes de nós, todos os justos que existiram desde o começo do mundo tem Cristo cabeça, eles acreditaram que Cristo haveria de vir, nós acreditamos naquele que já veio, foram curados através da mesma fé que nós, deste modo, ele é a cabeça de toda a cidade de Jerusalém, que congrega a todos os fiéis do início até o fim, acrescentando-se ainda as legiões e exércitos dos anjos, a fim de se constituir uma só cidade sob o governo de um só rei, um só império sob um só imperador, feliz em perpétua paz e bem-estar, a louvar a Deus eternamente, numa bem-aventurança sem fim, o corpo de Cristo, em, isto é, a igreja, como se fosse um ser humano, primeiro foi jovem, e no fim do século já se encontra numa velhice fecunda, porque dela foi dito, ainda se multiplicará numa velhice fecunda, multiplicou-se todos os povos, e sua voz é como a de um homem que olha para sua primeira idade, e passando todas as outras, contempla esta última, porque conhece todas as idades, através das escrituras, e diz, exultando e exortando, fui jovem, nos primeiros tempos do século, e já sou velho, estou nos últimos tempos, e nunca seis o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão, cinco reconhecemos o homem jovem e velho, e de certa maneira, através da abertura no telhado, alcançamos a Cristo, mas, quem é o justo que não foi visto desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão, se entenderes que pão é esse, has de saber quem é ele, pois, o pão é o verbo de Deus, que nunca se afasta da boca do justo, porquanto este justo, tentado em sua cabeça, respondeu isso mesmo, pois, quando ao próprio Senhor, faminto e sedento, disse o diabo, manda que estas pedras se transformem em pães, ele respondeu, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, além disso, irmãos, notai quando é que o justo não faz a vontade de Deus, ele sempre a faz, e vive segundo sua vontade, a vontade de Deus não se aparta de seu coração, porque a vontade de Deus é a própria lei de Deus, e o que se diz de tal lei, dia e noite a meditará, comes o pão material uma hora, e paras, comes aquele pão da palavra dia e noite, se ouves, se lês, tu comes, se nele pensas, ruminas, para seres um animal puro, não impuro, é isto também o que diz a sabedoria, meio de Salomão, tesouro precioso há na boca do sábio, mas o insensato engole, aquele que engole para que não se veja o que devorou, é quem esquece aquilo que ouviu, quem não se esquece, em, reflete, e refletindo rumina, e ruminando-se deleita, daí se dizer, o pensamento santo te guardará, eis, vê se te conserva na ruminação deste pão santo, o pensamento seguinte, nunca seis o justo desamparado, nem sua descendência amendigar o pão, 626 é sempre compassivo e empresta, em latim se diz, feneratur, tanto para quem recebe o empréstimo, como para aquele que o dá, ficaria mais claro se dissessemos, fenerate, que nos importam os gramáticos, é melhor que nos entendais, com o nosso barbarismo, do que com a nossa linguagem fluente e vos deixe sem nada, portanto, este justo é sempre compassivo e empresta, mas não se alegrem os usurários, vemos aqui certo usurário, como encontramos uma espécie de pão, para que sempre, abrindo o telhado, cheguemos junto de Cristo, não quero que sejais os horários, e não quero, porque Deus não quer, pois, se eu não quero, mas Deus quer, podeis fazê-lo, se, todavia, Deus não quer, mesmo que eu queira, agiria para sua infelicidade quem o fizesse, como se sabe que Deus não o quer, foi dito em outra passagem, não emprestou dinheiro com usura, julgo que os próprios usurários sabem como isso é detestável, como é odioso, como é censurável, no entanto, eu mesmo, ou antes, nosso Deus, que te proíbe ser usurário, ordena-te dar de empréstimo, e te diz, empresta a Deus, se emprestas um homem, esperas alguma coisa, e se emprestas a Deus, não esperarás, se emprestas um homem, isto é, se deres dinheiro de empréstimo, e dele esperas receber algo mais do que deste, não só um dinheiro, mas algo mais, seja em trigo, vinho, óleo, ou qualquer outra coisa, se esperas receber mais do que deste, és usurário, e isto é reprovável, não louvável, o que farei então, dizes, para emprestar com vantagem, examina o que faz o usurário, certamente quer dar menos e receber mais, faz isto também tu, dá coisas pequenas e recebe grandes, vê como cresce largamente o teu empréstimo, dá bens temporais, e recebe eternos, dá terra, e recebe o céu, e a quem darei, talvez me digas, apresenta-se para teres a quem emprestar o próprio Senhor, que te ordenava não emprestar com usura, ouve a escritura te dizer como as de emprestar ao Senhor, quem faz caridade ao pobre e empresta ao Senhor, o Senhor não precisa de ti, mas tens outro que necessita de ti, das a este e a ele quem recebe, o pobre não tem com que te retribuir, no entanto, quer retribuir, mas não tem com que te pagar, só lhe resta a boa vontade de rezar-te, quando, em, um pobre reza-te, é como se dissesse a Deus, Senhor, recebe emprestado, sê meu fiador, conseguinte, apesar de não teres no pobre quem te retribua, possuís um idôneo fiador, eis que Deus te diz, em sua escritura, dá tranquilo, eu pago, como costumam falar os fiadores, o que dizem, eu pago, sou eu que recebo, é a mim que das, julgamos que também Deus fala assim, sou eu que recebi, é a mim que das, efetivamente, Cristo é Deus, e disto não se duvida, e ele disse, tive fome e me destes de comer, e quando os justos lhe perguntaram, quando foi que te vimos com fome, para mostrar que ele é fiador dos pobres, que dá fiança a todos os seus membros, disse, cada vez que o fizestes a um desses mais pequeninos, a mim o fizestes, eia, avar usurário, vê o que deste e o que has de receber, se desses um pouco de dinheiro a alguém, e aquele a quem deras, em troca daquele pouco dinheiro te desse uma grande propriedade, incomparavelmente mais valiosa do que a tua doação em dinheiro, quantos agradecimentos darias, que alegria sentirias, escuta qual a propriedade que te dará aquele a quem emprestaste, vinde, benditos de meu pai, recebei, o que, o que destes, de modo nenhum, vós destes bens terrenos, que se não tivesses dado, apodreceriam na terra, o que farias deles, se não desses, o que havia de se perder na terra, foi conservado no céu, conseguinte, o que conservado é o que haveremos de receber, foi guardado o mérito, teu merecimento se fez teu tesouro, pois, vê o que vais receber, recebei o reino preparado para vós desde a criação do mundo, ao contrário, aqueles que não quiseram emprestar, o que ouvirão, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, como se chama o reino que havemos de receber, atenção ao que segue, irão estes para o fogo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna, ambicionai esta recompensa, compraia, empresta a causa dela, tendes a Cristo, assentado nos céus, e pedinte na terra, descobrimos como há de emprestar o justo, é sempre compassivo e empresta, sete sua raça será abençoada, sobre isto não se pense de modo carnal, vemos muitos filhos de justos a morrer de fome, como, então, sua raça será abençoada, sua raça é o que resta dele, aqui semeia, para colher depois, pois, diz o apóstolo, não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos, conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, esta é a tua raça, que será abençoada, confias a terra, e tanto mais colhes, confias a Cristo, e perdes, vê como o apóstolo se refere expressamente a semente, ao falar de esmolas, assim fala, sabei que quem semeia com parcimônia, com parcimônia também colherá, e quem semeia com largueza, com largueza também colherá, mas, é com esforço que semeias, e lamentas quando te compadeces, porque vês os infelizes, será muito melhor no futuro quando não tivermos a quem dar, quando todos se tornarem corruptíveis, não haverá faminto para dar spam, nem sedento ao qual ofereças bebida, nenhum nu para vestires, nenhum peregrino para receberes, aqui, em, lançamos a semente no meio de tribulações, tentações, dores, gemidos, mas olha para outros, salmo, ao partirem, e vão chorando, lançando suas sementes, vê que sua raça será abençoada, ao voltarem, vêm exultantes, trazendo seus feixes, 827 examina a continuação, e não sejas preguiçoso, aparta-te do mal e faz o bem, não julgues que basta não espolhar o que está vestido, se não lhe tiras a veste, tu te apartaste do mal, mas não murches, nem te tornes estéreo, não despojes o que está vestido, igualmente veste o nu, isto é apartar se do mal e fazer o bem, e o que ganho com isto, dizes, já te expliquei a quem deves emprestar, o que te dará, ele te dará a vida eterna, dá-lhe com confiança, ouve como continua o salmo, afasta-te do mal e faz o bem, e permanecerás para sempre, não penses quando das, que ninguém te vê, nem que Deus te abandona, se deres ao pobre e em seguida te acontecer algum prejuízo ou sentires tristeza causa do que perdeste, dizendo a ti mesmo, de que me serviu esta boa obra, acho que Deus não ame os homens que fazem o bem, de onde procede esta vossa murmuração, de onde este ruído, se não porque abundam palavras destas, cada um agora ouve estas palavras, vem de sua boca, ou da boca do vizinho, ou da boca do amigo, Deus as elimine, e estirpe os espinhos de seu campo, plante bons freutos, árvores freutíferas, que te contristas, ó homem, de ter dado aos pobres, e ter perdido outros bens, não vês que perdeste o que não deste, que não olhas para teu Deus, onde está tua fé, que ela dorme deste modo, acorda em teu coração, presta atenção ao que te disse o próprio Senhor, ao te exortar a tais boas obras, fazer bolsas que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, lembra-te disso, quando te lamentas do prejuízo, que choras tolamente, coração mesquinho, não sádio, que perdeste, se não porque não me emprestaste, que perdeste, quem te roubou, responderás, o ladrão, eu não te avisei que não depositasses lá onde o ladrão pode alcançar, se, portanto, se lamenta quem perdeu, condua-se não ter colocado lá onde não poderia perder, 928 o Senhor ama a justiça e não abandonar aos seus santos, quando os santos passam trabalhos, não penses que Deus não julga, ou julga mal, aquele que te exorta julgares com justiça, há de julgar injustamente, ele ama a justiça e não abandonar aos seus santos, mas, junto dele a chase oculta a vida dos santos, de sorte que agora labutam na terra, como no inverno as árvores não tem freutos nem folhas, quando ele aparece, como um novo sol que se levanta, aparecem freutos, o que vivia nas raízes, portanto, ele ama a justiça e não abandonar aos seus santos, mas o santo passa fome, Deus não o abandona, ele castiga a todo filho a quem acolhe, desprezas quando ele é castigado e temes quando enriquece, como é castigado, com angústias temporais, quando será enriquecido, quando ouvir, vinde, benditos de meu Pai, recebei o reino preparado para vós desde a criação do mundo, não recuses o castigo, para estares entre aqueles que merecerão ser recebidos, de tal forma ele ama a justiça que não abandona os santos, castigados há algum tempo, e como castiga a todo filho quem acolhe, nem a unigênito Deus poupou, apesar de não se encontrar nele pecado, o Senhor ama a justiça e não abandonará os seus santos, visto que não os abandonará, acaso lhes dará o que amamos aqui, viver muitos anos, envelhecer, não dás atenção ao fato de que, apesar de desejares a velhice, estás desejando alguma coisa de que te queixarás quando vier, não te diga, então, alma malvada, friaca ou pequenina, como é verdade que Deus ama a justiça e não abandonará os seus santos, verdadeiramente não abandonou os três jovens, que louvavam na fornalha, pois o fogo não os tocou, talvez não fossem santos os macabeus, que pereceram pelo fogo quanto a carne, mas não quanto a fé, dizes, é um grande problema, porque eles não frequejaram na fé, e Deus os abandonou, ouve como prossegue o salmo, serão conservados para sempre, tu lhes desejavas poucos anos, e pensavas que se Deus lhes concedesse, não teria abandonado os seus santos, visivelmente não abandonou os três jovens, ocultamente não abandonou os macabeus, aos primeiros concedeu até vida temporal para confundir os infiéis, aos segundos coroou ocultamente a fim de julgar a impiedade do perseguidor, todavia, não abandonou nem os primeiros, nem os segundos, porque ele não abandonará os seus santos, e nada de grande teriam recebido os três jovens, se não fossem conservados eternamente, serão conservados para sempre, dez os injustos serão punidos, e a próle dos ímpios será exterminada, como a raça dos justos será abençoada, assim a próle dos ímpios será exterminada, a próle dos ímpios representa as suas obras, pois, às vezes verificamos que o filho de um ímpio progride no mundo, e se torna justo, e também progride em Cristo, vê, portanto, como tomarás o fato, para abrires o telhado e alcançar a Cristo, não o faças carnalmente, se não te enganarás, mas a descendência dos ímpios, todas as obras dos ímpios perecerão, sem freuto, durante algum tempo tem certo valor, depois eles procuram e não encontram o freuto de seu trabalho, pois a seguinte palavra se refere aos que perdem o freuto de seu labor, que proveito nos trouxe orgulho, de que nos serviu riqueza e arrogância, tudo isso passou como uma sombra, conseguinte, a próle dos ímpios será exterminada, onze e vinte e nove livros justos, em, herdarão a terra, ainda, não se insinue a avareza, prometendo-te uma grande propriedade, a fim de não esperares obter lá aquilo que aqui te é ordenado desprezar, a uma terra dos vivos, o reino dos santos, daí a palavra, tu és a minha esperança, a minha ação na terra dos vivos, pois, se aquela é a tua vida, entende qual a terra que has de receber, é a terra dos vivos, a que é, contudo, a terra dos que morrem, pronta a receber aqueles que ela nutriu enquanto vivos, qual, portanto, é aquela terra, tal é a própria vida, se a vida é eterna, também a terra é eterna, e como é eterna a terra, nela habitarão pelos séculos dos séculos, será outra, pois, a terra onde habitaremos pelos séculos dos séculos, porque a respeito desta foi dito, o céu e a terra passarão, doze e trinta e trinta e dois a boca do justo se exercita na sabedoria, aqui está aquele pão, vede com que gosto o come este justo, como saboreia a sabedoria, e a sua língua proclama a justiça, está gravada em seu coração a lei de Deus, não penses que o justo tem na boca o que não possui no coração, não contes entre aqueles dos quais foi dito, este povo me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a sua língua proclama a justiça, está gravada em seu coração a lei de Deus, de que lhes serve isto, não vacilam seus passos, a palavra de Deus em seu coração livra o do laço, a palavra de Deus em seu coração livra o do mau caminho, a palavra de Deus em seu coração livra o da queda, está contigo aquele cuja palavra não se aparta de ti, que mal pode sofrer quem é guardado Deus, colocas um guarda na vinha, e ficas tranquilo a respeito de ladrões, e no entanto, aquele guarda pode dormir, cair, e permitir a entrada do ladrão, aquele que guarda Israel, contudo, não dorme, nem cochila, está gravada em seu coração a lei de Deus, não vacilam os seus passos, vivem segurança, mesmo no meio de maus vivem segurança, mesmo entre ímpios, que espécies de mal pode contra o justo um injusto ímpio, vê como continua, o mau espreito justo e procura dar-lhe a morte, profero que no livro da sabedoria foi predito que o injusto diria, basta vê-lo para nos importunar, sua vida se dintingue dos demais, procura, isso, dar a morte, e então, o senhor, que o guarda, que habita com ele, que não se afasta de sua boca, nem de seu coração, o abandona, como se realiza o que foi dito acima, e não abandonará os seus santos, 1333 portanto, o mau espreito justo e procura dar-lhe a morte, mas o senhor não o entregará as mãos dele, que, então, entregou os mártires às mãos dos ímpios, que lhe infligiram o que quiseram, a uns feriram com a espada, a outros crucificaram, a outros lançaram as feiras, a outros queimaram, a outros carregavam de cadeias e mataram com prolongados maus tratos, certamente Deus não abandona os seus santos, o senhor não o entregará às mãos dele, afinal, que entregou seu filho às mãos dos judeus? aqui também, abre o telhado, se queres atingir o íntimo, chega até o senhor, ouve o que diz outra escritura, prevendo que o senhor haveria de sofrer da parte dos ímpios, o que diz? deixa a terra em poder do ímpio, que sentido tem a palavra, deixa a terra em poder do ímpio, a carne foi entregue às mãos dos perseguidores, mas, Deus ali não abandonou o justo, da carne aprisionada tirou a alma invencível, Deus teria abandonado o justo nas mãos do ímpio, se o deixasse consentir no querer do ímpio, contra este mal, reza outro salmo, não me entregues, contra meu desejo, senhor, ao pecador, importa que não sejas entregue ao pecador, contra teu desejo, não aconteça que, desejando a vida presente, caias em poder dele, e percas a vida eterna, causa de que desejo, não deve ser entregue ao pecador, daquele do qual se diz, tu sabes que não desejei o dia do homem, aquele que deseja e ambiciona o dia do homem, quando o adversário ameaçar de lhe tirar o dia humano, porque o matará e ele perderá esta vida, se ele não espera outra vida, desfalece e consente no que quer o inimigo, mas, quem ouve o que diz o senhor, não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, embora a terra seja entregue às mãos do ímpio, a terra é apanhada, mas o espírito escapa, e escapando o espírito, também a terra ressurgirá, o espírito muda, junto do senhor, a terra se mudará em céu, nada da terra se perde, apesar de ser entregue certo tempo às mãos do ímpio, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados, há, portanto, segurança, mas se Deus está no interior, se o diabo é expulso, Deus é recebido, mas o senhor não o entregará às mãos dele, nem o condenará quando for julgado, alguns exemplares trazem um ético iudicabitiaom, iudicabitureli, quando o julgar, julgará a respeito dele, e li, quer dizer, quando o juízo é a respeito dele, podemos nos exprimir assim, dizendo a um homem, julga-me, isto é, ouve a minha causa, ao começar Deus a ouvir a causa de seu justo, portanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal, quando o justo chegar ao juízo, Deus não o condenará, embora temporariamente pareça condenado pelos homens, embora o proconso tenha proferido a sentença contra Cipriano, um é um tribunal terreno, outro tribunal dos céus, do inferior recebeu uma sentença, do superior uma coroa, não o condenará quando for julgado, 14 e 34 a 36, mas quando será? Não penses que é agora, tempo de labor, tempo de semear, tempo de freio, embora no meio de ventos, apesar das chuvas, semeia, não sejas preguiçoso, virá o verão que te alegrará, e te regozijarás de ter semeado, mas, o que faço agora? Confia no Senhor, e enquanto confio, como agir? E segue seu caminho, e se seguir, o que recebo? Ele te exaltará, para obteres a terra em herança, que terra, de novo, não te ocorra realmente alguma propriedade, trata-se daquela, vinde, benditos do meu Pai, recebei o reino preparado para vós desde a criação do mundo, e o que será daqueles que nos afligiram, entre os quais gememos, cujos escândalos toleramos, pelos quais, enquanto enfurecidos, em vão oramos, o que será deles? Segue-se, assistirás a ruína dos pecadores, e verás de perto, tu estarás à direita e eles à esquerda, isto compete aos olhos da fé, os que não possuem os olhos da fé, lastimam a felicidade dos ímpios, e pensam que é inútil ser justos, porque vê os ímpios prosperarem na terra, mas quem possui os olhos da fé, o que diz? Seis o ímpio sumamente elevado, tão alto como os cedros do Líbano, imagina que é sumamente elevado, muito alto, qual a consequência? Passei, e já não existia, procurei e não achei o seu lugar, que já não existia, nem achei o seu lugar, porque passaste. Se ainda pensas carnalmente, e a teu ver esta felicidade terrena é a verdadeira felicidade, ainda não passaste, ou és igual a ele, ou inferior, progride, e passa, e quando, com o progresso, passares, tu olharás com os olhos da fé, verás seu fim, e dirás a ti mesmo, aí está, não existe mais aquele que estava todo inchado de orgulho, será o mesmo que acontece ao passares junto da fumaça, pois, isto foi dito também mais acima neste salmo, dissipar-se-ão como fumaça, a fumaça vai para cima, e avança como um globo entumecido, quanto mais sobe, tanto mais se incha, mas ao passares, olha para trás, a fumaça fica para trás, se Deus está à tua frente, não olhes desejoso para trás, como olhou a mulher de Ló, e ficou no caminho, mas olha com desprezo, e verás que o ímpio já não existe, e procura seu lugar, qual é o seu lugar? Como tem poder, tem riquezas, tem certa posição nas coisas humanas, muitos lhe obedecem, mandem a ouvido, este lugar não existirá mais, mas passará, de sorte que poderás dizer, passei, e já não existia, qual o significado de passei, adiantei-me, cheguei os bens espirituais, entrei no santuário de Deus, para dar atenção ao que vem no fim, e já não existia, procurei e não achei o seu lugar, 1537 Guarda a inocência, guarda, como guardavas a bolsa quando eras avaro, como seguravas a bolsa para que o ladrão não a roubasse, assim guarda a inocência a fim de que o diabo não te roube, seja ela teu patrimônio garantido, porque através dela fazem-se ricos também os pobres, guarda a inocência, de que te serve o lucro de ouro, com dano da inocência, guarda a inocência e observa a retidão, deves ter olhos corretos, para veres a direção, não olhos malvados para veres os maus e distorcidos, de maneira que Deus te pareça torto e mal, favorecer os ímpios e perseguir os fiéis, não verificas como enxergas torto, corrija teus olhos e observa a retidão, que retidão, não prestes atenção às coisas presentes, e o que verás, sempre restam alguns bens ao homem pacífico, quais são os bens que restam, ao morreres, não morrerás inteiramente, quer dizer, restarão alguns bens, depois desta vida, haverá para ele ainda alguma coisa, isto é, aquela raça que será abençoada, daí dizer o Senhor, quem crê o mim, ainda que morra, viverá, sempre restam alguns bens ao homem pacífico, 1638 os injustos perecerão em si mesmos, o que quer dizer, em si mesmos, eternamente, ou, tudo simultaneamente, o restante dos ímpios precerá, restam alguns bens ao homem pacífico, portanto, os que não são pacíficos são ímpios, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, 1739.40 a salvação dos justos vem do Senhor, ele é o seu refúgio no tempo da aflição, o Senhor os ajudará e livrará, arrancá-los-á das mãos dos pecadores, os justos tolerem agora os pecadores, o trigo tolerem o joio, o trigo suporte a palha, porque virá o tempo da separação, e a semente boa será retirada do meio daquela que há de ser consumida pelo fogo, uma será guardada no celeiro, e a outra lançada ao incêndio eterno, pois, estiveram juntos, anteriormente, o justo e o injusto, para que este suplantasse e outro fosse experimentado, depois, no entanto, um será condenado e o outro coroado, 18 graças a Deus, irmãos, pagamos nossa dívida, em nome de Cristo, mas a caridade sempre nos mantém como devedores, é a única dívida que, se diariamente é paga, sempre permanece, dissemos muito contra os donatistas, lemos muita coisa, muitas cartas, muitos documentos além dos cânones das escrituras, porque eles a isto nos forçaram, pois, se criticarem porque vos lemos tais coisas, que nos repreendam, contanto que fiqueis bem informados, podemos também lhes responder a este respeito, procedi como insensato, vós me constrangestes a isto, todavia, irmãos, antes de tudo guardar é a nossa herança, garantida pelo testamento da nosso pai, não carta banal de um homem, mas pelo testamento da nosso pai, daí a nossa segurança, porque aquele que fez o testamento vive, quem fez o testamento para seu herdeiro, julgará a respeito de seu testamento, nas questões humanas um é o testador, e outro o juiz, contudo, o que possui o testamento vem-se perante um juiz, mas não junto de outro juiz morto, quanto mais segura não é a nossa vitória, porque julgará aquele que fez o testamento, embora tenha Cristo morrido temporariamente, já vive eternamente, um alguns exemplares gregos, CF, de Bruyne, Augustin Reviseur, p. 556, 19 falem contra nós o que quiserem, quanto a nós, amêmo-los, mesmo contra a sua vontade, conhecemos bem, irmãos, conhecemos as suas línguas, causa delas não nos irritamos contra eles, suportai pacientemente conosco, veem que não ganham a causa, votam suas línguas contra nós e começam a falar mal de nós, muitas coisas que sabem e muitas que ignoram, conhecem o nosso passado, fomos outrora, como diz o apóstolo, estutos incrédulos e incapazes de toda obra boa, insensatos num erro perverso e loucos, não negamos, e quanto mais não negamos nosso passado, tanto mais louvamos a Deus, que nos perdoou, que razão, ó herege, deixas de lado a causa e acaso o homem, o que sou eu, o que sou, acaso sou a igreja católica, acaso a herança de Cristo difundida a todos os povos, basta me estar dentro dela, censuras meus pecados passados, o que fazes de importante, sou mais severo em relação a meus pecados do que tu, tu censuras, eu condeno, oxalá quisesses me imitar, para que teu erro também pertença ao passado, são do passado os meus pecados, bem conhecidos, principalmente nesta cidade, foi aqui um que vivi mal, confesso, e tanto mais me alegro com a graça de Deus, quanto acerca de meu passado, o que direi, pesa-me, pesaria se ainda nele estivesse, mas, o que direi, então, alegro-me, também isso não posso dizer, quem me dera que nunca houvesse existido, pior que tenha sido, em nome de Cristo, está apagado, o que agora podiam repreender, eles não sabem, haveria ainda algo de repreensível em mim, mas estou longe de conhecê-lo, agito-me em meus pensamentos, lutando contra as sugestões más, e tenho um combate prolongado, e quase contínuo com as tentações do inimigo, que quer me derrubar, gemo diante de Deus em minha freaqueza, e conhece o que nasce em meu coração, aquele que sabe como nasci, quanto a mim, pouco me importa ser julgado vós ou um tribunal humano, disse o apóstolo, eu também não me julgo a mim mesmo, conheço-me melhor a mim mesmo do que eles, mas Deus me conhece melhor do que eu mesmo, conseguinte, não vos ataque em nossa causa, Cristo não o permita, eles dizem, quem são, de onde são, sabemos que eles são maus, onde foram batizados, se nos conhecem bem, deviam saber que outrora navegamos, saber que peregrinamos, estar cientes de que voltamos muito diferentes do que éramos, não fomos batizados aqui, mas onde fomos batizados dois é uma igreja conhecida em toda a terra, e são muitos os nossos irmãos que sabem que fomos batizados e foram batizados conosco, é fácil de verificar, se algum dos irmãos está preocupado com isto, mas, havemos de lhes dar satisfação e fazer demonstrações com algum testemunho da igreja, com a qual não estão em comunhão, com razão não sabem que fomos batizados em Cristo além mar, porque eles não encontram o Cristo além mar, encontram o Cristo além mar, os que além mar estão em comunhão com a igreja universal, como pode saber onde fui batizado, quando a sua comunhão mal atravessa o mar, isso, meus irmãos, o que lhes direi, suspeitai o que quiseres de nós, se somos bons, somos trigo na igreja de Cristo, se somos maus, somos palha na igreja de Cristo, contudo não nos apartamos da ira, tu que, com o vento da tentação voaste para fora, o que és, o vento não carrega o trigo para fora da ira, pelo lugar onde te achas, então, reconhece o que és, vinte mas tu, pode se objetar, quem és que proferes tantas coisas contra nós, seja eu quem for, atende ao que é dito, e não quem, mas o Senhor diz ao pecador, que te adianta ter minha aliança na boca, o Senhor diga isto ao pecador, talvez exista uma espécie de pecadores e qual o Senhor assim fala, de fato, mas seja quem for aquele ao qual o Senhor desta maneira se dirige, assim fala porque não adianta ao pecador proferir a lei de Deus, acaso não adianta também aos ouvintes, conforme afirma o Senhor, temos na igreja ambas as espécies, bons e maus, ao pregarem, o que dizem os bons, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e o que se diz a respeito dos bons, se para os fiéis um modelo, isto é o que nos esforçamos ser, mas o que somos realmente, sabe aquele junto do qual gememos, acerca dos maus, há uma palavra diferente, os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés, portanto, fazei tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, vês que na cátedra de Moisés, a qual sucedeu a cátedra de Cristo, sentam-se também alguns maus, todavia, se falam o que é bom não causam dano aos ouvintes, que razão tu, devido aos maus, abandonaste a cátedra, volta a paz, volta a concórdia, ela não te prejudica, se falo o bem, e o pratico, imita-me, se, ao invés, não faço o que digo, tens o conselho do Senhor, faz o que digo, e não faças o que faço, no entanto, não te apartes da cátedra católica, eis que vamos partir, em nome de Cristo, e muita coisa há de ser dita a eles, qual a finalidade, para que logo desprezeis a nossa causa, dizei-lhes apenas isto, irmãos, respondei à altura, Agostinho é bispo da igreja católica, carrega o seu fardo, e há de prestar contas a Deus, sei que está entre os bons, se é mau, ele o sabe, se é bom, nem assim depositei nele minha esperança, antes de tudo, aprendi na igreja católica que não devo depositar minha esperança no homem, com razão, vos censuram os homens porque depositasteis vossa esperança no homem, sem dúvida, quando eles nos censurarem, menosprezai também vós, sabemos que lugar ocupamos em vosso coração, porque sabemos que lugar ocupais no nosso, não vale a discutir com eles a nosso favor, seja o que for que disserem contra nós, passai alto, a fim de não acontecer que empenhados em nossa defesa, deixeis de lado a vossa causa, eles agem assim astúcia, não querendo e receando que tratemos de sua causa, introduzem questões que desviem nossa atenção dela, de sorte que, enquanto cuidamos de nos justificar, calemos o que pode convencê-los, pois, de fato, se me chamas de mau, acrescento razões inumeráveis, acaba logo com isto, põe um ponto final na minha causa, trata do assunto, atende a causa da igreja, vê onde estás, recebe conforme a verdade, seja de onde for que te fale, para não suceder que nunca o pão chegue às tuas mãos, porque procura sempre, com fácil e crítica, o que condenar no prato. 1 em Cartago, CF, Confes, 3, 1 SS, 2 em Milão, CF, Confes, 9.